História Eclesiástica, parte 2, de Eusébio de Cesareia, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livros 5 ao 10. Livro 5º 1. Soteiro, bispo da igreja de Roma, chegou ao termo de sua vida no decurso do oitavo ano de episcopado. Sucedeu-lhe Eleutério, o décimo segundo a contar dos apóstolos, no décimo sétimo ano do imperador Antonino Vero. Nessa ocasião, em determinadas regiões da terra, mais intensamente reacendeu-se contra nós a perseguição. Em consequência de violências do povo de cada cidade, milhares de mártires se distinguiram, conforme é possível conjeturar aquilo que sucedeu numa só nação. Fatos esses que mereceram ser transmitidos escrito aos pósteros, porque verdadeiramente dignos de memória e morredoura. 2. Inserimos o escrito com o relato completo desses acontecimentos no compêndio sobre os mártires, que abrange não apenas a parte histórica, mas ainda uma explanação doutrinal. Quanto permitir a presente obra, pretendo anexar aqui alguns extratos. 3. Os demais historiadores se limitaram a transmitir escrito as vitórias nas guerras, os troféus conquistados dos inimigos, o valor dos generais, a coragem dos soldados, manchados de sangue e de milhares de homicídios em prol dos filhos, da pátria e de outros interesses. 4. Nós, em, expomos nesta obra a conduta agradável a Deus, a saber, as guerras inteiramente pacíficas, atinentes apenas à paz da alma, e serão inscritos em colunas eternas os nomes daqueles que tiveram a coragem de combater mais em prol da verdade do que pela pátria, antes em favor da religião do que pelos entes mais amados. 5. Igualmente, a resistência dos atletas da religião, a coragem demonstrada em tantas provações, os troféus conquistados contra os demônios, as vitórias alcançadas sobre inimigos invisíveis, as coroas definitivamente obtidas para eterna memória. Capítulo 1 Os que combateram, sob Ivero, na Gália 1. Com efeito, na Gália achava-se o estádio em que se deram esses eventos. Superam as demais da região suas metrópoles ilustres, denominadas Leão e Viene, ambas atravessadas pelo rio Ródano, cujas águas muito copiosas correm através de todo o país. 2. As ilustres igrejas destas cidades enviaram um relatório acerca de seus mártires às igrejas da Ásia e da Freigia, registrando do seguinte modo os eventos nelas ocorridos. 3. Reproduzirei textualmente suas palavras. Os servos de Cristo, peregrinos em Viene e Leão na Gália, aos irmãos da Ásia e da Freigia, possuidores, como nós, da mesma fé e idêntica esperança na redenção, paz, graça e glória, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 4. Em seguida, após algumas palavras de introdução, iniciam a narração da maneira seguinte. Não somos capazes de traduzir exatamente, nem é possível expressar escrito a enorme tribulação que nos adveio, a veemente qual era dos pagãos contra os santos. Os sofreimentos todos a que foram submetidos os bem-aventurados mártires. 5. Efetivamente, com todas as forças, o adversário nos atacou, preludiando seguramente sua futura vinda. Atravessou todas as partes, preparando os seus e exercitando-os de antemão contra os servos de Deus. Deste modo, não somente nos expulsaram das casas, das termas, da praça pública. 6. Mas ainda proibiram-nos inteiramente de comparecer em qualquer lugar. 7. Entretanto, a graça de Deus nos conduzia ao combate, afastava primeiro os freacos, e depois erguia perante o inimigo colunas e sustentáculos, capazes pela perseverança de atrair sobre si toda a cólera do maligno. Eles foram, portanto, ao seu encontro, suportando toda a espécie de outrages e castigos. Considerando tudo isso de pouca monta, apressavam-se a ir para junto de Cristo, e demonstravam verdadeiramente que os sofreimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. 7. Em primeiro lugar, toleravam com generosidade as inúmeras crueldades que a multidão inteira lhes infligia. Foram insultados, batidos, arrastados pelo chão, pilhados, apedrejados, encarcerados juntos. Suportaram tudo o que uma multidão enfurecida costuma aplicar a adversários particulares e a inimigos públicos. 8. E logo foram conduzidos ao fórum pelo tribuno e magistrados da cidade. Interrogados diante de todo o povo, e tendo confessado a fé, foram em seguida encarcerados até a chegada do legado. 9. Mais tarde, foram levados à presença do governador, que empregou a habitual crueldade contra nós. Ora, um dos irmãos, Vesso e Pargato possuía a caridade perfeita para com Deus e o próximo. De conduta exemplar, apesar de tão jovem, merecia o testemunho prestado ao velho sacerdote Zacarias, pois de modo irrepreensível, seguia todos os mandamentos e observâncias do Senhor, sempre disposto a servir o próximo. Era muito zeloso Deus e fervoroso no espírito. Este motivo, não tolerou tão desarrazoado o processo contra nós. Vivamente exasperado, reclamou o direito de ser também ouvido em favor dos irmãos, a fim de demonstrar não sermos de forma alguma teus nem ímpios. 10. Os circunstantes gritavam contra ele no tribunal, ser figura de projeção. O legado não aturou a justa defesa que ele assim apresentava. Limitou-se a interroga-los se era também cristão. Tendo confessado a fé com voz vibrante, Vesso foi também elevado à fileira dos mártires, sendo apelidado de advogado dos cristãos. Possuía o paráclito, o espírito de Zacarias. 11. Manifestou a plenitude do amor, comprazendo-se em defender os irmãos, com risco da própria vida. Era, de fato, e ainda é, autêntico discípulo de Cristo. Segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. 11. Desde esse momento, houve uma distinção entre os demais. Achavam-se evidentemente preparados para dar testemunhos que prestaram com entusiasmo a confissão do martírio. Oh! Houve, contudo, outros despreparados, não exercitados, ainda freacos e incapazes de sustentar a tensão de um forte combate. Destes, mais ou menos dez caíram. Causaram-nos grande dor e desmedida tristeza. Quebrantaram também a coragem dos que não tinham sido presos e que, apesar de apavorados, davam, em, assistência aos mártires e não os abandonavam. 12. Todos nós estávamos assustados, na incerteza a respeito de sua confissão. Não temor dos suplícios, mas, na perspectiva do final, receávamos que algum sucumbisse. 13. Entretanto, diariamente eram aprisionados os que eram dignos, para se completar o número dos mártires, de sorte que foram presos dentre os fiéis das duas igrejas os mais zelosos e responsáveis àquilo que ali sucedia. 14. Até alguns pagãos, escravos dos nossos, foram presos, 15. Porque o governador oficialmente ordenara que todos nós fôssemos procurados. Estes, astúcia de Satanás, ficaram apavorados à vista dos suplícios que suportavam os santos. Instigados pelos soldados, falsamente nos acusaram de festins de tiestes e incestos de Édipo, e de ações de que não nos é licito falar, ou até mesmo imaginar, nem cremos jamais terem sido praticadas homem algum. 15. Tais boatos, no entanto, difundiram-se e todos conceberam contra nós uma colera feroz, de tal forma que alguns, anteriormente moderados devido à convivência conosco, tornaram-se violentamente hostis e rangiam os dentes contra nós. 16. Cumpriam a predição de Nosso Senhor, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. 16. Só restava, isso, aos santos mártires suportar torturas indescritíveis, enquanto Satanás tentava induzi-los a proferir alguma blasfêmia. 17. A cólera da plebe, do governador e dos soldados concentrou-se de forma desmisurada em Sancto, o diácono de Viene, e imaturo, neófito, mas nobre atleta, em Átalo, oriundo de Pérgamo, que sempre fora coluna e sustentáculo de todos os daqui, e enfim, blandina. Através desta última, Cristo demonstrou que aquilo que parece aos homens simples, vulgar, inteiramente desprezível, junto de Deus é digno de grande glória, causa do amor a ele, revelado pela virtude desprovida de orgulho causa do exterior. 18. Todos nós, com sua senhora segundo a carne, também ela combatente entre os mártires, temíamos que blandina não tivesse coragem de confessar a fé, devido à freiaqueza corporal. Mas blandina mostrou-se repleta de tal força que cansou e das animos que se alternavam para torturá-la. De manhã à tarde, confessaram-se vencidos e nada mais podiam infligir-lhe. Espantavam-se de que ainda respirasse, tendo o corpo todo dilacerado e em feridas. 18. Atestavam que uma só espécie desses suplícios bastaria para que expirasse, sem tantas e tamanhas torturas. 19. A bem-aventurada, contudo, qual nobre atleta, revigorava-se em meio da confissão. Constituía-se-lhe reconforto, repouso, insensibilidade nos sofreimentos à declaração. Sou cristã. Nada de mal praticamos. 20. Sua vez, Sancto superava tudo e suportava mais generosamente que todos os maus tratos da parte dos homens. Os malvados esperavam que, devido à duração e intensidade dos tormentos, ouviriam dele palavras inconvenientes. Mas ele lhes opôs tamanha constância que não declinou o próprio nome, nem o de seu país, nem o da cidade de onde provinha, nem ser escravo ou livre. Mas a todas as perguntas respondia em latim, sou cristão. Isso confessava em vez do nome, da cidade, da raça, de tudo mais, nenhuma outra palavra os pagãos ouviram de sua boca. 21. Isso, grande foi a emulação entre o governador e os algozes contra ele, de tal modo que, sem saber o que mais fazer, acabaram aplicar-lhe chapas de cobra aquecidas ao fogo nos membros mais delicados do corpo. 22. Elas queimavam, enquanto ele permanecia inflexível, inabalável, firme na confissão, com o refrigério e a força provenientes da fonte celeste da água vivificante que sai do lado de Cristo. 23. Seu pobre corpo atestava o que lhe sucedera. Era uma só chaga e ferida, estava contraído, sem forma exterior humana. Cristo, que nele sofreia, realizava grandes prodígios, esmagava o adversário, e aos demais servia de exemplo, mostrando que nada há de terrível onde está o amor ao Pai, nada há de doloroso onde está a glória de Cristo. 24. Dias depois, os malvados, de fato, recomeçaram a torturar o mártir. Pensavam que, tendo o corpo inchado e queimado, ele seria finalmente vencido se fossem renovadas as mesmas torturas, pois não suportavam nem o contato das mãos. Ou, se expirasse nos suplícios, sua morte assustaria os outros. Nada disso, em, aconteceu. Mas, contra toda a previsão humana, o corpúsculo de Sanctus se refez e se fortificou nos suplícios subsequentes. Recuperou a primitiva fome e o uso dos membros, de sorte que a segunda tortura, pela graça de Cristo, não lhe serviu de castigo, e sim de cura. 25. Quanto à Biblida, uma das renegadas, parecia que o diabo já havia devorado. Mas, quis ainda condená-la como blasfema. Conduziu a tortura a fim de forçá-la a proferir impiedades contra nós, pois havia sido freia que pusilânime. 26. Mas, nas torturas, ela sacudiu o torpor e assim dizer acordou de um profundo sono. A dor efêmera relembrou-lhe o tormento eterno na gene e fez-la replicar aos caluniadores, como eles comeriam criancinhas, se nem mesmo lhes é listo beber os sangue dos irracionais. 27. Em seguida declarou-se cristã e foi agregada à fileira dos mártires. 27. Mas, se Cristo tornou vãos os tormentos tirânicos, através da paciência dos bem-aventurados, o diabo 68 escogitou outros artifícios. A prisão coletiva nas trevas de duríssimo cárcere, o deslocamento dos pés nos cepos até o quinto buraco e todos os outros tormentos que costumam infligir aos prisioneiros os subalternos furiosos e possessos do diabo. Assim, a maioria foi asfixiada na prisão, ao menos aqueles que o Senhor quis que morressem deste modo a fim de manifestar a sua glória. 28. Alguns, com efeito, que haviam sido cruelmente torturados, a ponto de parecer impossível que apesar de todos os cuidados dispensados continuassem a viver, subsistiram na prisão, privados de todo o socorro humano, mas fortificados pelo Senhor, recuperaram o vigor corporal e espiritual e se fizeram consoladores e sustentáculo dos demais. Outros, ao contrário, ainda jovens e presos recentemente, cujos corpos não haviam sido previamente torturados, não suportaram o fardo do aprisionamento coletivo e morreram na cadeia. 29. O bem-aventurado Fotino, a quem fora confiado o munos episcopal em Leão, tendo mais de 90 anos, corporalmente muito enfreiaquecido, mal podia respirar devido a aludida freaqueza física, mas sentia-se fortificado pelo impulso do espírito e pelo grande desejo do martírio. 30. Também ele foi arrastado ao tribunal. O corpo desfalecia pela velhice e a doença, mas retinha em seu espírito, a fim de que meio dele Cristo triunfasse. 30. Foi conduzido ao tribunal pelos soldados, seguido pelos magistrados da cidade e o povo, que lançava gritos variados, como se ele fosse o próprio Cristo. Ele, contudo, prestou belo testemunho. 31. Interrogado pelo governador quem era o Deus dos cristãos, respondeu, se fores digno dele, tu conhecerás. Isso, foi arrastado impredosamente e suportou toda espécie de golpes. Os que estavam mais perto, o trajaram no de mãos e pés de todos os modos, sem nenhum respeito sua idade. Os que estavam longe, jogavam-lhe em cima tudo o que tinham alcance das mãos. 32. Consideravam-se todos grandes criminosos e ímpios, se não o tratassem de forma grosseira. Pensavam desta forma vingar os deuses. Mal respirava o ser lançado no cárcere. Após dois dias, expirou. 32. Então, houve grande intervenção de Deus e manifestou-se a misericórdia incomensurável de Jesus, tal como raramente sucede em nossa comunidade freaterna, mas bem adequada ao modo de agir de Cristo. 33. Ora, os que haviam apostatado, ocasião do primeiro aprisionamento, achavam-se também detidos, e participavam das terríveis provações dos outros, pois, desta vez, a apostasia de nada lhes servira. Os que haviam confessado que eram, estavam presos como cristãos, sem nenhum outro motivo de acusação. Os outros, ao contrário, estavam retidos enquanto homicidas e impudicos, e eram supliciados duas vezes mais que os fiéis. 34. Estes, de fato, sentiam-se aliviados pela alegria do martírio, a esperança das recompensas prometidas, o amor a Cristo e o Espírito do Pai. Os outros, ao contrário, eram gravemente atormentados pela consciência, de tal forma que entre os demais, seu aspecto os tornava reconhecíveis ao passarem. 35. Pois, uns avançavam sorridentes, glória e graça misturavam-se-lhes no rosto, de sorte que até mesmo os liamas cercavam-nos de decente ornato, quais enfeites de freanjas e bordados a ouro de uma esposa. 36. Simultaneamente exalavam o bom odor de Cristo e alguns acreditavam que eles se haviam ungido com um perfume terreno. 37. Os outros, ao invés, passavam de olhos baixos, humilhados, de aspecto triste, cheios de confusão. 38. Ainda mais, os próprios pagãos os insultavam, tratando-os de covardes e medrosos, eram acusados de homicídio, e haviam perdido a denominação cheia de honra, de glória e de vida. Ao presenciarem isso, os outros foram corroborados e os que eram aprisionados não hesitavam em confessar, sem mesmo cogitar de um raciocínio diabólico. 36. Depois de alguns acréscimos, prossegue. Além disso, o testemunho de sua morte tomou os mais variados aspectos. Com flores variegadas e de toda espécie, eles teceram a coroa a oferecer ao pai. Convinha, de fato, que esses generosos atletas sustentassem diferentes combates e depois de obterem grande vitória, recebessem a preciosa coroa da incorruptibilidade. 37. Maturo, Sancto, Blandini e Attalo foram, portanto, lançados às feras publicamente para representarem um espectáculo comum dos sentimentos desumanos dos pagãos. Era justamente o dia de se realizarem pelos nossos os combates às feras. 38. Maturo e Sancto sofreriam de novo no anfiteatro todas as espécies de tormentos, como se nada houvessem padecido anteriormente, ou antes já houvessem vencido o adversário várias vezes, e só lhes restasse lutar a fim de alcançar a coroa. 39. Novamente passaram como de costume pelos açoites, foram arrastados pelas feras, entregues a tudo que um povo em delírio exigia seus clamores, cada qual gritando sua vez, sobretudo a cadeira de ferro, na qual os corpos exalavam o cheiro de gordura queimada. 39. Os pagãos, mesmo assim, não se saciaram, cada vez mais furiosos, queriam vencer a constância dos mártires, de Sancto, não ouviram outra palavra a não ser a que tinham o hábito de repetir para confessar a fé, desde o começo. 40. Os mártires, portanto, visto que sua vida se prolongava ainda após longo combate, foram finalmente estrangulados. Naquele dia, substituindo os diversos combates singulares, eles tinham sido dados em espectáculo ao mundo. 41. Quanto a Blandina, suspensa a um poste, estava exposta a ser devorada pelas feras, lançadas contra ela. Ao vê-la suspensa numa espécie de cruz, rezando em alta voz, os lutadores aumentavam sua coragem. Neste combate, contemplavam com os olhos corporais, em sua irmã, aquele que fora eles crucificado. Era um modo de persuadir aos fiéis que têm parte eternamente com o Deus vivos que sofrem pela glorificação de Cristo. 42. Naquele dia, nenhuma fera tocou, desatada do poste, foi reconduzida à prisão e reservada para outro combate, a fim de que através de muitas vitórias confirmasse a irrevogável condenação da serpente sinuosa e serviço de exortação aos irmãos Ela, a pequena, freaca, desprezível, mas revestida de Cristo, grande e invencível atleta, que triunfara do adversário em muitos confreontos e através da luta obtivera o coroa da incorruptibilidade. 43. A plebe reclamava também com grandes clamores a presença de Atalu, pois era muito conhecido. Ele entrou na arena, como um lutador bem preparado para o combate, devido a uma consciência em paz. De fato, sinceramente se exercitaram na disciplina cristã e sempre fora entre nós testemunha da verdade. 44. Fizeram-no dar uma volta pelo anfiteatro, precedido de uma tabuleta com a inscrição latina. Este é Atalu, o cristão. 69. O povo estava extremamente irado contra ele. Mas o governador, informado de que era romano, ordenou que fosse reconduzido com os outros prisioneiros ao cárcere e escreveu sobre eles a César, ficando na expectativa da resposta. 45. As delongas não foram inúteis nem estéreis. A paciência deles manifestou a incomensurável misericórdia de Cristo. Os vivos eram causa de vivificação dos mortos e os mártires comunicavam a graça aos que não eram mártires. Foi grande alegria para a Virgem Mãe novamente acolher vivos os que rejeitara como mortos. 46. Seu intermédio. Os apóstatas na maioria reanimaram-se. De novo concebidos e reconfortados, aprenderam a confessar a fé. Sob suave influxo de Deus, que não quer a morte do pecador, mas é indulgente diante do arrependimento. Vivos e corroborados, apresentaram-se ao tribunal, para mais um interrogatório do governador. 47. Entretanto, César respondeu que uns fossem submetidos à tortura, e que, ao invés, os que renegassem fossem libertados. 48. Começara ali a festa solene, muito frequentada gente de todas as nações. O governador fez com que os bem-aventurados comparecessem ao tribunal de modo teatral, a fim de dá-los em espetáculo à multidão. Interrogou-os novamente. A quantos pareciam ter a cidadania romana? Mandou cortar a cabeça, aos outros. Entregou-os às feiras. 48. Cristo foi magnificamente exaltado pelos que anteriormente haviam renegado. Então, a despeito da expectativa dos pagãos, confessavam a fé. Ora, eles eram interrogados à parte, como se devessem recuperar a liberdade. E quando confessavam a fé, eram agregados à ação dos mártires. Foram excluídos os que jamais tiveram o menor vestígio de fé. Não estavam côncios de possuir a veste inupcial. Nem tinham ideia do temor de Deus. Mas ao retrocederem os que eram filhos da perdição, faziam com que se blasfemasse contra o caminho. 49. Todos os outros agregaram-se à igreja. Durante o interrogatório, Certo Alexandre, da nação Freija, médico de profissão, estabelecido havia anos nas galhas. Geralmente conhecido seu amor a Deus e ousadia de linguagem, e possuidor do carisma apostólico, estava de pé junto do tribunal e sinais exortáveis à confissão. Aos que cercavam o tribunal ele parecia sentir dores de parto. 50. 51. Os dois, passando todos os instrumentos excogitados para suplício no anfiteatro, sustentaram o forte combate e finalmente foram igualmente sacrificados. Alexandre não deixou escapar gemido nem suspiro, mas entretinha-se com Deus em seu coração. 52. 52. Eram levados para assistirem aos suplícios dos outros. Tentavam obrigá-los a jurar pelos ídolos dos pagãos. Mas, como se mantinham firmes e menosprezavam tal insistência, a multidão se enfureceu contra eles a ponto de não ter piedade alguma da idade pueril, nem respeito pelo sexo feminino. 54. Fizeram-nos passar todas as torturas, e percorrer todo o ciclo dos suplícios. Tentaram forçar um e outro a jurar, mas não conseguiram. Ponte que era exortado sua irmã, de sorte que os pagãos viam ser ela quem o encorajava e fortificava. Depois de ter generosamente suportado todos os suplícios, exalou o último suspiro. 55. Restava bem-aventurada Blandina, a última de todos, com a nobre mãe que tivesse exortado os filhos e os houvesse enviado vitoriosos à sua frente para junto do rei. Percorreu os mesmos combates que os filhos, e apressou-se cheia de alegria e regozijo para a partida, como convidada a um festim de núpcias e não como condenada às feiras. 56. Após os açoites, as feiras, a grelha, foi finalmente posta numa rede e lançada a um touro. Muito tempo, foi projetada pelo animal, mas nada sentia do que lhe sucedia, causa da esperança e da expectativa daquilo em que acreditara, entretendo-se com Cristo. Ela também foi sacrificada e os próprios pagãos declararam que jamais entre eles havia uma mulher sofreído tamanhas e tão numerosas torturas. 57. Mas, nem assim se saciaram o furor e a crueldade dos pagãos contra os santos. Super excitadas pelo animal feroz, essas tribos selvagens e bárbaras dificilmente se apaziguaram e sua ira tomou peculiar aspecto contra os cadáveres. 58. Sua derrota, portanto, não os fazia baixar os olhos, estarem privados de razão humana. Ao contrário, mais se lhes inflamava a cólera, quais feiras? O governador e o povo manifestavam contra nós idêntico e injusto ódio, cumprindo-se a palavra da Escritura. Que o injusto cometa ainda a injustiça e que o justo pratique ainda a justiça. 59. De fato, jogaram aos cães os corpos dos que foram asfixiados na prisão, e vigiaram cuidadosamente os cadáveres, noite e dia, a fim de que nenhum fosse nós sepultado. E ainda expuseram as relíquias deixadas pelas feras e pelo fogo, hora dilaceradas, hora carbonizadas. As cabeças e os troncos dos outros, deixados igualmente em sepultos, eram guardados com cuidado pelos soldados durante muitos dias. 60. E alguns freemiam de raiva e rangiam os dentes diante destes restos, procurando ainda maior suplício a lhes infligir. Outros riam e zombavam, exaltando simultaneamente seus ídolos aos quais atribuíam os castigos. Outros, mais moderados e aparentando compadecer-se comedidamente, proferiam muitas censuras, dizendo, onde está seu Deus e que adiantou culto que eles preferiram a própria vida. 61. Eram estas as diferentes atitudes dos pagãos. Nós, em, sentíamos grande pesar não nos ser possível depositar na terra os seus corpos, pois nem a noite nos ajudava, nem o dinheiro os seduzia, nem os pedidos comoviam os guardas. Vejeavam de todos os modos, como se tivessem muito a ganhar se os corpos ficassem em sepultos. 62. Mais adiante, depois de outros assuntos, eles declaram, os corpos dos mártires foram, portanto, expostos de todos os moldos e abandonados ao ar livre durante seis dias. Depois foram queimados e reduzidos a cinzas pelos malvados que as jogaram no rio Ródano, a correr ali perto, a fim de nada restar deles sobre a terra. 63. Assim agiam como se pudessem vencer a Deus e privar os mortos de um renascimento, a fim de que, como eles afirmavam, os mártires não tivessem esperança alguma de ressurreição, pois é devido à crença na ressurreição que eles introduzem um culto estrangeiro e novo e desprezam os suplícios, prontos a enfrentar a morte com alegria. Agora, vejamos se ressurgirão e se seu Deus pode socorrê-los e arrancá-los de nossas mãos. Capítulo 2 Os mártires, amigos de Deus, acolhem os lapsos 1. Foram esses os eventos que sobrevieram às igrejas de Cristo, sob o imperador de que falamos. Em consequência, é lícito conjeturar com certa probabilidade o que sucedeu às outras províncias. Convém acrescentar outros trechos do mesmo escrito, em que a moderação e os sentimentos humanitários desses mártires são expressos nos seguintes termos. 2. Eles se tornaram de tal forma êmulos e imitadores de Cristo, o qual tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a quem se apegou ociosamente, 3. Que, embora tivessem obtido tal glória e tivessem dado testemunho não só uma ou duas, mas repetidas vezes, e tivessem sido retirados de junto das feras cobertos de queimaduras, de feridas, de chagas, não somente não se proclamavam mártires, mas nem nos permitiam chamá-los este nome. E se vezes um de nós, cartou oralmente e lhes desse o apelativo de mártires, eles o repreendiam amargamente. 3. De bom grado gostavam de reservar o título de mártir a Cristo, o mártir fiel e verdadeiro, o primogênito dentre os mortos, o príncipe da vida divina. 4. Recordavam-se igualmente dos mártires que já haviam partido desta vida e afirmavam, já são mártires os que Cristo se dignou levar durante sua confissão, após ter gravado neles, pela morte, o celo do martírio. Quanto a nós, somos apenas pequenos e humildes confessores. E com lágrimas, exortavam os irmãos, pedindo-lhes instantes orações a fim de que pudessem chegar à consumação. 4. E demonstravam a fortaleza do martírio em Atos, agindo com a mais completa ousadia de linguagem em relação aos pagãos e revelando pela paciência e nobreza de espírito, intrepidez, firmeza. De outro lado, recusavam receber dos irmãos o nome de mártires, pois estavam repletos do temor de Deus. 5. E pouco mais adiante, ainda declaravam, eles se humilhavam sob a poderosa mão, pela qual agora foram devidamente exaltados. 6. Então, defendiam a todos e a ninguém acusavam, desligavam a todos e a ninguém ligavam, rezavam aqueles que lhes infligiam suplício, como Estevão, o mártir perfeito, Senhor, não lhes imputes este pecado. Se ele rezou por aqueles que o apedrejavam, quanto mais não o faria pelos irmãos? 6. Após outros fatos, dizem ainda, o maior combate travado contra a besta consistiu em lutar, movidos a autêntica caridade, a fim de que ela, sufocada, rejeitasse aqueles que inicialmente pensara já terem engolido. Com o seguinte, não demonstraram orgulho diante dos lapsos, mas, com os bens superabundantes que possuíam, foram em socorro dos mais necessitados, oferecendo-lhes vísceras maternas, derramando lágrimas copiosas diante do Pai. 7. Impetraram vida para eles. 7. E obtiveram. Distribuíram-na entre os próximos. Totalmente vencedores. Retornaram para junto de Deus. Sempre amantes da paz. Nula transmitiram. Foram em paz para junto de Deus. E não causaram pesar à mãe, nem perturbação ou luta aos irmãos. Mas deixaram-lhes alegria, paz, concórdia, caridade. 8. Era proveitoso citar ainda essa passagem a respeito do amor destes bem-aventurados para com os irmãos lapsos, porque mais tarde foram adotadas disposições desumanas, implacáveis, impredosas para com alguns membros de Cristo. Capítulo 3 Aparição em sonho ao mártir Atalum O mencionado escrito sobre os mártires contém ainda outro relato digno de nota, que não oferece risco em ser levado ao conhecimento de futuros leitores. Elo 2. Certo Alcibiades, que se encontrava entre eles, levava a vida muito austera, e anteriormente não tomava outro alimento senão pã e água, mesmo na prisão, experimentou viver deste modo. Atalum, após o primeiro combate no anfiteatro, teve uma revelação de que Alcibiades não fazia bem em não utilizar os bens criados de Deus e servir de escândalo aos demais. 3. Alcibiades convenceu-se disso, tomou sem escrúpulo toda espécie de alimento e deu graças a Deus. Com efeito, aos mártires não faltavam as visitas da graça de Deus e o Espírito Santo era seu conselheiro. Mas, sobre o assunto basta. 4. Traram várias cartas dos mártires que haviam chegado ao termo de sua carreira entre eles. Esses as haviam escrito quando ainda em cadeias, aos irmãos da Ásia e da Freija e igualmente a Eleutério, então bispo de Roma, e trataram de obter a paz para as igrejas. Capítulo 4 Recomendação Epistolar de Ireneu 1 Os mesmos mártires recomendaram também a Ireneu, então sacerdote da comunidade de Leão, ao bispo de Roma que acabamos de mencionar, dando a respeito dele muitos testemunhos, conforme demonstram suas próprias palavras. 2. Suplicamos a Deus que agora e sempre nele te regozijas. Pai Eleutério, encarregamos de entregar-te essas cartas nosso irmão e companheiro, Ireneu, pedindo que o estimes enquanto zelador do testamento de Cristo. Se soubéssemos que a posição social traz justiça para alguém, nós o apresentaríamos primeiro enquanto sacerdote da igreja, o que de fato ele é. 3. Ocioso seria transcrever a lista dos mártires inserida no escrito supramencionado, os que morreram decapitados, os que foram expostos às feras para serem devorados, os que adormeceram na prisão, o número dos confessores sobreviventes. A quem o desejar, será fácil conhecer essas listas completas, tomando em mãos a carta nós incluída no compêndio dos mártires, segundo minhas referências. Esses eventos, em, ocorreram sob Antonino. Capítulo 5 Orações dos nossos em favor de Marco Aurélio são atendidas 1. Conta-se que o irmão deste último, Marco Aurélio César, ao dispor suas tropas em linha de batalha contra germanos e sarmatas, Viu-se impossibilitado de combater causas da sede que atormentava os soldados. Ora, os soldados da legião denominada Melitena, agindo conforme a fé que os sustentara de então até agora nos combates contra os inimigos, puseram os joelhos em terra, segundo nossa habitual maneira de rezar e dirigiram suplicas a Deus. 2. Diante deste espectáculo os inimigos ficaram espantados. Narra-se, em, que outro fato mais espantoso surpreendeu-os imediatamente. Uma tempestade violenta pôs em fuga e aniquilou os inimigos, enquanto a chuva reanimava o exército dos que haviam invocado a divindade e que totalmente corria o perigo de morrer de sede. 3. Esta narrativa é registrada mesmo em historiadores estranhos. 71 a nossa doutrina, mas que se ocuparam em escrever a respeito dos imperadores de que tratamos. É fato notório também aos nossos. Os historiadores de fora, contudo, enquanto estranhos à nossa crença, anotam o fato maravilhoso, apesar de não confessarem que foi em consequência da oração dos nossos. Esses últimos, contudo, amigos como são da verdade, o acontecimento é relatado de modo simples e sem malícia. 4. Entre eles acha-se apulinário. Afirma que, desde então, a legião que, pela oração, realizar o prodígio, receberá do imperador um apelativo de acordo com o acontecimento. O significado do nome latino é fulminante. 5. Testemunha fidedigna desses fatos vinha a ser também tertuliano. Numa apologia da fé, dirigida em latim ao Senado, e já anteriormente citada, ele confirma a narrativa a meio de demonstração mais forte e mais comprobatória. 6. Anota, portanto, que em seu tempo existia ainda uma carta de Marco, o imperador mais inteligente, em que ele próprio atesta ter sido seu exército, em perigo de perecer na Germânia, devido à falta de água, salvo o intermédio das preces dos cristãos. Acrescenta que o imperador ameaçou de morte os que tentassem acusar-nos. 7. A dita a essas declarações o mesmo escritor, de que espécies são, portanto, essas leis, que perseguem somente a nós, ímpias, injustas, cruéis. Vespasiano não as observou, apesar de ter vencido os judeus. Trajano parcialmente as reduziu a nada, proibindo dar busca aos cristãos. Nem Adriano, que se ocupava de todos os pormenores, nem o que tinha o sobrenome de Pio, as aplicaram. Mas, coloque-se isto onde se quiser. 8. Quanto a nós, passemos à descrição dos acontecimentos subsequentes. Havendo Potino consumado sua vida aos 90 anos em companhia dos mártires da Galha, Ireneu recebeu a sucessão no episcopado da comunidade cristã de Leão, que era dirigida a Potino. Tivemos notícia de que na juventude ele foi um ouvinte de Policarpo. 9. Ireneu, no terceiro livro de Contras Heresias, fornece a lista da sucessão dos bispos de Roma, a Tereotério, de cuja estudamos os eventos. Tendo elaborado a obra durante o episcopado deste último, é a seguinte a lista que apresenta. Capítulo 6, catálogo dos bispos de Roma 1. Após ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos entregaram a Lino o munos episcopal. Lino é mencionado Paulo em carta a Timóteo. Sucedeu-lhe a Niceto. 2. Depois dele, o terceiro após os apóstolos que obteve o episcopado foi Clemente, que também vira os bem-aventurados apóstolos e tivera trato com eles. A pregação dos apóstolos ressoava-lhe ainda nos ouvidos e tinha diante dos olhos a doutrina que transmitiram. Não era o único, pois restavam ainda nesta é muitos dos que haviam sido instruídos pelos apóstolos. 3. Ora, sob Clemente, grave divergência surgiu entre os irmãos de Corinto. A igreja de Roma enviou aos Coríntios importante carta, exortando-os à paz e procurando reavivá-los a fé, assim como a tradição que, há pouco tempo, ela havia recebido dos apóstolos. Um pouco mais adiante, ele diz. 4. A Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo, Alexandre, depois, em sexto lugar desde os apóstolos, foi estabelecido Xisto, logo, Telésforo, que prestou glorioso testemunho, em seguida, Egino, após este, Pio, e depois, Aniceto. Tendo sido soteiro o sucessor de Aniceto, agora detém o munos Episcopal Eleutério, que ocupa o duodécimo lugar na sucessão apostólica. 5. Idêntica ordem e idêntico ensinamento na igreja. A tradição proveniente dos apóstolos e o anúncio da verdade chegaram até nós. Capítulo 7 Ainda naquela é os fiéis realizam prodígios 1. Em concordância com o que escrevemos precedentemente estão os relatos de Iraneu nos cinco livros intitulados Refutação e Demolição da Chamada Falsa Agnose. No segundo livro da mesma obra, ele assinala existirem ainda até então, em determinadas igrejas, sinais de maravilhoso poder divino, nesses termos. 2. Longe deles o pensamento de ressuscitar um morto, como fez o Senhor e como obtiveram os apóstolos meio da oração. Aconteceu, em, mais de uma vez na comunidade dos irmãos que, em caso de necessidade, toda a igreja local o pedia com muitos jejuns e suplicas. O espírito do defunto voltava e, atendida a oração dos santos, ele revivia. Iraneu observa ainda após outras notas. 72.3 Se eles assegurarem ainda ter o Senhor se aparentemente operado tais coisas, reportamos-nos aos livros dos profetas. Em concordância com estes, demonstralizemos que tudo não apenas foi predito desta forma, mas foi exatamente realizado e que só ele é o Filho de Deus. Esta razão, é também em seu nome que os verdadeiros discípulos, pela graça, praticam a beneficência, segundo o dom que recebeu cada qual. 4. Uns, de fato, expulsam os demônios com firmeza em realidade, de tal modo que muitas vezes os que se viram livres dos espíritos malignos creem e permanecem na igreja. Outros têm presciência do futuro, visões, palavras proféticas. Outros curam os doentes em posição das mãos e restituem-lhes à saúde, ainda no presente, conforme dissemos. Até mortos ressuscitam e vivem conosco bastante tempo. E então? 5. Impossível calcular o número dos carismas que, no mundo inteiro, a igreja recebe de Deus, em nome de Jesus Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos. Ela os emprega diariamente para beneficiar os gentios, sem defraudar, nem reclamar dinheiro. Recebeu gratuitamente da parte de Deus. Distribui grátis. 6. E em outra passagem, escreve o mesmo Ireneu. Conforme ouvimos, na igreja muitos irmãos são dotados de carismas proféticos e a ação do Espírito falam todas as línguas, manifestam, quando de proveito, os segredos dos homens e explicam os mistérios de Deus. Estas as referências sobre a permanência. Até a é de que tratamos, dos diferenciados carismas naqueles que eram dignos. Capítulo 8 Como Ireneu cita as escrituras 1. Uma vez que, no começo desta, prometemos transcrever oportunamente as palavras dos antigos presbíteros e escritores eclesiásticos, que nos transmitiram escrito as tradições que receberam sobre as escrituras canônicas, e Ireneu é um deles. Consequentemente citaremos suas palavras. 2. E em primeiro lugar as pertencentes aos santos evangelhos. São as seguintes, Mateus, no entanto, publicou entre os hebreus e em sua própria língua um evangelho escrito, enquanto Pedro e Paulo anunciavam a boa nova em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. 3. Mas, após a morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos escrito igualmente o que Pedro pregara. Lucas, em, companheiro de Paulo, deixou no livro o evangelho pregado este último. 4. Enfim, João, o discípulo que reclinou sobre o peito do Senhor, publicou também ele um evangelho, enquanto residia em Éfeso, na Ásia. 5. São referências do autor citado, no terceiro livro da mencionada obra. No quinto livro, traz a seguinte explanação acerca do apocalipse de João e do número do nome do anticristo. Assim sendo, estando este número inserido em todas as cópias mais exatas e antigas, como igualmente atestam os que viram a João, com os próprios olhos. A razão nos adverte que o número do nome da besta apresenta-se conforme o modo de calcular dos gregos e as letras deste nome. 6. Um pouco mais adiante, diz a respeito do mesmo nome, não nos arriscamos a um pronunciamento seguro acerca do nome do anticristo, pois se tivesse sido oportuno proclamá-lo abertamente agora, teria sido declarado pelo vidente do apocalipse. Efetivamente não há muito se deram as visões, mas aconteceram quase em nossa geração, pelos fins do reinado de Domiciano. 7. É isto que Iraneu conta acerca do apocalipse? Faz igualmente menção da primeira carta de João e inclui sobre ela inúmeros testemunhos, de maneira semelhante, em relação à primeira carta de Pedro. Não apenas conhece, mas ainda acolhe bem o escrito do pastor, dizendo, é, portanto, de uma bela maneira que diz a escritura, primeiro, acredita que é um só Deus, ele tudo criou, tudo ordenou, etc. 8. Emprega ainda certas palavras extraídas do livro da sabedoria de Salomão, quase literalmente, a visão de Deus produz incorruptibilidade, e a incorruptibilidade aproxima de Deus. Realembra ainda as memórias de certo presbítero apostólico, cujo nome silencia, e cita suas exegeses das escrituras divinas. 9. Faz também memória do mártir Justino e de Inácio, e ainda utiliza testemunhos extraídos de seus escritos. Promete também refutar numa obra especial marcião, analisando suas próprias obras. 10. No tocante a versão das escrituras inspiradas, elaborada pelos 70, ouve o que observa textualmente, Deus, portanto, fez-se homem e o próprio Senhor nos salvou, dando sinal da Virgem, mas não como dizem no presente alguns que ousam alterar a tradução da escritura, eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho. Deste modo traduzem Teodocião de Éfeso e Aquila do Ponto. Ambos prosélitos judeus, imitando-os, os ebionitas dizem que Cristo nasceu de José. 11. Pouco mais adiante, prossegue, antes que os romanos tivessem estabelecido o império, e quando os macedônios ainda dominavam a Ásia, Ptolomeu, filho de Lagos, muito desejoso de enriquecer com os melhores escritos dos homens à biblioteca que instituiu em Alexandria, pediu aos habitantes de Jerusalém suas escrituras traduzidas para a língua grega. 12. Estes, naquela é ainda sujeitos aos macedônios, enviaram a Ptolomeu setenta anciãos, dos mais peritos nas escrituras e no conhecimento das duas línguas e realizou-se desta forma o plano de Deus. 13. Ptolomeu, querendo provar particularmente a perícia de cada um, e a fim de evitar que, com freão-to entre si, eles falseassem na tradução a verdade contida nas escrituras, separou-os uns dos outros e ordenou-lhes que todos escrevessem a tradução do mesmo texto, assim fez relativamente a todos os livros. 14. Mas, ao se reunirem no mesmo lugar com Ptolomeu, e conferindo as traduções, Deus foi glorificado e as escrituras foram reconhecidas como realmente divinas, pois todos haviam expressado ideias idênticas com idênticas palavras, idênticos nomes, do começo ao fim. Desta forma, até os pagãos presentes reconheceram terem sido as escrituras traduzidas sob inspiração de Deus. 15. Não é de admirar tenha Deus agido desta maneira. Efetivamente, perdidas as escrituras ocasião do cativeiro do povo sob Nabucodonosor, e tendo os judeus após setenta anos regressado a seu país. Mais adiante, no tempo de Atacestes, rei dos persas, ele próprio inspirou aos sacerdotes e as escrituras da tribo de Levi relativamente à reconstituição das palavras dos profetas anteriores e à restauração entre o povo da legislação promulgada Moisés. Eis o que diz Sireneu. Capítulo 9 Bispo sobre o Império de Comodo Depois que Antonino esteve 19 anos no governo, Comodo obteve o poder. No primeiro ano de seu reinado, Juliano assumiu o episcopado das igrejas de Alexandria, depois de ter Agripino desempenhado suas funções durante 12 anos. Capítulo 10 O Filósofo Panteno 1 Então, um homem muito famoso sua cultura dirigia a escola dos fiéis da região. Chamava-se Panteno. Segundo o antigo costume, havia entre eles uma escola das letras sagradas. Essa escola perdura até nós e soubemos que se acha em mãos de homens poderosos em palavras e zelosos pelas coisas de Deus. Conta-se ter sido mestre e de que falamos um dos mais brilhantes da E, oriundo como era da escola filosófica denominada dos estoicos. 2. Diz-se ter-lhe demonstrado tal a dor e disposições tão corajosas em relação à palavra divina que foi igualmente assinalado como arauto do Evangelho de Cristo nas nações do Oriente, tendo ido até as terras das Índias. Havia, de fato, naquele tempo o grande número de evangelizadores da palavra, divinamente zelosos e empenhados em imitar os apóstolos, com a meta de propagar e implantar a palavra divina. 3. Destes, foi também Panteno. Afirma-se que alcançou as Índias. Conta-se ainda que precedentemente o Evangelho de Mateus chegara a alguns habitantes da região, que já haviam tido conhecimento de Cristo. A esses, Bartolomeu, um dos apóstolos, teria pregado e lhes haveria deixado, em hebraico, o escrito de Mateus, preservado até a é de que falamos. 4. Entretanto, após diferentes obras boas, Panteno dirigiu fim à escola de Alexandria, expondo oralmente escritos tesouros da doutrina divina. Capítulo 11 Clemente de Alexandria 1. Nesta ocasião, em Alexandria, Clemente, 73, o mônimo do antigo discípulo dos apóstolos que havia dirigido a igreja de Roma, celebrizou-se, exercitando-se nas escrituras divinas. 2. Nas hipotiposes ililaboradas, relembra nominalmente Panteno, na qualidade de seu mestre, e parece-me que ainda alude a ele no primeiro livro do Stromata, quando, ao designar os membros mais importantes da sucessão apostólica, conforme lhe foi comunicada, afirma o seguinte. 3. Esta obra não é um escrito composto segundo as regras da arte, ostentação, mas um tesouro de notas para a minha velhice, remédios contra o esquecimento, imagens sem artifícios, simples esboço de ensinamentos claros e espirituais que merecia ouvir da boca de homens felizes e eméritos. 4. Um deles, Jônico, morava na Grécia, outros na Grande Grécia, um deles era da Celesíria, o segundo do Egito traço, outros residentes no Oriente, um era da Síria, outro da Palestina, hebreu de nascença, junto do último que encontrei, o mais instruído, me detive, persegui suas pegadas no Egito, onde ele se escondia. 5. Esses mestres, que guardaram a verdadeira tradição da feliz doutrina recebida, como que transmitida de pai a filho, oriunda imediatamente dos santos apóstolos Pedro Pritiago, João e Paulo, chegaram até nossos dias, dom de Deus, a fim de lançar as sementes de seus antepassados e dos apóstolos em nossos corações. 74. Capítulo 12 Bispos de Jerusalém 1 Nesta é, era famoso o bispo da igreja de Jerusalém Narciso, até hoje muito conhecido. Foi o décimo quinto sucessor, após a guerra judaica, sob Adriano. Mostramos que, desde então, a igreja local constava de gentios, substitutos dos membros da circuncisão e que Marcos foi o seu primeiro bispo proveniente dos gentios. 2. Depois dele, as listas dos sucessivos bispos desta região registram Cassiano, em seguida Públio, depois Máximo, após estes, Juliano, e em seguida Caio, depois dele Simaco, outro Caio, e ainda um Juliano, após Capitão, a seguir Valente e Doligiano, Fim Narciso, o trigésimo a contar dos apóstolos, na sucessão regular dos bispos. Capítulo 13 Rodão e as dissensões entre os marcionitas 1 Então, viveu também Rodão, de origem asiática, e segundo o que ele próprio declara, discípulo em Roma de Tassiano, que já conhecemos precedentemente, escreveu vários livros e opôs-se entre outros, a heresia de Marcião. Conta que, em seu tempo, esta se dividia em diversas seitas, enúmeras que causaram tal divisão e refuta cuidadosamente as falsas doutrinas que inventou cada uma. 2. Escuta, portanto, suas próprias palavras, isso, estão em desacordo entre si, contra apoiem uns aos outros doutrinas inconsistentes. De fato, Apeles, um dos integrantes de seu grupo, estimado pelo estilo de vidlidade avançada, confessa haver um só princípio, mas persuadido pelas afirmações de uma virgem demoníaca, chamada Filomena, diz que os profetas se originam de um espírito hostil. 3. Outros, em, até próprio Marcião, o Nauta, afirmam haver dois princípios. Entre esses últimos estão Potito e Basílico. 4. Sequazes do Lobo do Ponto. Não conseguindo, como também ele, encontrar o fundamento da diferenciação das coisas, adotam a solução mais fácil e afirmam simplesmente haver dois princípios, sem nenhuma comprovação. Outros ainda deles se apartaram e apresentaram solução ainda pior. 5. Suponho haver não somente duas, mas três naturezas. Seu chefe e autor é Cineiros, conforme o chamam os representantes de sua escola. 5. O mesmo Rodon descreve seu relacionamento com Apeles. Nesses termos, o velho Apeles, em, dialogando conosco, foi convencido de que proferia muitos erros. Em consequência, começou a dizer que não é absolutamente necessário pesar estritamente as palavras, mas cada qual devia perseverar em suas próprias crenças. Asegurava que todos os que tinham posto sua esperança no Crucificado seriam salvos, contanto que se encontrassem em exercício de boas obras. Declarava além disso que para ele a mais obscura das questões era, como acabamos de dizer, a doutrina acerca de Deus. Afirmava, de fato, que é apenas um só princípio, conforme também nós próprios ensinamos. 6. Após a exposição de todas as opiniões de Apeles, Rodon prossegue. Quando lhe perguntei, de onde tiras a prova, ou como podes falar de um só princípio? Dizem-nos, replicou que as profecias contradizem-se, porque nada contém de verdadeiro. Efetivamente, são discordantes, falsas e opostas entre si. Quanto é saber que é um só princípio? Respondeu ignorar, mas sentir que é assim. 7. Em seguida, porque o adjurei a dizer a verdade, jurou ser veraz e que não sabia como havia um só Deus ingênito, mas nisso acreditava. Pus-me, então, a rir, e censurei-o pela pretensão de ser mestre, sem dominar a matéria que ensinava. 8. No mesmo escrito, dirige-se a Calistião e confessa que ele próprio foi em Roma discípulo de Tassiano. Declara que um livro intitulado Problemas foi zarado Tassiano, no qual prometia expor as obscuridades e os segredos das escrituras divinas, enquanto ele próprio, Rodon, anuncia que apresentará numa obra soluções aos problemas de Tassiano. Consta ainda que compôs um comentário ao Exemeron. 9. Apeles, em, pronunciou mil impiedades contra a lei de Moisés, tendo blasfemado em numerosas obras contra as palavras divinas e, ao menos ao que parece, fez destas palavras crítica e refutação muito extensa. São essas as notas sobre o assunto. Capítulo 14 75. Capítulo 15 O exercismo dos seguidores de Blastos em Roma aos outros medravam em Roma, chefiados florino, que abandonaram o sacerdócio da igreja, e Blasto, que com ele se precipitara em queda semelhante, arrancavam muitos fiéis da igreja, e submetiam-nos a seus planos, cada qual se empenhava de modo peculiar em inovações relativamente à verdade. Capítulo 16 6 fatos que ele aponta cerca de Montano I Contra a heresia chamada Catafreija, o poder defensivo da verdade suscitou, com a arma forte e invencível, Apolinário de Herápolis, de que anteriormente fizemos menção, e com ele muitos outros peritos nesta é, deixaram-nos ampla matéria para nossa narrativa. 2. Um dos supracitados escritores, no começo de uma obra contra esses hereges, assinala a ter havido também discussões orais para refutá-los. Começa do seguinte modo. 3. Caro Arvício Marcelo, há muito, um espaço de tempo bem ponderável, que me ordenaste escrever contra a heresia dos chamados partidários de meus cíades. Hesitei até agora, não achar impossível impugnar a mentira e dar testemunho da verdade, mas porque receava e evitava com cuidado parecer de certo modo adicionar ou retirar algo a palavra evangélica do Novo Testamento, onde é impossível o créscimo ou corte para quem escolheu proceder de acordo com o próprio Evangelho. 4. Recentemente eu estava em Amsíria da Galácia e encontrei a igreja local perturbada pela novidade, não da profecia, conforme eles dizem, mas antes da pseudoprofecia, como será demonstrado. À medida que pude, com o auxílio do Senhor, discutimos em todas as ocasiões a respeito deles e dos argumentos que apresentam, durante vários dias, em comunidade. Assim, a igreja se alegrou e fortificou. Na verdade, os adversários foram na oportunidade batidos e nossos inimigos se contristaram. 5. Dignaram-se, então, os presbíteros dali, na presença de nosso cupresbítero zótico de outros, pedia que lhes deixasse um memorial escrito do que fora proferido contra os inimigos da palavra da verdade. Não o fizemos, mas prometemos escrever depois daqui, se Deus o quisesse, e enviar-lhes a obra sem demora. 6. Após esta declaração e outras mais no início do livro, ele anota deste modo a causa da mencionada heresia, a causa de sua posição atual e da nova heresia que o separa da igreja é a seguinte. 7. Disse a ver na Mise, nos limites da Freija, uma aldeia chamada Ardabal e Ali, em primeiro lugar, um dos novos crentes, chamado Montano, quando Grata era pro cônsul da Ásia, deu acesso ao inimigo, levado pela ambição imoderada de ocupar os primeiros lugares. Como um possesso, em falso êxtase, pôs-se a falar em seus recessos, a proferir palavras estranhas e a profetizar de forma inteiramente oposta ao uso tradicional conservado pela antiga tradição da igreja. 8. Entre os ouvintes destes discursos corruptos, uns, não suportando essa espécie de energúmeno, demoníaco, possesso do espírito do erro, que perturbava as multidões, censuravam-no e impediam-no de falar, lembrados da exposição do Senhor e da advertência sobre a vigilância acerca da vinda dos falsos profetas. 9. O diabo planejava a perdição dos que não lhe obedeciam e de modo indigno fazia-se cultuar eles. 10. E citava e inflamava o espírito deles já entorpecido, longe da verdadeira fé. Suscitou ainda duas mulheres, repletas de um espírito bastardo, que se puseram a falar insensatamente a contratempo, de modo estranho, semelhante a ele. Este espírito proclamava bem-aventurados os que se alegrassem com ele e dele se gloriassem em soberbecia-os através da grandeza de suas promessas. Vezes também, fazia-lhe censuras muito justas e dignas de crédito, a fim de mostrar-se capaz de repreender. Mas poucos eram os freijos que se iludiam. O espírito de arrogância ensinava ainda a blasfemar contra a igreja católica, difundida sobre o céu, porque não honrava sua falsa profecia, que nela nem tinha acesso. 10. Ora, os fiéis da Ásia reuniram-se frequentemente em muitos lugares causa disto. 10. Examinaram os novos discursos e consideraram-nos profanos. E condenada a heresia, expulsaram da igreja seus adeptos, excluindo-os da comunhão. 11. Eis o que lhe conta no início, e no decorrer da obra prossegue a crítica, refutando esse erro. No segundo livro, ao tratar da morte dos supracitados sequazes, anota o seguinte. 12. Uma vez que eles nos denominavam assassinos de profetas, não termos acolhido seus louquazes profetas, respondam-nos perante Deus. Existe um só, meus amigos, dentre os que começaram a falar na sequela de Montano e das mulheres, que os judeus tenham perseguido, ou haja sido morto malvados. 13. Nenhum. Há um só entre eles que tenha sido preso e crucificado causa do nome. Também não. De igual modo, alguma das mulheres foi fustigada nas sinagogas dos judeus ou apedrejada. 13. Absolutamente. Mas foi outro gênero de morte que Montano e Maximila pereceram. Efetivamente, narra-se que, impelidos pelo espírito de insensatez, ambos se enforcaram. Não, em, simultaneamente, consta fama persistente sobre as circunstâncias de seu fim que assim morreram, pondo termo à vida a semelhança do traidor Judas. 14. Também há insistência sobre o fato de que o admirável Teódoto, uma espécie de primeiro intendente da pretendida profecia, fora um dia elevado da terra e arrebatado aos céus, entrar em estas e confiar a seu espírito do erro, mas jogado no solo pereceu de modo miserável. Ao menos, propaga-se que assim aconteceu. 15. Mas, uma vez que não o presenciamos, caríssimo, não temos certeza, talvez seja assim, talvez não, que morreram Montano, Teódoto e a mulher supracitada. 16. No mesmo livro encontra-se ainda que santos bispos haviam tentado contradizer o espírito que se apossara de Maximila, mas que foram impedidos outros, certamente cúmplices deste espírito. 17. Escreve o seguinte, e não diga na mesma obra o espírito que fala Maximila, como lobo fui perseguido, para longe do rebanho. Não sou lobo, sou palavra, espírito, poder, mas, evidentemente mostre com evidência a força do espírito. Comprouve-a. Pelo espírito obriga a confessá-lo àqueles que então estavam presentes para examinar o espírito que falava e para discutir com ele. Homens experimentados e bispos, exótico da aldeia de Kumano e Juliano de Apameia, aos quais os companheiros de temisão fecharam a boca, impedindo que refutassem o espírito mentiroso e sedutor do povo. 18. No mesmo livro, contrapõe-se ainda as falsas profecias de Maximila e simultaneamente indica a oportunidade em que escrevia, assinalando prognósticos da vidente sobre guerras e catástrofes. Demonstra a mentira das predições. Nesses termos, 19. E como não se manifestaria desde agora a mentira? Há mais de treze anos que esta mulher morreu, e guerra alguma, nem parcial nem geral, houve no mundo, mas misericórdia de Deus os próprios cristãos usufruíram de paz contínua. 20. Do segundo livro provém tudo isso. Apresentarei pequenos trechos do terceiro livro, onde assim retruca os que se glorificavam de terem sido, em grande maioria, mártires, quando, portanto, confundidos em todas as suas acerções, são reduzidos ao silêncio, tentam refugiar-se junto de seus mártires, afirmam terem muitos, o que constitui prova fiel do poder do espírito que eles chamam profético. Mas, talvez, nada de menos verídico. 21. De fato, existem outras heresias que têm seus mártires em grande número. Certamente não haveremos de estar de acordo com elas nesta questão, nem declarar que possuem a verdade. Em primeiro lugar, os partidários da heresia de Marcião, chamados marcionitas, dizem que têm um grande número do mártires de Cristo, no entanto não confessam a Cristo segundo a verdade. Um pouco mais adiante, a dita. 22. Isso, aliás, quando os membros da igreja são escolhidos para o testemunho da fé segundo a verdade e encontram-se junto a alguns dos chamados mártires da heresia freija, 23. Distinguem-se deles e morrem sem a comunhão com eles, porque não querem dar assentimento ao espírito de Montano e de suas mulheres. Assim é, conforme demonstra com clareza aquilo que sucedeu em nossos dias na Pameia junto do Meandro, a propósito dos que prestaram testemunho com Caio e Alexandre, oriundos da Homênia. Capítulo 17 Milciades e os livros que redigiam, nesta obra ele ainda rememora outro escritor, Milciades, que teria composto também um tratado contra a dita heresia. Após citar alguns trechos dessas hereges, continua nesses termos. Encontrei isso numa obra em que eles atacam o trabalho de Milciades, nosso irmão, uma demonstração de não ser necessário que um profeta falhe em êxtase. Eu a resumi. 2. Um pouco mais adiante, no mesmo escrito, enumera os profetas do Novo Testamento, e entre eles, conta certa a mim e quadrato. Assim se exprime, mas o pseudo-profeta em êxtase falso, seguido de impudência e temeridade, começa a voluntária ignorância, que se transforma, como se disse, em delírio involuntário da alma. 3. Não poderão indicar profeta algum, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, portador do Espírito desta forma. Eles não reivindicam para si nem Agabo, nem Judas, nem Silas, nem as filhas de Filipe, nem a Mia de Filadélfia, nem Quadrato, nem outros quaisquer, porque não tinham relação alguma com eles. 4. Um pouco mais adiante, diz ainda o seguinte, se, com efeito, conforme pretendem, após Quadrato e a Mia de Filadélfia, as mulheres da companhia de Montano receberam em sucessão o carisma profético, que apontem quais o herdaram, dentre os discípulos de Montano e suas mulheres. Pois o apóstolo julga que o carisma profético deve existir na igreja inteira até a parousia final. Mas não teriam quem indicar, pois completam-se agora 14 anos que Maximila morreu. 5. São as acerções deste escritor, Melciades, que ele menciona, deixou-nos outras recordações de seu peculiar zelo sobre os oráculos divinos, nos livros que escreveu contra os gregos e contra os judeus. Tratou-o de cada um destes assuntos separadamente em dois livros. Elaborou também uma apologia da filosofia 76 que adotara, dirigida aos princípios deste mundo. Capítulo 18 Como Apolônio respondeu aos catafreijos 1 Apolônio, escritor eclesiástico, empreendeu, também ele, escrever uma refutação da heresia denominada catafreija, que ainda vigorava nesta enafreija. Escreveu contra eles uma obra peculiar, onde corrige textualmente as falsas profecias que apresentam e revela a vida dos chefes da heresia. Escuta as próprias palavras proferidas sobre Montano. 2 Quem este novo doutor, demonstram-no as obras e os ensinamentos. Ensinou a dissolver os casamentos. Legislou sobre o jejum. 77 Deupepus e Atimião, pequenas cidades da freija, o nome de Jerusalém, desejoso de congregar ali gente de toda parte, estabeleceu cobradores de dinheiro. Inventou a coleta de presentes sob o nome de ofertas. Determinou os salários aos que pregavam a sua doutrina a fim de que, meio da gula, prevalecesse o ensino desta mesma doutrina. 3 São estas suas declarações sobre Montano, relativamente às suas profetisas. Mais adiante escreve, Mostramos, pois, que essas primeiras profetisas, depois que ficaram repletas do Espírito, abandonaram os maridos. Como, pois, não mentem ao dar a Priscila o nome de Virgem. 4 Depois, continua, Não consideras que toda a Escritura proíbe ao profeta receber dons e riquezas. Entretanto vejo a profetisa aceitar o ouro, prata e suntuosas vestes. Como não a rejeitaria? 5 Mais adiante, declara a respeito de um de seus confessores. Igualmente Temizão recobriu sua ambição com conveniência lucrativa e, incapaz de suportar o sinal da confissão, livrou-se das cadeias meio de grande soma de dinheiro. Isso mesmo, devia humilhar-se, mas ousou gabar-se de ser mártir, fingir-se apóstolo e, compondo uma carta católica, 78 catequizar os que possuem fé mais sólida que a sua, entrar no combate o meio de discursos desprovidos de sentido, e blasfemar contra o Senhor, os apóstolos e a Santa Igreja. 6 Ainda, acerca de um dos que são honrados entre eles como mártires, escreve, Para não falarmos da maioria, fale-nos certa profetisa acerca de Alexandre, que pretende ser mártir, com quem ela própria se banqueteia, e é venerado muitos. Seria ocioso assinalar os assaltos e outros crimes pelos quais foi punido. O Opistodomo 79 contém arquivadas as provas. 7 Qual dos dois perdoa os pecados do outro? É o profeta que perdoa ao mártir os seus roubos? Ou o mártir que perdoa ao profeta a sua cobiça? Ora, o Senhor disse, Não leveis ouro, nem prata, nem duas túnicas. Eles, ao invés, transgridem essa proibição, possuindo essas coisas. Isso, mostraremos que os chamados entre eles profetas e mártires tiram dinheiro não somente dos ricos, mas ainda dos pobres, dos órfãos e das viúvas. 8 E se tem confiança em sua causa, levantem-se aqui, e apresentem explicações, a fim de que, se forem confundidos, ao menos doravantes cessem de transgredir. É, portanto, necessário examinar a qualidade dos freutos do profeta. 9 Pois, é pelo freuto que se conhece a árvore, no intuito de que possam, os que quiserem, conhecer as ações de Alexandre. Note-se que não foi julgado Emílio Fontino, pro cônsul de Éfeso, causa do nome de cristão, mas devido aos roubos que ousou cometer, quando já delinquente. Em seguida, mentindo que isto sucedeu causa do nome do Senhor, enganou os fiéis do lugar, e foi libertado. Mas, a própria comunidade de onde se originava, não o recebeu porque era ladrão. Para os que quiserem ter conhecimento dos respectivos fatos existem os arquivos oficiais da Ásia. 10 O profeta, contudo, não conhecia aquele com quem conviveu muitos anos. Ao desmascará-lo, acusamos igualmente a natureza do profeta. E podemos demonstrar coisas semelhantes a propósito de muitos. Se ousarem, submetam-se à prova. 11 E ainda, em outra passagem da obra, acrescenta respeito dos profetas de que eles se gabam. Se negam terem seus profetas recebido presentes, confessem o seguinte, se forem convencidos de os haverem recebido, não são profetas. Apresentaremos-me provas do fato. Mas é necessário examinar todos os freutos de um profeta. Dizem-me, um profeta frequenta os banhos. Um profeta pinta-se com antimônio. Um profeta sem fita. Um profeta joga as mesas e com dados. Um profeta empresta juros. Confessem-nos se estas coisas são permitidas ou não, e eu mostrarei o que acontece entre eles. 12 Apolinário declara no mesmo escrito que escrevia no quadragésimo ano do empreendimento da pseudo-profecia de Montano. 13 Diz ainda que exótico, citado pelo escritor precedente, sobrevindo quando Maximila simulava profetizar em Tapuza, tentou confundir o espírito nela atuante, mas pelos sequazes desta havia-o se impedido. 14 Rememora também certo Trasés, um dos mártires de então. Afirma ainda, como se pertencesse à tradição, que o Senhor ordenará os apóstolos não se afastarem de Jerusalém durante doze anos. Emprega também testemunhos extraídos do Apocalipse de Jerusalém. João e conta que o próprio João ressuscitou um morto em Éfeso, pelo poder de Deus. Faz outras declarações ainda, impugnando de maneira adequada e muito completa a heresia supracitada. Estas coisas, afirma-as também Apolônio. Capítulo 19 Obra de Serapião Acerca da heresia dos Freijos 1 Diz-se que Serapião, bispo da igreja de Antioquia depois de Maximino, na é de que tratamos, cita obras de Apolinário contra a supradita heresia. Rea lembram numa carta particular dirigida a Carico e a Ponsen que, contestando também ele a mesma heresia, adita o seguinte. 2 A fim de que venha vosso conhecimento ainda que a atividade desta sociedade enganosa, denominada a nova profecia, causa horror à comunidade de irmãos, espalhada a toda a terra, mando anexas às obras de Cláudio Apolinário, o bem-aventurado bispo de Herápolis na Ásia. 3 A carta de Serapião vem assinada a diversos bispos. Um deles apõe a assinatura da seguinte forma. Eu, Aurelio Quirino, mártir, desejo que estejais bem. Outro escreve nesses termos, Aélio Públio Júlio, bispo de Debelte, colônia da Trácia. Pelo Deus vivo, que está nos céus, o bem-aventurado Sotas de Aquialo quis expulsar o demônio que se apossara de Priscila, e os hipócritas não lhe o permitiram. 4 Nos escritos supracitados há ainda as assinaturas autógrafas de numerosos outros bispos, que concordam com eles. São fatos esses atinentes a tais hereges. Capítulo XX Explicação escrita de Ireneum Em contraposição àqueles que, em Roma, falsificavam a sã estrutura da igreja, Ireneu compôs diferentes cartas. Uma delas se intitula, A Blastos, a respeito do cisma. Outra, a Florino, sobre a monarquia, ou que Deus não é autor do mal. Este último, de fato, parecia sustentar tal doutrina, e visto que ainda se deixar arrastar pelo erro de Valentim, Ireneu elaborou um tratado, ao Guidoade, em que afirma ter-lhe pertencido à primeira sucessão dos apóstolos. 2 Pelo final da obra, encontramos uma belíssima anotação, que não podemos deixar de transcrever. Assim reza, eu te conjuro, tu que copiarás este livro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua gloriosa parúzia, quando virás julgar os vivos e os mortos. Confere um que copiares e corrijo de acordo com o exemplar de onde o tiraste. Com grande cuidado, copiarás também esta de juração, anexando a tua cópia. 83 Foi útil essa anotação e devemos transcrevê-la a fim de considerarmos esses homens da antiguidade, realmente santos, quais ótimos modelos de diligente exatidão. 4 Na carta Florino, que acabamos de citar, Ireneu faz menção de suas relações com Policarpo. Nesses termos, essas opiniões, Florino, para falar com moderação, não constituem sã doutrina. Essas sentenças não estão de acordo com as da igreja e lançam os que delas se convencem na maior impriedade. Nem mesmo os hereges, de fora da igreja, jamais ousaram manifestar tais crenças. Essas opiniões não nos foram transmitidas pelos presbíteros que nos precederam e que conviveram com os apóstolos. 5 Eu te sei, de fato, quando ainda criança, na Ásia Menor, junto de Policarpo, eras ilustre na corte imperial e procuravas ter boa reputação junto dele. Pois lembro-me melhor das coisas daquele tempo do que de acontecimentos recentes. 6 Efetivamente, os conhecimentos adquiridos na infância progridem com a alma e com ela se identificam. De sorte que posso dizer até o lugar onde se sentava o bem-aventurado Policarpo para falar, como ele entrava e saía, seu modo de viver, seu aspecto físico, as preleções à multidão, como referia suas relações com João e com os outros que haviam visto o Senhor, como relembrava suas palavras e o que ouvira dizer a respeito do Senhor, seus milagres, sua doutrina, como Policarpo, após ter recebido tudo isso de testemunhas oculares da vida do verbo, anunciava-o conforme as escrituras. 7 Essas coisas, então, pela misericórdia de Deus, também eu as escutei atentamente e não as gravei numa página, mas no coração, sempre, pela graça de Deus, ruminei-as com fidelidade, e posso atestar diante de Deus que, se aquele presbítero bem-aventurado e apostólico tivesse ouvido algo de semelhante, teria exclamado e tapando os ouvidos, proferido como costumava, ó Deus de bondade, para que tempo me reservaste, a fim de ter de suportar tais coisas, e teria fugido do lugar em que, sentado ou de pé, tivesse ouvido tais palavras. 8 E pelas cartas que enviava, as igrejas vizinhas para confirmá-las, ou a certos irmãos para diverti-los e exortá-los, demonstra-se que isso é verídico. 81 Tudo isto assegura Ireneu. Capítulo 21 Testemunho de Apolôno 1 Neste mesmo tempo do Império de Cômodo, nossa situação melhorou. Com a graça de Deus, a paz se difundiu pelas igrejas em toda a terra habitada. Então, a palavra da salvação conduzia todas as almas do gênero humano ao culto predoso do Deus do Universo, a tal ponto que já um grande número dentre os romanos mais importantes pela riqueza e o nascimento procurava salvação com toda a sua casa e toda a sua família. 2 Mas, certamente tal fato era insuportável ao demônio, natureza invejoso e que odeia o bem. Despiu-se para a luta, reiterando contra nós vários tipos de ciladas. Conseguinte, na cidade de Roma fez comparecer perante o tribunal Apolônio, homem famoso entre os fiéis de então, pela educação e filosofia, e suscitou para acusá-lo um habitual instrumento seu. 3 O infeliz, em, não introduziu a causa oportunamente, porque, decreto imperial, tornara-se ilícito deixar em vida denunciantes de tais homens. 82 Imediatamente, pois, quebraram-lhe as pernas, sentença do juiz perênio. 4 O juiz instou longamente com o mártir, amado Deus, a que defendesse sua causa perante o Senado. Ele apresentou, pois, diante de todos eloquente apologia da fé que lhe confessava, consumou a vida, sendo decapitado, de certo modo o decreto do Senado. Efetivamente, antiga lei prescrevia que não se perdoasse aos que uma vez houvessem comparecido diante do tribunal e não se retratassem. 5 Quem desejar conhecer suas palavras diante do juiz, as respostas ao interrogatório de perene e apologia inteira que proferiu perante o Senado, poderá recorrer à relação escrita dos antigos mártires que coletamos. Capítulo 22 Bispos conhecidos naquele tempo no décimo ano do Império de Cômodo, Vítor sucedeu a Eleutério, que havia exercido episcopado durante treze anos. Na mesma ocasião, tendo Juliano completado o décimo ano de seu munos, Demétrio tomou em mãos o ministério das comunidades de Alexandria. Simultaneamente, Serapião, de quem anteriormente nos ocupamos, era ainda conhecido enquanto oitavo bispo da igreja de Antioquia, desde os apóstolos. Teófilo governava a Cesareia da Palestina, e igualmente Narciso, de quem tratamos precedentemente, exercia então o ministério na igreja de Jerusalém. Em Corinto, na Grécia, nesta é, Baquilo era bispo, e Policrato era o da comunidade de Éfeso. Além destes, ao menos como se supõe, muitos outros eram notáveis neste tempo. Recolhemos, evidentemente, os nomes daqueles cuja fé ortodoxa reconhecemos através de seus escritos, Capítulo 23 Questão Contemporânea Relativa à Páscoa 1 Nesta é, foi ventilada uma questão muito significativa. As comunidades da Ásia inteira, segundo a antiquíssima tradição, pensavam que se devia guardar a festa da Páscoa do Salvador no 14º dia lunar, em que era prescrito aos judeus imular o cordeiro. Era absolutamente necessário por termos jejuns, fosse qual fosse o dia da semana em que caísse a festa. Mas, as demais igrejas de toda a terra não costumavam manter esse modo de proceder, e segundo a tradição apostólica observavam o uso até hoje em vigor, julgando não ser conveniente terminar o jejum a não ser no dia da ressurreição de nosso Salvador. 2. Conseguinte, realizaram-se sinodos e assembleias de bispos para tratar do assunto, e todos, de comum acordo, publicaram carta a um decreto eclesiástico para todos os fiéis, declarando que o mistério da ressurreição do Senhor dentre os mortos não fosse jamais celebrado senão no domingo e que somente neste dia se encerrariam os jejuns relativos à Páscoa. 83. 3. Existe ainda o Carta dos Bispos então reunidos na Palestina, sob a presidência de Teófilo, bispo da comunidade de Cesareia, e Narciso, bispo de Jerusalém. Há também outra, sobre o mesmo assunto de uma reunião de bispos em Roma, onde se vê que ali Vítor era o bispo, outra dos bispos do ponto, sob a presidência de Palmas, ser mais antigo, outra ainda das comunidades da Galha, onde Ireneu era bispo. 4. Também dos Bispos de Osroene e dos Bispos das Cidades deste País, e particularmente de Baquilo, bispo da Igreja de Corinto, e outros numerosos, expõem o mesmo idêntico parecer e idêntica decisão, e promulgam igual ao decreto. Adotaram a norma de conduta acima declarada. Capítulo 24 De Ascensão na Ásia 1 Os Bispos da Ásia, contudo, sob a direção de Policrato, insistiam em afirmar que se devia conservar o antigo e primitivo costume que lhes fora transmitido. Também Policrato, na carta dirigida à Vitoria e à Igreja de Roma, esplana nesses termos a tradição recebida. 2 Quanto a nós, celebramos exatamente o dia, sem nada cortar, nada acrescentar. Efetivamente, é na Ásia que repousam grandes astros, que hão de ressuscitar no dia da parousia do Senhor, quando ele virá glorioso dos céus e ao encontro de todos os santos. Filipe, um dos doze apóstolos, que repousa em Lerápolis com suas duas filhas que envelheceram na virgindade, e sua outra filha, que viveu no Espírito Santo, e repousa em Éfeso. 3 E igualmente João, que reclinou no peito do Senhor, foi sacerdote e usou a lâmina de ouro, foi mártir e mestre, repousa em Éfeso.4 Também Policarpo de Esmirna, bispe mártir, e Trazel de Eumênia, bispe mártir, que repousa em Esmirna. 5 Seria necessário falar de Sagaris, bispe mártir, que repousa em Lodicea, e do bem-aventurado Papírio e do eunuco Melitão, que viveu inteiramente sobre o Espírito Santo e repousa em Sardes. Esperando a visita do Senhor que virá dos céus, quando ressuscitará dos mortos. 6 Todos eles observaram a Páscoa no décimo quarto dia, segundo o Evangelho, sem nenhuma transgressão, mas conformando-se a regra da fé. Também eu, o menor de todos vós, Policrato, segundo a tradição dos meus, sigo alguns deles. Sete de meus parentes foram bispos e eu sou o oitavo. Sempre meus parentes guardaram o dia em que o povo se abstinha de pão fermentado. 7 Quanto a mim, irmãos, tenho 65 anos no Senhor. Tenho relações com os irmãos do mundo inteiro. Percorri toda a Sagrada Escritura. Não me assustam os que procuraram me abalar, pois os meus maiores disseram, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. 8 Acrescenta ainda, sobre os bispos que estavam em sua companhia enquanto escrevi com ele e concordavam. Poderia mencionar bispos que estão comigo. Achasse-os conveniente que os convidasse, e convidei-os. Se enumerasse os respectivos nomes, completaria um grande número. Eles conhecem minha pequenez, mas aprovaram minha carta, sabendo que minhas cãs não são inúteis, pois sempre viviam em Cristo Jesus. 9 Diante disso, o chefe da igreja de Roma, Vítor, resolveu afastar da unidade comum globalmente as comunidades de toda a Ásia, e simultaneamente as igrejas vizinhas, como sendo heterodoxas, publicou tal decisão carta e proclamou que todos os irmãos destas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. 84 10 Mas isto não aprove a todos os bispos. Eles aconselharam, ao contrário, solicitude pela paz, união com o próximo, caridade. Conservam-se ainda suas palavras. Opuseram-se a Vítor de modo muito incisivo. 11 Entre eles achava-se também Ireneu, que escreveu em nome dos irmãos que lhe dirigia na galha. Em primeiro lugar, declara que somente no domingo se deve celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Depois exorta delicadamente Vítor a não apartada comunhão e igrejas de Deus inteiras, que conservam a tradição de antigo uso, e a muitas outras razões, a dita as seguintes expressões. 12 A discussão não trata somente do dia, mas também do próprio modo de jejuar. Uns, com efeito, pensam que devem jejuar um dia apenas, outros dois, outros ainda mais. Alguns contam 40 horas do dia e da noite como um só dia. 13 A diferença entre os jejuns confirma o acordo relativamente à fé. 14 A isto, Ireneu Anex ainda uma narrativa que me apraz referir. Assim ela se apresenta. Entre esses, os presbíteros que presidiram a igreja que tu hoje governas, isto é, Aniceto, Pio, e Gino, Telésforo, Xisto, também não guardaram o décimo quarto dia, e não impuseram seu próprio uso aos súditos. 15 E embora não observassem eles próprios, nem isso deixavam de estar em paz com os que chegavam, vindos de comunidades que o observavam. No entanto, a contradição era maior, para os que não observavam, verificar de perto que os outros o guardavam. 15 Ninguém, contudo, jamais foi rejeitado este motivo. Mas, os que não observavam, isto é, os presbíteros que te precederam, enviavam a Eucaristia às comunidades que o observavam. 16 E o bem-aventurado Policarpo, tendo feito uma viagem a Roma, suba Aniceto, os dois tiveram entre si pequenas divergências, mas logo fizeram as pazes. Sobre este capítulo não discutiram. Efetivamente, Aniceto não podia convencer Policarpo a não observar aquilo que sempre praticara, com João, o discípulo de Nosso Senhor, e os outros apóstolos com os quais tinha convivido. Sua vez, nem Policarpo persuadiu Aniceto a observar o mesmo que ele, pois este dizia que devia conservar o costume dos presbíteros precedentes. 17 Assim estando a questão, entraram em comunhão mutuamente, e na igreja Aniceto cedeu, certamente deferência, a celebração da Eucaristia Policarpo. Separaram-se em paz entre si, e em toda a igreja mantinha-se a paz, quer se observasse ou não o décimo quarto dia. 18 Ireneu bem merecia tal nome, pois era pacificador pelo nome e a conduta, visto que exortava e servia de intermediário, em prol da paz entre as igrejas. Entretinha-se epistolarmente não apenas com Vitor, mas ainda com grande número de vários chefes de igrejas, sobre questões levantadas entre eles. Capítulo 25 Acordo unânime a respeito da Páscoa Mas, os bispos da Palestina, que acabamos de citar, Narciso e Teófilo, e com eles Cássio, bispo da igreja de Tiro, e claro, bispo de Ptolemaida, assim como os que com eles se haviam congregado, apresentaram muitas explicações sobre a tradição que chegaram até eles, através da sucessão apostólica, a respeito da festa de Páscoa, e no final da carta, anexaram literalmente o seguinte, procurar enviar cópias de nossa carta a todas as comunidades, a fim de não sermos responsáveis àqueles que facilmente induzem as almas a erro. Declaramos que em Alexandria ela é celebrada no mesmo dia que nós. De fato, eles recebem cartas nossas e recebemos as deles, e assim celebramos de comum acordo de modo unânimo o dia santo. Capítulo 26 Esfriagumentos do trabalho de Ireneu que chegaram até nós além das supra-mencionadas obras de Ireneu e de suas cartas, dele ainda possuímos, um livro contra os gregos muito conciso e dos mais úteis, intitulado Ciência, outro dedicado a um irmão chamado Marciano, demonstração da pregação apostólica, e um opúsculo, exposições diversas, onde relembra a carta aos hebreus e a sabedoria dita de Salomão, incluindo trechos de ambas. São estas as obras de Ireneu de que tivemos notícia. Havendo como determinado reinado após treze anos, menos de seis meses após sua morte reinou o imperador Severo, Pertinax ocupou esse intervalo de tempo. Capítulo 27 Ainda de obras de outros escritores Numerosas obras desta é, escritas homens antigos, ortodoxos, zelosos pela virtude, foram conservadas até hoje muitos. Tivemos conhecimento das seguintes, os livros de Heráclito sobre o apóstolo, os de Máximo sobre a questão tratada frequentemente entre os hereges, de onde se origina o mal e de que a matéria é criada, os de Cândido sobre o Zemeron, os de Apião que trata do mesmo assunto, igualmente os de Sexto, a Ressurreição, e outro tratado de Arabiano, e de milhares de outros autores, cuja é, carência de recursos. É impossível indicar escrito, ou estabelecer uma lembrança histórica. Chegaram até nós obras de inúmeros outros, cujos nomes não podemos enunciar. Eram autores ortodoxos e eclesiásticos, conforme revela a interpretação peculiar a cada um deles da escritura divina. Entretanto, não nos são conhecidos, se tratar de obras anônimas. Capítulo 28 Difusores da Heresia de Artemão 1 Um dos autores, em trabalho elaborado contra a heresia de Artemão, a qual atualmente ainda Paulo de Samosa até tentou restaurar, traz uma narrativa atinente aos fatos que rememoramos. 2 Ele aí, efetivamente, refuta a heresia, segundo a qual o salvador é simples homem, novidade muito recente, embora seus criadores tenham querido torná-la respeitável pela antiguidade, e apresenta muitas razões para impugnar sua mentira blasfema. Entre outras coisas, diz textualmente, 3 Ora, eles afirmam que todos os antigos e os próprios apóstolos receberam tradição e ensinaram suas atuais asserções, e que a verdade do anúncio foi conservada até a Ed Vitor, o décimo terceiro bispo de Roma, depois de Pedro, mas desde seu sucessor Zeferino, a verdade foi alterada. 4 Sua afirmação seria talvez plausível se em primeiro lugar as escrituras divinas não a contradicessem. Do outro lado, existem escritos de determinados irmãos, anteriores a Vitor, os quais foram redigidos em prol da verdade contra os pagãos e contra as heresias de seu tempo, a saber, os de Justino, Milciades, Taciano, Clemente e muitos outros, e em todos eles se diz que Cristo é Deus. 5 Quem ignora a existência dos livros de Ireneu, Militão e outros, todos anunciam que Cristo é Deus e homem, e tantos salmos e cânticos, compostos irmãos na fé desde os primórdios, que cantam o verbo de Deus, o Cristo, como sendo Deus. 6 Uma vez, portanto, que o senso da igreja foi anunciado há tantos anos, pode-se aceitar que os que viveram até o tempo de Vitor tenham pregado tal qual eles o afirmam. Como não se cono de atribuir mentirosamente essas doutrinas a Vitor, quando sabem perfeitamente que Vitor excomungou Teódoto, o curtidor, chefe e pai desta apostasia que nega a Deus e foi o primeiro a afirmar que Cristo é um simples homem. Se, conforme eles asseguram, Vitor pensava conforme ensina esta blasfêmia, como então expulsou Teódoto, o inventor de tal heresia. 7 São estas as referências sobre Vitor. Tendo este último estado a frente do ministério durante dez anos, Zeferino foi estabelecido seu sucessor pelo nono ano do reinado de Severo. O autor da obra de que tratamos acrescenta, a respeito do autor da dita heresia, outro fato que se deu no tempo de Zeferino. Escreve textualmente. 8 Relembrarei ao menos a muitos de nossos irmãos um fato sucedido em nossos dias que, a meu ver, se houvesse acontecido em Sodoma teria sem dúvida feito refletir até mesmo os habitantes desta cidade. Natálio não foi confessor de outras eras, mas de nosso tempo. 9 Foi iludido Asclepiodoto e outro Teódoto, banqueiro. Ambos eram discípulos de Teódoto, o curtidor, o primeiro que causa desta opinião, ou melhor, desta loucura, fora, conforme disse, afastado da comunhão Vitor, bispo na ocasião. 10 Eles persuadiram Natálio que aceitasse, um salário, o título de bispo da Asteresia, recebia deles 150 denários mensais. 11 Enquanto aderia a eles, Natálio recebia em visões frequentes advertências da parte do Senhor, pois nosso Deus misericordioso e Senhor, Jesus Cristo, não queria que uma testemunha de seus próprios sofreimentos perecesse, fora da igreja. 12 Como desse pouca atenção a estas visões, seduzido pelo primeiro lugar que ocupava e pela ambição vergonhosa do lucro que é a perdição de grande números, finalmente santos anjos o chicotearam durante uma noite inteira e tão maltratado ficou que na aurora levantou-se, revestiu-se de um saco, cobriu-se de cinzas e apressadamente lançou-se, debulhado em lágrimas, diante do bispo Zeferino, prostrava-se, não somente aos pés do clero, mas também dos leigos, perturbava com suas lágrimas a igreja misericordiosa do Cristo compassivo, mas, apesar de muitas suplicas, mostrando os ferimentos causados pelos golpes que lhes foram infligidos, com dificuldade foi admitido a comunhão. 13 Aditaremos ainda outras palavras do mesmo autor a propósito dos mesmos hereges. Assim se exprime, sem temor algum, alteraram as escrituras divinas, rejeitaram a regra da antiga fé, de outro lado ignoraram o Cristo, não procuraram o que dizem as divinas escrituras, mas exercem-se laboriosamente em descobrir um silogismo para fundamentar seu ateísmo. E se lhes for apresentada uma palavra da escritura divina objeção, eles perguntam se é possível transformá-la num silogismo conjuntivo ou desjuntivo. 14 Abandonando as santas escrituras de Deus, aplicam-se a geometria, justificam-se dizendo que são da terra e falam da terra, mas ignoram aquele que vem do alto. Euclides, de fato, laborosamente impregna de geometria alguns, outros admiram Aristóteles e Teofre e Asto. Galeno é quase adorado alguns deles. 15 Enquanto empregam mal as artes dos infiéis em favor de sua doutrina herética, e alteram com a astúcia dos ateus a fé simples das divinas escrituras, seria necessário ainda afirmar que eles nem de longe se aproximam da fé, conseguinte, lançam mãos ousadas sobre as sagradas escrituras, sob o pretexto de corrigi-las. 16 A quem quiser, é fácil averiguar que ao falar deste modo, eu não os calunio, pois, quem quiser pegar os exemplares de cada um deles e compará-los entre si, descobrirá que diferem muito uns dos outros. Os de Asclepíades não estão de acordo com os de Teódoto. 17 Aliás, é fácil adquirir muitos exemplares, porque seus discípulos copiam ardorosamente os que foram, dizem eles, um ou outro corrigidos, isto é, alterados. Os exemplares de Hermófilo também discordam dos precedentes. Quanto aos de Apoloníado, não concordam sequer entre si. Comparem-se as cópias que foram em primeiro lugar retocadas com as que foram corrigidas em seguida, encontrar-se-ão inúmeras divergências. 18 Provavelmente nem eles próprios ignoram como esse erro é audacioso. Ou, de fato, não acreditam que as escrituras divinas foram inspiradas pelo Espírito Santo e são infiéis. Ou julgam-se mais sábios que o Espírito Santo e não passam de demoníacos. Efetivamente, não podem negar tal ousadia, porque os exemplares foram copiados sua própria mão. Eles não receberam as escrituras neste estado de seus catequistas, e não podem apresentar os exemplares de onde copiaram. 19 Alguns dentre eles nem mesmo se dignaram a alterar as escrituras, simplesmente rejeitaram a lei e os profetas e precipitaram-se, sob o manto de uma doutrina sem lei e sem Deus, no último abismo de perdição. Assim é contada esta história. 68 Note-se que há sempre o diabo a ser posto como agente responsável pela perseguição. Os homens aparecem apenas como instrumentos em suas mãos. 69 Como cidadão romano, Atalo recebe tratamento especial. Observou-se o costume de fazer preceder, escrita na língua oficial, indicando seu nome e a razão de sua condenação. 70 Sobre Montano e seu movimento religioso que acabou sendo condenado como herético. C.F. R.F. Ranjoti História das heresias Conflitos ideológicos dentro do cristianismo 2ª ED São Paulo Paulus 1997 71 De fato, o historiador romano Dioncácio atribui o milagre da chuva ao mágico egípcio Anufis. Pode-se consultar ainda o artigo de J.G.U.E. em Corilapluia Miraculeuse, na Revue de Pilologia, 1951, p. 162 a 168. Enquanto Temístio, no Sec 4, reporta este milagre à divindade, sem precisar de qual Deus se trata. Marco Aurélio atribui ao demônio da chuva. 72 E.F. R.F. 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 71, 1,11.1 a 3. 75 CF. Pedi-le a Brioli. La Crise Montaniste, Paris, 1913, p. 34 a 105. Desde os primeiros tempos, a Igreja se preocupara em reconhecer os verdadeiros e os falsos profetas. Os verdadeiros profetas deviam, antes de tudo, guardar o ensinamento tradicional dos apóstolos. 76, o termo filosofia designa, aqui, o gênero de vida, a conduta cristã e não um sistema organizado, arquitetado de pensamento. C. F. G. Beardy, Lentredes Motes Pilosopieti Pilosopiedans Livio Cabulaire Jetting, em Melanges Villers, Toulouse, 1949, p. 97 a 108. 77 Sobre o casamento, a continência e o jejum entre os montanistas. C. F. Tertuliano. Sobre a monogamia, a sua esposa, exortação sobre a castidade e sobre o jejum. 78 é o primeiro emprego da expressão carta católica, que será, um pouco mais tarde, aplicada às cartas dos apóstolos, menos as de Paulo. 79 o Pistodome, a parte posterior de um templo. Era o lugar onde se conservava o tesouro público ou os arquivos. Aqui são nitidamente visados os arquivos. 80 Esta observação pode-se ver a importância das transcrições privadas e o esforço que tem os autores de prover do melhor possível a cópia de suas obras. Nota interessante para a história do livro na Antiguidade. C. F. J. D. G. Link, Patristic e Etimoenage, Louvain, 1947, t. 2, p. 183 a 245. 81 sobre Policarpo, sua vida, obra martírio, c. F. Padres Apostólicos, op. C. T. P. 129 a 157. De fato, Ireneu afirma a existência de numerosas cartas de Policarpo, o que deve ser retido como verdade, embora tenhamos, hoje, somente a carta aos filipenses. 82 Eusébio se engana sobre o decreto, pois não se conhece nenhuma lei imperial que punisse os que denunciavam os cristãos. Contudo, no rescrito de Adriano Aminúcio Fundano e na carta de Marco Aurélio sobre o milagre da legião fulminante, é indicada esta medida de rigor. C. F. Tertuliano, Apologético 1, 5, 6. 83 Seguindo o costume que deve ter sido dos primeiros cristãos da Palestina, as comunidades cristãs da Ásia Menor celebravam a Páscoa no mesmo dia da Páscoa Judaica, aos 14 de Nizã, donde há designação de quarto decimanas. Portanto, numa data fixa, mas num dia da semana variável. Nas outras igrejas celebrava-se a Páscoa sempre no domingo, num dia fixo da semana, mas variável do mês. Esta disparidade provocou tensões entre Roma e Ásia Menor, de tal modo que, volta de 160, Policarpo, bispo de Esmirna, foi a Roma para tratar com o Papa Aniceto desta questão. Os dois se separaram em comunhão, mas sem acordo. A questão tornou-se mais aguda quando o Papa Vítor tentou impor às igrejas da Ásia a celebração dominical, conforme o costume romano. Policrato de Éfeso defendeu a observância quarta decimana, numa carta ao Papa Vítor da qual Eusébio cita trechos, no capítulo abaixo. 84 Embora o texto de Éfeso afirme que Vítor tenha proclamado a excomunhão de todos os irmãos da Ásia, sem levar em conta as tradições que eles invocavam em favor de suas observâncias, há dúvidas se o Papa tenha, realmente, excomungado as igrejas da Ásia ou se ele somente as ameaçou. Na sequência do texto, se vê que a discussão não ficava na questão da data da Páscoa, mas incluía também a questão do jejum como comenta ele de Ochesne, Originas do Coutchétin, 2 Amed, Paris, 1889, p. 230, do Tempo de Santo Ireneu. O jejum pascal era muito curto. Uns jejuavam um dia somente, outros dois, outros maior número. Alguns ficavam 40 horas sem comer. Todos estes intervalos devem se entender, creio, de jejum único e não interrompido. Livro 6º Capítulo 1 Perseguição de Severo ao mover também severa uma perseguição contra as igrejas. 85 brilhantes foram em toda parte os testemunhos prestados pelos atletas da religião. Mas eles se multiplicaram especialmente em Alexandria, onde, qual em grande estádio, eram congregados, de todo o Egito e da Tebaida. 86 os atletas de Deus e onde receberam de Deus a coroa. Suportando com toda a coragem diferentes suplícios e gêneros de morte. Entre eles achava-se aquele que é chamado pai de Orígenes, Leônidas, e que foi decapitado. Deixou o filho muito jovem. Deste, é oportuno relembrar brevemente qual foi, desde este momento, a predileção pela palavra divina. Sobretudo ser grande e sua fama diante da maior parte dos homens. Capítulo 2 Educação de Orígenes 1 Quem tentar transmitir longamente escrito sua vida terá muito a dizer e a narração completa exigiria uma obra particular. No entanto, no momento, resumiremos a maioria dos fatos tão brevemente quanto possível e o pouco que dissermos. Nós o explanaremos segundo as cartas e o relato de seus familiares sobreviventes entre nós. 2 No tocante a Orígenes, assim dizer, é digno de memória, a meu ver, mesmo o tempo em que esteve envolvido em faixas. Era no décimo ano do reinado de Severo. Leeto governava Alexandre e o restante do Egito, Demétrio. Sua vez, tinha recentemente obtido, após Juliano, o episcopado das comunidades deste país. 3 O incêndio da perseguição se propagava então, e milhares de fiéis haviam singido a coroa do martírio. Tal paixão pelo martírio se apossou da alma de Orígenes, ainda menino, que era para ele prazer ir ao encontro dos perigos, saltar e lançar-se à luta. 4 Pouco faltou para que perdesse a vida, mas a divina e celeste providência, para o bem da maioria dos fiéis, pôs obstáculos a seu ardor, meio da mãe. 5 Esta suplicou primeiro palavras, exortando-o a se compadecer de seu amor materno, mas vendo ainda mais impetuosamente inclinado ao martírio, ao ter conhecimento da prisão e encarceramento do pai, e completamente tomado do desejo do martírio, escondeu todas as suas vestes, obrigando-o a ficar em casa. 6 Ele, em, nada mais podendo fazer, e como desejo intensificado, bem acima de sua idade, não o deixava ficar inativo, enviou ao pai uma carta cheia de exortações ao martírio, 87, na qual o encorajava, dizendo textualmente, cuida de não mudar de opinião nossa causa. Seja isto anotado escrito como primeira prova da vivacidade de espírito de Orígenes, ainda menino, e de sua adesão segura à religião. 7 Entretanto, ele já havia lançado sólidos fundamentos no conhecimento da fé, exercitando-se desde a infância nas divinas escrituras. A esta se aplicara diligentemente, em medida extraordinária, pois seu pai, não contente de fazer com que passasse pelo ciclo dos estudos, não havia considerado superflua a solicitude pelas escrituras. 8 Acima de tudo, portanto, antes de se dedicar às disciplinas helênicas, ele o havia levado a exercitar-se nos estudos sagrados, exigindo diariamente dele recitações e prestação de contas. 9 E isto não desagradava ao menino, que, ao contrário, trabalhava com zelo excessivo, de tal sorte que não lhe bastava conhecer o sentido simples e óbvio das escrituras sagradas. Mas já procurava, desde aquela ocasião, algo mais, querendo descobrir uma visão mais profunda. Chegava mesmo a deixar o pai embaraçado, fazendo-lhe perguntas sobre o que queria indicar a escritura divinamente inspirada. 10 Este, exteriormente, fingia repreendê-lo, exortando-o a não procurar saber o que estava acima de sua idade ou além do sentido óbvio. Mas, interiormente, sentia intensa alegria, dando muitas graças a Deus, causa de todos os bens, ter merecido ser pai de tal filho. 11 Diz-se que parava muitas vezes junto do filho adormecido, descobria-lhe o peito, íntima habitação do Espírito Divino, beijava-o respeitosamente, considerando-se feliz pela ótima prole que possuía. Conta-se sobre a infância de origens estas e muitas outras coisas análogas. 12 Quando o pai consumou o martírio, ficou sozinho com a mãe e seis irmãos menores. Não tinha mais do que 17 anos. 13 Como a fortuna paterna fora confiscada pelos agentes do tesouro imperial, ele encontrou-se com seus na carência das coisas necessárias à subsistência. Mas dignou-se a providência divina a cuidar dele. Encontrou acolhimento, bem como tranquilidade junto de uma senhora riquíssima de recursos materiais e muito ilustre. Mas que tratava com grande consideração um homem famoso entre os hereges que então viviam em Alexandria. Era antióquiano de nascença. Ela o tinha na conta de filho adotivo, cercando-o inteiramente de cuidados. 14 Mas Orígenes, que forçosamente tinha de conviver com ele, desde então deu provas brilhantes de fé ortodoxa. Enquanto Paulo, aparentando eloquência, reunia junto de si uma inumerável turba, não apenas de hereges, mas ainda dos nossos, orígenes jamais consentiam em unir-se a ele para a oração. Mantendo desde a infância a norma da igreja e tinha o horror, segundo sua própria expressão, das doutrinas heréticas. 15 Em alguma parte escrito, ninguém se dedicava em Alexandria à catequese. Mas todos de lá haviam fugido pela ameaça da perseguição. Alguns pagãos, contudo, procuraram-no para ouvir a palavra de Deus. 2 Denota que o primeiro dentre eles foi Plutarco, que, após uma vida louvável, foi ornado com o martírio divino. O segundo, Eraclas, irmão de Plutarco que, também, deu depois dele grande exemplo de vida filosófica e ascética e que, em seguida Demétrio, foi considerado digno do episcopado e Alexandria. 3 Orígenes tinha 18 anos ao começar a dirigir a escola de catequese. Progrediu muito na ocasião das perseguições sob Áquila, governador de Alexandria, e seu nome tornou-se extremamente célebre, junto de todos aqueles cuja fé ele estimulava, causa do acolhimento e zelo ele manifestados para com todos os santos mártires conhecidos e desconhecidos. 4 5 Mas ainda depois da sentença final, com a maior audácia e expondo o seu perigo, ficava junto deles ao serem os santos mártires levados para a morte. Assim, quando ele avançava corajosamente e com grande ousadia saudava os mártires com um beijo, acontecia frequentemente que o povo pagão que os cercava se enfurecia e estava a ponto de se precipitar sobre ele, mas estendia-se à mão de Deus. 5 Para socorrê-lo e fazer com que milagrosamente escapasse, a mesma graça divina e celeste o protegeu em milhares de circunstâncias e é impossível dizer quantas vezes, quando ele se expunha selado a seu ardor e ousadia excessivos em proda doutrina de Cristo. E tão grande era a guerra que os infiéis lhe faziam, que se reuniam e punham guardas em volta da casa onde ele estava a causa da multidão daqueles aos quais ensinava as questões pertinentes à sagrada fé. 6 Desta forma, cada dia, a perseguição contra ele se inflamava tanto que a cidade toda não lhe oferecia mais refúgio seguro. Ia de casa em casa, expulso de todos os lugares, causa dos que procuravam a doutrina divina. De fato, suas ações continham lições espantosas, da mais autêntica filosofia. 7 Dele se dizia, sua palavra é tal qual sua vida, e sua vida corresponde à sua palavra. Esta razão, sobretudo, pelo poder de Deus que o sustentava, ele conduzia milhares a idênticos elo. 8 Ao verificar que os discípulos já se aproximavam mais numerosos, e ele era o único a quem Demetrio, o chefe da igreja, tinha confiado à escola da catequese, 11, julgou inconciliáveis o ensino das ciências gramaticais e o exercício das disciplinas divinas, e, sem delongas, rompeu com a escola das ciências gramaticais, como inútil e oposta às disciplinas sagradas. 9 Em seguida, um motivo conveniente, a fim de não necessitar do auxílio de outrem, cedeu tudo o que tinha até então de obras antigas, transcritas com grande cuidado e contentou-se com quatro óbolos cotidianos que lhe pagava o comprador. Durante muitos anos, observou este modo de filosofar, renunciando a tudo o que pudesse alimentar as paixões juvenis. Durante o dia inteiro, fazia grandes trabalhos de assésio e, a maior parte da noite, dava-se ao estudo das escrituras divinas, entregando-se assim a uma vida tão filosófica quanto possível, ora pelo exercício de jejuns, ora a estrita medida no tempo de sono, e cuidando de dormir não sobre uma esteira, mas estendido no chão. 10 Pensava, acima de tudo, que deviam ser observadas as palavras evangélicas do Salvador que recomendam não possuir duas vestes, não usar sandálias, e também aquelas que ordenam não viver preocupado com o futuro. 11 Além disso, com ardor acima de sua idade, persistia em viver no freio e na nudez, atingindo o termo da extrema pobreza. Impressionava vivamente os que o cercavam. Entristecia mesmo a muitos deles que o suplicavam consentir sem participar de seus bens, causa das fadigas que o viam suportar em vista do divino ensinamento. Mas ele em nada relaxava a sua austeridade. 12 Conta-se até que, durante vários anos, andou descalço, sem jamais usar sandálias, que, durante longos anos, absteve-se de vinho e de tudo que não fosse indispensável para se nutrir, de sorte que incorreu no risco de cair doente de moléstia do peito. 13 Dava tais exemplos de vida filosófica a testemunhas oculares e estimulava com justeza a tão grande número de discípulos a zelo semelhante ao seu que atraía até mesmo pagãos infiéis, não vulgares, mas importantes, cultos, filósofos ao ensino que ministrava. Aconteceu até que estes, após ter recebido dele verdadeiramente, no íntimo da alma, a fé na palavra divina, distinguiram-se, ocasião da perseguição que houve então. De sorte que alguns deles foram presos e receberam a consumação do martírio. Capítulo 4 Muitos de seus catequizados foram promovidos ao martírio 1. O primeiro dentre eles foi, portanto, Plutarco, de quem se falou mais acima. Ao ser levado para a morte, pouco faltou para que Orígenes, que o assistiu até o fim último, não fosse massacrado seus concidadãos, como sendo a causa manifesta de sua morte, a vontade de Deus. Ainda desta vez, o preservou. 2. Após Plutarco, o segundo dos discípulos de Orígenes que se tornou mártir, foi sereno que deu pelo fogo provas da fé que havia recebido. 3. O terceiro mártir da mesma escola foi Heráclides, e depois dele, o quarto é Herão. O primeiro era ainda Catecumeno e o segundo Neófito, ambos foram decapitados. Além destes, o quinto da mesma escola proclamado atleta da piedade é sereno, diferente do primeiro, o qual, depois de ter suportado inúmeros tormentos, narra-se que teve a cabeça cortada. Das mulheres, Heraís, ainda Catecumena, deixou a vida, conforme ele próprio diz em determinado lugar, meio do batismo de fogo. Capítulo 5 A veneração em que era tido todos cresceu, devido a seu afastamento, sua filosofia e sobretudo causa da vingança de que foi julgado digno da parte de Deus. Capítulo 11 E como ele não estivesse mais em condições de cumprir os deveres do ofício e causa da velhice avançada, a providência divina chamou o supramencionado Alexandre, bispo de outra comunidade, uma revelação noturna em sonho, a exercer o munos episcopal simultaneamente com o Narciso. 2. Foi assim que Alexandre, de certo modo seguindo um oráculo divino, saiu da terra dos capadócios, onde fora anteriormente honrado com o episcopado, e empreendeu a viagem a Jerusalém para rezar e visitar os lugares santos. O povo do lugar, após tê-lo acolhido com grande benevolência, não lhe permitiu voltar para casa. De acordo com outra revelação noturna e os mais zelosos dentre eles perceberam uma voz muito clara, que ordenava fossem para fora das portas, a fim de receber o bispo que Deus lhe predestinara. Desta forma, de comum acordo com os bispos que governavam as igrejas vizinhas, forçaram-no a ficar. 3. O próprio Alexandre relembra, numa carta particular aos antinoítas, até hoje conservada entre nós, que Narciso ocupou com ele a sepiscopal. 90 escreve literalmente no fim da carta, saúda-vos Narciso, que, antes de mim, aqui ocupou a sepiscopal e agora fica junto de mim nas orações. Ele completou 116 anos e exorta-vos, como também eu, a manter de sentimentos de concórdia. 4. Desta maneira se deram os fatos. Na igreja de Antioquia, após a morte de Serapião, Asclepíades recebeu o episcopado. Ele se destacara também pela confissão no tempo da perseguição. 5. Alexandre menciona a instalação deste bispo, escrevendo os antioquianos o seguinte. Alexandre, serve prisioneiro de Jesus Cristo. A bem-aventurada igreja de Antioquia. Saudação no Senhor. O Senhor tornou minhas cadeias suportáveis e leves ao saber, durante meu aprisionamento que, segundo a divina providência, Asclepíades, o mais apto pelo mérito da fé, tinha recebido o episcopado de vossa Santa Igreja de Antioquia. 6. Assinala que enviou esta carta a Clemente, escrevendo no final, nos seguintes termos. Eu vos envio esta carta, meus senhores e meus irmãos. Intermédio de Clemente, o bem-aventurado sacerdote, homem virtuoso e estimado, que vós também conheceis e logo e descrever. Sua presença aqui, segundo a providência e supervisão do mestre, fortificou e aumentou a igreja do Senhor. Capítulo 12 Serapião Escritos seus subsistentes 1. É provável que tenham sido conservados outros testemunhos da atividade literária de Serapião, mas só chegaram até nós os escritos, Adonus, que, no tempo da perseguição, tinha frequejado e passara da fé em Cristo a superstição judaica. 91 a Pôncio e a Cárnicos, homens da igreja, e algumas cartas endereçadas a vários. 2. Mas outra obra, composta a ele, sobre o Evangelho dito segundo Pedro, 92 para refutar as mentiras contidas nesse Evangelho, em vista de determinados fiéis da comunidade de roços, que, baseando-se nessa pretensa escritura, haviam se desgarrado doutrinas heterodoxas. Desta obra, vim a propósito citar breve trecho, onde o autor explana seu parecer sobre o livro. Nesses termos, 3. Efetivamente, nós, irmãos, acolhemos Pedro e os outros apóstolos como se fossem o próprio Cristo, mas, enquanto homens experientes, conscios de nada de semelhante termos recebido, rejeitamos os pseudoepígrafos, com estes nomes. 4. Eu também, quando ao vosso lado, supunha que estavas todos apegados à fé verdadeira, e sem ter lido o Evangelho apresentado-lhes sob o nome de Pedro, eu dizia, se é somente isso que vos parece contrário, pode ser lido. Mas agora soube que dissimulava certo senso herético, ao menos assim me foi comunicado. Voltarei, portanto, depressa para junto de vós. Isso, irmãos, aguardai-me dentro em breve. 5. Nós, em, irmãos, tendo sabido a que heresia pertencia a Marcião, o qual se contradiz a si mesmo, desconhecendo o que afirma, conforme podeis verificar aquilo que vos foi escrito. 6. Pudemos, efetivamente, meio de outros adeptos deste Evangelho, isto é, os sucessores de seus primeiros introdutores, que denominamos Docetas, 93, pois a maioria de suas ideias pertencem a esta doutrina. Pudemos, digo, este meio, obter de empréstimo o livro, percorrê-lo e encontrar ali, junto da verdadeira doutrina do Salvador, alguns acréscimos, que submetemos a vosso juízo. Eis o que diz Serapião. Capítulo 13 De Clemente foram nos conservados os Stromata, no total de oito, aos quais ele deu o título, de Tito Flávio Clemente, Stromata das Memórias Gnósticas segundo a verdadeira filosofia. 2. Do mesmo número que os Stromata são os livros intitulados Hipotiposes, nos quais menciona nominalmente Panteno como seu mestre, e expõe a exegese das escrituras e as tradições que dele recebeu. 3. Dele ainda existe um discurso aos gregos, o Protreptikos e três livros da obra intitulada Pedagogo, e outro escrito com epígrafe, que rico se salvará. Um escrito sobre a Páscoa e tratados, o jejum, a maledicência, a exortação à paciência ou aos neófitos, a obra intitulada Regra Eclesiástica, ou Contra os Judaizantes, dedicada a Alexandre, o bispo supramencionado. 4. Nostromata, não tece apenas uma tapeçaria da escritura divina, mas rememora também doutrinas, úteis a seu ver, extraídas dos escritos gregos, e expõe com pormenores opiniões de gregos e também de bárbaros, aceitas pela maioria. 5. Retifica ainda as falsas opiniões dos heresiarcas, desenvolve farta informação e fornece-nos matéria de vasta instrução. A tudo isso mescla pareceres dos filósofos, e daí certamente vem a relação do título de estromata com os respectivos assuntos. 6. Nesta obra emprega também provas extraídas de escrituras não aceitas de modo geral. Cita, exemplo, a sabedoria dita de Salomão, a de Jesus filho de Sirac, a carta aos hebreus, as cartas de Barnabé, de Clemente e de Judas. 7. Mencione igualmente o discurso aos gregos de Taciano, de Cassiano, como autor de uma cronografia e ainda de escritores judeus, Filon, Aristóbulo, Joséfo, Demétrio, e Pulemo, que declaram todos serem Moisés e a raça dos judeus anteriores aos antigos gregos. 94. 8. E os livros conhecidos deste autor estão repletos de inúmeros conhecimentos úteis. No primeiro dentre eles denota achar-se muito próximo da primitiva sucessão dos apóstolos. Nesta obra, promete também comentar o Gênesis. 9. Em seu livro, a Páscoa, confessa que foi forçado seus amigos a transmitir escrito as tradições que recebera de viva voz dos antigos presbíteros, em vista dos pósteros. Lembra-me-lhe então, Ireneu e alguns outros, cujas explanações insirem na sua obra. Capítulo 14 Suas citações das escrituras 1 Em hipotiposes ele faz, em suma, exposições resumidas dos testamentos de toda a escritura, sem omitir as partes controvertidas, isto é, a carta de Judas e as outras cartas católicas, e a carta de Barnabé e o Apocalipse, dito de Pedro. 2. Acrescenta-se da autoria de Paulo a carta aos hebreus, escrita para os hebreus em língua hebraica, mas que Lucas, depois de traduzi-la cuidadosamente, divulgou entre os gregos. Este é o motivo que se assemelha em a tradução desta carta e os atos. 3. Não é sem razão que não traz a inscrição, Paulo Apóstolo, pois, conforme diz clemente, dirigindo-se aos hebreus, prevenidos contra aquele que consideravam suspeito, prudentemente evitou desafiá-los desde o começo, apondo-aí seu nome. 4. Um pouco mais adiante, prossegue, conforme já dizia o bem-aventurado presbítero, uma vez que o Senhor, Apóstolo do Onipotente, foi enviado aos hebreus, de maneira comedida. 5. Paulo, enviado aos gentios, não deu a si mesmo o nome de apóstolo dos hebreus, de um lado reverência para com o Senhor e de outro, porque, sendo arauto e apóstolo dos gentios, dirigia-se a créstimo aos hebreus. 5. Nos mesmos livros ainda, clemente cita um dado tradicional dos antigos presbíteros relativamente à ordem dos evangelhos. É o seguinte, os evangelhos que contêm as genealogias foram escritos em primeiro lugar. 6. O evangelho segundo Marcos foi elaborado da seguinte forma, Pedro anunciava a palavra publicamente em Roma e explicava o evangelho guiado pelo Espírito. Os numerosos ouvintes insistiram para que Marcos, seu companheiro muito tempo e, isso, bem lembrado de suas palavras, transcrevesse o que ele havia dito. Marcos o fez e transmitiu o evangelho aos que lhe haviam pedido. 7. Tendo conhecimento disto, Pedro e nada aconselhou que o impedisse ou estimulasse a escrever. Fim. João, ciente de que o lado humano havia sido exposto nos evangelhos, escreveu, impelido pelos discípulos e divinamente inspirado pelo Espírito, um evangelho espiritual. Eis o que refere Clemente. 8. De outro lado, o supramencionado Alexandre traz referências sobre Clemente e simultaneamente sobre Panteno, como sendo seus conhecidos. Numa carta a Origenes, escreve o seguinte, foi, efetivamente, da vontade de Deus, conforme de teu conhecimento, que permanecesse intacta, ou antes, se tornasse mais calorosa e firme a amizade oriunda de nossos maiores. 9. Pois conhecemos esses bem-aventurados pais, que nos precederam na caminhada e junto dos quais em breve estaremos. 10. Panteno, meu senhor, verdadeiramente bem-aventurado, e São Clemente, meu mestre, que muito me auxiliou e talvez outros ainda, cujo intermédio vinha conhecer-te, meu senhor e meu irmão, o melhor de todos, em tudo. 10. Tais os fatos, quanto a Adamâncio, na é em que Zeferino guiava a igreja de Roma, esteve em Roma, conforme ele próprio escreveu numa passagem, tivera desejos de ver a muito antiga igreja de Roma. 95. Após rápida permanência, Dali voltou a Alexandria, 11. E entregou-se diligentemente às funções habituais da catequese. Demétrio, que então era o bispo Dali, ainda o encorajava e quase lhe suplicava que se desse ardorosamente ao bem dos irmãos. Capítulo 15. Era classe como ele visse que não era capaz de unir o estudo aprofundado ao pesquisa e explicação das sagradas letras e ainda a catequese dos que o procuravam nem lhe permitindo respirar. Porque uns após outros, desde a aurora até a tarde, frequentavam-lhe a escola, ele dividiu a multidão e, entre seus discípulos, escolheu Heráclas, zeloso pelas coisas divinas, aliás homem muito eloquente e experiente em filosofia e dele fez colega na catequese, confiando-lhe a primeira iniciação dos principiantes e reservando para-se a instrução dos mais adiantados. Capítulo 16. Orígenes. Aplica-se ao estudo da Escritura 1. Tão importante era para Orígenes o estudo muito acurado da Palavra de Deus, que aprendeu também a língua hebraica e adquiriu a posse de originais das Escrituras conservados entre os judeus, em caracteres hebraicos. Pôs-se à procura de outros textos de tradutores das Escrituras Sagradas, além dos 70. Descobriu, em acréscimos traduções geralmente conhecidas, as de Aquila, Simaco e Teodocião, algumas que trouxe à luz, extraindo-as de ignorados esconderijos, onde estavam há muito perdidas. 2. Ter dúvidas acerca do autor de que provinham, indicou somente tê-las encontrado, uma em Nicópolis perto de Actiun, e outra em determinado lugar. 3. Em todo caso, aditou aos echaplas dos Salmos, além das quatro versões conhecidas, não somente uma quinta, mas ainda uma sexta e uma sétima. Anota a cerca de uma delas que a descobriu em Jericó, dentro de uma jarra, no tempo de Antonino, filho de Severo. 4. Reuniu conjuntamente todas estas traduções, dividiu-as em versículos, colocou-as em colunas paralelas, com o próprio texto hebraico. Assim nos deixou o exemplar denominado Exáplas. 96 em Tetraplas publicou separadamente as versões de Aquila, Simaco e Teodocião, juntamente com as dos 70. Capítulo 17 O tradutor Simaco ora, convém saber que um destes intérpretes, Simaco, era ebionita. 97 chama-se Heresia ebionita que afirma ter Cristo nascido de José e Maria. Ser simples homem é severa firmemente ser preciso observar estritamente a lei e a maneira dos judeus, conforme vimos na descrição feita mais acima. Conservam-se até hoje alguns comentários de Simaco, onde evidentemente ele procura dar apoio a diteresia através do Evangelho segundo Mateus. Origenes assinala ter recebido estes trabalhos, com outras interpretações de Simaco sobre as escrituras, de certa Juliana, que, diz ele, havia herdado estes livros do próprio Simaco. Capítulo 18 Ambrósio 1 Nesta mesma é, Ambrósio, adepto da heresia de Valentim, deixou-se convencer acerca da verdade proposta Origenes, e com a mente iluminada certo fulgor, aderiu à doutrina ortodoxa da Igreja. 2. Muitos outros homens cultos, quando a fama de Origenes se difundir a toda parte, procuravam para junto dele adquirir a experiência relativa às doutrinas sagradas. Inúmeros hereges e filósofos dos mais célebres aderiam a ele zelosamente, a fim de aprender não somente a teologia, mas ainda a filosofia profana. 3. Introduziu-os naturalmente bem dotados nas disciplinas filosóficas, na geometria, aritmética e outros elementos preparatórios. Em seguida, transmitia-lhes o conhecimento dos diversos sistemas dos filósofos, explicava-lhes seus escritos, comentava-os e examinava-os acuradamente, de sorte que os próprios gregos proclamavam no grande filósofo. 4. No entanto, conduziu-os numerosos menos dotados ao estudo do conjunto das ciências, afirmando que para eles esses conhecimentos não seriam de pequena utilidade relativamente à compreensão das escrituras divinas e a introdução a elas. Além disso, julgava-o obrigatório, mesmo para ele, o estudo das disciplinas profanas e filosóficas. Capítulo 19 Notícias acerca de Orígenes 1 Podem atestar seus êxitos nestas matérias os próprios filósofos gregos que floresceram em seu tempo, e em cujos escritos encontramos menções numerosas de orígenes. Dedicam-lhe seus próprios escritos ou, como a um mestre, submetem-lhe seus trabalhos pessoais para que os julgue. 2. Mas, que dizer isto? Ainda em nossos dias, Porfírio, 98 morador da Sicília, compôs vários escritos contra nós, empenhado em caluniar as escrituras divinas, refere-se aos que as comentaram, sem poder lançar a menor censura contra a doutrina, e, na carência de argumentos, passa a injuriar e caluniar os próprios exegetas, especialmente Orígenes. 3. Declara tê-lo conhecido na juventude e tenta caluniá-lo, mas escapam-lhe recomendações ao proferir a verdade sobre questões das quais era impossível falar de outra forma, ou mentes sobre questões em que supunha não ser apanhando em flagrante. Então, ora acuso como cristão, ora procura depreciar sua aplicação às disciplinas filosóficas. 4. Escuta, pois, o que assevera literalmente, alguns, desejosos de encontrar explicação sobre a inclemência das escrituras judaicas, em vez de romper com elas, apelam para interpretações incompatíveis e em desacordo com o texto. 5. Assim, não tanto fazem apologia de opiniões estranhas, quanto aprovam e louvam suas próprias produções. Efetivamente, elogiam como enigmas as claras acerções de Moisés, que eles proclamam como sendo oráculos repletos de mistérios ocultos, e tendo o senso crítico da alma obcecado pelo orgulho, apresentam seus comentários. 5. Em seguida, diz, após outras observações, tal absurdo origina-se de alguém que também eu conheci quando era muito jovem. Ele era então muito famoso e ainda goza de grande reputação causa das suas remanescentes obras. Refiro-me a Origenes, cuja ilustração largamente se propagou entre os mestres destas doutrinas. 6. Efetivamente, fui ouvinte de Amônio, que em nossa ea obteve grande sucesso em filosofia. Adquiriu junto de seu mestre grande experiência nas ciências, relativamente à reta orientação da vida, em, segue o caminho oposto. 7. Amônio, de fato, era cristão, educado pais cristãos. Mas, logo que abordou os raciocínios e a filosofia, tornou-se cidadão conforme as leis. 8. Origenes, ao invés, era grego, formado segundo os métodos gregos, mas desviou-se aderindo à obstinação peculiar aos bárbaros. Adotando-a, fez péssima transação relativa a si mesmo e a sua perícia nos estudos. 9. Viveu como cristão, e à margem da lei, mas helenizou as noções sobre a realidade e a divindade, e incluiu as opiniões dos gregos nos mitos estrangeiros. 8. Efetivamente, seguia em tudo Platão, lia frequentemente os escritos de Nomenio, Crônio, Apolófanes, Longino, Moderato, Nicomacui dos Homens e Lústres entre os pitagóricos. Utilizava também os livros do histórico Queremão e de Cornuto. Aprendeu deles a interpretação alegórica dos mistérios gregos, que aplicou às escrituras judaicas. 9. São estas as acerções de Porfírio no terceiro livro contra os cristãos. É verídico nas afirmações relativas à formação e extensa cultura de Orígenes, mente, contudo, indubitavelmente, que se pode esperar de adversário dos cristãos. Ao assegurar que Orígenes se convertera de doutrinas gregas e que Amônio, de uma vida segunda a piedade caíra no paganismo. 10. Efetivamente, Orígenes conservou-se fiel à doutrina de Cristo recebida dos antepassados, conforme o demonstrou a narrativa anterior. Amônio, em, manteve-se até o fim da vida adepto da filosofia expirada, de forma intacta e indefectível, conforme atestam de algum modo até agora as obras deste homem, celebre diante da maioria, em geral, pelos escritos que deixou. Exemplo, o livro intitulado Pleno Acordo entre Moisés e Jesus e muitos outros que é possível encontrar entre os amigos do bem e do belo. 11. Seja dito tudo isso a fim de comprovar a hipocrisia deste mentiroso. Ainda, quanto às disciplinas helênicas, fica demonstrado o grande saber de Orígenes, reprovado alguns. Ele defende seu zelo na carta onde relata o seguinte. 12. Ao me dedicar à palavra e espalhar-se a fama de minha forma de agir, procuravam-nos heréticos, ou os eruditos nas disciplinas helênicas, e especialmente os filósofos. 13. Aprove-me examinar as acerções dos hereges e as promessas dos filósofos de exporem a verdade. 13. Assim procedemos, à imitação de Panteno, nosso predecessor, que foi útil a muitos e possuía extensa preparação nessas matérias, e também de Hérculas. Agora partícipe do Presbitério de Alexandria. Encontrei ao lado do mestre das disciplinas filosóficas, junto do qual adquirirá forças durante cinco anos, antes de começar a escuta desses ensinamentos. 14. Influência deste mestre, deixou as vestes comuns que anteriormente usava e tomou o manto dos filósofos, que conserva até agora. Ele não cessa de estudar os livros dos gregos à medida do possível. Assim se exprimiu Orígenes para se defender relativamente ao exercício da cultura helênica. 15. Ora, nesta ocasião, enquanto ele residia em Alexandria, chegou um chefe militar e entregou cartas a Demétrio, bispo da comunidade e ao hiparca do Egito de então, escritas pelo governador da Arábia, a fim de que lhe enviassem logo Orígenes a fim de se entreterem mutuamente. Isso, Orígenes foi a Arábia. Tendo rapidamente levado a ter uma missão, voltou Alexandria. 16. Nesse interim, combate violento estalara na cidade. Ele deixou Alexandria as ocultas e partiu para a Palestina, passando a residir em Cesareia. Os bispos da região pediram-lhe que discorresse publicamente na igreja e explicasse as sagradas escrituras, apesar de não ter ainda recebido a ordenação sacerdotal. 17. Evidencia tal fato que escreveram, no intuito de defendê-lo, Alexandre, bispo de Jerusalém, e Teuctisto, bispo de Cesareia, a respeito de Demétrio. Em sua carta, ele acrescentou que jamais se ouviu dizer, e que até agora jamais sucedeu que leigos façam a humilha em presença de bispos. Mas ignoramos como é possível assegurar o que manifestamente não é verídico. 18. Efetivamente, se existem homens capazes de ser úteis aos irmãos, os santos bispos convidam-nos a falar ao povo. Exemplo, em Laranda, Evelpisneão, e Icônio, Paulino Celso, em Sinada, Teodoro Ático, bem-aventurados irmãos nossos. Provavelmente em outros lugares, o mesmo aconteceu, embora não o saibamos. Foi deste modo que, apesar de ainda jovem, Origenes, de quem falamos, recebeu esta honra não apenas dos compatriotas, mas ainda de bispos estrangeiros. 99. 19. Demétrio, contudo, chamou-o novamente carta e incitou o intermédio de alguns diáconos a voltar para Alexandria. Ele regressou, e entregou-se aos trabalhos habituais. Capítulo 20 Escritos remanescentes dos autores deste tempo 1. Naquele tempo floresciam muitos autores eruditos na igreja, e as cartas que trocavam entre si conservam-se até hoje e facilmente se obtêm. Foram preservadas até hoje na biblioteca de Aélia, que Alexandre, na ocasião bispo desta igreja, organizou. Dela recolhemos o material para a presente exposição, reunindo-o num só todo. 2. Entre eles Berilo, bispo de Bostra na Arábia, além das cartas, deixou diferentes obras excelentes. De Igualmudo, Hipólito, que era também bispo de determinada igreja. 3. Ainda chegou até nós de Caio, homem muito eloquente, que vivia em Roma no tempo de Zeferino. Um diálogo contra Proclo, que disputava em favor da heresia catafreija. Nesta obra, Caio refreia a temeridade e audácia dos adversários de compor em novas escrituras. Menciona somente treze cartas do Santo Apóstolo, não enumerando entre as demais a carta aos hebreus. Visto que, ainda hoje, em Roma pensam alguns não ser da autoria do apóstolo. Capítulo 21 Bispos renomados destes tempos 1. Ora, após ter Antonino reinado sete anos e seis meses, sucedeu-lhe Macrino. Morto este último ao fim de um ano, outro Antonino recebeu sua vez governo dos romanos. No primeiro ano de seu reinado, faleceu o bispo de Roma, Zeferino, após ter exercido o ministério durante dezoito anos inteiros. 2. Depois dele, Calisto assumiu um episcopado, viveu mais cinco anos, e deixou o ministério urbano. O imperador Alexandre, então, herdou o império de Roma, pois Antonino reinou apenas quatro anos. Nesta e ainda, Fileto sucedeu a Asclepia desafriente da igreja de Antioquia. 3. Amando o imperador, chamada Mamea, era a mulher das mais religiosas. Como a fama de origem as ressoava toda a parte e chegou a seu ouvido, deu grande importância ao favor de vê-lo e comprovar sua inteligência das coisas divinas, de modo geral admirado. 4. Durante sua permanência em Antioquia, mandou chamá-lo intermédio de soldados de sua guarda. Ele ficou algum tempo junto dela, expondo-lhe grande número de questões para a glória do Senhor e louvor da virtude e da doutrina divina. Depois, apressou-se a retomar as ocupações costumeiras. Capítulo 22 Escritos de Hipólito 5. A Páscoa, que traz uma cronologia até o primeiro ano do imperador Alexandre e propõe a norma de um ciclo de 16 anos para a Páscoa. Outras obras que chegaram até nós são as seguintes, o Exémeron, eventos subsequentes ao Exémeron, contra Marcião, o Cântico, algumas partes de Ezequiel, a Páscoa, contra todas as heresias, e várias outras que é possível encontrar, porque remanescentes na posse de muitos. Capítulo 23 Ambrósio 4. Nesta é, Orígenes, para atender a urgentes negócios equilibrados. Eclesiásticos, foi à Grécia, e ao atravessar a Palestina, em Cesareia, recebeu dos bispos da região a ordenação sacerdotal. Agitação provocada a este motivo em torno dele. As decisões tomadas diante desta agitação pelos chefes das igrejas, todos os restantes trabalhos realizados em sua maturidade em prol da palavra divina, exigiriam relatório à parte. Nós o fizemos adequadamente no segundo livro da Apologia que escrevemos em seu favor, capítulo 24 Comentários que fez em Alexandria 1. Seria necessário acrescentar a tudo isso aqui. No sexto livro do comentário ao Evangelho segundo João, Orígenes anota que os cinco primeiros livros foram compostos enquanto ele ainda estava em Alexandria. Do trabalho sobre o Evangelho inteiro, somente chegaram até nós 22 tomos. 2. No nono livro dos comentários sobre o Gênesis, 12 ao todo traço, não apenas observa que os anteriores ao nono foram redigidos em Alexandria. Assim como os comentários aos primeiros 25 salmos, os comentários às lamentações, dos quais cinco tomos chegaram até nós, e onde ele relembra os livros sobre a ressurreição, em número de 2. 3. Além disso, escreveu ainda, antes de sua partida de Alexandria, os livros sobre os princípios. Os intitulados Tromata, em, que são 10, foram redigidos na mesma cidade, sob o reinado de Alexandre, conforme demonstram as notas autógrafas no cabeçalho dos tomos. Capítulo 25 5. Suas citações das escrituras canônicas 1. Ao explicar o Salmo 1º, Orígenes apresenta um catálogo das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Escrevendo literalmente, observe-se que os livros do Antigo Testamento, segundo a tradição hebraica, são 22, número das letras de seu alfabeto. 2. Em seguida, um pouco mais adiante, prossegue, os 22 livros, conforme os hebreus, são os seguintes. 3. O livro a que damos o título de Gênesis, entre os hebreus, traz inscrito, de acordo com as palavras iniciais, Bresit, que significam, no começo, Êxodo, ou Elismot, isto é, Êxos nomes, Levítico, ou Ikra, isto é, e ele chamou, Números, Umespecodem, Deuteronômio, Eleadebare. 4. Estas são as palavras. 5. Jesus, filho de Navé, Ioson e Benóon, Juízes, Ruth, entre eles formam um só livro, Soptem, Reis 1º e 2º livros, entre eles, um só, Samuel, o Eleito de Deus, Reis, 3º e 4º livros, em um só, Oammeis Davi, isto é, Reino de Davi, Paralipomenos, 1º e 2º livros, em um só, Dabreamem, isto é, Palavras dos Dias, Esdras, 1º e 2º livros, em um só, Esra, isto é, Auxiliar, Livro dos Salmos, Espartalem, Provérbios de Salomão, Melode, Eclesiastes, Coelet, Cântico dos Cânticos, e não como alguns julgam, Cânticos dos Cânticos, Traço, Siracirem, Isaías, Iêssia, Jeremias, com as lamentações e a carta em um só livro, E Eremia, Daniel, Daniel, Ezequiel, Ezechiel, Jó, Bob, Ester, Ester, além destes, os Macabeus, intitulados Sarbet Sabanael, 3º, eis como Orígenes propõe a questão na obra supracitada, no primeiro dos tomos, sobre o Evangelho segundo Mateus, ele conserva o cânon eclesiástico e mostra conhecer apenas quatro Evangelhos, escreve o seguinte, 4º, Conforme aprendi da tradição sobre os quatro Evangelhos, os únicos também indiscutíveis na Igreja de Deus que há sobre os céus, foi escrito em primeiro lugar o Evangelho segundo Mateus, este anteriormente fora publicano e depois apóstolo de Jesus Cristo, ele o editou para os fiéis vindos do judaísmo, redigindo em hebraico, 5º, O segundo é o Evangelho segundo Marcos, que o escreveu conforme as narrações de Pedro, o qual nomeia seu filho na carta católica, nesses termos, aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho, 6º, E o terceiro é o Evangelho segundo Lucas, elogiado Paulo e composto para os fiéis provenientes da gentilidade, enfim, o Evangelho segundo João, 7º, No quinto livro dos comentários ao Evangelho segundo João, o mesmo Origenes declara o seguinte acerca das epístolas dos apóstolos, Paulo, digno ministro do Novo Testamento, não segundo a letra, mas segundo o Espírito, depois de ter anunciado o Evangelho desde Jerusalém e suas cercanias até o lírico, não escreveu a todas as igrejas que ele havia instruído, mesmo aquelas a que escreveu, enviou apenas poucas linhas. 8. Pedro, sobre quem está edificada a Igreja de Cristo, contra a qual não prevaleceram as portas do inferno, deixou apenas uma carta incontestada, e talvez ainda outra, incontrovertida. 9. Que dizer de João, que reclinou sobre o peito de Jesus, deixou um Evangelho, assegurou ser-lhe possível compor mais livros do que poderia o mundo conter, e escreveu o Apocalipse, mas recebeu a ordem de se calar e não escrever as mensagens das vozes das sete trombetas. 10. Legou-nos também uma carta de muito poucas linhas e talvez outra e ainda a terceira, pois nem todos admitem que estas sejam autênticas, aliás, as duas juntas não abrangem cem linhas. 11. Finalmente, externa-se da seguinte maneira sobre a carta aos hebreus, 12. Nas homilias proferidas a respeito desta última, o estilo de epístola intitulada aos hebreus carece da marca de simplicidade de composição do apóstolo, que confesse ele próprio ser imperito no falar, isto é, no freseado. No entanto, a carta é a grego do melhor estilo, e qualquer perito em diferenças de redação reconheceria. 12. Efetivamente, os conceitos da epístola são admiráveis e em nada inferiores aos das genuínas cartas apostólicas. Há de concordar quem ouvir atentamente a leitura das cartas do apóstolo. 13. Mais adiante, há dita a essas afirmações, mas, para exprimir meu próprio ponto de vista, diria que os pensamentos são do apóstolo, enquanto o estilo e a composição originam-se de alguém que tem presente a doutrina do apóstolo, e assim dizer, de um redator que escreve as preleções de um mestre. Se, portanto, uma igreja tem certo que a carta provém do apóstolo, felicito-a, pois não será sem fundamento que os antigos a transmitiram como sendo da autoria de Paulo. 14. Entretanto, quem escreveu a carta? Deus o sabe. A tradição nos transmitiu o parecer de alguns de ter sido redigida clemente, bispo de Roma, outros opinam ter sido Lucas, o autor do Evangelho e dos Atos. Mas, sobre o assunto, basta. Capítulo 26 Eraclás recebe o episcopado de Alexandria no décimo ano do supramencionado reinado. Orígenes transferiu-se de Alexandria para a Cesareia e deixou Eraclás à escola de catequese desta cidade. Pouco depois, morreu Demétrio, bispo da igreja de Alexandria, tendo completado 43 anos inteiros de ministério. Sucedeu-lhe Eraclás. Capítulo 27 Parecer dos bispos a seu respeito neste tempo ilustrou-se firmiliano, bispo de Cesareia da Capadócia. Tinha tal amor a Orígenes que primeiramente o chamou a seu país, em vista do bem das igrejas. Depois, foi passar algum tempo com ele na Judéia para se aperfeiçoar nas coisas de Deus. Além disso, o chefe da igreja de Jerusalém, Alexandre, e Teuctisto de Cesareia aderiram constantemente a ele, como o único mestre. E permitirão-lhe ocupar-se da interpretação das escrituras divinas e do restante da doutrina da igreja. Sem capítulo 28 Perseguição sob Máximino a vem do imperador de Roma. Alexandre, completado 13 anos de reinado, sucedeu-lhe Máximino César. Este, ódio à casa de Alexandre, constituída na maioria de fiéis, suscitou uma perseguição e mandou matar exclusivamente os chefes das igrejas, enquanto promotores do ensino do Evangelho. Então Orígenes compôs o livro sobre o martírio, dedicado a Ambrósio e a Protocteto, sacerdote da comunidade de Cesareia, porque ambos passaram dificuldades extraordinárias na perseguição. Conta-se terem eles se distinguido pela confissão de fé durante o reinado de Máximino, cuja duração não ultrapassou três anos. Orígenes assinala o tempo desta perseguição no 22º livro dos comentários sobre o Evangelho segundo João em várias cartas. Capítulo 29 Fabiano, Bispo de Roma 1 Tendo Gordiano em seguida a Máximino assumido o governo dos romanos, Anteiro tornou-se o sucessor de Ponciano, Bispo da Igreja de Roma durante seis anos. Exerceu Munos durante um mês e substituiu o Fabiano. 2 Disse que Fabiano, depois da morte de Anteiro, veio do campo com outros companheiros e estabeleceu-se em Roma. Ali, de modo muito extraordinário, através de uma graça divina e celeste, foi sorte designado o Bispo. 3 Ao estarem reunidos todos os irmãos para a eleição do que devia assumir o episcopado, veio à mente da maioria o nome de muitos homens célebres e notáveis. Ninguém pensara em Fabiano, que se achava presente. Narra-se que de repente desceu do alto do céu uma pomba e pousou na cabeça dele. A imitação da descida do Espírito Santo sobre o Salvador em forma de pomba. 4 Diante do fato, o povo todo, movido de certo modo um espírito divino, com um só impulso e uma só alma, exclamou que lhe era digno. Sem demora pousaram-se dele e fizeram-no ocupar o trono episcopal. Nesta mesma ocasião, faleceu o Bispo Zebeno de Antioquia e Bábla substituiu-o. Em Alexandria, ao receber Eraclas o Munos após Demétrio, na escola de catequese da cidade sucedeu-lhe Dionísio. Ele também discípulo de Orígenes. Capítulo 30 Discípulos de Orígenes Enquanto Orígenes em Cesareia entregava-se às ocupações habituais, era muito procurado, não apenas pelos habitantes da região, mas inumeráveis estrangeiros abandonavam a pátria para vir escutá-lo. Conhecemos alguns especialmente notáveis. O nosso coetâneo, o célebre Bispo Teodoro, que tinha também o apelido de Gregório, e seu irmão Atenodoro. Eram em extremo dados as disciplinas dos gregos e dos romanos. Mas Orígenes inspirou-lhes o amor da filosofia e exortou-os a permutar o primitivo zelo pela aplicação às coisas divinas. Depois de terem vivido em sua companhia cinco anos completos, obtiveram tal melhoria no conhecimento das coisas divinas que, jovens ainda, foram ambos julgados dignos do episcopado de igrejas no ponto. Capítulo 31 Afreicano 1 Nesta é, era igualmente conhecido Afreicano, autor da obra intitulada Sestós. 101 dele possuímos uma carta endereçada a Orígenes, onde declara duvidar se a história de Susana do livro de Daniel não seria apócrife inventada. Orígenes responde-lhe de maneira prolixa. 2 Do mesmo afreicano subsistem outras obras, os cinco livros das cronografias, elaboradas com extrema exatidão. Observa que empreendeu a viagem a Alexandria causa da ilustre fama de Heráclas, que, segundo dissemos, era muito versado nos estudos filosóficos e nas ciências dos gregos e recebeu o episcopado da igreja desta cidade. 3 Subsiste ainda outra carta do mesmo afreicano Aristides, a respeito do pretendido desacordo entre as genealogias de Cristo segundo Mateus e Lucas. Nesta carta, afirma claramente a concordância entre os evangelistas conforme uma exposição que chegar até seus dias, a qual oportunamente já incluí no primeiro livro da presente obra. Capítulo 32 Capítulo 39 Acontecimento sub-décio 1 Filipe reinou sete anos e teve dez sucessor. Este, como odiava Filipe, suscitou contra as igrejas uma perseguição. 104 no decurso da qual Fabiano consumou em Roma o martírio e Cornélio as o cedeu-lhe no episcopado. 2 Na Palestina, Alexandre, bispo da igreja de Jerusalém, mais uma vez em Cesareia compareceu, causa de Cristo, perante os tribunais governamentais, e tendo-se distinguido em segunda confissão, coroado uma vigorosa velhice vinerando as cãs, sofreu-a do encarceramento. 3 Após ter prestado perante os tribunais do governador brilhante e ilustre testemunho e morrido na prisão, mas a Banes foi designado seu sucessor no episcopado, em Jerusalém. 4 Em Antióquia, Báblas, analogamente a Alexandre, após a confissão morreu na prisão, e Fábio foi posto à frente da igreja do lugar. 5 Quais e quão grandes foram os sofreimentos de origenes durante a perseguição, como ele encontrou uma saída, enquanto o maligno demônio contou. Todo o seu exército atacava-o à vontade e contra ele lutava empregando todo o seu poder e todos os seus artifícios e investia particularmente contra ele de preferência a todos os que então eram combatidos. Quais e quantos foram os suplícios que origenes suportou causa da palavra de Cristo? Cadeias e torturas corporais, suplícios pelo ferro, suplícios nas profundezas das prisões, como, durante numerosos dias, teve os pés nos cepos até o quarto buraco e foi ameaçado de ser lançado ao fogo. Como corajosamente enfrentou tantas outras provas infligidas pelos inimigos, qual o resultado de tudo isso, pois o juiz se empenhava zeloso e absolutamente não lhe tirara a vida. 105 Finalmente, quantas palavras deixou repletas de ideias proveitosas para os necessitados de reconforto, tudo isso as inumeráveis cartas que escreveu abrangem de modo simultaneamente verídico e exato. Capítulo 40 Eu, em Deus sabe, pensando no início que se tratava de ladrões que haviam vindo roubar e apelhar, fiquei deitado, estava despido, só com uma veste de linho, e ofereci-lhes o restante de minhas vestes que estavam perto de mim. Eles me ordenaram que me levantasse e saísse o mais depressa possível. 8 E então, entendendo que eles ali estavam, pus-me a gritar, a rogar e suplicar que fossem embora e nos deixassem, e se quisessem fazer uma boa ação, a meu ver, se antecipassem aos que me haviam prendido e me cortassem a cabeça. 9 Enquanto eu assim gritava, conforme sabem meus companheiros que participaram dos fatos, levantaram-me a força. Eu, contudo, deitei-me no chão de costas, mas eles arrastaram-me pelas mãos e os pés, carregando-me para fora. 9 As testemunhas de tudo isso, Caio, Fausto, Pedro e Paulo me seguiram, carregando-me, conduziram-me rapidamente para fora da aldeia e fazendo com que montasse apelo num burro, levaram-me. Tal a narrativa de Dionísio sobre o seu caso. Capítulo 41 Mártires na própria Alexandria 1 O mesmo Dionísio, na carta a Fábio, Bispo de Antioquia, descreve da seguinte forma os combates dos mártires em Alexandria, sob Décio. A perseguição aqui não começou apenas desde a promulgação do Edito Imperial, mas o precedeu de um ano inteiro. Tomou a dianteira o mago nesta cidade, maléfico como era, agitou e sublevou contra nós a turba dos pagãos, incentivando os usos supersticiosos regionais. 2 Elicitados, julgaram lícito exercer a impriedade e começaram a pensar ser a única religião oculto dos demônios que consistia no morticínio dos cristãos. 3 Prenderam em primeiro lugar um ancião chamado Metraz e ordenaram-lhe repetir palavras ateias. Como ele não obedecesse, feriram-lhe o corpo com bastonadas, furaram-lhe o rosto e os olhos com canas pontiagudas, depois levaram-no a um arrabalde e o apedrejaram. 4 Depois, levaram certa fiel, denominada Quinta, ao templo dos ídolos para obrigá-la a adorar. Ela recusou e demonstrou horror. Amarraram-na então pelos pés, e arrastaram-na toda a cidade sobre o duro pavimento, jogando-a contra pedras de moinho, e surrando-a simultaneamente. Depois conduziram-na ao mesmo lugar supracitado e a pedrejaram. 5 Em seguida, todos unanimemente se precipitaram contra as casas dos fiéis, e cada qual lançava-se sobre os vizinhos, seus conhecidos, roubavam e pilhavam. Eram arrebatados os objetos mais preciosos dos tesouros. Os de menor valor e os de madeira eram jogados fora e queimados nas estradas. De sorte que Alexandria apresentava o espectáculo de uma cidade tomada a inimigos. 6 Os irmãos retiravam-se e fugiam, suportavam com alegria a pilhagem de seus bens, como aqueles acerca dos quais Paulo prestou testemunho. E não sei se algum, exceto um talvez que caiu em suas mãos, até agora tenha renegado o Senhor. 7 Mas também se apoderaram de Apolônia, virgem já idosa, extremamente admirável. Depois de lhe tirarem todos os dentes batendo no maxilar, levantaram uma fogueira diante da cidade e ameaçaram queimá-la viva. Se não repetisse as impias fórmulas, ela, hein, recusou brevemente. Depois, recuando um pouco, lançou-se com vivacidade no fogo e foi consumida. 8 Ainda aprenderam ser a pião em sua casa. Infligiram-lhe duros suplícios. Partiram-lhe as articulações dos membros. E o jogaram do aposento superior, de cabeça para baixo. Não havia estrada, nem passagem, nem atalhos acessíveis. Nem de dia nem de noite. Sempre e em toda parte gritavam todos. Quem não pronunciar as palavras blasfemas, seja imediatamente morto e queimado. 9 Durante muito tempo perdurou a mesma violência. Logo, em, a revolução atingiu os malvados e uma guerra civil fez refluir sobre eles a crueldade que haviam empregado contra nós. Pudemos respirar um pouco porque eles não tinham mais tempo de se encolherizar contra nós. Mas, em breve chegou a notícia de mudança do reinado, que se nos mostrara mais benevolente, e propagou-se grande apreensão pelas ameaças contra nós acumuladas. 10 Efetivamente, foi promulgado e dito, quase idêntico ao conteúdo das predições mais terríveis de nosso senhor, de sorte a escandalizar, se possível, mesmo os eleitos. 11 Ora, todos foram tomados de pavor. Muitos, em, dos que estavam mais em evidência imediatamente compareceram ao tribunal. Uns amedrontados, outros, funcionários, obrigados suas funções públicas, outros ainda entregue seus conhecidos. Chamados nominalmente, aproximavam-se dos impuros e ímpios sacrifícios. Uns, pálidos e trêmulos, não aparentavam ser sacrificadores, e sim vítimas prestes a ser imuladas aos ídolos. Eram acolhidos pelos risos zombeteiros da plebe circunstante e evidenciava-se que eram inteiramente covardes, quer para morrer, quer para sacrificar. 12 Outros acorriam mais resolutamente aos altares, assegurando com ousadia que jamais haviam sido cristãos. Sobre eles a bem verídica e a profecia do senhor de que dificilmente se salvarão. Dos restantes, imitavam alguns a estes últimos, enquanto os demais fugiam. 13 Alguns eram aprisionados, e dentre estes, uns, após cadeias e prisões, ou até depois de vários dias encarcerados, fim abjuravam. Antes mesmo de comparecerem perante o tribunal, outros suportavam algum tempo as torturas, mas desistiam de ir até o fim. 14 Todavia, as sólidas e felizes colunas do senhor, ele corroboradas, da fé firme que possuíam auriram força e segurança com dignas e proporcionadas, e fizeram-se testemunhas admiráveis de seu reino. 15 A veneranda anciã Mercúria, e Denise, mãe de muitos filhos, mas que os não havia preferido ao senhor, o juiz teve vergonha de as torturar ainda sem resultado e ser vencido mulheres. Morreram pela espada, mas sem passar pela aprovação das torturas, porque a Monarião, que havia combatido em primeiro lugar, as suportara todas elas. 19 Heron, Ateris e Doro, egípcios, e com eles, um jovenzinho de mais ou menos 15 anos, de Óscoro, foram entregues. O juiz primeiramente empenhou-se em seduzir o adolescente com palavras, julgava poder enganá-los sem dificuldade, e constrangê-lo torturas, e que docilmente cedesse, mas de Óscoro não obedeceu nem cedeu. 20 Quanto aos outros, mandou dilacerá-los ferozmente, e como resistissem, entregou-os também ao fogo. A de Óscoro, que se ilustrara publicamente e respondera com grande sabedoria suas perguntas em particular, o juiz admirado o despediu, dizendo que em consideração a sua idade concedia-lhe prazo para mudar de opinião. E agora a de Óscoro, com grande mérito diante de Deus, está conosco, tendo subsistido para a luta mais prolongada e recompensa mais abundante. 21 Certo Nimesião, ele também egípcio, foi denunciado falsamente como morador em companhia de bandidos. Havendo se livrado junto do centurião desta calúnia bastante estranha, foi acusado como cristão e compareceu em cadeias perante o governador. Este, muito injusto, infligiu-lhe torturas e flagelos duas vezes mais que aos ladrões. Depois entre ladrões mandou queimá-lo e o bem-aventurado assim foi honrado de conformidade com a morte de Cristo. 22 Uma contingente completo de soldados. Amão, Zenão, Ptolomeu, em Gênesis e com eles o velho Teófilo achavam-se diante do tribunal. Realizava-se o julgamento de um cristão, já propenso à apostasia. Os que estavam mais perto dele rangiam os dentes, faziam sinais com a cabeça, estendiam as mãos, gesticulavam com o corpo. 23 Todos se voltaram para seu lado, mas antes que algum dentre eles fosse preso de outro modo, eles se apressaram a subir o degrau, declarando-se cristãos. De sorte que o governador e seus assessores se assustaram. Os que estavam sendo julgados mostraram-se cheios de coragem a respeito do que deviam padecer e os juízes tiveram medo. E os soldados saíram solenemente do tribunal, alegrando-se com seu testemunho. Deus os fazia triunfar gloriosamente. Capítulo 42 Os outros mártires lembrados de Onísio I. Outros, em grande número, em cidades e aldeias, foram estraçalhados pelos pagãos. Citarei um deles, para exemplificar. Irquirião era mercenário e administrava os bens de um dos magistrados. Seu empregador ordenou-lhe que sacrificasse. Ele não obedeceu e foi insultado. Persistiu e foi outrajado. Resistindo ainda, um grande bastão foi-lhe enterrado no ventre e nas entranhas. E ele morreu. 2. Que dizer da multidão dos que erravam pelos desertos e pelos montes, atingidos pela fome e pela sede, o freio glacial, as doenças, os salteadores, as feras, os sobreviventes são testemunhas de sua eleição e de sua vitória. Contarei um fato que serva de comprovação. 3. Queremão, bispo da cidade chamada Nilópolis, era muito velho. Tendo fugido para o deserto da Arábia com sua consorte, não regressou. E os irmãos, apesar de muitas buscas, jamais conseguiram revê-los, nem encontraram os seus cadáveres. 4. Muitos, na mesma montanha da Arábia, foram reduzidos à escravidão bárbaros sarracenos. Entre estes, uns foram resgatados com dificuldade, e elevado preço. Os outros até agora não foram redimidos. Não é ocioso ter narrado isto. Irmão, assim podes conhecer as terríveis provas que nos atingiram. Aqueles, em, que as experimentaram, sabem muito mais. 5. Em seguida, linhas adiante, prossegue. Deste modo, nossos santos mártires, agora sentados ao lado de Cristo, partícipes de seu reino, que julgam com ele e com ele proferem a sentença, tornaram-se os protetores de alguns dos irmãos lapsos, que deviam prestar contas sobre a acusação de sacrifício, verificando sua conversão e penitência e considerando que esta poderia ser aceitável àquele que absolutamente não quer a morte do pecador, mas seu arrependimento. Eles os acolheram, congregaram, reuniram e participaram de suas orações e refeições. 6. O que, portanto, irmãos, nos aconselhais a respeito deste assunto? O que fazer? Estar de acordo com eles e partilhar o parecer dos mártires? Manter seu julgamento e seu perdão? Portar-nos-emos favoravelmente para com aqueles de quem eles se compadeceram, ou ao invés haveremos de considerar injusta sua decisão e apresentar-mo-nos quais censores de sua opinião? Lastimaremos sua bondade e revogaremos suas ordens. Capítulo 43 Vida de Novato e Sua Heresia 1 Eis o que expôs com razão Dionísio, levantando a questão dos lapsos no tempo da perseguição. Entretanto, Novato, sacerdote da Igreja de Roma, cheio de orgulho, ensinava que para eles não havia mais esperança de salvação, mesmo se empregassem todos os meios em vista de uma conversão sincera e uma confissão pura. Fez-se chefe de uma heresia particular, cujos partidários adotaram a denominação de puros, seguindo seu soberbo e modo de pensar. 2. Sua causa. Convocou-se um grande concílio em Roma. Contava 60 bispos, 107 ainda um número maior de presbíteros e diáconos. Nas províncias, os pastores examinaram em particular, conforme cada região, o que importava fazer. Foi tomada uma decisão geral. Fossem considerados fora da comunhão da Igreja, Novato, simultaneamente com os que se rebelaram com ele, e adotaram a opinião antifreiaterna e inteiramente desumana de Novato. Relativamente aos irmãos que haviam caído na infelicidade, era preciso tratá-los e curá-los pelos remédios da penitência. 3. Chegou até nós uma carta de Cornélio, Bispo de Roma, a Fábio, Bispo da Igreja de Antioquia. Registra os atos relativos ao concílio romano e o que foi decidido pelos bispos da Itália, da África, e daquela região. Há também cartas, compostas em latim, de Cipriano e seus colegas da África, nas quais fica demonstrado que também eles eram de opinião ser necessários socorrer os do que caíram na tentação e banir a justo título da Igreja Católica e o chefe da heresia e igualmente todos os que se deixaram arrastar ele. 4. Nesta carta havia anexa outra de Cornélio acerca do que a proveram. o concílio e ainda outra sobre o que se havia realizado sob influência de Novato. Nada impede citar trechos desta carta, a fim de que os leitores fiquem informados a esse respeito. 5. Cornélio fornece a Fábio informações sobre a conduta de Novato e escreve exatamente o seguinte. Quero falar-te a fim de te tornares ciente de que este homem espantoso há muito ambicionado o episcopado, conservando oculto seu ardente desejo, ignorado pelos demais, porque tinha junto de si, desde o começo, para esconder sua estultice, alguns confessores. 6. Máximo, presbítero dos nossos, e Urbano, que obtiveram, todos os dois, bela glória a meio da confissão, 7. Bem como Sidonio e Celerino, que suportou, com a maior firmeza, toda espécie de torturas, graças à misericórdia de Deus, fortificou a friaqueza da carne pelo vigor de sua fé, e energicamente venceu o adversário. Todos estes chegaram a conhecer bem Novato, descobrindo a maldade e duplicidade nele existentes, seus perjúrios, suas mentiras, seu caráter intratável, sua amizade lupina. 7. Regressaram ao seio da Santa Igreja e revelaram em presença de muitos, bispos, presbíteros e leigos, os artifícios e as más ações que ele longamente ocultara. Gemiam e lamentavam-se se terem deixado convencer esta fera astuta e maléfica e terem durante certo tempo abandonado a Igreja. 7. Algumas linhas mais abaixo, declara, que inconcebível transformação, meu caro irmão, que mudança constatamos operar-se nele em curto prazo. Pois este homem brilhante, que persuadia juramentos terríveis que absolutamente não ambicionava o Episcopado, de repente, como que projetado no meio de nós um sortilégio, apresentou-se investido do Episcopado. 8. Efetivamente, este dogmatizador, esse defensor da doutrina da Igreja, quando decidiu arrebatar e extorquir o Episcopado que não lhe fora outorgado do alto, escolheu dois partidários, já sem esperança da própria salvação, e enviou-os a uma pequena e insignificante localidade de Itália para enganar três bispos, homens rústicos e muito simples, meio de argumentos capciosos assegurando firmemente e sustentando com energia que eles deviam ir logo a Roma a fim de fazer cessar, servindo de mediadores, qualquer dissensão com os outros bispos. 9. Ao chegarem lá os bispos, simples demais para perceberem planos malignos e astúcias, 10. Conforme acabamos de dizer, foram cercados alguns indivíduos semelhantes a Novato e ele atemorizados. A décima hora, estando os bispos embriagados e atordidos pela saciedade, Novato obrigou-os à força a lhe dar o Episcopado o meio de uma simulativa imposição das mãos. Este Episcopado, ele o reivindica astúcia e dissimulação, uma vez que não lhe compete. 10. Pouco tempo depois, um daqueles bispos voltou à Igreja, lastimando e confessando seu pecado. Nós o acolhemos em comunhão entre os leigos, pois o povo presente intercedia a ele. Dos outros bispos, ordenamos sucessores que enviamos as sedes de onde provinham. 11. Não sabia, acaso, tal defensor do Evangelho que numa comunidade católica deve haver um só bispo? Nela, ele não o ignorava. Existem 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, leitores e porteiros, mais de 1500 viúvas e indigentes, todos sustentados pela graça e pelo amor aos homens de seu Senhor. 12. Mas, nem multidão tão grande de tal modo necessária na Igreja que, pela providência divina, constitui número elevado e superabundante, povo imenso e incontável, fez com que desistisse da ignorância e desalento, e regressasse à Igreja. 13. Ainda aditou, após outras observações, muito bem. 14. Digamos agora em que obras e atitudes baseado, ousou pretender o episcopado, seria ter, desde o começo, estado no seio da Igreja, ter sustentado em seu favor muitos combates, ter sido cercado de numerosos e grandes perigos em prol da religião. Mas, absolutamente, isso não aconteceu. 14. O ponto de apoio de sua confiança é a Satanás, que dele se acercou e nele habitou considerável espaço de tempo. Foi socorrido pelos exorcistas quando caiu em grave doença, e julgando-se prestes a morrer, no próprio leito onde jazia, recebeu o batismo em fusão, se é possível afirmar que tal homem o recebeu. 15. No entanto, curou-se e nem assim recebeu o restante, de que devia participar segundo as normas da Igreja e não foi assinalado pelo bispo, privado de tudo isso, como teria recebido o Espírito Santo. 16. Mais adiante, prossegue, covardia pegou vida. No tempo da perseguição, negou que era presbítero. De fato, diante do convite e exortação dos diáconos a que saísse do local onde se encerrara, a fim de socorrer os irmãos conforme deve um presbítero, à medida do possível, assistir a irmãos em perigo, necessitados de reconforto, longe de atender às exortações dos diáconos, foi-se embora e afastou-se encolherizado. Declarou que não queria mais ser presbítero, pois estava encantado com outra filosofia. 17. Após alguns acréscimos, apõe essas palavras. Este homem ilustre, portanto, abandonou a igreja de Deus, onde acreditara e fora honrado com o sacerdócio, graças ao bispo que lhe impusera as mãos e o pusera na fileira dos presbíteros, apesar da oposição de todo o clero e até mesmo de muitos leigos, pois não era lícito a quem, estando doente e acamado, receber o batismo em fusão, conforme lhe acontecer, ser promovido a qualquer ordem clerical, mas o bispo pedir a lhe fosse permitido exceção ordená-lo. 18. Em seguida, acrescenta ainda algo, um dos mais graves despropósitos de novato, nesses termos, pois, ao fazer a oblação e distribuir a cada qual a sua parte, entrega obrigando os infelizes a jurar em vez de dar graças, tomando com as duas mãos as mãos daquele que recebe a Eucaristia, não a solta antes que ele tenha prestado o juramento, com os seguintes dizeres, Jura-me pelo sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que jamais haverás de abandonar-me para regressar ao partido de Cornélio. 19. E o pobre homem não comunga-se primeiro não o amaldiçoar, ao receber aquele pão, em vez de responder, Amém, ele assegura, não voltarei ao partido de Cornélio. 20. Após outras anotações, escreve ainda o seguinte, Agora notifico que ele foi abandonado e despojado de tudo, os irmãos cada vez mais se afastam dele e retornam à igreja. Também Moisés, o bem-aventurado mártir que recentemente prestou aqui um belo e admirável testemunho, enquanto estava ainda na terra, verificando sua audácia e estutice, excomungou-o com cinco presbíteros que simultaneamente se haviam separado da igreja. 21. E no final da carta, apresenta a lista dos bispos presentes em Roma a que haviam condenado a estupidez de novato, indica, ao lado dos nomes, a comunidade que governava cada um deles. 22. Mencione igualmente os que, ausentes de Roma, deram assentimento carta aos votos dos precedentes, trazendo seus nomes, os das cidades às quais pertencia cada um deles e de onde escrevia. São estas as informações de Cornélio a Fábio, bispo de Antioquia. Capítulo 44 Narrativa de Dionísio sobre Serapião 1 A este mesmo Fábio, um tanto propenso ao cisma, escreve também Dionísio de Alexandria. Trata, nas cartas que lhe dirigiu, de muitas questões, entre outras da penitência, e narra os combates recentes daqueles que haviam prestado testemunho em Alexandria. Conta especialmente um fato maravilhoso, que é necessário transmitir nesta obra. Eilo 2 Exporei apenas um exemplo do que aconteceu aqui. Havia entre nós certo Serapião, ancião fiel, que durante muito tempo vivera de forma irrepreensível, mas se tornara lapso no decurso da aprovação. Ele pedia frequentemente perdão, mas ninguém lhe dava atenção, pois havia sacrificado. Tendo caído doente, ficou três dias seguidos sem fala inconsciente. 3 No quarto dia, como estivesse um pouco melhor, chamou seu neto e disse, Até quando, meu filho, me retens? Peço-te, apressa-te a me desatar. Chama-me um sacerdote. Tendo proferido essas palavras, perdeu novamente a voz. 4 O menino correu até a casa do sacerdote. Era noite e este estava doente. Não podia sair. Mas, como de outro lado eu havia dado o ordem de que fosse concedido perdão aos que estivessem morrendo, se o pedissem e sobretudo se antes o houvessem suplicado, a fim de morrerem cheios de esperança, entregou um pedacinho do pão eucarístico ao menino, recomendando que molhasse e o colocasse na boca do ancião. 5 O menino voltou para casa com a eucaristia. Estando perto, antes de entrar, Serapião voltou de novo a si. Tu vieste, meu filho? O sacerdote não pôde vir, mas faz e depressa o que ele ordenou e deixa-me partir. O menino pôs a eucaristia no líquido e logo derramou na boca do velho. Este ingeriu um gole e imediatamente entregou o espírito. 6 Não se evidencia ter sido conservado em vida e subsistido até a ser absolvido, e, apagado seu pecado, em consideração das numerosas boas ações que praticara foi reconhecido Cristo. Até aqui a narração de Dionísio. Capítulo 45 5 Cartas de Dionísio ao Novato Vejamos o que mesmo Dionísio também escreveu ao Novato, que então perturbava a comunidade romana. Atribuir a culpa da apostasia e do cisma a determinados irmãos que o teriam forçado a chegar a tal ponto. Eis de que modo Dionísio lhe escreve. Dionísio ao seu irmão novaciano. Saudações! Se foste induzido a contra gosto, como dizes, agir assim, tu demonstrarás regressando de boa mente. Pois é preferível suportar tudo a dividir a igreja de Deus. E não é menos glorioso um testemunho prestado para não ocasionar o cisma que o de não sacrificar aos ídolos. A meu ver, é até maior. Efetivamente, nesse caso presta-se o testemunho em favor somente da própria alma, ao invés, no outro em prol da igreja inteira. E agora, se meio de persuasão ou de força podes reconduzir os irmãos a concórdia, essa abelação sobrepujará teu erro, que não te será mais imputado, enquanto aquela será louvável. E se nada puderes causa da resistência deles, ao menos salva a tua própria alma. Rezo-te em columidade. Possas usufreir e ir da paz no Senhor. Capítulo 46 Outras cartas de Dionísio 1 Assim escreveu Dionísio o novato. Endereçoando uma carta aos egípcios sobre a penitência, com uma explanação de seu parecer sobre os lapsos, após ter enumerado os graus de culpabilidade. 2 Consta ainda haver dele uma carta particular, sobre a penitência, dirigida a Colom, bispo da comunidade de Hermópolis, e outra de enérgica exortação a seu rebanho de Alexandria. Entre suas cartas encontra-se ainda Maurígenes, sobre o martírio, outra aos irmãos de Lodicea, cujo bispo era Teomidris, e igualmente a interessada aos irmãos da Armênia, onde o Merizanes era bispo, sobre a penitência. 3 Além disso, escreveu também a Cornélio de Roma, de quem receber uma carta contra novato, assinala aí com clareza que foi convidado Heleno, bispo de Tarso na Cilícia, e outros que estavam de seu lado, firmiliano da Capadócia e teoctisto da Palestina, a encontrar-se com eles no concílio de Antioquia, onde alguns tentavam consolidar o cisma de novato. 4 Ademais, escreve que recebeu notícia da morte de Fábio e de ter sido demetriano designado para suceder-lhe no episcopado de Antioquia. Ainda do bispo de Jerusalém, fala textualmente, Alexandre, em, este homem admirável, que estava aprisionado, entrou felizmente no repouso. 5 Em seguida, existe a carta de Dionísio aos Romanos, do Ministério dos Diáconos, enviada a meio de Hipólito, redige ainda outra aos mesmos, sobre a paz, e igualmente sobre a penitência e também outra aos confessores deste país, ainda adeptos da opinião de novato. Depois, dentre eles, há dois outros, que se haviam convertido à igreja. Trocava correspondência com muitos, deixando grande proveito aos que ainda atualmente apreciam suas obras. 85 A perseguição teria começado no décimo ano de Severo, isto é, em 202. O reescrito imperial interditava a propaganda cristã e as conversões ao cristianismo e também o proselitismo judaico. C.F. M.S. Mon, Virus Israel. Eto de Surles Relations entre les chétiens et les juifs dans l'Empire romain. Paris, 1948, p. 133-135. 86 O interesse de Eusébio Alexandria e pelo Egito é causa de Orígenes, cuja biografia ocupa a grande parte desde sexto livro. A narração de sua vida será objeto de panegírico que é a apologia de Orígenes, redigida pelo presbítero Pânfilo Eusébio. 87 Ocasião da perseguição de Maximino. O trácio. Em 235, Orígenes enviará uma exortação ao martírio a seus amigos, o diácono Ambrose e o presbítero Prototeto, que acabavam de ser presos. 88 Eusébio narra uma história já contaminada pela lenda. A história de Potamiena, jovem mártir de Alexandria. Enquanto era preparada para o suplício, conseguiu converter o soldo ao Basílides que a escoltava e que já tinha sido ouvinte das lições de Orígenes. Com sua mãe, Potamiena é besuntada de piche fervente e queimada viva. Poucos dias depois, Basílides se proclama a cristão. É preso a sua vez. Em sonho vê pousar-lhe sobre a cabeça a coroa do martírio, faz-se batizar na prisão e no dia seguinte é decapitado. No martirológio geronimiano os três mártires são comemorados em 28 de junho. No martirológio romano, em 30 de junho. 89 Não havia ainda a lei eclesiástica para interditar a ordenação dos eunucos. Sabe-se que o eunuco Melitão era bispo de Sardes. Mas depois de Adriano, as leis civis interditavam sob as penas mais graves a castração. E se estranha que a igreja jamais a tenha permitido a seus filhos. C.F. H. L. Klerk, Castration, Indictum Mnare da Archaeologiette de Liturgie, T.2, 2, 2369 a 2372. Mais tarde, o próprio Origenes lamentou sua mutilação. C.F. Emmat. Comende, 15, 3, pg. 13, 1257. 90 Frequentemente as narrativas atribuem a revelação à nomeação de bispo Narciso, devido à sua idade, faz praticamente figura de bispo honorário. Na realidade, é Alexandre quem governa a cristandade de Jerusalém. Mas a comunidade reza simultaneamente pelos dois bispos. 91 Indagam os historiadores se este dono não era judeu convertido ao cristianismo, que, causa da perseguição, teria abjurado sua nova fé, retornando ao judaísmo ou a alguma heresia judaizante, ou a uma seita agnóstica aparentada com o judaísmo. 92 O Evangelho de Pedro não é obra de seita e não poderia ser ligado a nenhum dos grandes sistemas da agnose judaizante ou cristã. É freuto do cristianismo popular. Seu autor parece ter sido um destes cristãos comuns cuja fé nem sempre é guiada uma doutrina firme. Ele se encogana. O Evangelho de Pierre, Paris, 1930 Páginas 112, 117 a 118 93 Os docetas são gnósticos para quem Jesus não tem corpo real. Visto que a matéria é o princípio do mal, Jesus não podia se encarnar. Seu corpo, portanto, era aparente. C.F. R.F. Ranjoti História das Heresias Op. Cite Páginas 27 a 44 94 A anterioridade de Moisés sobre os filósofos pagãos é argumento comum nas apologéticas judaica e cristã. A passagem mais clara se lê em Clemente de Alexandria, nos Estromateis, ponto. De todos estes e de muita antecedência o mais antigo é o povo judeu, e que a filosofia dos judeus, consignada na escritura, precede no tempo a filosofia grega. O vem demonstrando com muitas provas o pitagórico Filon e também Aristóbulo, o peripatético. 95 A estada de origens em Roma deve ter se dado volta de 212. Jerônimo Sabe-se de um único incidente desta estada. A presença de origens numa homilia pregada Santo Hipólito. A viagem de origens e seu desejo de ver a antiga igreja de Roma não se explicaria, segundo os defensores da Romanidade, se a igreja de Roma não fosse vista desde então como gozando de autoridade particular. 96 E na biblioteca de Cesareia, e, segundo as aparências, não foi jamais copiado na sua integridade, embora não restem hoje senão fragmentos deste imenso trabalho. 97 Porfírio compôs uma obra volumosa, em quinze livros, contra os cristãos, muito lida, na Eiffra e frequentemente refutada. C. F. P. D. E. L. Abrioli, La Reaction Paiane, Eto de Sula Polemique Antichetienne du Hierocis Ciecles, Paris, 1934, p. 223-296. Porfírio recrimina, especialmente, aos cristãos, o fato de alegorizar as passagens que os incomodam e de manter o valor histórico de outras. No entanto, ele mesmo não deixa de alegorizar os mitos helênicos. 99 As normas relativas à pregação variavam segundo as igrejas. O que era normal na Palestina e na Ásia Menor era inaudito na África. Ainda no fim do sec. 4 Os sacerdotes não pregavam na igreja na África. Agostinho foi um dos primeiros a fazê-lo como padre de Hipona. Em Roma, aconteceu o mesmo ainda no século V. A homilia era reservada só ao bispo. Sem origines se transferiu definitivamente em Cesareia da Palestina e abriu ali uma escola e pregou inúmeras homilias. Quando Maximino promulga a perseguição, Origines deixa a cidade e passa dois anos. De 235 a 237, em Cesareia da Capadócia, onde recebeu a hospitalidade de Juliana, da qual se falou acima em 6. 117, 101 Júlio Afreicano elaborava uma compilação enciclopédica da qual só restam numerosos fragmentos. Cestes é inteiramente profana. Nada tem de eclesiástico. Nem mesmo é ortodoxa. CF. JR. 5 Elefondes, Júlias Afreikain, Fragments des Cestes, provenante de La Collection de Stactes Cines Grecs, Edites a Vecune Introduction et des Notes Critiques, Paris, 1932. 102 Este catálogo elaborado em Eusébio foi perdido. Contudo, uma cópia parcial que São Jerônimo fez na carta 33 a Paulo assinala mais ou menos 800 livros de origens, enquanto a lista de Eusébio contava 2.000. Talvez Eusébio distinguisse nesta lista duas coisas diferentes. Uma lista de todas as obras escritas orígenes e um católogo da sua biblioteca pessoal. 103 Eusébio se engana situando o nascimento do euquesaísmo volta de 245 a 250. Na verdade, esta oresia começou pelo ano 100. A documentação sobre a seita deve-se sobretudo a Santo Hipólito, sua obra Pilosopalmena, que foi, em Roma, o testemunho de renascimento da pregação euquesaíta, não sob a forma primitiva, mas sob forma cristianizada. Orígenes conheceu esta segunda versão. 104 A verdadeira causa da perseguição de Décio foi o desejo de restaurar as tradições romanas. P.O. a primeira vez. O cristianismo é o objeto de medida geral que devia ser aplicado em todo o império. O Edito apareceu no começo de 250. 105 Orígenes sobreviveu a todos estes suplícios e foi posto em liberdade. Esgotado estas terríveis provas, permaneceu enfraquecido sem ter tido a felicidade de dar sua vida pelo testemunho de Cristo, morrendo pouco tempo depois, ao que tudo indica, em Cesareia da Palestina. Uma tradição recontada a Jerônimo, sobre os homens ilustres, 54, e retomada a Fóssio, diz que ele morreu em Tiro, onde, muito tempo, se mostrava seu túmulo. 106 A partir deste capítulo, a principal fonte de informação de Eusébio são as cartas de Dionísio de Alexandria. 107 A partir deste capítulo, 43,11, conclui sua reflexão afirmando que a cristandade romana, nesta E, podia contar volta de 30 mil fiéis. Outros estimam 50 mil sobre uma população romana de um milhão de habitantes. C. F. Agarnac, A. Mission dos Breilung, 4ª Ed, T. 2. P. 805 SS. Sobre a organização do clero romano, Id, Ibidem, p. 860-866 e L. Deuxesne, Liliber Pontificalis, T. 1, p. 148. Originas do culto e jetting, 2 a med, p. 331. Livro 7º capítulo 1 Perversidade de Galo e Décio O reinado de Décio não perdurou dois anos inteiros e ele, com seus filhos, logo foi executado. Sucede-lhe Galo. Nessa ocasião, morre Orígenes, tendo completado seu 69º ano. Ora, Dionísio, ao escrever a irmã Mão, declara a respeito de Galo o seguinte, mas nem Galo reconheceu a maldade de Décio, nem tomou precauções ante o mal que o havia derrubado, mas tropeçou na mesma pedra que estava diante de seus olhos. Estando próspero seu reinado e os negócios de acordo com seus desejos, expulsou os homens santos que intercediam junto de Deus sua incolumidade e pela paz. Em consequência, com eles expulsou também as orações proferidas em seu favor. Isto, relativamente a Galo. Capítulo 2 Bispos de Roma Sobre esses imperadores na cidade de Roma Tendo Cornélio exercido uns três anos o episcopado, Lúcio foi escolhido para seu sucessor. Este praticou o ministério pouco menos de oito meses, e após sua morte foi o munos transmitido a Estevão. A este último escreveu Dionísio a primeira de suas cartas sobre o batismo. Nesta ocasião estava sendo agitada importante questão. Devia se purificar pelo batismo os que se convertiam de qualquer heresia. Vigorava o costume, efetivamente antigo, de usar apenas para tais casos uma oração acompanhada de imposição das mãos. Capítulo 3 Cipriano Primeiro bispo emitir a opinião da necessidade do batismo para os convertidos entre os bispos deste tempo. Cipriano, pastor da comunidade de Cartago, mais que todos julgava não ser lícito acolher-se e não aqueles que previamente fossem purificados de seus erros pelo batismo. Mas Estevão, pensando que não se devia introduzir inovações fora da tradição em vigor desde os primórdios, ficou intensamente irritado contra ele. Capítulo 4 Quantas cartas escreveu Dionísio acerca desta questão Dionísio? Portanto, depois de extensamente se entender com ele sobre o assunto carta, mostrou-lhe finalmente que, uma vez terminada a perseguição, as igrejas em toda parte rejeitaram as novidades de novato e recuperaram a paz entre si. Escreve o seguinte, capítulo 5 Que as igrejas do Oriente e outras ainda mais distantes, outrora divididas, acham-se agora unidas, os bispos toda parte têm iguais sentimentos e alegram-se em extremo com a paz alcançada contra toda expectativa, Demetriano em Antioquia, Teoctisto em Cesareia, Masabanes em Aélia, Marino em Tiro, pois Alexandre já morreu, Eleodoro em Lodicea, onde Telemidro faleceu, Helena em Tarso e todas as igrejas da Cilícia, Firmiliano em toda a Capadócia. Menciono nominalmente apenas os bispos mais célebres, a fim de não prolongar a carta e não causar tédio com muitas palavras. 2. A Síria inteira e a Arábia, que socorrestes em todas as circunstâncias e as quais acabais de escrever, a Mesopotâmia, o ponto, a Bitínia, numa palavra, todos em toda parte, alegram-se pela concórdia e caridade freaterna, glorificando a Deus. 3. São palavras de Dionísio. Tendo Estevão exercido o ministério durante dois anos, sucedeu-lhe cisto. Dionísio, ao escrever-lhe segunda carta sobre o batismo, expõe o parecer e a sentença de Estevão e também dos demais bispos. Sobre Estevão diz o seguinte, 4. Ora, anteriormente ele havia escrito a respeito de Helena, de Firmiliano e de todos os bispos da Cilícia e da Capadócia, e sem dúvida também dos bispos da Galácia e de todos os povos circunvizinhos, que não estaria mais em comunhão com eles. Pelo único motivo, dizia, de rebatizarem os hereges. 5. Pondera a importância da questão. Na realidade havia, sobre este assunto, decisões tomadas nas maiores assembleias de bispos. Conforme soube, os recém-vindos das heresias, previamente catequizados, eram rebatizados e purificados da mancha do antigo impuro fermento. E a respeito de todas essas questões, escrevi rogando com instância. 6. Mais adiante, declara, e a nossos queridos copresbíteros, Dionísio e Filemon, que inicialmente partilhavam a opinião de Estevão e me haviam escrito sobre o assunto, respondi primeiro em poucas palavras e agora acabo de fazê-lo mais amplamente. Tudo isso sobre a questão agora ventilada. Capítulo 6 Heresia de Sabélio Na mesma carta, anota sobre hereges sabelianos. Influentes nesta é, a se ver ao seguinte, recentemente surgiu uma doutrina emptolemaida da Pentápole. Doutrina ímpia e sumamente blasfema contra o Deus Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, doutrina sás incrédula sobre seu Filho único, primogênito de toda a criatura, o verbo que se fez homem, doutrina completamente insensata contra o Espírito Santo. Das duas partes, vieram-me documentos e os irmãos queriam trocar ideias comigo. Transmiti como foi possível, com o auxílio de Deus, alguns ensinamentos, expondo-os de modo melhor. Envio-te cópias. Capítulo 7 Erro abominável dos hereges 1 Na terceira carta sobre o batismo, escrita Filemon, sacerdote de Roma, acrescenta o mesmo Dionísio o seguinte, eu, também, tomei conhecimento das obras e das tradições dos hereges. Durante algum tempo, manchei a alma com suas abomináveis cogitações, mas daí retirei a vantagem de refutá-las no meu íntimo e sentir horror tanto maior. 2 Na verdade, um irmão dentre os presbíteros tirou-me do meio deles, apavorado como estava de ver-me revolvendo no lodo daquela malícia e manchar minha alma. Percebi que ele falava a verdade e uma visão 108 da parte de Deus me fortificou. 3 Veio uma voz ordenar expressamente nesses termos. Toma nas mãos tudo o que encontrares, pois és capaz de regular e examinar todas as coisas, e isto será para ti inicialmente motivação para a fé. Acolhi a visão, conforme a palavra apostólica endereçada aos mais fortes. 4 Em seguida, havendo proferido algumas palavras sobre todas as heresias, a dita, ora, recebi esta regra enorme de nosso bem-aventurado Papa 109 Heráclas. Os recém-vindos das heresias e que sem dúvida haviam apostatado da igreja, ou antes, os que não se haviam separado, aparentando unidos a ela, em se havia manchado, filiando-se a mestres heterodoxos. Ele os expulsava da igreja e não lhes atendia o postulado antes de haverem declarado publicamente o que tinham ouvido entre os adversários e então, acolhia-os na assembleia, sem exigir novo batismo. 5 De novo, depois de ter largamente desenvolvido o problema, acrescenta, soube ainda que não foi só agora e apenas pelos bispos da África que este uso foi introduzido, mas bem antes, no tempo dos nossos predecessores, nas igrejas mais numerosas e nos sínodes dos irmãos em icônio, sinado e vários outros lugares, foi adotada essa medida. Não ousou pôr-me a tal decisão e lançá-los em disputas e rivalidades, pois diz a escritura, não deslocarás as freonteiras do teu vizinho, colocadas pelos antepassados. 6 A quarta de suas cartas sobre o batismo foi escrita a Dionísio de Roma, então revestido do sacerdócio que, pouco depois, tornou-se bispo dos fiéis desta igreja. Nesta carta, percebe-se que Dionísio de Alexandria atesta ser ele eloquente e admirável. Mais adiante, relembrando o caso de Novato, emprega essas expressões. Capítulo 8 Heterodoxia de Novato Temos, de fato, razão de detestar Novaciano, que dividiu a igreja e arrastou certos irmãos às impriedades e blasfêmias, introduzindo um ensinamento muito ímpio acerca de Deus, e acusando falsamente nosso tão bondoso Senhor Jesus Cristo, de serem piedoso. Além disso, suprimiu o santo batismo, provocou confusão na fé e na profissão que o precedem, e expulsou inteiramente o Espírito Santo dos que o haviam recebido, mesmo quando ainda havia esperança de sua permanência neles, ou de sua volta. 110 Capítulo 9 Batismo ímpio dos hereges 1 A quinta de suas cartas foi escrita ao Bispo de Roma, cisto, faz muitas declarações contra os hereges e expõe os eventos de sua é, nos seguintes termos, de fato, irmão, tenho verdadeiramente necessidade de teu conselho, de perguntar qual o teu parecer uma vez que tal questão foi me apresentada e tenho receio de me enganar. 2 Havia, efetivamente, entre os irmãos reunidos, um homem considerado fiel desde muito, antes de minha sagração, e acredito que até mesmo antes da instalação do bem-aventurado Heraclás, participava das reuniões e, estando perto dos batizandos, escutava as perguntas e as respostas. Ele se aproximou de mim chorando, lamentando-se caindo a meus pés, declarava e jurava que o batismo que recebera entre os hereges não era este, nada de comum tinha entre si, mas era cheio de impiedades e blasfêmias. 3 Afirmava ter agora a alma cheia de compunção, e sentia-se sem coragem de erguer os olhos para Deus, tendo sido iniciado palavras e ritos sacrílegos, em consequência disso, pedia esta purificação, acolhida e graças genuínas. 4 Mas não ousei agir assim, dizendo-lhe ser suficiente a comunhão que tivera durante tantos anos. Com efeito, tinha ouvido as palavras da Eucaristia, tinha respondido juntamente o Amém. Estivera de pé diante da mesa e estender as mãos para receber este santo alimento, havia recebido muito tempo o corpo e o sangue de Nosso Senhor e deles participara, eu não teria ousado refazer a iniciação. Ordenei-lhe que tivesse coragem e se adiantasse, com fé firme e esperança segura, a participação das coisas santas. 5 Ele, contudo, não parava de chorar, tremia ao pensamento de se aproximar da mesa a santa e, apesar das insistências, mal suportou participar das orações. 6 Além das supramencionadas, existe ainda uma carta do mesmo sobre o batismo, dirigida em seu nome e no da comunidade ele presidida cisto e a igreja de Roma. Ali se estende com forte demonstração sobre a questão disputada. Existe igualmente, além desta, outra Dionísio de Roma, a respeito de Luciano. Sobre o assunto, basta. Capítulo 10 Valeriano e sua perseguição 1 Ora, Galo e seus sócios nem dois anos completos ocuparam o poder e foram mortos. Sucessores no governo foram Valeriano e seu filho Galeano. 2 Ainda Dionísio narra sobre o assunto ao que se depreende da carta a irmão, na qual deste modo se exprime. Isto foi revelado de modo semelhante a João. Foi lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante quarenta e dois meses. 3 Mas há duas atitudes que causam pasme Valeriano. Principalmente considera-se a atitude primitiva, como era amável e benévolo para com os servos de Deus. Efetivamente, nenhum dos imperadores precedentes fora tão bem disposto e acolhedor para com eles. Até mesmo os imperadores de que se dizia terem abertamente se tornado cristãos não os atendiam com a intimidade e amizade manifestas que Valeriano inicialmente demonstrou, pois a sua corte se enchia de homens piedosos e era uma igreja de Deus. 4 Mas seu mestre, chefe das sinagogas dos magos do Egito, persuadiu-o a se desembaraçar deles. Empenhou-se, de um lado, em matar e perseguir os homens inóculos e santos, quais adversários e obstáculos a seus encantamentos inteiramente infames e abomináveis. De fato, eles são e eram capazes, sua presença, seu olhar e até mesmo apenas com o sopro e o som da voz, de arruinar os artifícios dos demônios malignos. Do outro lado, aconselhou-o a realizar iniciações impuras, práticas criminosas de feitiçaria, cerimônias religiosas reprovadas pela divindade, degolar crianças infelizes, sacrificar filhos de pais miseráveis, rasgar as entranhas dos recém-nascidos, cortar e retalhar criaturas de Deus, como se isso pudesse tornar feliz alguém. 5 – Ainda acrescenta as seguintes palavras, belas, refetivamente, as ofertas de ação de graças de Macriano, no intuito de obter o cobiçado império. Ele, que anteriormente era denominado procurador-geral do imperador, nada calculou de razoável e de geral, mas tombou segundo a maldição profética, aí dos profetas insensatos, que andam segundo o seu próprio espírito e nada a ver em ponto 6. 6 – Com efeito, nem entendeu a providência universal, nem teve temor do julgamento daquele que é antes de tudo, em tudo e acima de tudo. Deste modo tornou-se inimigo da igreja universal, estranho e alheio à misericórdia de Deus, afastado o mais possível da própria salvação. E assim realizou o significado de seu nome próprio. 7 – Após outras notas, diz ainda, Ora, Valeriano ele induzido a tomar essas medidas, viu-se entregue aos insultos e zombarias, segundo a palavra de Isaías, todos eles escolheram os seus próprios caminhos, sua alma se deleitou nas suas abominações, também eu zombarei deles e trarei sobre eles aquilo de que tem pavor causa de seus pecados. 8 – Macriano, apesar de absolutamente indigno, tinha mania de obter o império. Como não podia revestir as insígnias imperais ser estropiado, colocou à frente seus dois filhos, onerados dos pecados paternos. Evidentemente realizou-se neles a profecia feita a Deus, vindo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. 9 – Seus próprios maus desejos irrealizáveis, incutiu-os na mente dos filhos, imprimindo neles a malignidade e o ódio a Deus. 10 – Sobre Valeriano tal é a descrição de Dionísio. Capítulo 11 – Acontecimentos atinentes a Dionísio I. Quanto à perseguição que soprou violentamente sobre esse príncipe, e o próprio Dionísio suportou, em companhia de outros, causa da predade para com o Deus do Universo, revelam-no as próprias palavras dirigidas a Germano, um dos bispos seus contemporâneos, que tentava difamá-lo. Explano o seguinte. 2 – Encorro no perigo de incidir realmente em grande loucura e insensatez, constrangido pela necessidade de expor o admirável plano de Deus para conosco. Mas, uma vez que diz a Escritura, é bom manter oculto o segredo do rei. 3 – Em, é justo revelar as obras de Deus e enfrentarei o ataque de Germano. 3 – Não foi sozinho a presença de Emiliano, mas estava acompanhado do cupresbítero, Máximo, e dos diáconos, Fausto, Eusébio, Queremão. Igualmente entrou conosco um dos irmãos de Roma, que se achava presente. 4 – Emiliano não me disse logo em primeiro lugar. Não faças reuniões, pois, em sua opinião, era ocioso e secundário, mas foi diretamente ao fim. Não disse, portanto, que não reunisse a outros, mas que deixássemos, nós mesmos, de ser cristãos. Ordenou que desistíssemos, julgando que, se eu mudasse de opinião, os outros também me seguiriam. 5 – Respondi, em, brevemente a propósito, ser preciso obedecer antes a Deus que aos homens, e diante dele prestei testemunho de que eu adorava o único Deus que existia e nenhum outro, não mudaria no modo de pensar e jamais desistiria de ser cristão. Então, ele nos ordenou que nos retirássemos para uma aldeia contigua ao deserto, chamada Quepro. 6 – Mas ouvi as próprias palavras de ambos os lados, conforme constam das atas, tendo mandado entrar Dionísio, Fausto, Máximo, Marcelo e Queremão, Emiliano, na qualidade de governador, disse. 7 – Informei-vos oralmente acerca da generosidade de nossos senhores para convosco. 7 – De fato, eles vos ofereceram a possibilidade de escapar se quiser desvoltar ao que é segundo a natureza, adorar os deuses protetores do império e consequentemente esquecer os costumes contrários a esta mesma natureza. Que dizeis diante de tudo isto? Espero, portanto, que não sereis ingratos a seus sentimentos humanitários, visto que vos exortam a praticar o que é melhor. 8 – Dionísio replicou. Nem todos adoram todos os deuses, mas cada qual adora aqueles nos quais acredita. Nós, portanto, veneramos e adoramos o Deus único, Criador do Universo, o mesmo que concedeu o império aos amados de Deus, Valeriano e Galiano Augustus. E é a ele que rezamos incessantemente pelo império, a fim de permanecer inabalável. 9 – Emeliano, na qualidade de governador, lhes disse, Ora, se ele é Deus, quem vos impede de adorá-lo juntamente com os deuses segundo a natureza? Pois recebestes ordem de venerar os deuses, deuses que todos reconhecem. Dionísio respondeu, Nós não adoramos a nenhum outro. 10 – Emeliano, na qualidade de governador, falou-lhes, Vejo que sois simultaneamente ingratos e insensíveis à benevolência de nossos augustos. Em consequência disso, não ficareis nesta cidade, mas sereis enviados às partes da Líbia, ao lugar denominado Quepro. Escolhi este lugar, obedecendo ao mandamento de nossos augustos. Jamais vos será lícito, nem a vós, nem a outros fazer reuniões ou entrar nos locais chamados cemitérios. 112 – Se, de outro lado, algum de vós aparecer fora do lugar que determinei ou for descoberto em reunião, se mesmo expõe-se ao perigo, prestai, portanto, a devida atenção. Retirai-vos, pois, para o lugar aonde fostes mandados. Embora eu estivesse doente, ele obrigou-me a partir, sem conceder nem o prazo de um dia. Ora, que tempo teria eu de convocar ou não uma assembleia? Em seguida, após algumas observações, acrescentou, 12. No entanto, com o auxílio do Senhor, nem mesmo nos vimos privados da assembleia do Senhor, pois, de um lado, convoquei os que estavam na cidade, com grande zelo, como se estivesse no mir deles, ausente de corpo, mas presente em espírito. Segundo, segundo a escritura, do outro lado, em Quepro, uniu-se a nós a vultado o grupo de irmãos da cidade, que nos acompanharam, e outros vindos do Egito. 13. Ali também Deus abriu uma porta à palavra divina. Primeiro, fomos perseguidos e atacados a pedradas. Mais tarde, contudo, grande número de pagãos abandonou os ídolos e voltou-se para Deus. Foi a primeira vez que, nosso intermédio, ela foi semeada entre eles, pois anteriormente não haviam recebido a palavra. 14. E como se apenas para isso Deus nos conduzir a mir deles, terminado esse ministério, ele de novo nos deslocou. Com efeito, parece que Emiliano quis transferir-nos para lugares mais agrestes e mais líbicos e fazer com que de todas as partes nos congregássemos em Mareutes. 113 destinando a cada qual uma aldeia da região. Quanto a nós, preferiu que ficássemos pela estrada, como se devêssemos ser os primeiros a ser ditidos. Evidentemente, tudo havia disposto e preparado a fim de que, se quisesse nos prender, estivéssemos ao alcance da mão. 15. Mas, ao receber ordem de partir para Quepro, eu ignorava onde se situava o lugar, pois mal ouvir anteriormente tal nome. Entretanto, parti com coragem e sem perturbar-me. Ao ser, em, anunciado que devia trocar pela região de Colution, os presentes sabem quais foram as minhas disposições. Vou acusar-me a mim mesmo. 16. Inicialmente, fiquei abatido e muito irritado, pois se tais lugares nos eram mais conhecidos e familiares, dizia-se estar a região desprovida de irmãos e homens honestos, e que, além disso, achava as expostas aflições causadas pelos viajantes e incursões de bandidos. 17. Encontrei, contudo, certo alívio ao me relembrarem os irmãos que constituíam o local mais próximo da cidade. Enquanto Quepro nos havia facilitado encontros numerosos com os irmãos do Egito, de sorte que podíamos ter assembleias mais vastas, ali, mais perto da cidade, veríamos mais frequentemente os que nos eram realmente caros, parentes e amigos. 18. Eles, de fato, vinham e demoravam-se conosco, e como nos arrabaldes mais distantes, seriam realizáveis ali assembleias parciais. Foi o que aconteceu. 18. Após alguns assuntos, escreveu em um do seguinte, acerca dos acontecimentos que lhe advieram, Germano se gaba de numerosas confissões de fé e tem muito o que contar de suas adversidades, tanto quanto pode enumerar a nosso respeito, condenações, confiscos, proscrições, espoliações, ação de bens, perda das dignidades, desprezo da glória mundana, desdém de elogios da parte dos governadores, dos senadores, e paciência diante de ameaças dos adversários, de gritos hostis, perigos, perseguições, vida errante, penúria, aflições múltiplas, como me sucedeu sob Décio e Sabino e até o presente, sob Emiliano. 19. Onde apareceu Germano, que se conta a respeito dele, mas renunciou à grande insensatez em que incidi causa de Germano, ou mito, portanto, uma narração minuciosa do que me aconteceu para irmãos cientes dos fatos. 20. O mesmo Dionísio, na carta do Mestre Adídimo, ainda menciona os eventos durante a perseguição, nos seguintes termos, seria ocioso levantar o catálogo dos nomes dos nossos, numerosos, em de vós desconhecidos, cientificai-vos, contudo, de que homens e mulheres, jovens e velhos, moças e velhas, soldados e civis, de todas as camadas sociais e idades, uns pelos flagelhos e o fogo, outros pela espada, vitoriosos nos combates, alcançaram as coroas. 21. O longo prazo, contudo, não foi suficiente para demonstrar que alguns são aceitáveis ao Senhor, e até hoje, provavelmente, nem para mim, devo estar reservado para a melhor oportunidade, somente conhecida de quem asseverou, no tempo favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. 22. Uma vez que desejais notícias a nosso respeito e de nossa maneira de viver, certamente ouviste-os contar como fomos aprisionados um centurião e magistrados oficiais, com seus soldados e guardas subalternos, eu, Caio, Fausto, Pedro e Paulo, sobrevieram, em, alguns de Mareotes, e nos arrebataram a contragosto, e como não os seguíamos, arrastaram-nos à força. 23. Agora, somente eu, Caio e Pedro, isolados dos outros irmãos, estamos encerrados num lugar deserto e ermo da Líbia, e distamos três dias de marcha de paretônio. 24. E um pouco mais adiante, acrescenta, na cidade acham-se escondidos sacerdotes que ocultamente visitam os irmãos, Máximo, Dióscoro, Demétrio, Lúcio, mas os mais conhecidos no mundo, Faustino e Aquila, estão errantes pelo Egito. Os diáconos, em, sobreviventes dentre os que morreram na epidemia, são Fausto, Eusébio Querimar. Quanto a Eusébio, trata-se daquele que, desde o começo, Deus fortaleceu e preparou para servir corajosamente os confessores no cárcere, e cuidar, incorrendo em perigo, da mortalha dos corpos dos perfeitos e bem-aventurados mártires. 25. Efetivamente, conforme Acima disse, o governador até agora não cessa de mandar matar cruelmente os que são levados perante ele, ou de dilacerar torturas, ou de esgotá-los nas prisões e cadeias, e ordena que ninguém os visite, velando cuidadosamente para que ninguém apareça. Entretanto Deus, através do zelo e da perseverança dos irmãos, envia alívio aos aflitos. 26. Até aqui, Dionísio. É bom saber que Eusébio, a quem Dionísio o denomina de Acono, foi nomeado um pouco mais tarde bispo de Lodiceia na Síria, Máximo, que ele diz ser então presbítero, recebe, em seguida ao próprio Dionísio, o munos entre os irmãos de Alexandria, Fausto, que, nesta oportunidade, se destacou com ele pela confissão, subsistiu até a perseguição de Nossaé, velho e repleto de dias, mas agora foi decapitado e consumou a vida pelo martírio. Eis o que sucedeu a Dionísio naquele tempo. Capítulo 12 Mártires de Cesareia Na mencionada perseguição de Valeriano, três homens se destacaram em Cesareia da Palestina pela confissão de Cristo e foram ornados com divino martírio, tendo-se tornado sustento das feiras. Deles, o primeiro se chamava Prisco, o segundo Malco, e o terceiro tinha o nome de Alexandre. Conta-se que moravam no campo e primeiro incriminaram-se a si mesmos de negligência e descuido, fazerem pouco caso da recompensa, distribuída pelas circunstâncias aos inflamados de desejos celestes e não arrebatarem a coroa do martírio. Após tal deliberação, apressaram-se em direção à Cesareia e juntos compareceram diante do juiz, e chegaram ao termo de que acabamos de falar. Narra-se ainda que além destes, no decurso da mesma perseguição e na mesma cidade, uma mulher sustentou o mesmo combate, a história acrescenta que ela pertencia à heresia de Marcião. Capítulo 13 Paz sobre Galiano Disse através do mundo toda a beneficência de meus dons, de sorte que se desocupassem os lugares de culto e em consequência também vós pudesseis aproveitar tranquilamente o mandamento de meu rescrito, sem que ninguém vos inquietasse. A muito já vos concedi o que, à medida do possível, é recuperável. 114 Isso Aurélio Quirino O preposto aos negócios supremos, fará com que se observe a ordem que meti. Foi a que transcrita esta disposição, traduzida do latim para maior clareza. Possuímos do mesmo imperador dirigido a outros bispos outro mandamento, que permite retomar em posse dos lugares chamados cemitérios. Capítulo 14 E bispos mais em evidência nessa inesta ocasião, Cisto dirigia ainda a igreja de Roma, em seguida Fábio, Demetriano dirigiu-a de Antioquia, Firmiliano, a de Cesareia na Capadócia, além disso, Gregório e seu irmão Atenuadoro, discípulos de Orígenes, dirigiam as igrejas do ponto. Em Cesareia da Palestina, após a morte de Teoctisto, Dono recebeu o episcopado, tendo este último falecido pouco depois, Teotecno, contemporâneo nosso, sucedeu-lhe. Pertencia também à escola de Orígenes. Mas em Jerusalém, depois da morte de Mazabanes, Imeneu foi seu sucessor na sede durante numerosos anos de nossa é. E muito se ilustrou. Capítulo 15 O testemunho de Marino em Cesareia 1 Na é destes bispos, quando toda parte reinava a paz nas igrejas, em Cesareia da Palestina, Marino, ilustre altas funções no exército e distinto raça e fortuna, teve a cabeça cortada em testemunho a Cristo, devido ao seguinte motivo. 2 Entre os romanos, a vara de videira é a insígnia de dignidade, e diz-se que aqueles que a obtêm tornam-se centuriões. Havia uma vaga, e a ordem das promoções designava Marino para este grau, e já ia receber a insígnia desta dignidade. Quando o outro, avançando para o estrado, declarou que não lhe era lícito ter parte numa dignidade romana, segundo as antigas leis, ser cristão e não sacrificar aos imperadores, mas que a promoção devia reverter para ele próprio. 3. O juiz ficou abalado com a questão. Primeiro perguntou a Marino qual a sua crença. Depois, ao vê-lo confessar com perseverança que era cristão, deu-lhe o prazo de três horas para refletir. 4. Enquanto ele estava fora do tribunal, Teotecno, bispo do lugar, tomou a parte, chamou-o para uma conversa e, segurando pela mão, levou-o à igreja, uma vez lá dentro, ficou de pé junto dele diante do santuário, e tendo levantado um pouco sua clâmide, mostrou-lhe a espada no flanco, simultaneamente apresentou-lhe o livro dos divinos evangelhos que trouxe e ordenou-lhe que entre os dois escolhesse o que correspondia à sua fé. Sem delongas, Marino estendeu à direita e recebeu a Sagrada Escritura. Disse-lhe então Teotecno, apega-te agora, apega-te a Deus, e fortificado ele, obtenho que escolheste. Vá em paz. 5. Imediatamente saiu dali. O arauto gritava, chamando-o ao tribunal, pois já terminaram o prazo. Apresentando-se diante do juiz e tendo demonstrado mais que nunca o ardor de sua fé, logo, tal como estava, foi conduzido à morte e executado. Capítulo 16 Narrativa Consenente a Astírio Ali igualmente, Astírio tornou-se célebre sua religiosa ousadia. Ele pertencia ao número dos senadores romanos, era amigo dos imperadores, e conhecido de todos sua nobreza e riqueza. Estava perto do mártir ao ser consumado o martírio. Colocou-o nos ombros. Depois o cadáver numa mortalha brilhante e preciosa e carregou-o. Depois sepultou-o de modo magnífico e deu-lhe um túmulo conveniente. Dentre os seus conhecidos, os que vivem até hoje contam a respeito dele e outros fatos, entre os quais o seguinte prodígio. Capítulo 17 A oração de Astírio confunde o demônio em Cesareia de Filipe, que os fernícios denominam Panéas. Nas fontes que ali se vêem, ao pé da montanha chamada Panéon, e onde o Jordão tem as nascentes, em determinado dia de festa jogava-se uma vítima imulada e esta, pelo poder do demônio, tornava-se miraculosamente invisível. Este fato era considerado uma maravilha àqueles que o presenciavam. Um dia, em Astírio estava presente a esse ato, e vendo a turba impressionada com o feito, teve de seu engano, e logo ergueu os olhos para o céu e Cristo, suplicou ao Deus onipotente que confundisse o demônio, sedutor do povo e fizesse cessar a ilusão desses homens. Disse que, enquanto fazia a oração, a vítima logo sobrenado acima das águas e assim cessou para eles o espanto e nenhum prodígio se produziu mais neste lugar. Capítulo 18 Sinais remanescentes em Panéas da atividade do Salvador 1 Uma vez que evoquei a lembrança desta cidade, não considero justo omitir uma narrativa digna de memória até para os pósteros. Com efeito, disse Tercedor 1 da deste lugar a emorruíça que, conforme narram os santos evangelhos, encontrou junto do Senhor a cura de seus males. Mostra-se na cidade sua casa, e subsistem admiráveis monumentos da beneficência do Salvador, para com ela. 2 Com efeito, sobre um rochedo elevado, diante das portas da casa, ergue-se uma estátua feminina de bronze. Ela tem os joelhos dobrados, as mãos estendidas para frente, em atitude suplicante. Diante dela há outra estátua da mesma matéria, representando um homem de pé, revestido de duplo manto, que lhe estende a mão, a seus pés, sobre a coluna. Parece brotar uma planta estranha que se eleva até as frianjas do manto de bronze. É o antídoto de doenças de toda espécie. 3 Assegurava-se que a estátua é a imagem de Jesus, ela subsiste ainda até hoje, de sorte que nós a vimos ao visitarmos a cidade. 4 Não é de admirar que outrora pagãos beneficiados nosso Salvador, a tenham erguido, quando sabemos terem sido preservados ícones pintados em cores dos apóstolos Pedro e Paulo e do próprio Cristo. É natural, pois os antigos, segundo um uso pagão entre eles observado, tinham o costume de honrá-los desta maneira, sem preconceitos. Quais salvadores? 115 capítulo 19 Capítulo 20 Cartas Hortativas de Dionísio Dionísio E ainda diversos correspondentes durante a perseguição. Capítulo 21 Eventos em Alexandria 1 Mal a paz se restabelecera. Ele voltou a Alexandria, mas novamente rebentaram. Uma revolução é uma guerra, tornando-se-lhe impossível exercer o munos episcopal relativamente a todos os irmãos da cidade, divididos como estavam entre um e outro partido da rebelião. Mais uma vez, ocasião da festa de Páscoa, como se estivesse zílado, da própria cidade de Alexandria dirigiu-lhes uma carta. 2 Depois disso, escreveu também outra carta hortativa, a Herax, bispo dos egípcios, onde menciona a rebelião dos alexandrinos naqueles dias. No meu caso, que há de espantoso ser difícil entreter-me mesmo cartas com os que moram longe, se me é impossível até discutir comigo mesmo e deliberar em minha própria mente acerca do que me toca. 3 De fato, sou forçado a escrever cartas aos que me são visceralmente unidos. Meus irmãos que habitam a mesma casa, são comigo uma só alma, e membros da mesma igreja, e é quase impossível remetê-las aos destinatários. Talvez fosse mais fácil tentar atingir não somente nossos limites, mas até viajar do oriente ao ocidente do que de Alexandria ir a Alexandria. 4 Efetivamente o vasto e envio deserto que Israel percorreu durante duas gerações é menos ilimitado e intransponível que a rua mais central da cidade. Os portos calmos e tranquilos da cidade tornaram-se imagem do mar que para os israelitas se abriu e ergueu com a muralha, e tornou-se transitável aos carros e cavalos, enquanto na vereda os egípcios submergiam. Frequentemente se mostraram semelhantes ao mar vermelho, em consequência dos assassinatos ali cometidos. 5 O rio que atravessa a cidade apareceu mais seco que o deserto sem água é mais árido que aquele em cuja travessa Israel sofreu sede tão intensa que Moisés clamou Deus, qual sozinho realiza prodígios, e fez brotar de rochedo escarpado água para beber. 6 A água transbordou de tal forma que inundou a região circunvizinha, as estradas e os campos, ameaçando causar um dilúvio semelhante ao sobrevindo no tempo de Noé. Sempre flui manchada de sangue dos morticínios e afogamentos, assim como, no tempo de Moisés, transformou-se para faraó em sangue e exalava cheiro fétido. 7 Haveria outra água para servir de ablução à água que tudo purifica. O oceano vasto e imenso se derramaria sobre este mar amargo para purificá-lo. Ou se o grande rio que sai do Éden fizesse desembocar os quatro braços em que se divide apenas no curso do Geon, poderia purgar o sangue impuro. 8 Ou tornar-se-ia puro o ar poluído pelas exalações infectas vindas de toda a parte. Pois os vapores da terra, os ventos do mar, as brisas dos rios, as emanações dos portos exalam tal odor que o orvalho e a podridão dos cadáveres que se decompõem nos elementos básicos. 9 Ademais, causa admiração e interrogação qual a origem das pestes contínuas, donde as doenças incuráveis, donde as infecções de toda a espécie, donde a mortalidade múltiplice e variada dos homens. Que nossa grande cidade não comporta mais, contando-se das criancinhas até velhos avançados em anos, tantos habitantes quantos outrora sustentava de velhos de meia-idade, conforme se dizia. Mas os de 40 a 70 anos eram de tal forma mais numerosos que este número agora não é atingido pelos que são inscritos e matriculados para a distribuição pública de víveres. 116 Cujo idade oscila entre 14 e 80 anos. Os de aparência mais jovem de certo modo tomaram o aspecto dos que outrora eram os mais velhos. 10 E assim, ninguém estremece, ao ver o gênero humano diminuir na terra e esgotar-se incessantemente, porquanto seu geral desaparecimento aumenta e torna-se cada vez mais próximo. Capítulo 22 A epidemia que Alice alastrou, depois disso, tendo a peste substituída a guerra, na proximidade da festa, Dionísio novamente se entretém carta com os irmãos, denotando os sofreimentos da epidemia nestes termos. 2 O presente pode não parecer aos demais homens um tempo de festa. Não é, de fato, para eles, nem o que celebramos, nem outro qualquer. Não me refiro ao tristes, mas até aos que talvez estivessem especialmente repletos de alegria. Agora, na verdade, é só a lamentação. Todos enlutados, os gemidos ressoam na cidade e calçada a quantidade de defuntos e dos que morrem diariamente. 3 Na verdade, conforme está escrito sobre os primogênitos dos egípcios, agora ainda, levantou-se grande clamor, pois não havia casa onde não houvesse um morto, e aprovesse a Deus que fosse um só. De fato, numerosas e terríveis foram as tribulações precedentes. 4 Primeiramente, fomos expulsos da cidade e os únicos perseguidos, ameaçados de morte todos, mesmo assim celebramos a festa. Cada lugar de aflição tornou-se lugar de solenidade, campo, deserto, nau, hospedaria e prisão. Os mártires consumados celebraram a mais brilhante das festas, tomando parte na ceia celeste. 5 Depois disso, sobrevieram a guerra e a peste, que padecemos em comum com os pagãos, mas sozinhos suportamos os maus tratos que nos infligiram, e ainda participamos do que eles faziam uns aos outros e do que sofreriam. No entanto, mais uma vez alegramos-nos com a paz de Cristo, somente a nós outorgada. 6 Após termos obtido, eles e nós, uma pausa muito curta para respirar, a epidemia atual abateu-se sobre nós. Constituiu para eles aflição mais temível que outra qualquer e mais cruel que qualquer tribulação. Segundo um de seus escritores, foi um evento único, além de toda a expectativa, para nós. Contudo, não foi assim, mas constituiu exercício e prova, em nada menor que as demais, de forma alguma nos poupou, de fato, embora tenha atingido muitos pagãos. 7 Em seguida, anexa essas palavras, nossos irmãos, em, em sua maioria, num excesso de caridade e amor freio eterno, não se poupavam, uniam-se uns aos outros, visitavam sem precauções os doentes, serviam-nos com diligência, dispensavam-lhes cuidados em Cristo e consideravam desejável partir desta vida com eles, contaminados pela moléstia dos outros, contraíam a peste e contágio dos seus e aceitavam de bom grado as dores. E muitos, depois de terem cuidado e reconfortado os outros, morriam também eles, assumindo morte semelhante, e praticavam realmente o dito vulgar, sempre talvez de pura corteza, isto é, partiam com a escora dos irmãos. 8 Os melhores de nossos irmãos, portanto, saíam desta vida deste modo. Eram sacerdotes, diáconos, leigos, dignos de grande louvor, pois tal morte, consequência de grande piedade e fé robusta, em nada desmerecia do martírio. 9 Recebiam os corpos dos santos com as mãos estendidas e estreitavam-nos no peito, purificavam-lhes os olhos e fechavam-lhes a boca, carregavam-nos nos ombros e sepultavam-nos, pegavam-nos, abraçavam-nos, revestiam-nos, depois de lavá-los, e pouco depois, recebiam os mesmos cuidados. Sempre os sobreviventes continuavam a obra de seus predecessores. 10 O comportamento dos pagãos era inteiramente oposto. Expulsavam os que começavam a adoecer, fugiam dos seus mais queridos, jogavam nas ruas homens semivivos, rejeitavam cadáveres em sepultos, fugiam da transmissão e do contato da morte, mas era difícil evitá-la, mesmo aqueles que empregavam todos os meios. 11 Depois desta carta, restabelecida a paz na cidade, Dionísio enviou ainda aos irmãos do Egito uma carta na festa da Páscoa, e além desta, compôs ainda outras. Atribui-se-lhe uma carta sobre o sábado e outra sobre o exercício. 12 Ainda a carta, entreteve-se com Hermamão e os irmãos do Egito, e narra muitos outros fatos relativos à crueldade de Odécio e seus sucessores. Menciona também a paz sobre Galeno. Capítulo 23 Ex-Reinado de Galeno 1 Nada melhor do que ouvir a narrativa destes fatos. Este, portanto, depois de ter traído um dos imperadores e feito guerra a outro, logo com toda a sua raça desapareceu de forma radical. E Galeno foi de novo proclamado e reconhecido todos imperador simultaneamente antigo e novo. Tanto antes como depois deles. 2 Efetivamente, segundo o dito do profeta Isaías, as primeiras coisas já se realizaram, agora surgem outras novas. Assim como uma nuvem de passagem sob os raios do sol, um instante obscurece e cobre de sombra o sol, aparece em lugar dele, mas depois passa, ou dissolve-se em chuva enquanto o sol reaparece e novamente surge, assim Macriano, que avançara e quase tomara a dignidade imperial de Galeno. Não existe mais, porque nada era. Este ao contrário permanece tal qual era. 3 De igual modo, o império, assim dizer, despojado de elementos vetustos e purificado do antecedente maldade, agora floresce de forma mais brilhante. Visível de lugares mais distantes, mais longe ao ouvido e difunde-se toda a parte. 4 O cisma que criou um. Além destes todos, Dionísio elaborou ainda os dois livros sobre as promessas, visando a Nepos, bispo dos egípcios. Ele ensinava que as promessas feitas aos santos nas Sagradas Escrituras deviam ser interpretadas de preferência à maneira dos judeus e afirmava que haveria mil anos de prazeres corporais sobre a terra. 2 Ora, queria apoiar sua própria opinião no Apocalipse de João e havia composto sobre o assunto uma obra intitulada Refutação dos Alegoristas. 3 A esta obra opõe-se Dionísio nos livros sobre as promessas. No primeiro livro explana o próprio parecer sobre o problema. No segundo, trata do Apocalipse de João. Desde o início menciona Nepos, escrevendo a respeito dele. 4 Uma vez que apresentam um tratado de Nepos, no qual se apoiam em demasia, como se demonstrasse sem contestação que o reinado de Cristo será na terra, em muitas outras coisas aprovo e aprecio Nepos, pela fé, ardor no trabalho, estudo assíduo das Escrituras, zelo em comporinos, que até agora regozijam a muitos irmãos. Trato-o com muito respeito, tanto mais porque já morreu. Mas a verdade me é mais amiga e acima de tudo venero a verdade. Convém elogiar Nepos e estar de acordo com ele sem emulação se fala com exatidão, mas faz-se mister examiná-lo e corrigi-lo se talvez não tenha escrito de modo correto. 5 Uma conversa seria suficiente para persuadir em sua presença alguém que oralmente expõe com simplicidade sua opinião, persuadindo-se e convencendo-se o adversário, meio de perguntas e respostas. Mas apresenta-se um escrito, muito persuasivo no parecer de alguns. Além disso, alguns doutos minosprezam a lei e os profetas, dispensam-se de seguir os evangelhos e desdenham as cartas dos apóstolos, e ao invés proclamam constituir a doutrina deste tratado um mistério grande e oculto. Desta sorte, não permitem aos irmãos mais simples terem conceitos nobres e elevados, nem sobre a manifestação gloriosa e verdadeiramente divina de nosso Senhor, nem sobre a ressurreição dentre os mortos e de nossa reunião e semelhança com ele, mas persuadem-nos a esperar, no reino de Deus, bens pequenos e caducos, tais como os atuais. Uge, conseguinte, discutirmos com nosso irmão Nepos como se estivesse presente. 6 – Depois de outras observações, acrescenta, ao me encontrar em Arsinoé, onde, conforme de teu conhecimento, esta opinião há muito se espalhou, de sorte a causar cismos e apostasias de igrejas inteiras, convoquei os sacerdotes e os mestres dos irmãos que moram nas aldeias, e em presença de irmãos que o desejaram, propus examinar em público a obra. 7 – E eles trouxeram o meu livro, com a arma e muralha inexpugnável. 8 – Sentei-me junto deles três dias consecutivos, da manhã à tarde, tentando corrigir o escrito. 8 – Então, admirei muito o equilíbrio, o amor pela verdade, a facilidade de acompanhar o raciocínio, a inteligência dos irmãos, de tal sorte que propunhamos ordenado e moderadamente as questões, as dificuldades, o acordo. 9 – Havíamos resolvido abster-nos de todos os modos eciosamente de tudo o que uma vez fora admitido, se não parecesse justo. 9 – Não dissimulávamos as objeções, mas à medida do possível nos empenhávamos em abordar os assuntos propostos e chegar a uma solução segura, sem falsa vergonha. 10 – Se razoável, mudar de opinião e estabelecer o acordo entre nós. 11 – Mas conscienciosamente e sem hipocrisia, com o coração elevado para Deus, aceitávamos o que fora decidido o meio de argumentos e segundo os ensinamentos das Sagradas Escrituras. 9 – Finalmente, o chefe difusor desta doutrina, de nome Corakion, confessou de modo a ser entendido todos os irmãos presentes, atestando já não aderir a tal doutrina. 11 – Não a explicaria mais, não a relembraria, nem a ensinaria, estar suficientemente convencido através dos argumentos aduzidos dos outros irmãos. Alguns se regozijavam causa da conferência, da condescendência e do acordo entre todos. Capítulo 25 – Apocalipse de João 1 Depois, um pouco mais adiante, assim se expressa sobre o Apocalipse de João. Alguns dos nossos predecessores rejeitaram e repeliram inteiramente este livro. Criticaram no capítulo o capítulo, declarando o ininteligível, ilógico e falsamente intitulado. 2 – Afirmam, de fato, não provir de João, nem ser uma revelação, porque completamente oculta sob o véu espesso do incognoscível, o autor não seria um dos apóstolos, nem mesmo um dos santos ou dos membros da igreja, e sincerinto, o fundador da heresia serentiana, nome derivado do seu, o qual procurou dar à sua produção um nome digno de crédito. 3 – A doutrina que lhe ensina é a seguinte, o reinado de Cristo será terrestre, consistirá, sonhava ele, pois era amigo do corpo e inteiramente carnal, nos objetos de seus próprios desejos, nas satisfações do ventre do que lhe é inferior, isto é, em alimentos, bebidas, núpcias, e no que, a seu ver, tornaria tudo isso menos censurável, festas, sacrifícios, 2 – Imolações de vítimas. 4 – No entanto, não ouso rejeitar este livro que muitos irmãos apreciam, mas julgando que suas concepções ultrapassam meu entendimento, suponho ter cada passagem, de certo modo, significado oculto e maravilhoso. De fato, se não compreendo, ao menos suspeito existir sob as palavras um sentido mais profundo. 5 – Não meço, nem apreço segundo meus próprios raciocínios, mas, atribuindo prioridade à fé, penso tratar-se de realidades elevadas demais para serem apreendidas mim e não rejeito o que não compreendo, mas admiro-o tanto mais quanto não contemplei. 6 – Neste ponto, Dionísio examina o livro inteiro do Apocalipse, e depois de ter mostrado ser impossível compreendê-lo no sentido óbvio, prossegue, tendo terminado, assim dizer, toda a profecia, o profeta declara bem-aventurados os que aguardam e também ele próprio, feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular destas coisas. 7 – Conseguinte, que ele se chame João e este escrito se origina de João, não direi o contrário e concedo que se trata de homem santo e inspirado Deus, mas, não concordo facilmente que seja o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, de quem são o Evangelho intitulado segundo João e a Carta Católica. 8 – Suponho, refetivamente, pelo estilo de um e dos outros, segundo a apresentação dos discursos, e pelo que se chama o plano do livro, não se tratar do mesmo autor, pois, o evangelista em parte alguma escreve seu nome ou anuncia-se a si mesmo, nem no Evangelho, nem na Carta. 9 – Logo, um pouco mais abaixo, a dita, João, em parte alguma, fala de si mesmo, nem na primeira nem na terceira pessoa. Mas, o autor do Apocalipse, desde o início, apresenta-se a si mesmo, revelação de Jesus Cristo. Deus lhe a concedeu para que mostrasse a seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atesta tudo quanto viu. 10 – Depois, ainda escreveu uma carta, João, às sete igrejas que estão na Ásia, a voz graça e paz. O evangelista, contudo, não escreve seu nome no cabeçalho da Carta Católica, mas começa simplesmente pelo próprio mistério da revelação divina, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos. Na verdade, foi acerca desta revelação que o Senhor proclamou o bem-aventurado Pedro. Nesses termos, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isto, e sim o meu Pai que está nos céus. 11 – Igualmente, na segunda carta e na terceira, atribuídas a João, embora curtas, João não se identificou pelo nome, mas escreveu de forma anônima, o presbítero. Este, ao invés, após ter se nomeado uma vez, não julgou o suficiente prosseguir a narração, mas repete, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na rélise e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Pátimos, causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mais uma vez no final, diz o seguinte, feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro, eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular destas coisas. 12 – Consequentemente, deve-se acreditar quando ele declara que foi João que escreveu estas coisas, mas não está claro quem é ele. Efetivamente, ele não diz, como várias vezes no Evangelho, ser o discípulo amado do Senhor nem ter reclinado sobre seu peito, nem ser o irmão de Tiago, nem ter sido testemunha ocular e auricular do Senhor. 13 – Teria, portanto, declarado algo do que foi assinalado se tivesse querido manifestar-se claramente, mas nada disso diz, enquanto se declara nosso irmão, nosso companheiro, testemunha de Jesus, e feliz ter visto e ouvido as revelações. 14 – Julgo que existem muitos homônimos de João, o apóstolo, que, amor e admiração para com ele, animados do desejo de serem amados de maneira semelhante pelo Senhor, procuraram usar o mesmo nome que ele. 15 – Assim como, entre os filhos dos fiéis, encontram-se frequentemente os nomes de Paulo e Pedro. 15 – Há, portanto, ainda outro João nos atos dos apóstolos, com o sobrenome de Marcos, que Barnabé e Paulo tomaram consigo e do qual diz ainda a escritura, tinham consigo, como auxiliar. 15 – João, se é este que escreveu o Apocalipse, não é muito claro, pois não está escrito que tenha ido com eles à Ásia, mas, de Pafos, onde embarcaram, Paulo e os seus companheiros alcançaram Pergi, na Panfilha. 16 – João, em, deixou-os para voltar a Jerusalém. 16 – Penso ser o autor outro, dentre os que estavam na Ásia, porque se conta que há em Éfeso dois túmulos, um e outro ditos de João. 17 – Pelos pensamentos, o vocabulário e o estilo, é provável ter sido outro o autor do Evangelho. 18 – O Evangelho e a carta concordam, de fato, entre si começam de igual maneira. Um diz, no princípio era o verbo, o outro, o que era desde o princípio. Um diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua gloria como a glória do unigênito do Pai. O outro diz quase as mesmas coisas, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se. 19 – De fato, assim ele inicia a fim de atacar, conforme demonstra em seguida, os que afirmam que o Senhor não veio na carne. 20 – Este motivo acrescenta com todo cuidado, nós a vimos e lhe damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos-vo-lo anunciamos. 20 – Ele é coerente e não se afasta dos fins propostos, prossegue sempre em meio de temas idênticos e mesmas expressões, das quais citamos brevemente algumas. 21 – Além disso, o leitor cuidadoso encontrará nas duas obras numerosas menções da vida, da luz que expulsa as trevas, são constantemente citadas a verdade, a graça, a alegria, a carne e o sangue do Senhor, o juízo e a remissão dos pecados, o amor de Deus nós, mandamento do amor mútuo, a obrigação de guardar todos os mandamentos, a acusação do mundo, do diabo, do anticristo, a promessa do Espírito Santo, a filiação divina, a fé que é continuamente exigida de nós, o Pai e o Filho, toda parte. E geralmente, para os que observam as características, é fácil verificar que um único e mesmo colorido se encontra no Evangelho e na Carta. 22 – Muito diferente e distinto desses livros é o Apocalipse. Não se coaduna com nenhum deles, nem deles se avizinha. Quase não tem, assim dizer, uma sílaba em comum. 23 – A Carta, não contém citação alguma nem lembrança do Apocalipse, nem este, da Carta, no entanto Paulo, nas suas cartas, relembra algo de suas revelações, que não descreveu em particular. 24 – Ainda é possível avaliar pelo estilo a diferença do Evangelho e da Carta relativamente ao Apocalipse. 25 – Efetivamente, de um lado, essas obras não só empregam um grego impecável, mas tem forma eloquente quanto as expressões, os raciocínios, a composição, e longe estão de usar termo bárbaro ou solecismo ou até idiotismo. Seu autor possuía, com efeito, ao que parece, ambos os dons, dos quais o havia gratificado o Senhor, o do conhecimento e o da expressão. 26 – Relativamente ao autor do Apocalipse, não nego que tenha tido revelações e tenha recebido o conhecimento e a profecia. 27 – Entretanto, verifico que seu dialeto e sua linguagem não são de grego castiço, e que emprega idiotismos bárbaros e vezes até solecismos. Creio ser desnecessário enumerá-los agora. 27 – Pois não o digo zombeteiramente, mas apenas para mostrar a diferença entre esses escritos. Capítulo 26 – Cartas de Dionísio I Além dessas, contam-se ainda muitas outras cartas de Dionísio, tais as exaradas contra Sabélio 118 – Amon, bispo da igreja de Bernice, e a dirigida a Telésforo, outra é o Freanor, e novamente a Amon e o Poros. Compostos sobre o mesmo assunto quatro outros escritos que endereçam seu homônimo, Dionísio de Roma. 2 – Ademais, há entre nós grande número de cartas suas e também extensos escritos em forma epistolar, tais os livros sobre a natureza, dedicados a seu filho Timóteo, e o sobre as tentações, ainda o Freanor. 3 – Além destas obras, numa carta a Basílides, bispo das comunidades da Pentápole, a Severa ter feito um comentário do começo do Eclesiastes, e ainda deixou-nos diversas cartas. Eis o que escreveu Dionísio. Agora, em seguida a estas narrativas, queremos também transmitir aos pósteros a história de nossa geração. Capítulo 27 – Paulo de Samosa tem sua heresia 1. Assisto, que presidiram 11 anos a igreja de Roma. Sucedeu Dionísio, homônimo do bispo de Alexandria. Nessa é, tendo Demetriano partido desta vida em Antioquia, Paulo de Samosa 119 recebeu o episcopado.2. Ele tinha a respeito de Cristo ideias humilhantes e triviais, contrárias à doutrina da igreja, como se ele fora a natureza homem comum. Dionísio de Alexandria, chamado a tomar parte num concílio, escusou-se velhice e freiaqueza corporal, mas as pôs cartas seu próprio parecer sobre a questão. Os outros pastores das igrejas, pressurosos, dirigiram-se para Antioquia e ali se reuniram, vindos de várias partes a fim de opor-se àquele flagelo do rebanho de Cristo. Capítulo 28 – Bispos ilustres então reconhecidos 1. Os mais notáveis dentre eles eram Firmiliano, bispo de Cesareia na Capadócia, os irmãos Gregório e Atenodoro, pastores das comunidades do ponto, igualmente Leno, da comunidade de Tarso, Nicomas de Icônio, ainda Emeneu, da igreja de Jerusalém, Teotecno, da igreja de Cesareia, vizinha de Jerusalém, além de Máximo, que dirigia também de modo excelente os irmãos de Bostra, e não seria difícil enumerar muitos outros que pelo mesmo motivo se haviam congregado na cidade mencionada mais acima, juntamente com sacerdotes e diáconos, contudo, os mais célebres dentre eles eram os acima citados. 2. Reunidos, portanto, em várias e frequentes ocasiões, nas assembleias foram ventilados argumentos e questões. Os partidários de Paulo e de Samosa tais forçavam-se esconder ainda e dissimular os pontos heterodoxos, os outros, ao invés, empregavam todo zelo em desmascarar e pôr em evidência a heresia e a blasfêmia contra Cristo. 3. Nesses dias, morreu Dionísio, no décimo segundo ano do reinado de Galieno, após haver presidido como bispo de Alexandria há 17 anos, sucedeu-lhe o Máximo. 4. Depois de Galieno ter exercido o poder durante 15 anos completos, Cláudio tornou-se seu sucessor. Terminado o segundo ano, o principado passou ao Heliano. Capítulo 29 Paulo Convencido de erro Excomungado 1 Nesta é, tendo-se reunido um último concílio com o maior número possível de bispos, o chefe da heresia de Antioquia foi plenamente desmascarado e todos evidentemente inculpado de heterodoxia. Foi excomungado da igreja católica espalhada sobre o céu. 2. Quem melhor o convenceu de dissimulação, após ter examinado suas teorias, foi Malquião, aliás homem eloquente, sofista em Antioquia e a presidente do ensino de retórica nas escolas helênicas. Além de honrado com o presbiterato na comunidade desta cidade causa da pureza extraordinária de sua fé em Cristo. Ele abriu uma disputa contra Paulo, enquanto estenógrafos a registravam, e sabemos ter chegado até nós as anotações, sozinho entre os demais, teve força para desmascarar aquele homem, dissimulado e enganador. Capítulo 30 A carta aos bispos de Roma e de Alexandria 1. De comum acordo, portanto, os pastores congregados naquele lugar redigiram uma só carta ao bispo de Roma, Dionísio, e a Máximo, bispo de Alexandria, e enviaram-na a todas as províncias. Nela manifestam seus esforços e a heterodoxia perversa de Paulo, as refutações e questões a ele dirigidas e contam também a vida e a conduta deste homem. Para a memória destes fatos, talvez seja bom citar agora as palavras que eles usaram. 2 A Dionísio, a Máximo e a todos os que, pela terra habitada, exercem conosco o ministério, aos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos e a toda a igreja católica que há sob os céus, Heleno, Imeneu, Teófilo, Teotecno, Máximo, Proclo, Nicomas, Aeliano, Paulo, Bolano, Protógeno, Hierás, Eutíquio, Teodoro, Malquião, Lúcio e todos os outros, residentes como nós nas cidades e povoados vizinhos, bispos, sacerdotes e diáconos e as igrejas de Deus, como irmãos amados no Senhor, desejam felicidades. 3 Pouco mais adiante, acrescentam o que segue, escrevemos simultaneamente a muitos bispos, apesar de distantes, convidando-os a dar-nos apoio na terapia da doutrina mortal, como fizemos a Dionísio de Alexandria e a Firmiliano da Capadócia, de feliz memória. Destes, um endereçou uma carta a Antióquia, mas nem se dignou saudar o chefe do erro, nem lhe escrever em particular, e sim a toda a comunidade. Desta carta anexamos aqui a cópia. 4 Firmiliano, em, veio até duas vezes e condenou as novidades ensinadas a esse homem, conforme nós, os presentes, sabemos e testemunhamos, e igualmente é do conhecimento de muitos. Mas tendo Paulo prometido mudar de opinião, Firmiliano fiou-se na esperança de que, sem prejuízo para a doutrina, a questão seria devidamente regulada. O problema foi sendo diferido, pois enganou aquele homem que simultaneamente renegava seu Deus e Senhor e não conservava a fé que antes professara. 5 Firmiliano estava disposto a ir para Antioquia e chegou até Tarso, pois conhecia a experiência ímpia e malícia de Paulo. Mas nesse inteirinho, enquanto reunidos o chamarramos e aguardávamos sua volta, ele chegou ao fim da vida. 6 Mais adiante ainda, eles descrevem nesses termos a vida e a conduta de Paulo, visto que, afastando-se da regra da fé, passou a ensinamentos mentirosos e espúrios. Não nos cabe julgar as ações de quem já se acha fora da igreja. 7 Nem mesmo pelo motivo de que antes fora pobre e indigente, não recebera dos pais recurso algum e nada adquirira um ofício ou outro meio qualquer. Mas agora alcançou riquezas extraordinárias através de injustiças e roubos sacrílegos, exigências e pedidos feitos aos irmãos, intrigas com os injustiçados e promessa de ajudá-los com salários, enganando-os e aproveitando-se injustamente da facilidade em dados que se acham envolvidos em questões a fim de serem libertados de importunação e supondo que a idade é a fonte de lucro. 8 Nem mesmo ser orgulhoso, em soberbecer-se estar investido de dignidades mundanas e preferir a denominação de do cenário ao nome de bispo. 120 Avança ativo pelas praças públicas, lê cartas que responde caminhando em público, cercado de sequazes, que o precedem e acompanham em grande números, de sorte a se tornar a fé objeto de inveja e ódio causa de seu fausto orgulho de coração. 9 Nem mesmo porque, nas assembleias eclesiásticas, organiza espetáculos prodigiosos, e a fim de alcançar glória, impressionar as imaginações e excitar as almas dos simples tais procedimentos, mandou preparar para si um estrado e um trono elevado, o que não convém a um discípulo de Cristo. Possui um assim chamado secretum, tribunal próprio, semelhantes aos dos príncipes deste mundo. Bate com a mão na coxa, sapateia no estrado. Repreende insultos que não o elogiam, não agitam os lenços como nos teatros, não aclamam, não se levantam prontamente com os partidários que o cercam, homens e mulheres, que o escutam desta forma imprópria, e, ao invés, ouvem-no respeitosa e ordenadamente, segundo convém agir na casa de Deus. Quanto aos intérpretes da palavra de Deus que já partiram desta vida, trata-os de modo inconveniente e grosseiro na Assembleia, enquanto gabasse a si mesmo, não a maneira de um bispo, mas como um sofista e impostor. 10. Fez cessar o uso dos salmos em honra de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o pretexto de serem novos e compostos recentemente, em sua honra, contudo, no meio da igreja, no grande dia de Páscoa, faz com que salmode em mulheres, cujo canto causa freio é mito, permite que falem só os bispos dos campos e cidades vizinhas e os sacerdotes que o adulam em suas homelias ao povo. 11. Ele não quer confessar conosco que me filho de Deus desceu do céu. Estamos antecipando o que vamos escrever mais adiante, não simples declaração, e sim demonstrando de todos os modos pelas atas que vos enviamos, principalmente a passagem onde afirma que Jesus Cristo é oriundo daqui de baixo. Aqueles, em, que cantam salmos em sua honra, elogiando diante do povo, declaram que seu impo mestre é anjo descido do céu, o que ele não impede, mas ao invés, ouve, o orgulhoso, essas palavras. 12. Tem mulheres subintroductas, conforme as denominam os antioquenos, ele os sacerdotes e diáconos que vivem em sua companhia. Mas, com eles esconde-se outros pecados incuráveis, embora deles esteja ciente e os condene, a fim de estarem os culpados a seu arbítrio e não ousarem, de medo do que pode lhe suceder, acusá-lo de palavras e atos injustos. Até mesmo falos enriquecerem-se. E isso é amado e admirado pelos que amam tais bens. Que havemos descrever essas coisas. 13. Sabemos, caríssimos, que o bispo e os sacerdotes devem ser para o povo o modelo de toda boa obra. E não ignoramos quantos caíram terem introduzido mulheres em casa. Outros fizeram surgir suspeitas. De sorte que, mesmo se concedermos que nada de desonesto praticaram, seria necessário ao menos acautelar-se das suposições oriundas de tal questão, a fim de não escandalizar alguém e fazer com que outros desistam de imitá-los. 14. Verdadeiramente, como repreenderia ou advertiria a outra em a não mais coabitar com mulher e assim precaver-se de queda, segundo está escrito, ele que já despediu uma, mas tem consigo outras duas, na flor da idade de aparência agradável, que as leva consigo onde quer que vá e isso com excessivo luxo. 15. É este motivo que todos gemem e lamentam-se interiormente, pois de tal forma temem sua tirania e poder que não ousam acusá-lo. 16. Efetivamente, poder-se-ia e corrigia, conforme dissemos mais acima, alguém possuído de sentimentos católicos e contado entre os nossos, mas a Paulo, que zomba do mistério e gloria-se da infecteresia de Artemas, pensamos não convir absolutamente pedir-lhe contas de seus atos. 17. Em seguida, pelo final da carta, eles acrescentam o seguinte, nós, portanto, fomos coagidos, após teres comungado este adversário de Deus, apesar de sua resistência, de pôr em seu lugar, providência de Deus na igreja católica a outro bispo, o filho do bem-aventurado Dimetriano que antes de Paulo presidiu de modo excelente a mesma comunidade, dono, ornado de todas as qualidades convenientes a um bispo, e estamos-vos transmitindo esta notícia a fim de lhe escrever-des e dele receber-des cartas de comunhão. Mas Paulo, que se dirige a Artemas, e os sequazes de Artemas comunguem com ele. 18. Paulo, uma vez tendo sido degradado do episcopado e havendo perdido a fé ortodoxa, dono, como foi dito, recebeu o ministério da igreja de Antioquia. 19. Mas Paulo não queria de forma alguma sair da casa da igreja. O imperador Aureliano, a quem ele recorreu, tomou uma decisão muito boa sobre o procedimento a manter. Ordenou que a casa fosse atribuída àqueles com os quais trocassem cartas os bispos da doutrina cristã na Itália e na cidade de Roma. Foi assim que o supracitado Paulo foi expulso da igreja da maneira mais vergonhosa pelo poder secular. 20. Tal era então Aureliano em relação a nós. Posteriormente, em, em seu reinado, teve outros sentimentos, e foi incitado determinados conselhos a mover-nos novamente e perseguição. Disso muito já se falava entre todos. 21. Estava a ponto de tomar a decisão, e assim dizer, quase assinou os ditos contra nós, quando a justiça divina o atingiu e reteve-o de certo modo pelo braço, para apartá-lo desta tentativa, dando a ver claramente a todos que não haveria mais facilidade para os príncipes deste mundo de agir contra as igrejas de Cristo, a menos que a mão que nos proteja o permitisse, juízo divino e celeste, na ocasião que julgasse melhor, a fim de nos instruir e corrigir. 22. Em todo caso, Aureliano reinou seis anos e probo sucedeu-lhe. Este último imperou mais ou menos durante igual período e teve sucessores caro e seus filhos, Carino e Numeriano, os quais, sua vez, não tendo permanecido três anos inteiros, a autoridade imperial passou para Diocleciano e os seus sócios. Sob seu reinado adveio a perseguição presente, assim como a destruição contemporânea das igrejas. 23. Mas, pouco tempo antes desses acontecimentos, havendo Dionísio, bispo de Roma, completado nove anos de ministério, Félix o substituiu. Capítulo 31 Perversão Heterodoxa dos Maniquels 1 Naquele tempo, o louco que deu seu nome à heresia demoníaca, armava-se também da perversão da razão. 121 O demônio, o próprio Satanás, o inimigo de Deus, incitava-o para ruína de grande número. Levava a vida de bárbaro pela língua e os costumes. Natureza, era demoníaco e insensato e seus empreendimentos correspondiam a essas marcas. 132 Esforçava-se a remedar o Cristo, ora, inchado de loucura, pregando ser ele próprio o paráclito e o Espírito Santo, ora, como o Cristo, escolhendo doze participantes da nova doutrina. 142 Remendava-o mais as outras doutrinas mentirosas e ateias, colhidas dentre mil heresias, a muito extintas e, do país dos persas espalhavas nossa terra habitada, qual veneno mortífero. Dele provém o nome ímpio de Maniquels, largamente propagado até hoje. Tal foi, portanto, o fundamento desta pseudociência, cuja difusão começou na acima assinalada. Capítulo 32 Varões Eclesiásticos Ilustres 1 Nesta ocasião, Félix, depois de presidir a Igreja de Roma durante cinco anos, teve o tiquiano sucessor, que não sobreviveu mais de dez meses e deixou o cargo a Caio, nosso coetâneo, após este último presidir cerca de quinze anos a Igreja, foi escolhido para sucessor Marcelino, o qual foi arrebatado pela perseguição. 2 Nesta é, depois de dono, Timeu dirigiu o episcopado em Antioquia, teve sucessor nosso coetâneo Cirilo. Sob este último, conhecemos Doroteu, homem eloquente, honrado do sacerdócio em Antioquia, amigo assíduo das coisas divinas, exercitou-se na língua hebraica, de sorte a ler com sabedoria as próprias escrituras hebraicas. 3 Não era estranho aos conhecimentos mais liberais e à propedeutica dos gregos. Do outro lado, era fisicamente eunuco de nascença, e devido a esta particularidade extraordinária, gozava da confiança do imperador, que o promoveu a administração da tinturaria de púrpura em tiro. 4 Ouvi Molo explicar com ponderação as escrituras na Igreja. Depois de Cirilo, Tirano recebeu o episcopado na comunidade de Antioquia. Sob seu governo, o ataque às igrejas atingiu o mais alto grau. 5 Depois de Sócrates, a comunidade de Lodiceia foi dirigida a Eusébio, originário da cidade de Alexandria. A causa de sua mudança de residência foi a questão acerca de Paulo. Isso, ele passou pela Síria e foi impedido de voltar a seu país pelo povo dessa região, zeloso pelas coisas divinas. Foi assim um modelo amável de religião entre nossos coetâneos, como se torna óbvio pelas palavras de Dionísio mais acima citadas. 6 Seu sucessor foi Anatólio, de acordo com o provérbio, ambos excelentes, um após outro. Ele também era de origem alexandrina. Causa de sua eloquência e sua formação na filosofia grega, ocupava as primeiras fileiras entre os homens mais conceituados de nossa E. Havia, de fato, feito estudo aprofundado da aritmética, da geometria, da astronomia, das ciências, quer sejam dialéticas, quer físicas e das disciplinas retóricas. Isso, refere-se ter sido ele julgado digno seus concidadãos de estabelecer em Alexandria a Escola da Filosofia de Aristóteles. 122-7 Dele conta-se uma série de fatos maravilhosos, durante o cerco do Bruxium em Alexandria, pois no ofício foi honrado todos com o privilégio de escola. A modo de comprovação, mencionarei apenas um fato. 132-8 Narra-se que tendo faltado trigo aos sitiados, de sorte que já a fome era mais insuportável que os inimigos de fora, estando presente aquele de quem falamos, ele tomou as seguintes providências. Uma parte do povo da cidade combatia com o exército romano e, em consequência, não estava sitiado. Eusébio, que ainda lá estava, antes de partir para a Síria, encontrava-se entre os não sitiados e possuía grande reputação e nome ilustre até junto do general romano. Anatólio, pois, através de um mensageiro, informou sobre os sitiados, enfrequecidos pela fome em consequência do cerco. 9 Eusébio, diante dessa notícia, pediu ao general romano, como grande favor, obtivessem salvo condutos que espontaneamente passassem para seu lado, tendo obtido a realização de seu pedido, pois Anatólio a par disto, este, logo que recebeu a promessa, reuniu o senado dos alexandrinos e primeiro propós que todos estendessem a mão em sinal de amizade aos romanos, e quando os viu furiosos causa destas palavras, disse, ao menos, não penso que a vez de me contradizer se vos aconselhar que permitam sair para fora das portas e ir para onde quiserem os que são em demasia aqui e que não nos são úteis de forma alguma, velhas, crianças, velhos, que, então, os conservamos inutilmente conosco, apenas para morrer, que esgotaremos de fomes doentes enfrequecidos corporalmente, quando precisamos nutrir os homens e os jovens e economizar o trigo necessário aos que são indispensáveis à guarda da cidade. 10. Com tais raciocínios, persuadiu o senado, e levantado-se em primeiro lugar, votou um decreto de mandar sair da cidade todos os que não fossem úteis ao exército, homens ou mulheres, porque não haveria mesmo esperança de salvação para os que ficassem e permanecessem inutilmente na cidade, pois seriam consumidos pela fome. 11. Todos os outros membros do senado aqueceram ao decreto. Pouco faltou para que lhe salvasse todos os sitiados. Cuidou de que se afastassem primeiro os que pertenciam à igreja, depois os outros que estavam na cidade, qualquer que fosse sua idade, não somente os visados pelo decreto, mas, oportunamente, milhares de outros que, secretamente disfarçados com vestes femininas, saíam das portas, à noite, graças à previdência de Anatólio e precipitavam-se para o lado do exército romano. Lá, Eusébio os recebia, copa e médico, e como estavam em más condições causa do longo cerco, reconfortava-os com todas as providências e cuidados. 12. Tais foram os dois pastores que sucessivamente a igreja de Olodiceia foi julgada digna de possuir, pela providência divina, haviam deixado a cidade de Alexandria após a guerra de que se falou, indo para lá. 13. Não somente grande número de escritos foram elaborados a Anatólio, mas chegaram até nós em número suficiente para que seja possível prender eles um tempo à eloquência e à ciência de seu autor. Nessas obras, declara principalmente seu parecer sobre a Páscoa e talvez seja necessário mencioná-lo aqui. Extrato dos Cânones de Anatólio sobre a Páscoa. 14. Assim no primeiro ano a lua nova do primeiro mês, que é o começo do ciclo inteiro de 19 anos, para os egípcios, o dia 26 de Pamenote, para os macedônios, dia 22 do mês de Distro, e, como diriam os romanos, dia 11 antes das calendas de abril. 15. No dia 26 de Pamenote, que acabamos de mencionar, o sol se acha não somente dentro do primeiro segmento, mas já avançou ele há quatro dias. Este segmento, que se costuma chamar o primeiro décimo segundo, o equinócio, o começo dos meses, o início do ciclo, o ponto de partida do curso dos planetas, quanto ao precedente ao último dos meses, o décimo segundo segmento, o último décimo segundo, o fim da revolução dos planetas. Isso dizemos que se enganam redondo e extraordinariamente os que colocam este segmento no primeiro mês e aí marcam o décimo quarto dia para Páscoa. 16. Este cálculo não é nosso, mas era conhecido pelos judeus outrora, mesmo antes de Cristo e observado com o maior cuidado. É possível depreendê-lo pelo que diz Filon, Josefo, Museu, e não somente eles, mas outros ainda mais antigos, os dois agatóbulos, denominados os mestres de Aristóbulo, o Grande, este, que foi do número dos setenta, tradutores das escrituras sagradas e divinas dos hebreus para Ptolomeu Filadelfo e para seu pai, deixou também livros exegéticos da lei de Moisés a estes mesmos reis. 17. Estes autores, ao resolverem questões relativas ao êxodo, dizem que todos devem igualmente oferecer os sacrifícios da Páscoa após o equinócio da primavera, no meio do primeiro mês. Tal acontece ao atravessar o som primeiro segmento da eclíptica ou, como alguns dentre eles o denominam, o círculo do zodíaco. Mas Aristóbulo acrescenta ser necessário para a festa dos sacrifícios da Páscoa que não somente o sol, mas também a lua atravesse o segmento equinoccial. 18. Mas, como existem dois segmentos equinocciais, o da primavera e o do outono, diametralmente opostos entre si, e o dia dos sacrifícios pascais é décimo quarto do mês à tarde, a lua estará diametralmente oposta ao sol, bem como, aliás, pode-se ver no planilúnio, estarão, o sol no segmento do equinócio da primavera, a lua necessariamente no segmento do equinócio do outono. 19. Conheço muitas outras afirmações deles. Umas prováveis, outras resultado de demonstrações decisivas, pelas quais esforçam-se determinar absolutamente que a festa da Páscoa e dos ázimos deve ser celebrada após o equinócio. Mas deixo de lado a matéria destas demonstrações, suplicando em favor daqueles para os quais foi levantado o véu colocado sobre a lei de Moisés, que doravante contemplem como em espelho o Cristo de rosto descoberto, assim como sempre os ensinamentos e a paixão de Cristo. Também os ensinamentos dados no livro de Noca asseguram que o primeiro mês entre os hebreus é nas proximidades do equinócio. 20. Anatólio deixou ainda introduções aritméticas em 10 tratados inteiros, e outras provas de seu estudo e de sua múltipla experiência das coisas sagradas. 21. Foi o primeiro a quem o bispo de Cesaréia na Palestina, Teotecno, impôs as mãos para o episcopado, destinando-o para seu sucessor após sua morte em sua própria comunidade. Mas, de fato, durante pequeno espaço de tempo, os dois presidiram esta mesma igreja. Tendo, contudo, o concílio contra Paulo chamado Anatólio Antioquia, ele passou pela cidade de Lodicea, e lá os irmãos o seguraram, porque Eusébio havia entrado no repouso eterno. 22. Quando Anatólio deixou esta vida, Estevão tornou-se o último bispo da comunidade desta região antes da perseguição. Era admirado muitos devido a seus discursos filosóficos e o restante de sua cultura helênica. 123. Mas não era dotado de igual ânimo no que respeita a fé em Deus, conforme manifestou o progresso da perseguição que demonstrou ser-lhe dissimulado, tímido, medroso mais que autêntico filósofo. 23. Todavia, nem isso se arruinariam as coisas da igreja, mas foram retificadas pelo próprio Deus, o Salvador de todos. Desde que Teódoto foi instituído bispo desta comunidade, suas próprias obras, ele realizou o seu nome e o título de bispo que lhe foi dado. Realizou o primeiro pela ciência de curar os corpos. Quanto à cura das almas, nenhum outro lhe era comparável em filantropia, sinceridade, compaixão, zelo para servir os que precisavam de socorro. Do outro lado era também muito douto na teologia. 24. Tal era Teódoto. Do outro lado, em Cesareia da Palestina, depois que Teotecno tinha cumprido com o maior zelo seu episcopado, Agapio lhe sucedeu. Dele sabemos que muito se afadigou, e teve na realidade grande solicitude no governo do povo e com mãos generosas cuidou de todos, sobretudo dos pobres. 25. Nesta conhecemos Pânfilo, homem extremamente versado na palavra, genuíno filósofo pela vida, honrado do sacerdócio nesta comunidade. Quais as suas qualidades? Donde partiu? Não seria coisa insignificante falar disto, mas já tratamos em narrativa peculiar de cada particularidade de sua vida. Da escola que fundou, dos combates que sustentou durante a perseguição em várias confissões e a coroa do martírio que o singiu no final de tudo. 26. Na verdade, ele era que o mais admirável de todos. Sabemos, contudo, que, principalmente entre nossos contemporâneos, houve homens de grandeza rara, entre os sacerdotes de Alexandria, Piério, e Melécio, bispo das igrejas do ponto. 27. O primeiro era estimado no mais alto grau sua vida pobre e seus conhecimentos filosóficos, e era extraordinariamente exercitado nas meditações e exegês das coisas divinas, bem como nos comentários que fazia nas assembleias da igreja. Quanto a Melécio, possuía tais qualidades que dele se poderia escrever ser em tudo ideal de um erudito. Impossível admirar dignamente a força de sua retórica, embora se pudesse dizer que nele era dom natural. Mas quem teria superado o vigor de sua larga experiência e grande ciência? 28. Não era o mais perito e habilitado em todas as ciências lógicas. Quem alcançaria seu grau de experiência? Sua vida virtuosa equivalia ao restante. No tempo da perseguição, nós tivemos ocasião de observá-lo, pois se refugiara na região da Palestina, durante sete anos inteiros. 29. Depois do bispo Imeneu, citado um pouco mais acima, Sábidas recebeu o ministério na igreja de Jerusalém, tendo este pouco tempo depois entrado no repouso eterno. Hermon, o último antes da perseguição atual, recebeu a séria apostólica que conserva até hoje. 30. E em Alexandria, tendo o máximo exercido episcopado durante 18 anos após a morte de Dionísio, sucedeu-lhe Teonas. Em seu tempo, Aquilas, ornado dos sacerdócios simultaneamente com Piério, era célebre em Alexandria. Tendo recebido a direção da Escola Catequética da Fé Sagrada, realizou uma obra filosófica extraordinária, em nada inferior a qualquer outra, e portou-se com uma conduta digna da disciplina evangélica. 31. Depois de Teonas, que exerceu o ministério durante 19 anos, Pedro recebeu o episcopado em Alexandria. Ele também se distinguiu de maneira especial durante 12 anos inteiros. Antes da perseguição, havia dirigido a igreja a menos de 3 anos. No resto da vida, comportou-se com uma cese excessiva e abertamente ocupou-se do bem comum das igrejas. Isso, no nono ano da perseguição, foi degolado e ornado com a coroa do martírio. 32. Nos livros precedentes, descrevemos as séries sucessivas dos bispos, desde o nascimento de nosso Salvador até a destruição dos oratórios, abrangendo a duração de 305 anos. Agora, deixemos ainda escrito quais e quão numerosas foram as lutas contemporâneas dos que virilmente combateram em prol da religião, para conhecimento da posteridade. 108. Como quase todos os grandes atos de conversão são marcados uma visão, Dionísio justifica sua conduta também efeito de uma visão voz de Deus. Parece a mesma voz que Policarpo ouviu ao descer na arena, a mesma que ordenou Agostinho a ler as escrituras e ainda o sonho no qual Jerônimo é acusado de ser ciceroniano. O conselho dado pela voz a Dionísio deve ser comparado ao de Paulo aos Tessalonicenses. Discernir tudo e ficar com o que é bom. 109. Nesta é. A palavra Papa se aplica a todos os bispos. Originalmente ela significa pai. C.F. Pedi ele a brioli. Unisquice de Listoiri do Motipapa, em Bulli. Danque. Litté. Eti d'Axiao. Chetting. 1. 1911. P. 215-220. 110 analistas da história eclesiástica ou dogmática antigas não julgam que Novato tenha modificado o rito batismal, nem a fórmula de fé que precedia a imersão, mas negava, de fato, o valor do batismo, pois interditava a penitência aos pecadores e rebatizava os transfugas do catolicismo. Também não se pode afirmar que tenha ensinado heresia sobre a trindade. Em sua obra sobre a trindade, verifica-se que era muito ortodoxo neste ponto. Ele insistia muito sobre a severidade de Deus a respeito dos pecadores. C.F. A. D. Alès. Novatien. Eto de Sula. Teologia Romana e Almilieudo e Siecle. Paris. 1925. P. 166. N.1. R. F. Rangiotti. História das Heresias. Op. Cite. P. 77 a 80. 111. As preces dos cristãos pelo imperador e pelo impero são de tradição primitiva. C.F. 1. TM 2,2. Clemente Romano. 1. Cor. 61. Justino. 1. Apol. 17. Tertuliano. Apologético 1. 3032. Orígenes. Contra Celso. 8. 73. Teófilo de Antioquia. Autolico. 1. 11. 112. Cemitério. Em grego cometéria. É termo cristão. Além de ser o lugar de sepultar os mártires, tornou-se o lugar de reuniões e celebrações dos fiéis que a esse reuniam para orar sobre suas tumbas. C.F. Arta Cipriani. 1. 7. 113. Mariotti. Apresentada aqui como a região para onde eram deportados todos os cristãos. Uma espécie de campo de concentração. 114. Não se trata de reconhecimento oficial do cristianismo pelo imperador galiano. Este o vê como tendo existência de fato. O tolera e procura restabelecer a situação anterior à perseguição de valeriano. Esta medida agradava muito aos cristãos e o reconhecimento da propriedade eclesiástica teve enorme importância a seus olhos. 115. Referência importante sobre o culto das imagens no começo do sec. 4. Eusébio, particularmente, lhe é contrário. Na introdução desta obra, pode-se ver sua reação quando a irmã de Constantino lhe pediu que lhe enviasse uma imagem de Cristo. 116. Passagem interessante enquanto atesta a existência, em Alexandria, de instituição correspondente ao freio mentum publicum de Roma. Mas não se pode pensar em nada ao que hoje é chamado de assistência social aos economicamente freiacos, mas privilégios reservados aos cidadãos de Alexandria. 117. Na opinião dos administradores, o sétimo ano era ano crítico. Ultrapassá-lo era sinal muito favorável. Dada a curta duração dos reinados anteriores, este fato tornava-se para Galeano particularmente notável. Alguns imperadores, como Postumus, não quis aguardar suas decenalia para cunhar medalhas comemorativas. Fez proceder a esta cunhagem para suas quinquenalia. 118. A controvérsia sabeliana interessa a história do dogma da trindade tanto quanto ao dogma da igreja. É sobretudo Santo Atanásio e São Basílio que somos informados dos incidentes que ela suscitou no século III. 119. Qual foi sua heresia? O último concílio contra Paulo de Samosata foi provavelmente realizado em 268 e o convenceu de heresia. Paulo de Samosata teria sido monarquianista, monarquiano-odocionista. Para ele o logos igual sabedoria divina não é ser pessoal, isto é, dotado de postas e distinta, mas apenas uma dinamis, uma faculdade operativa de Deus. É a ordem e o comando com os quais Deus opera no mundo. Davo nome de filho de Deus não ao logos, mas a um homem Jesus, no qual o logos tinha tomado morada como num templo. Este monarquianismo se opõe à teologia do logos elaborado origenes, e seu episódio de Paulo é interpretado como o momento crítico da difusão da cultura e da teologia alexandrina na área da tradição asiática. C. F. R. F. Ranjoti, História das Heresias, Op. Cite, p. 51 a 54. 120 mesmo enquanto bispo, Paulo de Samosata exercia cargo de alto apreço na corte, sob o governo de Zenobia. Foi alto funcionário da administração fiduciária da rainha e contemporaneamente bispo da igreja de Antioquia. Sua conduta aderia mais ao cargo público que ao da igreja. Os dos cenários eram procuradores com vencimentos de 200 mil cestércios. Ocupavam um dos postos mais elevados na hierarquia dos funcionários do império. C. F. Ilha Gaomo, les institutions politiques romaines, p. 419 a 425. 121. Trata-se de manésia e do maniqueísmo. A história do maniqueísmo foi renovada pelas descobertas recentes de uma parte no Turquestão, e de outra parte, no Egito. Foi, provavelmente, em 302 que Diocleciano promulgou um edito contra os maniqueus, a fim de frear os progressos da nova doutrina. 122. Informação importante, é, ao que parece, a primeira vez que se fala de cristão católico ortodoxo ensinando a filosofia de Aristóteles. C. F. A. J. F. Estugiere, L'ideal religieux des grecs et l'Evangile. Paris, 1932, p. 221 a 263. Excursus C. Aristote dans la littérature grecque j'etienne. J. de G. Link. Um aspecte de l'opposition entre helenisme et christianisme. Latitude vis-à-vis de la dialectique dans l'idebats trinitaires. Empatristique et moenage. T. 3. Gengrox, 1948. 123 pelo final do século XIII e começo do IV, o número de fiéis instruídos crescera consideravelmente na igreja e Eusébio sublinha como argumento apologético. Mas bons intelectuais permaneciam ainda a longo tempo refreatários. No ocidente, demoraram ainda mais que no oriente para se achegarem na igreja. Entretanto, mesmo no oriente, o auto-encenamento ficou, ainda durante todo o século IV até o começo do VI, quase inteiramente nas mãos dos pagãos. Livro VIII em sete livros inteiros, expusemos como se realizou a sucessão dos apóstolos. Nesse VIII, julgamos que os eventos contemporâneos fazem jus a registro especial e devem ser da maior necessidade de transmitir tal notícia a posteridade. Daí, conseguinte, tomaremos o ponto de partida de nossa narração. Capítulo 1 Precedentes da perseguição contemporânea 1. Ultrapassa nossas forças expressar de modo adequado à grandeza e à qualidade do respeito e da liberdade de que, antes da perseguição contemporânea, usufreio e à pregação da religião do Deus do Universo, anunciada a Cristo a todos os homens, gregos e bárbaros, a fim de ser vivida. 2. Comprovam a benevolência dos príncipes para com os nossos. Chegavam a confiá-los o governo de províncias e a livrá-los da angústia ocasionada pela obrigação de os sacrificar, pois sentiam grande simpatia à nossa religião. 124. 3. Que dizer dos que residiam na corte imperial e dos próprios príncipes, eles permitiam aos familiares, às esposas, aos filhos, aos servos agirem em sua presença com liberdade relativamente à religião, palavras e obras, sendo-lhes de certo modo lícito gloriar-se do livre exercício da fé. 125. Consideravam-nos mais dignos de favor que seus companheiros de serviço. 4. Tal foi o célebre Doroteu, o mais benévolo e fiel de todos, e isso o mais honrado entre os magistrados e governadores, com ele também o famoso Gorgônio, e muitos outros considerados igualmente dignos da mesma honra, causa da palavra de Deus. 5. Notava-se também o acolhimento que recebiam os chefes de cada igreja da parte de todos os procuradores e governadores. Como ainda descrever as inúmeras assembleias e a multidão das reuniões em cada cidade e os notáveis concursos de povo nas casas de oração. Este motivo, não bastavam mais as construções antigas, e em cada cidade, elevavam-se espaçosas e amplas igrejas. 126. 6. Inveja alguma impedia esse progresso no decurso do tempo bem como aumento diário de grandeza, nem conjurações humanas os entravavam. Nenhum demônio maligno era capaz de exercer seus malefícios em contrário, pois a mão divina e celeste envolvia e protegia seu povo, que aliás bem o merecia. 7. Mas, a inteira liberdade degenerou em relaxamento e descuído. Nós nos invejávamos, injuriávamos mutuamente, e quando havia oportunidade, pouco faltava para que nos combatêssemos com as armas, ou com as lanças das palavras, os chefes em desavença com os chefes, o povo contra o povo. A maldita hipocrisia e a dissimulação haviam atingido o mais alto grau de malícia. Então, como habitualmente, o juízo de Deus, que governava com suavidade e medida, era protelado. Foi entre os irmãos que pertenciam ao exército que começou a perseguição. 8. Com certa insensibilidade, descuidávamos de tornar a divindade propícia em nosso favor. Agíamos como ateus, julgando não constituírem nossos interesses objeto de solicitude e vigilância divina e acumulávamos as maldades, umas sobre as outras. Os pretensos pastores, desdenhando as normas da piedade, lançavam-se apaixonadamente em muito as contendas, nada mais faziam que entregar-se a disputas, ameaças, invejas, inimizades e ódios recíprocos. Ambicionavam adorosamente o poder, qual tirania. 127 procediam segundo a palavra de Jeremias. O Senhor, em sua ira, escureceu a filha de Sião. Do céu, precipitou sobre a terra a glória de Israel. No dia de sua ira esqueceu-se do estrado de seus pés. O Senhor afogou todas as belezas de Israel e demoliu todas as fortalezas. 9. E realizavam a profecia dos salmos. Renegaste a aliança do teu servo e até o chão profanaste, pela ruína das igrejas, seu santuário e fizeste brechas em seus muros todos, e arruinaste as suas fortalezas. Todos os que passavam no caminho pilharam, tornou-se um opróbrio para seus vizinhos. Pois o Senhor exaltou a direita dos seus opressores, e retirou-lhe o socorro da espada. Não o sustentou no combate. Ainda o despojou da expiação, derrubou o seu trono terra, encurtou os dias da sua juventude e a todos cobriu de vergonha. Capítulo 2 Destruição das Igrejas 1 Todas essas coisas, efetivamente, se realizaram em nossa E, quando vimos com nossos próprios olhos as casas de oração completamente arrasadas, de alto a baixo, as escrituras divinas e sagradas entregues ao fogo no meio de praças públicas, os pastores das igrejas dissimulando-se vergonhosamente aqui e ali ou capturados ignominiosamente e insultados pelos inimigos. Quando, segundo outra palavra profética, foi espalhado o desprezo sobre os príncipes, e ele os fez vagar lugares ínvios e não andar pelos caminhos. 2 Mas não nos cabe pormenorizar as tristes desgraças que no final lhes adiviniram, pois não é nosso propósito entregar à memória dos pósteros suas recíprocas dissensões e loucuras antes da perseguição. Esta razão, decidimos nada contar a seu respeito além daquilo que nos permite verificar como foi justo o juízo de Deus. 3 Não quisemos, portanto, rememorar os que foram submetidos à prova durante a perseguição, ou que totalmente naufregaram na questão da própria salvação e que, livre vontade, se precipitaram em ondas profundas. Narraremos apenas, nesta história universal, o que traria utilidade, em primeiro lugar a nós mesmos, e em seguida aos pósteros. Partimos agora para a descrição abreviada dos combates sagrados dos mártires do Verbo Divino. 4 No décimo nono ano do reinado de Diocleciano, no mês de Distros, na proximidade da Festa da Paixão do Salvador, toda a parte foram afixados os editos imperiais que ordenavam arrasar as igrejas até os alicerces e jogar as escrituras ao fogo. 128 proclamavam caçados os que estavam em função e privados da liberdade os que se achavam a serviço de particulares, se permanecessem fiéis à sua profissão de cristãos. 5 Tal foi o primeiro edito contra nós. Pouco tempo depois, apareceram outros editos, ordenando primeiro que se pusessem no cárcere toda parte os chefes das igrejas. Logo em seguida, que se utilizassem todos os meios para forçá-los a sacrificar. Capítulo 3 Procedimento dos cristãos nas lutas da perseguição 1 Então, número enorme de chefes das igrejas suportaram corajosamente terríveis sofreimentos e ofereceram um espetáculo de grandes combates. Muitíssimos, contudo, entorpecidos pela pusilanimidade, frequejaram prontamente ao primeiro embate. Dos primeiros, cada qual suportou determinado gênero de suplício. Um teve o corpo ferido pelos flagelos, outro foi atormentado pelas torturas intoleráveis do cavalete e das unhas de ferro, sob as quais alguns logo chegaram a miserável termo de vida. 2 Alguns ainda diversamente enfrentaram o combate. Um, com efeito, depois de violentamente empurrado e introduzido para junto dos sacrifícios abomináveis e impuros, foi despedido como se houvesse sacrificado, embora não o tivesse feito. Outro, que nem mesmo se aproximara, absolutamente, e nada tocara de maculado, partiu, suportando em silêncio a calúnia de alguns que asseguravam ter ele sacrificado. Outro, retirado-se-me vivo, foi tirado fora como se já estivesse morto. 3 Outro, ainda uma vez prostrado no chão, pelos pés foi arrastado o longo percurso, e contado entre os que haviam sacrificado. Um ainda gritava em alta voz que recusara sacrificar. Outro proclamava ser cristão e gloriava-se de confessar o nome do Salvador. Outro assegurava que não havia sacrificado e jamais sacrificaria. 4 Entretanto, mesmo estes, depois de serem batidos na boca e reduzidos ao silêncio pelos golpes repetidos de um destacamento de soldados dispostos para tal, atingidos na face e esbofeteados, eram lançados fora violentamente. Era assim que os inimigos da religião julgavam de grande valor aparentar em ter vencido, após a utilização de todos os recursos. Mas tais meios nada obtinham dos santos mártires. Que palavras bastariam para uma apurada narrativa dos fatos? Capítulo 4 Como os mártires de Deus, merecedores de ser celebrados em hinos, deixaram lugares repletos de sua memória, depois de terem singido pela piedade diferentes coroas 1. De fato, poder-se-ia contar que milhares de fiéis demonstraram admirável coragem relativamente à religião do Deus do universo, não somente desde o tempo em que surgiu a perseguição geral, mas bem antes, no tempo em que ainda reinava a paz. 2. Com efeito, muito recentemente quem havia recebido o poder como se acordasse de profundo sono, após o intervalo decorrido desde Décio e Valeriano, empreendeu a luta contra as igrejas, secreta e ocultamente. Não começou de uma vez a luta contra nós, mas concentrou os esforços apenas contra os que estavam nos acampamentos, pois julgava que, se previamente vencesse no combate contra eles, captaria facilmente os outros. Viu-se grande número dos componentes das fileiras do exército abraçarem voluntariamente a vida privada a fim de não se tornarem apóstatas da religião do Criador do universo. 129. 3. Pois, ao empreender um comandante do exército, fosse quem fosse, a perseguição contra as tropas, discriminando e depurando entre os que serviam nos acampamentos, oferecia-lhes a opção de obedecer a fim de se manterem em sua categoria, ou, ao contrário, serem rebaixados, se à ordem se opusessem. Grande número de soldados do reino de Cristo preferiu, sem demora nem hesitação. A confissão de Cristo à glória é aparente e a situação honrosa. 4. Nesta ocasião, sucedeu raramente que, um ou outro dentre os fiéis teve de pagar sua predosa resistência não somente com a perda de sua posição, mas com a morte. Quem dirigia o processo, agia precavidamente. Não ousava avançar até a efusão do sangue senão relativamente a poucos, temendo talvez a multidão dos fiéis e recuando, receoso de citar de uma só vez a guerra contra todos.5. Mas, quando decidiu atacar de maneira mais manifesta, torna-se impossível exprimir em palavras o número e a qualidade dos mártires de Deus que os habitantes das cidades e dos campos viram com os próprios olhos. Capítulo 5 Os de Nicomédia assim, logo que foi afixada em Nicomédia o edito contra as igrejas, sucedeu que um homem, de forma alguma obscuro, mas dos mais ilustres, um dignitário secular, impelido pelo zela de Deus e movido pelo ardor da fé, retirou, como sendo ímpio e absolutamente religioso, o aviso colocado em evidência num lugar público e o rasgou, na ocasião em que dois imperadores, o mais antigo e o que ocupava o quarto lugar no governo, achavam-se presentes na cidade. Este, contudo, foi o primeiro dos habitantes do país a se destacar de tal maneira, e logo, como é óbvio, suportou as consequências de tamanha audácia, mas até o último suspiro conservou a tranquilidade e a calma. Capítulo 6 Os residentes nos palácios imperiais 1 Entre todos os que alguma vez foram celebrados como admiráveis e famosos pelo valor entre os gregos, ou entre os bárbaros, as circunstâncias puseram em evidência os mártires santos e glumariosos, Doroteu e os servidores imperiais que os cercavam, elevados seus senhores a mais alta dignidade e gratificados eles com sentimentos reservados a filhos genuínos, consideraram a riqueza realmente maior que a glória e os prazeres do mundo, os opróbrios, as penas, os gêneros de morte diversos, recém descobertos contra eles e eles suportados em prol da religião. Relembraremos apenas um só, referindo qual o fim de sua vida, e deixando assim aos leitores a conclusão da sorte dos outros em semelhante caso. 2 Um homem foi levado publicamente, na supramencionada cidade, perante os referidos imperadores. Recebeu ordem de sacrificar, como recusasse, suspenderam no despido e dilaceraram-lhe todo o corpo com flagelos para que, vencido, cumprisse, contra a vontade, o que lhe era ordenado. 3 Visto que ele sofreia-lhes sem seu quebrar, e quando seus ossos já estavam descobertos, tomaram uma mistura de vinagre e sal e derramaram-na sobre as partes do corpo completamente estraçalhadas. Visto que ele desprezava ainda esses tormentos levaram para o tribunal o magrelho e fogo e, como se costuma fazer com a carne para comer, estenderam sobre o fogo o que ainda restava de seu corpo. Não em de maneira brutal, a fim de que não morresse rapidamente, mas pouco a pouco, e os que o estenderam sobre o fogo não tinham a permissão de desamarrá-lo antes que, na sequência de tais sofrimentos, não consentisse, sinal, aquilo que lhe era ordenado. 4 5 Tal foi o martírio de um dos servos imperiais. Chamava-se Pedro e mostrou-se a altura do nome. 5 Mantendo-nos dentro dos limites desta obra, omitiremos a descrição dos suplícios dos outros, em nada menores. Registraremos apenas que Doroteu e Gorgônio, unidos a muitos outros domésticos da família imperial, após variados combates, perderam a vida estrangulados e alcançaram de Deus o prêmio da vitória. 6 Nesta ocasião, antimo, então à frente da igreja de Nicomédia, teve a cabeça cortada a causa do testemunho prestado a Cristo. A este uniu-se incontável multidão de mártires, em consequência de um incêndio que, não se sabe como, propagou-se naqueles dias no palácio imperial de Nicomédia. Falsa suspeita, espalhou-se a fama de que havia sido ateado pelos nossos e então globalmente, sem distinção, ordem imperial. Dentre os cristãos do lugar, uns foram degolados pela espada, outros mortos pelo fogo. Conta-se que, levados e nanarravam zelo divino, homens e mulheres se lançaram nas chamas. Os carrascos amarraram muitos outros em barcos e os precipitaram no fundo do mar. 7 Após a morte, ao menos os servos imperiais tinham sido sepultados com as devidas honras. Aqueles que eram considerados seus senhores, tomando nova decisão, julgaram ser precisos umalhos e lançá-los ao mar, no intuito de evitar que, se repousassem em monumentos, fossem adorados e tidos deuses. Ao menos, assim eles pensavam. Tais foram os eventos em Nicomédia, no começo da perseguição. 8 Pouco tempo depois, havendo alguns habitantes da região chamada Melitena e outros ainda da Síria tentando apossar-se do império, veio uma ordem imperial de lançar os chefes das igrejas em prisão e cadeias toda parte. 9 O espetáculo do que sucedeu nessas circunstâncias supera toda a narrativa. Em toda parte, inumerável multidão era aprisionada e em geral os cárceres, outrora preparados para assassinos e violadores de túmulos. Estavam cheios de bispos, padres, diáconos, leitores e exorcistas. De sorte a não restar mais lugar para os condenados seus crimes. 10 Os primeiros e ditos foram novamente seguidos de outros, segundo os quais os prisioneiros que sacrificassem recuperariam a liberdade, enquanto os que resistissem seriam atormentados e números suplícios. Como, desta vez ainda, seria possível enumerar a multidão dos mártires de cada província e sobretudo da África, Mauritânia, Tebaide e Egito. Neste último país, certo número já havia emigrado para outras cidades ou províncias, onde se distinguiram pelo martírio. Capítulo 7 Os egípcios que se achavam na Fenícia 1 Conhecemos, sem dúvida, os que dentre eles se ilustraram na Palestina, mas conhecemos também os de tiro, na Fenícia. Quem não se admiraria ao ver as inumeráveis chicotadas, e sob os golpes, a paciência dos atletas da religião, verdadeiramente maravilhosa e logo após os flagelos, o combate contra as feras devoradoras, os ataques de leopardos, diversos ursos, javalis, touros enfurecidos pelo aguilhão de ferro e fogo e diante de todas essas feras, a espantosa capacidade de suportar destes heróis. 2. Nós próprios assistimos estas cenas, verificando a presença e a ação manifesta nos mártires do poder divino de nosso Salvador Jesus Cristo, a quem prestavam testemunho. As feras devoradoras não ousavam, durante muito tempo, tocar os corpos dos amigos de Deus, nem mesmo aproximar-se, mas era contra os outros, a excitá-las de fora com alguma provocação, que elas se arrojavam. Os santos atletas, sozinhos, nus, agitavam as mãos para atrair as feras, mas não eram absolutamente tocados. Se vezes lançavam-se contra eles, retidos certa força divina, recuavam. 3. Se a cena era muito prolongada ocasionava grande espanto entre os espectadores, após o freio acaso com a primeira fera, lançavam segunda e terceira contra um só e mesmo mártir. 4. Admirava-se a força intrépida destes santos e afirma inflexível e resistência que continham esses jovens corpos. Via-se, exemplo, um rapaz que ainda não completara 20 anos, estar de pé, sem lhames, com os braços estendidos em forma de cruz, a prolongar as preces à divindade, de mente intrépida e imperturbável, na mais perfeita tranquilidade, imóvel, sem se afastar do lugar, enquanto ursos e leopardos, respirando furor e morte, quase lhe tocavam a carne. Mas, não se sabe como, refeito de inefável poder divino, tinham a goela fechada e bem depressa recuavam. Tal era este jovem. 5. Podia-se ainda ver outros, jogados diante de um touro furioso. Este, com os chifreis, lançava para cima os outros. Os pagãos, que se adiantavam e, depois de os ter dilacerado, deixavam-se mortos. Após se ter precipitado, furioso e ameaçador, contra os santos mártires, somente deles não conseguia aproximar-se. Batia as patas e sacudia os chifreis para cá e para lá. Mas quando, excitado com ferro em brasa, respirava furor e ameaça, era puxado para trás pela providência divina, de sorte que jamais exerceu contra eles violência alguma. Então lançaram outras feiras. 6. Mas, fim, após estas terríveis e variadas provas, todos foram degolados pela espada e em vez de serem depositados em túmulos, foram entregues as ondas do mar. Capítulo 8 Os do Egito assim sucedeu, portanto, o combate dos egípcios que, em tiro, sustentaram publicamente a luta em prol da religião. Poder-se e ainda admirar os que dentre eles prestaram testemunho em seu próprio país. Aí, milhares, homens, mulheres e crianças, desprezaram causa da doutrina de nosso Salvador a vida temporal e suportaram vários gêneros de morte. Uns, após as unhas de ferro, os cavaletes, os flagelos mais cruéis, e mil tormentos variados e horríveis até de se ouvir, foram entregues ao fogo. Outros ainda foram afogados no mar. Outros, enfim, corajosamente, estendiam o pescoço aos que deviam cortá-lo. Outros morreram no meio das torturas. Outros sucumbiram à fome. Outros, enfim, foram crucificados. Uns de maneira ordinária pelos malfeitores. Outros de maneira pior, pois foram pregados com a cabeça para baixo e deixados viver até que morressem de fome. Capítulo 9 Os de Tebaida 1 Superam qualquer descrição os ultrajes e tormentos suportados pelos mártires da Tebaida. 130 eles eram rasgados no corpo meio de conchas em lugar de unhas de ferro, e isso até que perdessem a vida. Mulheres eram amarradas um pé, elevadas no ar, suspensas com a cabeça para baixo meio de roldanas, com o corpo inteiramente nu. Elas apresentavam um espetáculo ignominoso, o mais cruel de todos e o mais inumano de todos aos olhos que as viam. 2 Outros ainda morriam amarrados a árvores e aos ramos. Meio de máquinas aproximavam-se os ramos mais fortes um do outro. Fixavam-se as pernas dos mártires, depois soltavam-se os ramos num só golpe de sorte que cada um voltava-se ao seu lugar natural. Assim arrancava-se de um só golpe os membros sobre os quais exercitava-se esse suplício. 3 Esses tormentos não duraram somente uns dias, nem curto espaço de tempo, mas no prolongado decurso de anos inteiros. Algumas vezes mais de 10 ou 20 eram mortos, vezes, havia não menos de 30, e em certas ocasiões seu número era cerca de 60. De outra vez ainda, num só dia, 100 homens foram mortos juntos, com criancinhas e mulheres, condenados a castigos variados e sucessivos. 4 Nós mesmos vimos, estando no próprio local, grande número do mártires sofrerem juntos, num só dia, uns à decapitação, outros o suplício do fogo, de tal forma que se o ferro mortífero ficava embotado e gasto era esmigalhado e os próprios carrascos, fatigados, alternavam-se uns aos outros. 5 Então, contemplamos o admirável ardor, o poder verdadeiramente divino, a coragem dos que acreditaram no Cristo de Deus. Pois, enquanto se pronunciava a sentença contra os primeiros, alguns a corriam de outro lado para o tribunal, diante do juiz. Declaravam-se cristãos, sem se inquietar em causa dos tormentos nem das diversas espécies de suplícios aos quais se expunham, mas falavam com inteira liberdade, corajosamente, da religião do Deus do universo e recebiam alegres, risonhos, bem-humorados à sentença final de morte, cantando hinos e dando graças ao Deus do universo até o último suspiro. 6 Eram escoltados soldados, ao realizar julgamentos diários. Tal ainda era Filas, bispo da igreja de Timuís, que se ilustrara em funções públicas e cargos na pátria, e também pelo conhecimento da filosofia. 8 Enquanto o grande número de consanguíneos e amigos, bem como os magistrados em função suplicavam-lhes e além disso o próprio juiz os exortava a compadecerem-se de si mesmos e pouparem seus filhos e mulheres, eles não se deixaram convencer a optar pelo amor da vida temporal e desprezar as normas de nosso Salvador acerca da confissão e da apostasia. Com reflexão corajosa e digna de filósofos, ou antes com a alma religiosa e amiga de Deus, resistiram a todas as ameaças e insultos do juiz, e ambos tiveram a cabeça cortada. Capítulo 10 Narrativas do Mártir Filias sobre os acontecimentos em Alexandria 1 Uma vez que dissemos ter sido Filias digno de muita consideração causa de seus conhecimentos profanos, venha ele mesmo, com seu próprio testemunho, mostrar simultaneamente o que era e referir, mais exatamente do que o faríamos, os martírios que sucederam, em sua e em Alexandria. São palavras suas, terrestre da carta de Filias aos habitantes de Temo e os dois. Visto que todos esses exemplos, modelos, belos ensinamentos foram postos para nós nas divinas e sagradas escrituras, os bem-aventurados mártires que estavam conosco, sem hesitação alguma, fixando com toda pureza os olhos da alma no Deus do Universo e, dispostos espiritualmente à morte pela religião, apegaram-se firmemente à sua vocação, descobrindo que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem nossa causa, a fim de destruir todo o pecado e obter-nos os recursos necessários para entrar na vida eterna. Pois, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando os seus homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. 3. Esta razão, desejando os mais altos carismas, os mártires portadores de Cristo não sofreram uma vez só todas as penas e tormentos excogitados, mas alguns dentre eles pela segunda vez, e as ameaças que os guardas consideravam ponto de honra lhes dirigir, não exclusivamente palavras, em igualmente atos. Eles, contudo, não traíram seu propósito, porque o perfeito amor lança fora o temor. 4. Que discurso bastaria para esplanar a virtude e a coragem demonstradas em cada suplício? Como a todos os que quisesse, era lícito maltratá-los. Uns batiam com bações, outros com varas, outros com chicotes, outros ainda com correias, outros enfim com cordas. 5. Resultante de grande maldade era a cena sempre renovada desses outrages. Com efeito, alguns amarraram-lhes as mãos trás. Suspenderam-nos aos cavaletes estirados em todos os seus membros meio de tenazes. Depois, neste estado, os carrascos receberam a ordem de os esfular em todo o corpo, não somente os seus flancos, mas ainda seu ventre e todas as outras partes do corpo, mutilando-o com seus instrumentos. Outros, amarrados a um pótico e uma só mão, eram suspensos. Era um sofreimento mais cruel do que todos os outros, pois todas as articulações de seus membros eram estiradas. Outros ainda eram amarrados a colunas, face a face uns aos outros, sem que os pés tocassem no chão e pelo peso do corpo as cordas esticavam-se e fechavam-se violentamente. 6. E sofreiam tais suplícios não somente enquanto o governador os interrogava sem tréguas, mas quase durante um dia inteiro. Pois, ao passarem a outros, deixava agentes subalternos instalados perto dos primeiros para verificarem se talvez algum, vencido pelos sofrimentos, cederia, e com a ordem impredosa de aumentar ainda os tormentos. E depois disso, mandava descer os que morriam, e jogava aos terra. 7. Nossos adversários não tinham para conosco a menor consideração, mas nos olhavam e nos tratavam como se nada fôssemos. Haviam descoberto esse segundo suplício após os dos ferimentos. 8. Depois desses tormentos, uns ficavam deitados de costas no cavalete, impossibilitados de ficar de pé causa dos ferimentos recentes causados pelos golpes que haviam recebido em todo o corpo. Outros, jogados no chão, jaziam sob as penas repetidas das torturas, oferecendo aos espectadores uma visão mais cruel que a dos suplícios, porque traziam no corpo as marcas diversas e variadas dos suplícios. 9. Assim estando as coisas, uns sucumbiam nas torturas, fazendo o adversário corar de vergonha diante de sua coragem. Outros meio mortos, encerrados juntos na prisão, expiravam poucos dias depois, esgotados pelos sofrimentos. Os outros, tendo obtido a cura em consequência do tratamento, tornavam-se mais corajosos e feito do tempo e da permanência na prisão. 10. Tais as palavras que o mártir, verdadeiro filósofo e igualmente amigo de Deus, havia interessado aos irmãos de sua comunidade, antes da sentença final, enquanto estava ainda na prisão. Juntamente descrevia as provas a que estava submetido e exortava os irmãos a permanecerem totalmente na religião de Cristo, mesmo depois que ele tivesse consumado o martírio, o que aconteceria em breve. 12. Mas, seria preciso contar uma longa história e descrever os novos combates que sempre se sucediam dos santos mártires em todo o mundo, sobretudo dos que não eram tratados segundo a lei comum. Mas, ao invés, quais inimigos sitiados numa guerra? Capítulo 11 Os da Freija 1. Foi então, efetivamente, que uma cidadezinha inteira, povoada a cristãos, na Freija, foi cercada com seus habitantes, soldados que atearam fogo e os queimaram a todos, até crianças e mulheres, que invocavam o Deus do Universo. Assim sucedeu porque, globalmente, todos os habitantes da cidade e o próprio curador, os magistrados, os que exerciam cargos, com o povo inteiro, se haviam declarado cristãos e não tinham obedecido aos que lhes ordenavam que adorassem os ídolos. 2. Outro cristão ainda, de nome Adalto, era dignitário romano. Pertencente à ilustre família da Itália, fora promovido a todas as funções junto dos imperadores, de sorte que passara de modo irrepreensível pelos postos da administração geral. Eles denominam esses cargos magistros e catolicos. Além disso, distinguira-se sua retidão na piedade e sua confissão a respeito do Cristo de Deus. Fui ornado com a coroa do martírio e suportou o combate pela religião, durante o próprio exercício de seu cargo. 131 Capítulo 12 E muitos outros, homens e mulheres, que combateram de diversas maneiras um. Faz-se mistério agora nomear os outros, ou enumerar a multidão dos homens, ou descrever os variados tormentos dos admiráveis mártires. Uns morriam sob os golpes do machado como sucedeu aos da Arábia. A outros quebravam-se-lhes as pernas. Como aconteceu com os da Capadócia. Outras vezes eram suspensos pelos pés e a cabeça para baixo, enquanto um fogo brando queimava debaixo deles. E eles eram sufocados pela fumaça produzida pela matéria inflamada. Como foram mortos os da Misopotâmia. Outras vezes ainda cortavam-lhes o nariz, as orelhas e despedaçavam-lhes os outros membros e partes do corpo, como sucedeu aos de Alexandria. 2. Será necessário reavivar a lembrança dos mártires de Antioquia, assados sobre grelhas, não para fazê-los morrer, mas para os supliciar longamente. Uns preferiam pôr a mão direita ao fogo a tocar no ímpio sacrifício. Alguns, ao fugirem da prova, antes de serem presos e caírem nas mãos dos adversários, precipitavam-se si mesmos do alto das casas, julgando que morrer constituía um meio de se furtarem a crueldade dos ímpios. 3. Uma mulher, santa e admirável pela força de alma, era, aliás, decantada em Antioquia pela riqueza, nascimento, reputação, e educara nas normas da religião suas filhas, ambas virgens, notáveis pela graça corporal e a flor da idade. Cheios de malignidade contra elas, muitos empregavam todos os meios para descobrir seu esconderijo. Soube-se em seguida que viviam em outro lugar. Astuciosamente foram chamadas Antioquia, onde caíram nas redes dos soldados. Vendo-se a si mesmo e as suas filhas em situação embaraçosa, a mãe lhes explicou numa conversa as coisas terríveis que lhes adveriam da parte dos homens. E a prova mais insuportável de todas, a ameaça da desonra, que nem mesmo era de se ouvir, animava-se a si e as filhas, declarando que entregar a vida à servidão dos demônios era pior que a morte e qualquer espécie de trespasse, sugeriu-lhes que havia um só meio de escapar de todos esses males, fugir para junto do senhor. 4. Então, elas concordaram. Arranjaram as vestes com decoro em torno do corpo, e no meio do caminho, tendo pedido aos guardas que se afastassem um pouco, jogaram-se no rio que corria ao lado. 1.325 Elas agiram, pois, espontaneamente. Mas, na mesma cidade de Antioquia, duas virgens, em tudo agradáveis a Deus e verdadeiramente irmãs, ilustres de nascimento e célebres pela fortuna, jovens em anos, fisicamente belas, de espírito nobre, respeitáveis no comportamento, admiráveis pelo zelo. A ordem dos escravos dos demônios foram precipitadas no mar, como se a terra não fosse digna de retê-las. Eis o que se refere a esses mártires. 6. Outros sofreram no ponto tormentos espantosos até de se ouvir. Alguns tinham os dedos transpassados cravos ponteadudos que lhes eram enfiados sob as extremidades das unhas. Para outros, fundia-se chumbo ao fogo e depois derramavam sobre suas costas essa matéria ardente e assavam-se-lhes as partes mais necessárias de seus corpos. 7. Outros suportavam, nos membros secretos e nas entranhas, dores humilhantes, impedosas e impossíveis de descrever, que juízes de origem nobre e respeitosos das leis os inventavam zelosamente, manifestando sua crueldade, qual o ápice de sabedoria. Excogitavam sempre novos suplícios, e esforçavam-se se superarem mutuamente, como se tratasse de disputa de prêmio numa competição. 8. Somente se atingiu o termo dessas calamidades quando, fatigados aliás pelo excesso de males, cansados de matar, saciados e fartos de sangue derramado, tenderam para o que lhes parecia melhor e humanitário, de sorte que já não empreendiam crueldades contra nós. 9. Efetivamente, diziam eles, não convém manchar as cidades com o sangue dos cidadãos, nem fazer com que se acuse de cruel soberano poder dos príncipes, para com todos benevolente e suave. Antes é necessário estender a todos a beneficência do poder imperial, cheio de filantropia e não mais punir com a de morte. Conforme eles julgaram, com efeito, esta foi abolida em nosso favor. Causa da filantropia dos príncipes? 10. Então foi dada a ordem de arrancar os olhos e de mutilar uma das duas pernas, porque para eles era essa filantropia e as penas mais leves executadas contra nós. A partir de então, causa dessa filantropia dos impios, não é mais possível calcular o número dos que, com desprezo de toda razão, arrancavam-lhes o olho direito com um punhal e era lançado a seguir ao fogo. A outros paralisavam-lhes o pé esquerdo cauterizando-lhe a articulação. Depois do que, os mártires eram condenados a trabalhar nas minas de metal de cada província, não em vista do serviço, mas a fim de estarem sujeitos a maus tratos e tormentos. Além de todos esses mártires, outros pereceram em diferentes combates, mas é impossível descrevê-los, pois seus atos de coragem superam qualquer narrativa. 11. Nesses combates, brilharam, em toda a terra, os magníficos mártires de Cristo e, como é natural, deixaram assombradas as testemunhas de sua coragem. Apresentaram em si provas evidentes do poder verdadeiramente divino e inefável de nosso Salvador. Fazer menção dos nomes de cada um seria longo, para não dizer impossível. Capítulo 13 Chefes da Igreja que comprovaram com o próprio sangue a autenticidade da religião de que eram embaixadores 1. Entre os chefes da igreja que prestaram testemunho em cidades célebres, o primeiro que devíamos proclamar como mártir, em colunas erigidas em honra dos santos do reino de Cristo, é Antimos, bispo da cidade de Nicomédia, cuja cabeça foi cortada. 2. Depois, entre os mártires de Antioquia e desta comunidade, um sacerdote excelente em sua vida, Luciano, que, em Nicomédia, na presença do imperador, anunciou o reino celeste de Cristo, primeiro uma apologia, em seguida também seus feitos. 3. Dentre os mártires da Fenícia, sejam muito decantados os pastores do rebanho espiritual de Cristo, em tudo agradáveis a Deus, Tiranion, bispo da igreja de Tiro, Zenóbio, sacerdote da igreja de Sidon, e ainda Silvano, bispo das igrejas de Mesa. 4. Este, com seus companheiros, tornou-se alimento das feiras, na própria mesa, e foi incluído nas fileiras dos mártires. Os dois outros, em Antioquia, glorificaram a palavra de Deus, sua paciência até a morte. 5. O bispo foi lançado nas profundezas do mar, o outro, Zenóbio, ótimo médico, morreu corajosamente nas torturas que lhe foram infligidas nos flancos. 5. Entre os mártires da Palestina, Silvano, bispo das igrejas de Gaza, com outros 39, teve a cabeça cortada nas minas de cobre de Faino. Lá também, Peleu e Nilo, bispos egípcios, sofreram com outros a morte pelo fogo. 6. Relembramos também entre eles a grande glória da comunidade de Cesareia, o sacerdote Pânfilo, o mais admirável de nossos coetâneos, cujo mérito de belas ações descreveremos, em tempo oportuno. 7. Dos que morreram gloriosamente em Alexandria, em todo o Egito e em Tebaida, assinalamos em primeiro lugar Pedro, bispo de Alexandria, modelo divino dos doutores da religião de Cristo e seus companheiros sacerdotes, 8. Fausto, Dius, Amônio, perfeitos mártires de Cristo, 9. Filas, Exíquio, Paquímio, Teodoro, bispos das igrejas do Egito, além de milhares de outros cristãos ilustres, comemorados nas comunidades, região e localidade. Confiar a registros os combates dos que, na terra inteira, lutaram pela religião de Deus e contar com exatidão tudo o que lhes aconteceu não nos compete, mas seria propriamente tarefa que incumbe as testemunhas oculares dos acontecimentos. Quanto aos que presenciei, falos e conhecidos de nossos contemporâneos meio de outra obra. 8. No presente escrito acrescentarei os fatos em desarmonia com os precedentes que reverteram contra nós e os acontecimentos desde o começo da perseguição, porque serão informações muito úteis aos leitores. 9. Antes da guerra contra nós e durante todo o tempo em que as disposições dos príncipes a nosso respeito eram amigáveis e pacíficas, qual a afluência de bens que mereceu o Império Romano? De que prosperidade usufruiu? Que palavras bastariam para narrá-lo? Celebraram os soberanos imperadores do universo o décimo e o vigésimo ano de reinado, em meio a festas, jogos públicos, banquetes suntuosos, festins realizados em paz completa e duradoura. 10. Assim crescia-lhe o poder sem obstáculos e diariamente e grandemente progredia, quando, de repente, eles romperam a paz conosco e declararam-nos guerra implacável. O segundo ano desta agitação ainda não terminara, quando tal alteração revolucionou o Império inteiro e transtornou os negócios públicos. 11. Com efeito, infausta moléstia atingiu o primeiro dos príncipes mencionados, e em consequência disto sua inteligência só sobrou na loucura, de sorte que, juntamente com o que ocupava o segundo lugar, voltou à vida privada e particular. Ainda não terminara a questão, e o Império foi dividido em dois, 133 coisa que, de maneira imemorial, jamais se produzira. 12. Após pequeno intervalo, o Imperador Constâncio que, durante toda a vida, tivera para com seus súditos disposições mais suaves e benignas, e para com a doutrina cristã sentimentos mais amigáveis, deixou para substituí-lo o próprio filho Constantino, como Imperador e Augusto, e terminou a vida, conforme a lei comum da natureza. 134. Foi o primeiro dos imperadores a ser eles colocado entre os deuses, com as honras póstumas que se prestavam a um imperador, pois fora o mais clemente e suave dos imperadores. 13. Foi o único em nós a se portar de maneira digna do poder supremo durante toda a duração de seu principado, tendo-se mostrado, de resto, para com todos acolhedor e grande benfeitor. 14. Jamais tomou parte na guerra contra nós. Ao invés preservou de danos e maus tratos os cristãos a seu serviço. Não destruiu igrejas, nem criou contra nós inovação alguma. Isso, fim de sua vida foi feliz e três vezes abençoado. Somente ele morreu no exercício do poder suave e gloriosamente, junto de um herdeiro legítimo. Seu filho muito prudente e predoso em tudo. 14. Seu filho, Constantino, tendo sido logo proclamado imperador absoluto e Augusto pelos soldados e ainda bem antes deles, pelo próprio Deus, o Rei Supremo, mostrou-se zeloso sucessor da piedade paterna para com nossa religião. Assim era ele. Nesta ocasião, Licínio foi proclamado imperador e Augusto sofreia a junânime dos imperadores. 15. Tal fato desagradou intensamente a Maximino, até então denominado apenas César, de modo geral. Sendo totalmente irânico, atribuiu a si mesmo a dignidade de Augusto, se próprio declarando-se como tal. Nisto, ele que fora deposto, segundo se diz, mas reassumir o cargo, foi surpreendido prestes odir uma conjuração de morte contra Constantino. Então, pereceu de morte vergonhosa. Foi o primeiro imperador que teve destruídas as suas inscrições honoríficas, as estátuas e todas as ofertas que é costume apresentar. Ter sido ímpe e muito infame. Capítulo 14 Atitude dos inimigos da religião 1 Seu filho, Maxêncio, que em Roma governava tiranicamente, no início fingiu estimar a nossa fé. 135 no intuito de agradar e adular o povo romano e com este fito ordenou aos subordinados que suspendessem a perseguição contra os cristãos. Simulou piedade a fim de aparentar maior capacidade de acolhimento e brandura que seus predecessores. 2. No entanto, a realidade não correspondeu às esperanças. Entregou-se ao crime. Não se absteve de ação alguma impura e vergonhosa. E deu-se ao adultério e à devassidão de toda espécie. Separava dos maridos as mulheres legítimas e depois dos maiores outrages. Ele as restituía. Não se empenhava, em, em tais delitos relativamente a homens obscuros ou incógnitos. Mas era sobretudo para com os mais eminentes senadores romanos que tinha essa conduta desregrada. 3. Diante dele todos tremiam. Povo e magistrados, ilustres e desconhecidos, cansados dessa terrível tirania. Apesar de se manterem quietos e suportarem a amarga escravidão, continuava inalterada a crueldade sanguinária do tirano. Efetivamente, sob insignificantes pretextos, ele entregava aos seus guarda-costas o povo para ser massacrado e eram eliminadas turbas incontáveis do povo romano, no meio da cidade, sob as lanças e todo gênero de armas, não dos citas ou bárbaros, mas dos próprios compatriotas. 4. Impossível enumerar quantos senadores ele fez perecer, com o desígnio de confiscar-lhes a fortuna, enquanto milhares de pessoas eram eliminadas motivos forjados. 5. As maldades atingiram seu coroamento ao deixar-se o tirano induzir a magia. Com finalidades mágicas, ora ofendia o ventre de mulheres grávidas, ora explorava as entranhas de crianças recém-nascidas, ora degolava velhos, estabeleceu cerimônias secretas para exconjurar demônios e afastar o perigo da guerra. Tinha inteira confiança de que, esses meios, garantiria a vitória. 6. Durante o tempo em que deteve o poder entre os romanos, não é possível expressar como atuou para escravizar os súditos. Até os alimentos de primeira necessidade se tornaram então extremamente raros e escassos que nem em Roma, nem em nenhuma outra parte conservaram nossos contemporâneos lembrança de coisa semelhante. 7. Tendo o tirano do Oriente, Maximino, estreitado secretamente à amizade com o de Roma, irmão seu em malignidade, teve a precaução de manter o fato oculto durante muito tempo, mas finalmente descoberto, sofreu o justo castigo. 8. É assombroso como se irmanava o tirano de Roma, apresentando traços de parentesco, mas obtinha a primazia em malignidade e o prêmio da vitória em perversidade. De fato, ele julgava os primeiros feiticeiros e mágicos dignos das mais altas honras, porque era extremamente timorato e muito supersticioso, e dava a maior importância ao culto ilusório dos ídolos e demônios, sem ter consultado adivinhos e oráculos. Era, assim dizer, incapaz até de mover a ponta do dedo. 9. Isso, perseguiu-nos com maior violência e intensidade que os predecessores. 10. Ordenou a construção de templos em cada cidade e a restauração cuidadosa dos sagrados bosques destruídos no decurso do tempo. Estabeleceu sacerdotes dos ídolos em cada localidade e cidade em grau superior, como sumo sacerdote de cada província, um dos magistrados que se houvesse ilustrado em todos os ramos administrativos, dando-lhes uma escolta de soldados e lanceiros. Não se envergonhou de conceder postos de governo e grandes privilégios a todos os feiticeiros, considerando os homens predosos e amigos dos deuses. 11. 136. 10. Além disso, vexava e oprimia não uma cidade só ou uma só região, mas sem exceção a todas as províncias sob suas ordens, exações em ouro, prata e riquezas imensas, pesadas imposições e todo gênero de injustiças, arrebatando aos ricos a fortuna adquirida pelos antepassados, doava de uma só vez essas riquezas e montões de dinheiro aos aduladores da corte. 11. Na verdade, chegava a tal excesso de bebida e embriaguez que nos banquetes parecia louco e perdia a razão. Bêbado, dava ordens tais que, no dia seguinte, ao voltar a si, ficava arrependido. Não consentia em ser superado relativamente à embriaguez e devassidão. Fez-se mestre da maldade para os chefes e subordinados da corte. Introduziu a devassidão no exército toda a espécie de prazer e intemperança. Encorajava os governadores e chefes militares, meio de rapinas e cupidez, a agirem para com os subordinados quase êmulos de sua tirania. 12. Será preciso lembrar as ações apaixonadas e vergonhosas deste homem ou contar a multidão daquelas que ele desonrou? Não lhe era possível atravessar uma cidade sem que, sempre, cometesse ali adultérios com mulheres e raptos de virgens. 13. Junto de todos, seus negócios foram bem sucedidos, salvo somente junto aos cristãos. Aqueles que desprezavam a morte não faziam nenhum caso de tal tirania. Os homens, com efeito, suportavam o fogo, o ferro, as crucificações, as bestas selvagens, os abismos do mar, a amputação e a queima dos membros, a arrebentação e o arrancamento dos olhos, a mutilação do corpo inteiro, e além de tudo isso a fome, as minas e as prisões, em todas as coisas, eles mostravam sua paciência para dar testemunho da religião antes que transferissem aos ídolos a adoração devida a Deus. 14. Quanto às mulheres, não eram menos valentes que os homens pela doutrina do verbo divino umas, submetidas aos mesmos combates que os homens, alcançaram prêmios iguais de virtude, outras, arrastadas à desonra, entregaram suas almas à morte antes que seus corpos à desonra. 15. Todavia, só uma das mulheres que foram violentadas pelo tirano, uma crista muito distinta e muito ilustre de Alexandria, triunfou da alma pervertida e licenciosa de Maximino, uma corajosa firmeza, era, além disso, celebre sua fortuna, seu nascimento, sua educação e colocava sua castidade acima de tudo. Ele implorou ela, estava prestes a morrer, mas ele não era capaz de matá-la, porque sua paixão era mais forte que sua cólera, e, tendo-a condenado ao exílio, confiscou toda a sua fortuna. 16. Uma grande multidão de outras, incapazes de perceber da parte dos chefes das províncias a ameaça da desonra, sofreram toda a espécie de suplícios e de torturas e a capital. Elas também foram admiráveis, mas, de uma maneira maravilhosa, mais admirável foi esta mulher de Roma, realmente a mais nobre e a mais casta de todas aquelas que tentou insultar Maxêncio, tirano deste império e imitador dos atos de Maximino. 17. Como ela tinha ouvido que aqueles que serviam o tirano tais necessidades se encontravam junto dela, ela era cristã, e seu marido, que era prefeito dos romanos, tinha consentido o temor que eles a tomassem e a conduzissem. Ela pediu um pouco de tempo, como se fosse se preparar, entrou em seu gabinete e, uma vez só, transpassou-se com uma espada e morreu imediatamente, deixando um cadáver a seus corruptores, mas mostrando aos homens daquele tempo e aqueles que deviam vir em seguida, obras mais eficazes que a palavra, que a virtude é a única riqueza invencível e imperecível para os cristãos. 18. Tão grande foi o excesso de maldade que se espalhou simultaneamente, da parte dos dois tiranos aos quais estavam sujeitos o Oriente e o Ocidente. Quem, pois, ao procurar a causa de tais males, hesitaria em apontar a perseguição contra nós, sobretudo tendo em vista que a desordem não cessou enquanto os cristãos não recuperaram a liberdade. Capítulo XV Eventos relativos aos de fora 1. Durante todos os dez anos de perseguição não houve pausa quanto a conjurações e guerra civil. 137 Os mares não eram mais navegáveis. Invariavelmente os que desembarcavam, fosse onde fosse, eram submetidos a uma tortura qualquer, eram estendidos sobre cavaletes, dilacerados nos flancos suplícios variados, interrogados se vinham da parte dos inimigos, e enfim sofreiam o suplício da cruz ou do fogo. 2. Além disso, só se via produção de escudos e coraças, setas e lanças, de outros armamentos de guerra, triremes, e armas para combates marítimos. Em todo lugar era o que se ouvia, sem outra alternativa a não ser a do começo das lutas. Depois disso, a fome e a peste romperam entre eles. Narraremos oportunamente essas calamidades. Capítulo XVI Feliz Mudança nos Negócios Públicos 1. Tal situação perdurou toda a perseguição, que, em, tendo diminuído desde o oitavo ano, no décimo, pela graça de Deus, cessou completamente. Com efeito, Quando a graça divina e celeste nos visitou com sua benevolência misericordiosa, então os imperadores atuais, os mesmos que outrora nos haviam combatido, mudaram de opinião de forma extraordinária e adotaram outra atitude. Com editos favoráveis e mandamentos pacíficos, extinguíram o incêndio da perseguição que largamente se estendera. 2. Não houve motivo humano algum a ocasionar tal alteração, nem a compaixão dos príncipes, assim dizer, nem sua filantropia. Longe disso, pois diariamente, desde o começo até então, eles inventavam penas cada vez mais numerosas e duras contra nós, e ainda descobriam novos suplícios sempre diferentes, meios mais variados. A vigilância da divina providência, em, fez-se manifesta, em primeiro lugar reconciliando-se com o povo, e logo perseguindo o autor de nossos males, atingiu o castigo de Deus, que principiou no corpo e estendeu-se em seguida, até o seu íntimo. 138. 4. Com efeito, de repente, brotou um abscesso nas partes mais escondidas do corpo, depois uma úlcera profunda com fístula, e esses males incuráveis correram-lhe as entranhas, onde formigava uma quantidade enorme de vermes, elas exalavam um cheiro pestilento. Toda a corpulência resultante da gula e que antes da moléstia comportava dobras de excessiva gordura, pôs-se a apodrecer e oferecia aos circunstantes um espetáculo intolerável e assustador. 5. Dentre os médicos, uns não puderam de forma alguma suportar o estranho intenso mau cheiro, e foram degolados, outros, impotentes para aliviar todo esse inchaço, para o qual não restava possibilidade de salvação, sem compaixão foram mortos. Capítulo 17 Retratação dos Príncipes 1 Na luta contra esses padecimentos, ele tomou consciência do mal que ousara cometer contra os adoradores de Deus. Refletindo consigo mesmo, reconheceu seus erros diante do Deus do Universo e em seguida, tendo convocado os que os cercavam, ordenou-lhes que cessassem imediatamente a perseguição contra os cristãos e esses últimos incitassem, meio de edito e mandamento imperial, a construir igrejas e celebrar as costumeiras cerimônias, elevando preces em favor do Império. 2 Imediatamente, a ação acompanhou a palavra, e os mandamentos imperiais foram publicados em cada cidade. Continham a revogação dos editos de perseguição em vigor. Nesses termos, 139. 3 O Imperador César Galério Valério Maximiano, invencível, Augusto, grande e supremo pontífice, vencedor dos germanos, dos egípcios, dos tebanos, cinco vezes dos sármatas, duas vezes dos persas, seis vezes dos carpos, dos armênios, dos medos, dos adiabenos, investido do poder tribunício vinte vezes, aclamado Imperador dezenove vezes, cônsul oito vezes, pai da pátria, pro cônsul. 4 E o Imperador César Flávio Valério Constantino, pio, feliz, invencível, Augusto, grande e supremo pontífice, investido do poder tribunício, aclamado Imperador cinco vezes, cônsul, pai da pátria, pro cônsul. 5 E o Imperador César Valério Liciniano Licínio, pio, feliz, invencível, Augusto, grande e sumo pontífice, quatro vezes investido do poder tribunício, aclamado Imperador três vezes, cônsul, pai da pátria, pro cônsul, aos habitantes das províncias, saudações. 6 Entre as medidas tomadas para a utilidade e o bem dos povos, primeiramente quisermos que tudo fosse restaurado segundo as antigas leis e instituições públicas dos romanos, com o propósito de que também os cristãos, os quais haviam abandonado a religião de seus antepassados, tivessem oportunidade de voltar a melhores disposições. 7 Mas, em consequência de certa mentalidade, tamanho orgulho apossou-se deles que não seguiram as normas outrora estabelecidas, nem mesmo as primitivas instituições dos seus antepassados, mas segundo o peculiar propósito e o que entendia cada qual, estabeleceram leis próprias que observavam, e reuniam várias assembleias em determinados lugares. 8 Este motivo, seguiu-se no Ovedito, visando a que eles voltassem às instituições de seus maiores. Muitos cederam diante do perigo de morte, outros, em, em grande números, após grande agitação, foram submetidos a vários tipos de morte. 9 Uma vez que muitos eram os que persistiam na mesma loucura, pudemos verificar que não prestavam a devida adoração nem aos deuses celestes, nem ao Deus dos cristãos. Em consideração de nossa filantropia e do hábito constante de sermos indulgentes para com todos, pensamos que devíamos, sem tardar, estender nossa clemência mesmo a este caso, consentindo que seja lícita a existência de cristãos e a reconstrução de casas onde se reúnam, contanto que nada façam contra a ordem. Em outra carta, indicaremos aos juízes normas observar. 10 Em compensação, conforme a clemência que lhes demonstramos, eles deverão suplicar a seu Deus nossa prosperidade, a do Estado e a sua particular, de tal modo que os negócios públicos decorram inteiramente bem e eles possam viver despreocupados em seu lar. 11 Traduzimos este dito da língua latina para o grego, à medida do possível, segundo seu teor. Chegou o momento de lançar um olhar sobre os eventos subsequentes. Apêndice 1 Ora, o autor deste edito, aposta ao confissão, logo se viu livre de suas dores, mas breve tempo, e morreu. Refere-se ter sido ele o primeiro responsável da desastrosa perseguição e muito antes da entrada em ação dos outros imperadores, ter forçado a mudar de religião os cristãos pertencentes às fileiras do exército, e primeiramente os da corte, a uns removendo-os da dignidade militar, rebaixando indignamente a outros e logo ameaçando de morte a determinado número. Finalmente induziu os seus sócios no império à perseguição geral. Não convém passar sob silêncio e qual o termo da vida de todos eles. 2 O poder supremo achava-se dividido entre quatro imperadores. Os primeiros em precedência e honra, antes de decorrer dos dois anos de perseguição, abdicaram, conforme indicamos mais acima, e passaram o restante da vida de modo ordinário e privado. Terminaram a existência do seguinte modo. 3 O detentor do primeiro lugar em precedência e honra, definhou com freiaqueza corporal longa e cheia de achacas. O segundo perdeu a vida estrangulado. Segundo um prognóstico do demônio, isto sofreu, em consequência dos numerosos crimes que ousara cometer. 4 Dos dois subsequentes, o que ocupara o último lugar, o mesmo que dissemos ter sido o incentivador da perseguição, padeceu quanto supraassinalamos. Ao invés, seu predecessor Constâncio, ótimo e suavíssimo imperador, que exercera dignamente o poder, durante todo o reinado, e tendo se mostrado, aliás, muito acolhedor e beneficente para com todos, recebeu a recompensa de um fim de vida realmente feliz e três vezes abençoado e, ao morrer, foi o único a deixar feliz e gloriosamente o império a seu filho legítimo, sucessor no poder, em tudo prudente e piedoso. 5 Este foi imediatamente proclamado imperador absoluto e augusto pelos soldados e revelou-se êmulo da bondade paterna para com a nossa religião. Tal foi o termo da vida dos quatro príncipes supramencionados, ocorrido em diferentes ocasiões. 6 Destes imperadores, aliás, um só é o morrer, aquele que indicamos um pouco mais acima, de acordo com os que em seguida lhe foram associados no império, elaborou a confissão que acabamos de citar e notificou a todos mil do texto escrito e incluído em nossa narrativa. 124 Eusébio exagera quando fala da simpatia pela doutrina cristã demonstrada pelos imperadores. Diocleciano, particularmente, era pagão fervoroso e jamais testemunhar a menor inclinação para o cristianismo. Contudo, é verdade que desde o reinado de Valeriano, que retomou as perseguições em 257 a 258, a igreja não sofrera nenhuma outra perseguição. Quando Aureliano, restaurador do mundo, quis ser também restaurador da moral do império, instituindo o culto do sol, criando o templo e clero, fixando no dia 25 de dezembro a festa anual do sol invictus, fazendo-se chamar Deus Invencível, representante dos soentros romanos, tencionava retomar a perseguição, faleceu antes de assinar o edito. 125 Conforme Lactâncio, Sobre a morte dos perseguidores 15,1, a esposa de Diocleciano, Prisca, e sua filha Valéria, teriam adotado o cristianismo. É provável que elas tenham sido somente catecúmenas. Sobre a ascensão social do cristianismo no fim do século XIII e no começo do sec. 4. C.F. P.B. Atifol, La Pache Constantinienne et ilicatolicisme. P.B. 1914, p. 135 a 142. 126 Embora as construções das igrejas do fim do século XIII não possam ser contestadas, a lenda de Doura é opusida de Maús. Não se conhecem grandes coisas destas igrejas. A Basílica de Maús pode ser datada deste tempo. Em Roma, encontram-se partes da igreja de São Clemente anteriores à Basílica do século IV. Nas igrejas de Santo Anastácio e de São João e São Paulo, a análise arqueológica concluiu que a existência de vastas salas de culto remontam ao sec. 3. 127 Não se pode esquecer que houve, no fim do século III, muitos bispos santos. Mas houve também bispos mundanos tais como Paulo de Samosate e outros que não respeitavam os costumes cristãos. Pense-se, exemplo, nos bispos africanos que nos dão a conhecer os documentos relativos ao cisma donatista. Entre eles havia criminosos de direito comum. 128 O edito de perseguição chegou à Palestina no fim de março, próximo à festa da Páscoa. As indicações de Eusébio podem ser completadas pelas de Lactâncio, de morte. Persecute, 13, 1, e pelas que fornecem os atos dos mártires. 129 A exclusão do exército começara, ao menos de maneira esporádica. Volta de 295 Em Tebeça, uma cristão de nome Maximiliano recusou-se a incorporar-se às tropas. Foi posto à morte no próprio campo. Em Tigi, um centurião de nome Marcelo lançou suas armas terra. Sob pretexto de que sua religião proibia sacrificar aos deuses e aos imperadores. Foi executado, e o notário Cassiano, que protestara contra esta sentença, sofreu a mesma sorte. 130 Depois do Egito, Eusébio passa a Tebaida, mas também a que não fornece nenhum nome, nenhum número. É muito provável que tenha estado no Egito pelos fins da perseguição e é nisto que seu relato merece alguma confiança. 131 As cartas de Dionísio de Alexandria relativas à perseguição de Décio, a despeito dos admiráveis exemplos de coragem que aponta, insistem sobre o grande número das defecções. Eusébio, ao contrário, é todo admiração e deixa crer que os cristãos do Egito foram mais corajosos no tempo de Diocleciano e de Maximiliano do que seus antepassados no tempo de Décio. Mas, pelos cânones penitenciais de Pedro de Alexandria, sabemos que houve número muito elevado de apóstatas no curso da grande perseguição. 132 relatos extraídos de São Pelágio, do qual São João Crisóstomo pronunciou o panegírico. A igreja antiga teve a respeito de morte semelhante, verdadeiros suicídios, opiniões diversas. Santo Agostinho não hesitará em condená-las. 133 a 1º de maio de 305, foram anunciadas as abdicações de Diocleciano e de Maximiliano simultaneamente. Este acontecimento surpreendeu a opinião e provocou confusões em vários sentidos. Até hoje, os historiadores discutem sobre os motivos reais da retirada de Diocleciano. Para substituí-los, Galério e Constâncio Cloro tomaram o título de Augusto, Severo e Maximínio d'Aza receberam o de Césares. Desta vez o império foi dividido. Galério ficou com o Ilírico e a Ásia Menor, e Maximiliano com o resto do Oriente. Constâncio Cloro reteve para si a Gália e a Bretanha enquanto Severo ficou com a Itália, a Espanha e a África. 134 Constâncio Cloro morreu em Iboracum aos 25 de julho de 306. Seu filho Constantino foi imediatamente eleito Augusto pelos soldados da Armada da Bretanha. Esta proclamação contrária às regras estabelecidas não foi ratificada. Galério, que designou Severo como segundo Augusto e concedeu a Constantino somente o título de César. 135 Maxêncio, proclamado Augusto em Roma, em 306, conservar o poder. Deixou atrás de si a reputação de tirano de costumes estarrecedores, de crueldade e sem escrúpulos. Só poupou os cristãos jogo político. 136 Esta reforma do paganismo, com a nomeação de um sumo sacerdote em cada província, cujo papel primeiro lembra o dos bispos cristãos, servirá de modelo para Juliano, o apóstata, uns 50 anos mais tarde. 137 Eusébio conta estes 10 anos desde o primeiro edito de Diocleciano de 24 barra 2 barra 303 ao edito de Milão de Março de 313. De fato, a perseguição foi muitas vezes interrompida no curso destes 10 anos e jamais teve repercussão na parte do Império submissa Constâncio e Cloro e depois de Constantino. 138 Os manuscritos estabelecidos e joartes, que servem de base para esta tradução, omitem o parágrafo 3. 139 O texto original do edito, menos a subscrição, fora conservada a Lactâncio, no de Morte e Persecutor 1. 34 Eusébio dá-lhe a tradução grega, mas ele modificou o texto que ainda sofreu numerosas correções. O edito foi publicado em Nicomédia, aos 30 de abril de 311. Galero morreu uma semana depois, aos 5 barra 5 barra 311. Livro 9 capítulo 1 Tréguas Fictícias 1 A revogação da vontade imperial supracitada foi afixada a toda parte e em todo lugar da Ásia e nas províncias circunvizinhas. 35 Durante esses eventos, Maximino, o tirano do Oriente, terrivelmente mais ímpio que todos os homens e que se transformara no mais ardoroso inimigo da religião do Deus do Universo, não aderia de forma alguma ao que fora escrito, e ao invés do edito supracitado, oralmente ordenou aos magistrados sujeitos à sua autoridade que abrandassem o combate contra nós. 36 Como, em, não lhe era lícito contradizer a decisão dos imperadores colocados acima dele, manteve oculta a lei proclamada e cuidou que não fosse promulgada nas regiões onde ele governava, em mandamento oral ordenou aos magistrados sob sua autoridade que suspendessem a perseguição contra nós. 37 Estes transmitiram escrito uns aos outros o teor desta ordem. 38 2 Isso, Sabino, investido entre eles da dignidade de prefeito do pretório, manifestou aos governadores de cada província a vontade do imperador meio de uma carta em latim. 38 3 Há muito que a majestade de nossos senhores, os divinos imperadores, dotados de zelo muito belo e sagrado, decidiu orientar os espíritos de todos os homens pelas sendas honestas e retas da vida, a fim de que até os que evidentemente adotaram costumes alheios aos dos romanos prestem aos deuses imortais o devido culto. 39 4 Mas em alguns a obstinação e a vontade excessivamente tenaz a não tal ponto os desviaram que nem a justa consideração da ordem dada, nem o receio do castigo de que foram ameaçados puderam afastá-los da própria determinação. 40 5 Como, em, aconteceu que, em consequência deste modo de agir, muitos se expunham ao perigo, inspirados na generosidade natural de sua piedade, a divindade de nossos senhores, os poderosos imperadores, julgou o ser alheio ao seu próprio e divino propósito lançar os homens tão motivo em tão grande perigo, e ordenou que fosse escrito a tua prudência, meio de minha devoção que, se algum dos cristãos convicção observar a religião de seu próprio povo, 40 5 Deves livrá-lo da situação embaraçosa e perigosa, e não considerar réu de castigo a nenhum deles, sob esse pretexto, de fato, comprovou-se, no decurso de um prazo bastante longo, que não se deixam persuadir-me ou algum a renunciar à sua obstinada conduta. 40 6 Tua solicitude deve, portanto, escrever aos curadores, aos comandantes e aos prepostos aos burgos 140 de cada cidade, a fim de se tornarem cientes de que Doravante não precisam se preocupar acerca deste edito. 40 Assim se faça, em cada heparquia. 41 7 E eles, julgando ser verídica a decisão que esta carta lhes comunicava, tornaram pública a vontade imperial em documentos endereçados aos curadores, aos chefes e magistrados rurais. 42 8 Não foi somente carta que obedeceram a essas ordens, mas ainda e muito melhor, pelos atos, para execução da vontade imperial, a todos os que estavam encerrados em prisões causa da confissão da divindade, libertavam-nos fazendo-os sair publicamente, despediam também os que dentre eles, punição, haviam sido condenados às minas. 43 8 Supunham de fato que isso pareceria bom ao imperador, mas enganavam-se. 8 8 Esses acontecimentos assim se realizaram de repente, à semelhança de uma luz brilhante a raiar depois de uma noite tenebrosa. Era de se ver em cada cidade e reunirem-se as comunidades, realizarem-se assembleias muito numerosas e, no decurso destas reuniões, cumprirem-se os ritos costumeiros, os infiéis pagãos. Todos eles ficavam muito impressionados com esses fatos, admiravam o caráter maravilhoso de tal transformação e proclamavam a grande e único e verdadeiro Deus dos cristãos. 9 9 Os nossos que haviam participado fiel e corajosamente do combate das perseguições, recuperavam seu modo de ser livre e freianco diante de todos. 10 Quanto aos que, de espírito freaco, haviam naufriagado na fé, apressavam-se de bom grado a procurar a própria cura, suplicavam os que se mantiveram fortes, pedindo que os socorressem estendendo-lhes as mãos e suplicavam a Deus que deles tivesse predade. 10 Além disso, os genuínos atletas da religião, libertados dos padecimentos nas minas, voltavam também para casa. Altivos e alegres, atravessavam as cidades, cheios de indizível felicidade e de segurança impossível de traduzir em palavras. 11 Nas grandes estradas e praças públicas, grupos numerosos prosseguiam viagem, a louvar a Deus cânticos e salmos. 12 Aqueles que, pouco antes, podiam ser vistos acorrentados e sujeitos a cruel castigo e expulsos da pátria, eram reencontrados com rostos risonhos e alegres, de volta ao lar. Assim, os mesmos que outrora clamavam contra nós, congratulavam-se conosco aquilo que sucedia, ao contemplarem esse espetáculo, contra toda expectativa. Capítulo 2 Subsequente Mudança Intermédio de homens malvados Fez com que lhe fosse enviada contra nós uma embaixada, porque eles incitaram os cidadãos de Antioquia a pedir, com a enorme graça, que jamais fosse ilícito a um cristão habitar em sua cidade e sugeriu ainda a outros que procurassem obter idêntico favor. O chefe de tudo isso, na própria Antioquia, era teotecno, homem cruel, embusteiro, malvado, oposto a significado de seu nome. Ao que parece, era curador das finanças da cidade. Capítulo 13 Ídolo Recentemente erigido em Antioquia Foi ele, pois, que principalmente nos combateu, zelosamente empregou múltiplos recursos para nos expulsar, como ladrões ímpios arrancados de seus covis, que planejou toda espécie de processos contra nós através de calúnias e acusações e foi o responsável da morte de grande número dos nossos. Fim Recomendaram que em todos os lugares, nos campos e nas cidades, fossem expostos de maneira bem visível. Os mestres das escolas cuidassem de ministrá-los em lugar do ensino habitual às crianças, fazendo com que os aprendessem de cor. Suas palavras, que ele comunicou ao imperador e este mandou afixar tal escrito em todos os lugares e cidades. Capítulo 6 Em pouco tempo, o inimigo do bem, Maximino, urdiu contra nós tais coisas que evidentemente surgiu então uma perseguição muito mais cruel que a precedente. Capítulo 7 E dito contra nós afixado em estrelas 1 Era no meio das cidades, o que jamais acontecera, que as petições votadas contra nós e os aescritos contendo ordens imperiais correspondentes, vinham-se gravadas em colunas de bronze que eram erigidas. Nas escolas, as crianças tinham diariamente na boca a Jesus, Pilatos e os atos injuriosamente elaborados. 2. A meu ver, é indispensável inserir aqui o próprio dito de Maximino, inscrito em estrelas a fim de que, juntamente, evidenciem-se a arrogância, ostentação e orgulho do ódio a Deus que lhe manifestou, assim como o horror ao mal, vigilante contra os ímpios, da justiça divina que o seguiu de perto. Perseguida ela, não tardou a tomar a nosso respeito decisão oposta, formulada em leis escritas. 3. C. Ope A tradução do edito de M. Eximina em resposta às petições formuladas contra nós e inscrita na estela de Teiro. Neste momento, já o bril debilitado do pensamento humano recuperou forças, tendo sacudido e dissipado a escuridão e as trevas do erro. Anteriormente, esse desvio atacara os sentimentos de homens mais infelizes do que ímpios, envolvendo-os na sombra letal da ignorância. Agora reconhecem que a providência benéfica dos deuses imortais tudo governa e dá consistência a todas as coisas. 4. Seria indescritível a que ponto nos foi grato, o gosto e o grado que sentimos, ao receber tão grande prova de vossos piedosos sentimentos. Já anteriormente, ninguém desconhecia a reverência e piedade que demonstrava espara com os deuses imortais. A fé que neles depositais não se revela a simples e vazias palavras, mas continuamente extraordinárias e assinaladas obras. 5. Nossa cidade, portanto, com toda justeza pode ser denominada a sede e morada dos deuses imortais. Numerosas provas evidenciam que se deve à presença dos deuses celestes seu estado fluorescente. 6. Eis, no entanto, que vossa cidade, negligenciando todos os seus interesses particulares e menosprezando os pedidos anteriores relativos às suas peculiares questões, quando novamente notou que esses adeptos, cheios de maldita insânia, recomeçavam a rastejar, como uma fogueira abandonada e extinta, cujo fogo revivado vem atear imensos incêndios, logo procurou refúgio em nossa piedade, como sendo o apoio central de todas elas, e sem demora pediu cura e socorro. 7. É evidente que este pensamento salutar-vos foi inspirado pelos deuses, causa de vossa religiosidade. 8. Certamente, foi o Altíssimo e Grande Zéus, protetor de vossa ilustricidade, que preserva de corrupção ruinosa em vossos deuses lares, vossas mulheres e filhos, a família, as casas que inspirou a vossas almas esse propósito salutífero. Foi ele também quem mostrou e manifestou a que ponto é excelente, esplêndido, salutar aproximar-se, com o devido respeito, do culto e das cerimônias sagradas dos deuses imortais. 8. Ora, seria incrível encontrar alguém tão insensato, tão pouco razoável que não compreenda ser devido a amável solicitude dos deuses o fato de que a terra não recuse as sementes a se confiadas, nem iluda a esperança dos camponeses vã expectativa, e que na terra se não instale o espectro de uma guerra sacrílega sem entraves. Não venham a morrer os corpos ressequidos causa da elevada temperatura da atmosfera. O mar, agitado ventos impetuosos, não levante vagalhões, não irrompa os súbitos furacões, excitando tremendas tempestades. Mesmo a terra, nutris e mande todas as coisas. Interrível terremoto, não perca o nível, perdendo suas bases mais profundas. As montanhas elevadas não se escancarem, formando abismos. Ninguém ignora que esses males e outros ainda piores com frequência advieram no passado. 9. E tudo isso, causa do erro pernicioso e da vã insensatez destes homens malvados, enquanto tal erro dominava suas almas e, assim dizer, cobria de ações vergonhosas, todas as regiões da terra. 10. Em prosseguimento, acrescenta entre outras coisas, agora lancem um olhar sobre as vastas planícies. Já florescem as messes, as espigas ondulam, os prados, graças à benéfica chuva, se esmaltam de ervas e de flores. O clima é temperado e muito suave. 11. De resto, alegrem-se todos porque, graças à nossa piedade, nossas vítimas, nosso culto, a atmosfera forte e firme suavezou-se, em consequência, sejam felizes, usufruindo da paz mais serena, segura e tranquilamente. E todos os que, tendo-se corrigido inteiramente deste erro cego e deste desvario, voltaram a um modo reto e perfeito de encarar a realidade, mas ainda se regozijem, como alguém que se livra de tempestade imprevista ou de doença grave, e obtenham suave freuto de ainda usufruir da vida. 12. Mas, se permanecerem em sua detestável loucura, sejam banidos e mantidos bem longe de vossa cidade e de vosso território, conforme nos suplicastes. Assim, em conformidade com vosso zelo louvável, vossa cidade se livrará de toda mácula e impiedade e, segundo um desejo inato, prestar-se-á as cerimônias sagradas dos deuses imortais, com a devida veneração. 13. E a fim de saber diz a que ponto nos foi aprazível vosso pedido sobre o assunto, independente de vossas petições e postulados, espontânea vontade e pela benevolência que somos propensos, concedemos em consideração a vossa devoção o grande favor que quiser desimplorar, qual recompensa de vossa religiosa proposta. 14. E agora, concordai em agir assim e acolher este favor, pois obtereis sem tardança. Esta graça, outorgada a vossa cidade, constituirá perene testemunho, aprazível aos deuses imortais, de vossa piedade, demonstrará a vossos filhos e descendentes que alcançastes de nossa benevolência justa recompensa em razão dos princípios que regem vosso comportamento. 15. Esse reescrito contra nós foi afixado em cada província e tirava-nos qualquer vestígio de esperança, pelo menos humanamente. Realizava a palavra divina, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. 16. A esperança quase se extinguirá na maioria, mas subitamente, enquanto em algumas regiões os encarregados de afixar o edito contra nós estavam ainda a caminho, sem terem atingido o termo da viagem. Deus, o defensor de sua igreja, pôs freio ao orgulho do tirano e mostrou que o céu notava conosco e nosso bem. CAPÍTULO 8 ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES FOME, PESTE, GUERRA 1 No entanto, as chuvas de verão habituais e as chuvas do inverno, a estação que se atravessava, recusaram o habitual tributo à terra, sobre a qual a fome se abateu de improviso. Além disso, sobreveio a peste e outra epidemia, uma úlcera que causa do ardor se chamava carbúnculo, de modo significativo. Espalhava-se insidiosamente pelo corpo inteiro e põe em grande perigo os dele afetados. Atacando, no mais das vezes, especialmente os olhos, cegava aos milhares os homens, bem como as mulheres e as crianças. 2. A esses males, veio a crescima tirano a guerra contra os armênios. Desde a antiguidade, eles eram amigos e aliados dos romanos. Eram também cristãos e cumpriam zelosamente os deveres de predade para com a divindade. O inimigo de Deus, ao tentar forçá-los a sacrificar aos ídolos e aos demônios, de amigos transformou-os em inimigos e de aliados em adversários. 3. Tudo isso sobreveio de uma só vez, num só e mesmo tempo, e confundiu a insolente audácia do tirano contra a divindade, pois ele afirmava sem pudor que, devido a seu zelo em favor dos ídolos e da guerra que nos fez, não suceder a fome, nem peste, nem guerra em sua é. Assim, todos esses males juntos aconteceram simultaneamente e constituíram o prelúdio de sua queda. 4. Mas, enquanto ele próprio se afadigava na guerra contra os armênios com seus exércitos, a fome e a peste em conjunto devastavam cruelmente o restante dos habitantes das cidades sujeitas a seu poder, de tal modo que uma só medida de trigo era vendida a 2.500 dracmas áticas. 5. Milhares de homens morriam. Portanto, nas cidades, mais numerosos ainda eram os defuntos nos campos e nas aldeias, de sorte que os cadastros dos contribuintes, outrora cobertos de nomes de camponeses, estavam quase totalmente em branco, pois quase todos haviam perecido em bloco penúria de alimento ou pela doença pestífera. 6. Alguns pensavam ser conveniente vender a outros em melhor situação que tinham de mais precioso em troca de pequena quantidade de alimento. Outros, que haviam vendido pouco a pouco seus bens, estavam reduzidos a mais extrema miséria. Outros ainda que mastigavam pequenos fiapos de ervas ou que comiam sem receio certas plantas venenosas, arruinavam a saúde do corpo e morriam. 7. Em cada cidade, mulheres de alto nascimento, forçadas pela necessidade a uma vergonhosa situação, vinham mendigar nas praças públicas, dando provas de sua precedente educação liberal pela vergonha estampada em seu rosto e pelo seu porte. 8. Outros ainda, ressequidos como fantasmas, lutavam aqui e ali contra a morte, vacilavam e caíam, impossibilitados de se manterem de pé, tombavam estendidos no meio das ruas e pediam que se lhes desse um pedacinho de pão. Estando com um sopro de vida, gemiam de fome, faziam um último esforço para pronunciar esta dolorosíssima palavra. 9. Outros, os que pareciam mais providos, ficavam estupefactos diante da multidão dos mendigos, depois de lhes ter fornecido uma quantidade de auxílios, tomavam uma atitude coel e impiedosa, pelo temor de que eles próprios viessem a sofrer os mesmos males que os mendigos. Já, contudo, no meio das praças públicas, cadáveres nus, jogados à rua, em sepultos, vários dias, constituíam aos que os viam o mais miserável dos espetáculos. 10. Já alguns tornavam-se alimento dos cães. Foi sobretudo isso que os vivos puseram-se a matar os cães, de medo de que, raivosos, se entregassem à antropofagia. 11. A peste não menos devorava as famílias, principalmente aquelas que a fome não era capaz de exterminar, terem víveres em abundância. Os sobreviventes, então, magistrados, governadores, inúmeros funcionários, deixados pela fome à doença pestífera, como uma espécie de propriedade, sofreriam morte violenta e muito rápida. Os lugares todos estavam cheios de gemidos, em todos os cantos, praças e ruas. Não se via outra coisa senão lamentações, com a música das flotas e o ruído das batidas que as acompanham comumente. 12. Era deste modo que a morte combatia, com as duas armas citadas, a da peste e da fome conjuntamente. Ela consumia em pouco tempo famílias inteiras, de tal modo que se viam os corpos de dois ou três mortos carregados num mesmo funeral. 13. Tal era o salário do orgulho de Maximino e dos decretos promulgados contra nós em cada cidade, ficando então evidente para todos os pagãos as provas do zelo dos cristãos em todas as coisas e de sua piedade. 14. Eram os únicos, com efeito, que em tal conjuntura de males, mostravam obra sua compaixão e amor pelos homens. Durante todo o dia uns se devotavam ao cuidado e à sepultura dos mortos. Havia milhares, dos quais ninguém se ocupava. Outros reuniam em um mesmo lugar a multidão dos que, em cada cidade, estavam esgotados pela fome e distribuíam pão a todos. Mas, também, o fato era claro e proclamado todos. Glorificava-se o Deus dos cristãos e confessava-se que somente eles eram piedosos e religiosos. Na verdade, demonstraram-nos próprios fatos. 15. Em compensação destes eventos, Deus, o grande e celeste aliado dos cristãos, mostrou pelos meios referidos as ameaças e a cólera contra todos. 16. Após, restituiu-nos, em resposta aos excessos contra nós, a irradiação benevolente e brilhante de sua providência para conosco. Entre trevas espessas, fazia maravilhosamente brilhar pacífica a luz dele oriunda, e manifestava visivelmente a todos que Deus mesmo se encarregava de nossos interesses. Ele flagelava e convertia, segundo a ocasião, seu povo, provando-o. Mas, tendo-o suficientemente instruído, manifestava-se benevolente e misericordioso para com todos os que nele põem a esperança. Capítulo 9 Catástrofe Que pôs fim à vida dos tiranos e palavras que proferiram antes de morrer um? Foi certamente desta forma que o Rei Soberano, Deus do Universo e Salvador, contra tiranos muito ímpios, suscitou Constantino, a respeito do qual mais acima afirmamos que foi imperador, filho de imperador, piedoso, oriundo de pai piíssimo e sapientíssimo. Tendo eles dispostos as tropas de acordo com as normas pélicas, Deus combateu a seu lado, de forma extraordinária. De um lado, em Roma, Maxêncio caiu sob Constantino, de outro, no Oriente, Maximino não lhe sobreviveu muito tempo, pois sucumbiu também ele de morte ignominiosa sob os golpes de Licínio, então ainda não atacado de demência. 2 Inicialmente, Constantino, o primeiro dos dois imperadores em dignidade e ordem, teve compaixão dos que em Roma suportavam a tirania. Tendo em suas orações invocado, como aliado, o Deus do céu e seu verbo, o Salvador de todos, Jesus Cristo, avançou com todo o exército, prometendo aos romanos a recuperação da liberdade herdada de seus antepassados. 1433 Maxêncio, em, depositava maior confiança nos malefícios da magia do que na benevolência dos súditos. Isso, nem ao menos ousava sair das portas da cidade. A multidão inumerável de seus oplitas e milhares de batalhões de soldados enchiam todos os lugares, os campos, as cidades das cercanias de Roma e da Itália inteira, a eles sujeitas. 144 Sobrevém, contudo, o imperador que a Deus se aliara, no primeiro, segundo e terceiro confreonto com o tirano, alcança vitórias completas, avança através de toda a Itália, e já se encontra próximo de Roma. 4 Em seguida, não é forçado a combater com os romanos causa do tirano, porque o próprio Deus arrasta-o para longe das portas, como que é um gemado. O prodígio outrora realizado contra os ímpios, que a maioria recusa crer, julgando uma fábula, mas que para os fiéis é fidedigna, constar dos livros sagrados, impõe-se simplesmente pela própria evidência a todos, fiéis e infiéis, que contemplam as maravilhas com os próprios olhos. 5 Assim como no tempo de Moisés e da raça outrora predosa dos hebreus, os carros do faraó e suas tropas, ao mar Deus lançou, a elite dos seus cavaleiros e chefes, o mar vermelho devorou, o abismo os recobriu, Maxêncio também e os oplitas e lanceiros que o cercavam que irão no fundo, como pedra, quando, diante da força de Deus que estava com Constantino, deu as costas e atravessou o rio que tinha diante de si do qual fizera contra si mesmo um instrumento de perdição, ao construir cuidadosamente uma ponte unindo as margens meio de barcas. 145 6 Dele se pode dizer, ele cava e aprofunda um buraco, mas cai na cova que fez. Sua maldade se volta contra a cabeça, sobre o crânio lhe cai a própria injustiça. 7 Foi certamente deste modo que, rompida a ponte construída sobre o rio, a passagem desaparece e as barcas superlotadas afundam de repente no abismo. O primeiro foi ele próprio, o mais ímpio dos homens e logo os escudeiros que o cercavam, conforme anunciavam os oráculos divinos, caíram como chumbo nas águas profundas. 8 Assim, é com justeza que, se não palavras, ao menos pelas ações, como haviam feito os companheiros do grande servo de Deus Moisés, os vencedores, com o auxílio divino, podiam de algum modo cantar e repetir o hino dirigido outrora contra o ímpio tirano, cantemos ao Senhor, porque se vestiu de glória. Ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e meu canto. A Ele devo a salvação. Quem é igual a Ti, ó Senhor, entre os deuses? Quem é igual a Ti? Ilustre em santidade, admirável nas façanhas, hábil em maravilhas. 9 Constantino cantou estas e outras palavras semelhantes e afins, através de suas ações, a Deus, chefe supremo e autor da vitória, ao entrar com hinos de triunfo em Roma. Todos em conjunto, os membros do Senado, os dignitários, o povo romano, bem como suas criancinhas e mulheres, o recebiam com alegria nos olhos, cordialmente, qual libertador, salvador, benfeitor, entre exuberantes aclamações de júbilo. 10 Mas ele, que possuía como coisa natural a piedade para com Deus, sem se deixar absolutamente comover pelos clamores, nem exaltar pelos louvores, estava bem côncio do socorro vindo de Deus. Logo ordenou que se colocasse o troféu da paixão salutar na mão da sua estátua. 146 Sustentando na mão direito o sinal salvífico da cruz, ergueu no lugar mais frequentado pelos romanos. Mando gravar em latim uma inscrição nesses termos. 11 Intermédio deste sinal salutar, verdadeira prova de denodo, livrei e salvei vossa cidade do jugo do tirano, e ainda restabeleci o Senado e o povo romano em sua antiga dignidade e esplendor, após a libertação. 12 Em seguida a esses acontecimentos, o próprio Constantino, e com ele Licínio, cuja mente ainda não se alterara, nem incidiram na subsequente loucura, obtiveram a propiciação da parte de Deus, o autor de sua prosperidade. Ambos, com uma só vontade e parecer, promulgaram uma lei absolutamente favorável aos cristãos. 147 Enviaram a narrativa das maravilhas realizadas Deus em seu favor e da vitória obtida contra o tirano, bem como o teor da lei a Maximino, que ainda governava os povos do Oriente que fingia hipocritamente ter-lhes amizade. 13 O tirano ficou muito contrariado com as notícias, mas não quis dar a impressão de ceder o passo aos outros, nem suprimir o que ele havia mandado, receoso diante daqueles a quem ordenara. Escreveu, portanto, como que espontaneamente aos governadores sob suas ordens, esse primeiro rescrito em favor dos cristãos, onde inventa mentirosamente o que jamais fizer e engana-se a si próprio. Capítulo 9 A cópia da tradução da Carta do Tirano 1 Jovem o Maximino Augusto a Sabino A tua eminência a todos os homens, a meu ver, evidencia-se que nossos senhores e pais, Diocleciano e Maximiano, havendo constatado terem quase todos abandonado o culto dos deuses para se associarem ao povo dos cristãos, com razão ordenaram que aqueles que se haviam afastado da adoração dos deuses imortais, fossem reconduzidos ao culto dos deuses, punições e castigos bem manifestos. 2 Da primeira vez, em, que sob felizes auspícios vinha o Oriente, fui informado de que em certos lugares os juízes haviam exilado pela razão supramencionada a grande número de homens capazes de prestar serviço nos negócios públicos, Isso, dei ordens a cada juiz de que futuramente nenhum deles se mostrasse impredoso em relação aos provincianos, mas antes os reconduzissem em lesonges e exortações ao culto dos deuses. 3 Então, segundo minha ordem, os juízes acataram tais determinações e nenhum dos habitantes das regiões do Oriente foi exilado ou maltratado, ao contrário, visto que nada de penoso lhes adivinha, voltaram ao culto dos deuses. 4 Depois disso, no ano passado, quando cheguei em boas condições à Nicomédia e lá me detive, os cidadãos desta cidade, trazendo estátuas dos deuses, me procuraram, pedindo instantaneamente que, de modo algum, ainda permitisse a tal povo habitar na pátria deles. 5 Mas, ao ter conhecimento de morar na região um grande número de adeptos desta religião, respondi-lhes que acolhera com alegria e gosto esta petição, mas verificava que tal desejo não era unânime. Se, pois, alguns perseveravam nesta superstição, cada qual guardasse suas preferências, e reconhecesse quem o quisesse o culto dos deuses. 6 Contudo, aos habitantes da mesma cidade de Nicomédia e às outras cidades que também instantemente me haviam apresentado sobre o mesmo assunto idêntica à petição, a saber, que nenhum cristão habitasse em suas cidades, vi-me na necessidade de responder amigavelmente, porque todos os antigos imperadores haviam observado a mesma regra e a prova aos próprios deuses, que em subsistem todos os homens e obtêm bom andamento os negócios públicos, que eu confirmasse a petição que as cidades apresentavam em favor do culto de suas divindades. 7 Nessas condições, embora não raro no tempo precedente tenham sido enviados rescritos à Tua Excelência e que igualmente lhe tenha sido ordenado mandamentos não tratar com dureza aos provincianos que desejassem conservar tais costumes, e sim com indulgência e moderação, de sorte que não sofreiam violências ou extorsões da parte dos beneficiários, nem de quem quer que seja, decidi consequentemente relembrar, pelas presentes letras à Tua Excelência, que, palavras lesongeiras, melhor obterá que nossos provincianos aceitem o culto dos deuses. 8 Em seguida, se alguém, própria iniciativa, julgar que deve adotar o culto dos deuses, convém acolhê-lo. Mas se alguns preferem seguir o próprio culto, abandone-os à sua própria escolha. 9 Isso Tua Excelência observe o que lhe é ordenado. Ninguém tem a faculdade de inquietar nossos provincianos com violências e extorsões monetárias, de sorte que se prefira, conforme escrevemos mais acima, meio de palavras persuasivas, recomendar a nossos provincianos o culto dos deuses. E no intuito de que nossa presente ordem venha ao conhecimento de todos os nossos provincianos, publique o que ordenei meio de um mandamento que seja afixado. 10 Maximino assim agiu, coagido pela necessidade, embora a ordem diferisse de seu modo de pensar. Não era verídica, nem fidedigna, visto que, já antes, apesar de ter concedido semelhante permissão, sua maneira de agir havia sido versátil e enganadora. 11 Em consequência, nenhum dos nossos ousou convocar assembleias, nem expor-se publicamente, porque a carta não o permitia. Ordenava apenas a abstenção de outrages contra nós. Não obstante, não nos concedia o direito de convocar reuniões, nem construir igrejas, nem realizar nenhuma das costumeiras celebrações. 12 Entretanto, os imperadores promotores da paz e da predade haviam escrito a Maximino que desse as mesmas permissões que eles próprios haviam concedido a todos os seus súditos e ditos e leis. Este homem, assaz ímpio, hein, tinha preferido não outorgá-las. Só o fez quando, sob a pressão da justiça divina, viu-se enfim constrangido. Capítulo 10 Vitória dos Imperadores Agradáveis a Deus 1 Eis o motivo que o impeliu. Ele não era capaz de carregar o pesado e merecido encargo do poder supremo que lhe fora confiado. Mas, sua inexperiência quanto à moderação e à razão convenientes a um imperador, governou com total imperícia, e sobretudo, ilogicamente se exaltava, em sua orgulhosa insensatez. Já relativamente a seus sócios no império, acima dele em tudo pelo nascimento, a formação, a educação, a dignidade, a inteligência, e pela mais eminente das virtudes, a sabedoria e a piedade para com o verdadeiro Deus, ousou tentar prevalecer e declarar-se o primeiro a merecer as honras. 148.2 Levando sua insensatez até a demência, violou os pactos feitos com Licínio e declarou-lhe guerra implacável. Depois, em breve tempo, revolucionou tudo, perturbou as cidades e, reunindo um exército de milhares de homens, saiu com seus soldados em linha de batalha contra Licínio. Tinha um espírito cheio de orgulho, pelas esperanças que depositava nos demônios, tidos como deuses, e nas miríades de seus oplitas. 3. E, ao iniciar a luta, viu-se privado da proteção divina. A vitória, provinda do único e exclusivo Deus do Universo, coube ao detentor do poder de então. 4. Começou Maximino perder os oplitas, nos quais depositara confiança. Todos os seus guarda-costas o abandonaram sem defesa, sozinho e passaram para o lado do vencedor. O infeliz despojou-se bem depressa das incômodas insígnias imperiais. Covarde, sem brilho, desencorajado, sumiu no meio da plebe, depois fugiu, escondeu-se e, na tentativa de salvar-se, atravessou campos e aldeias, escapando com dificuldade das mãos dos inimigos. Suas próprias ações proclamam que são fidedignos e verídicos os oráculos divinos, ao declararem. 5. Nenhum rei se salva com exército numeroso. O valente não se livra pela sua grande força. Para salvar, o cavalo é ilusão, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia, para dar morte e libertar a sua vida. 6. Foi, portanto, assim que o tirano envergonhado voltou às regiões que estavam sob seu domínio. Primeiro foi tomado de furiosa colera contra muitos sacerdotes e profetas dos deuses que outrora admirar e cujos oráculos hectares vinham estimulado a declarar a guerra. Denominou-os xalateães, sedutores e, sobretudo, traidores de sua imunidade e mandou matá-los. Depois deu glória ao Deus dos cristãos e promulgou para a liberdade destes uma lei muito completa e perfeita. Em breve, em, sem que se lhe tenha concedido prazo algum de tempo, terminou a vida miserável morte. A lei que lhe promulgara se inversava. C. Ópia da tradução do mandamento do tirano em favor dos cristãos. Traduzida do latim ao grego. 7. O imperador César Caio Valério, Maximino, Germainico, Sármata, Pio, Feliz, Invencível, Augusto, de todos os modos e continuamente, velamos pelo bem de nossos súditos, e quisemos através dos meios mais adequados garantir os interesses de todos, o proveito e a vantagem comuns e também satisfazer os desejos particulares. Cremos que ninguém o ignora, mas que em remontar aos fatos tornar-se-á com o se de ser isto evidente. 8. Veio a nosso conhecimento que anteriormente, sob o pretexto de tanto tem os divinos Diocleciano e Maximiliano, nossos pais, dado a ordem de se proibirem as assembleias dos cristãos, os oficiais efetuaram muitas extorsões e confiscações e, depois, elas se multiplicaram cada vez mais contra os nossos súditos, pelo bem dos quais nos empenhamos com a devida solicitude e cujos bens particulares tinham sido dissipados. Isso, no ano passado, dirigimos aos governadores de cada província um reescrito, determinando que se alguém quisesse seguir tal costume ou observância religiosa, não encontrasse obstáculo na realização de seu desígnio, e ninguém fosse impedido ou entravado e tivessem todos a liberdade de agir sem nenhum temor ou apreensão, a seu bel prazer. 9. De resto, não nos escapa que alguns dos juízes transgrediram nossos mandamentos e foram causa de nossos súditos terem desconfiado de nossas prescrições e não compareceram senão após muitas hesitações e celebrações religiosas de seu agrado. 10. No intuito de Doravante afastar qualquer suspeita ou ambiguidade, susceptível de ocasionar temor, decidimos publicar este mandamento. A todos se evidência que se torna lícito, em virtude da presente concessão, aos que quiserem, abraçar esta seita e religião. Segundo o que desejar cada qual ele aprover, adote a religião que preferir praticar habitualmente. Seja-lhes permitido também construir as próprias igrejas. 11. Além disso, a fim de que seja ainda maior a concessão, decidimos ordenar também o seguinte, se acaso algumas casas ou terras, que de direito antes pertenciam aos cristãos e a ordem de nossos pais haviam se tornado a possessão do fisco ou tinham sido tomadas alguma cidade e esses bens foram vendidos ou doados, ordenamos que retornem ao primitivo domínio dos cristãos, visando a que também nisso todos fiquem cientes de nossa bondade e providência. 149. 12. Tais as palavras do tirano, apareceram antes do decurso de um ano desde que ele mandara fixar nas estelas os editos contra os cristãos. Nós, pouco antes, éramos tidos ele na conta de ímpios, ateus, daninhos à vida humana, de sorte que não podíamos habitar em cidade alguma, nem no campo, nem mesmo no deserto, e agora, em prol dos cristãos, emitia mandamentos e leis. E aqueles que, pouco antes, sob seus olhos, eram entregues à morte, pelo fogo, o ferro, os dentes dos animais ferozes e das aves de rapina, aqueles que suportavam toda espécie de castigos, punições, e miserável fim de vida, como sendo ateus e ímpios. 13. 13. 14. 15. Queimam com maior intensidade o calor proveniente de dentro das medulas, os olhos injetados saltam das órbitas e deixam-no cego. Ele, em, nestas condições mal respirando e confessando o Senhor, invocava a morte. E, finalmente, depois de ter atestado que era com justiça que sofreia esses males causa de seus excessos contra o Cristo, exalocou o Espírito. 150 capítulo 11 Destruição definitiva dos inimigos da Piedadion. Tendo, portanto, assim partido Maximino, o único supérstite dos inimigos da religião, e que se revelara o pior de todos, erguiam-se igrejas, restauradas desde os alicerces, graça do Deus Todo-Poderoso. A doutrina de Cristo, irradiante para a glória do Deus do Universo, adquiria a maior liberdade, enquanto a impiedade dos inimigos da religião se cobria de extremo desdouro e opróbrio. 2. Em primeiro lugar, o próprio Maximino foi declarado pelos imperadores inimigo comum dos homens. Foi denominado, em editos públicos, tirano assaz ímpio, maldito, odiado Deus. Das imagens colocadas em todas as cidades em sua honrina de seus filhos, umas foram jogadas ao chão e inutilizadas, outras tiveram os traços recobertos de uma tinta assombria que os anegrecia e assim ficavam irreconhecíveis. Igualmente as estátuas levantadas para exaltá-lo foram derrubadas e quebradas, jaziam terra, prestando-se a escárnio e zombaria daqueles que quisessem insultá-las e desprezá-las. 3. Em seguida, Os outros inimigos da religião foram também destituídos de qualquer honra. Todos os partidários de Maximino foram mortos, sobretudo os que destacaram compostos de chefia, e que, lisonja, haviam desprezado orgulhosamente a nossa doutrina. 4. Assim, o mais célebre, respeitado entre todos e mais fiel de seus companheiros, Eusétio, duas e três vezes cônsul, ele nomeado Magister Sumarum Ratuanum, de igual modo, culciano, que ocupara todos os cargos importantes e se tornou célebre pelo derramamento de sangue de milhares de cristãos no Egito. Além destes, havia muitos outros, cuja ação sobretudo se fortificar e aumentar a tirania de Maximino. 5. A justiça reclamou também Teotecno, pois não esquecera de forma alguma sua atuação contra os cristãos. Depois de ter erguido em Antioquia um ídolo, esperava dias felizes, Maximino já o havia investido de muita autoridade. 6. Mas, ao chegar Licino e a cidade de Antioquia, mandou prender os magos e infligir torturas aos profetas e sacerdotes do novo ídolo, a fim de se informar que a artifício eles haviam criado o embuste. Coagidos pelos tormentos, tornou-se impossível continuar a ocultar o mistério. Revelaram-se a um dolo, artifício de Teuquiteno. Licino infligiu a todos o merecido castigo. Primeiro, após numerosos suplícios, entregou a morte o próprio Teotecno em segundo lugar aos seus companheiros de magia. 7. A todos esses acrescentaram-se os filhos de Maximino, já partícipes da dignidade imperial, que ele associara-se nas inscrições e imagens. Enfim, os parentes do tirano que precedentemente se exaltavam e tinham a audácia de oprimir os demais, com extrema ignomínia sofreriam as mesmas penas que os acima mencionados, pois não aceitaram antes a instrução, não conheceram nem compreenderam a exultação das escrituras sagradas, não ponhais a segurança nos nobres e nos filhos dos homens, que não podem salvar. Exalam o espírito e voltam à terra, e no mesmo dia perecem seus planos. Assim descartados os ímpios, as partes do império que lhes cabiam foram governadas firmemente e sem contestação apenas Constantino e Licínio. Estes esterparam primeiro do mundo inteiro o ódio a Deus, depois manifestaram, através dos bens cuja administração Deus lhes havia sabiamente confiado, o amor à virtude e a Deus, a predade e o reconhecimento para com a divindade, meio da legislação em favor dos cristãos. 140 os curadores das cidades eram encarregados de verificar as contas das cidades e de exercer sobre elas a tutela de confiança. Eram funcionários nomeados pelo imperador e escolhidos, segundo o caso, entre os membros da ordem senatorial ou da ordem equestre. C.F. Ilha Gaomo, les institutions politiques romaines. De La Citelletat, Paris, 1927, p. 399 a 400. 141 O pretexto era talvez de ordem moral, mulheres de má vida, que pretendiam ter sido cristãs, afirmam que nas igrejas se cometiam desordens vergonhosas. Se as igrejas foram destruídas nos anos precedentes, interditar as reuniões nos cemitérios era o mesmo que interditar todas as assembleias cultuais. 142 Bem cedo, a personagem de Pilatos tornara-se o centro de trabalho de pseudoepigrafia. Imaginara-se que o procurador romano enviara ao imperador Tibério as atas oficiais do processo de Jesus. Os atos apócrifos de Pedro e Paulo mencionam, também, uma assim chamada Carta de Pilatos a Cláudio. Contudo, não há até hoje nenhum conhecimento sobre estes pretendidos atos de Pilatos além do que se diz aqui. Outro lado, deve-se observar o papel que se lhe faz desempenhar nas escolas. É, ao que tudo indica, a primeira vez que se vê o Estado pagão interferir oficialmente para impor ensino anticristão. 143 É estranho que, na história eclesiástica, Eusébio não fale da conversão de Constantino e da visão que ele teria tido e que determinar a sua vida. Desta visão, é preciso procurar a mais antiga narração em Lactâncio, sobre a morte dos perseguidores. 44 Eusébio a narra em seu divita Constantinium. 27 Conhecem-se as discussões polêmicas provocadas esta narração. A que Eusébio se contenta em lembrar, para afirmar o cristianismo do imperador. Que Constantino invocou o Deus Celeste e o Salvador Jesus Cristo. 144 Segundo Panegírico de 313 As tropas de Maxensio teriam 100 mil homens. Conforme o historiador Zózimo, 188 mil Estes números devem ser exagerados. Oplitas são soldados de infantaria com armadura pesada. 145 A batalha teve lugar, como se sabe, aos 28 barra 10 barra 312, junto à ponte Milvia, sobre o rio Tibre. A 3 quilômetros de Roma. Foi nesta ocasião que Constantino teve uma aparição da cruz no céu. Com as palavras em Oxigno Vincis este sinal vencerás. Segundo a tradição, os soldados marcaram seus escudos com o símbolo da cruz e Constantino derrotou Maxensio, que havia construído, para a ocasião, uma ponte de barcos, duplicando a ponte de pedra. Esta ponte de barco se rompeu sob o peso das tropas e Maxensio foi precipitado no rio com um grande número de soldados. Daí a comparação que Eusébio faz com o exército do faraó que foi engolido pelas águas do Mar Vermelho. 146 Pelo que se sabe das crenças religiosas de Constantino, talvez estátua em questão representasse o imperador como Constantino Apolo. Era natural que o panegirista pagão não falasse em termos expressos do cristianismo do imperador. Outro lado, parece estranho que, nesta é, Senado tenha posto em relevo a cruz do Salvador. A impossibilidade de uma estátua imperial oficialmente cristano foram em 313 a flagrante. O troféu salutar da paixão é, certamente, a cruz. 147 Eusébio indica que o que se chamou Edito de Milão, talvez um primeiro Edito fora publicado em 312. Logo depois da derrota de Maxêncio, o texto desse Edito é reproduzido em tradução grega mais abaixo, no capítulo 10, 5.2 a 14. O texto latino é dado lactâncio no de morte persecutor 1, 48, 2 a 8. 148 Imperadores agradáveis ou amigos de Deus são os favoráveis aos cristãos, a saber, Licino e Constantino, que são também os promotores da paz. No primeiro momento, Eusébio julgou Licino o imperador piedoso, mas após sua morte, em 323, e sua memória condenada, Eusébio remanejou sua obra eliminando as passagens favoráveis a Licínio. 149 Maximino não diz quem operará a restituição dos bens confiscados. Sua ordem fica, pois, no ar, O reescrito de Maximino e a adaptação do Edito de Milão. 150 O flagelo de Deus A expressão tanto homérica quanto bíblica, CF. A propósito, A morte de Herodes, a Cime 1, 8,5. A morte súbita de Maximino parece a Eusébio um benefício de Deus. O perseguidor teria merecido, segundo ele, longos e cruéis sofreimentos antes de morrer. Entretanto, não teve a glória de morrer no campo de batalha. No parágrafo 14, encontra-se a menção do flagelo de Deus. A maior parte dos parágrafos 14 e 15 se encontra, praticamente, repetida no Divita Constantinium, 58 a 59. Livro 10 Capítulo 1 Paz que Deus nos outorgou 1 Ao Deus, Todo-Poderoso e Rei do Universo, Graças sejam dadas em todas as coisas, abundantes graças também ao Salvador e Redentor de nossas almas, Jesus Cristo, cuja intercessão pedimos continuamente nos seja conservada firme e inabalável a paz, isenta de perturbações internas e externas. 2 Juntamente com essas preces, aos precedentes acrescentamos aqui o décimo livro da história eclesiástica e a te o dedicamos, Paulino, 151 Muito santo na minha opinião, proclamando-te, assim dizer, o sigilo de toda a obra. 3 Com razão, inserimos aqui neste número perfeito o discurso perfeito, o panegírico da restauração das igrejas, obedecendo de algum modo a inspiração divina a estimular-me nesses termos, canta ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas, sua direita o salvou e seu braço santo, o Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. 4 Em obediência a este oráculo, cantemos o cântico novo relativo ao presente, porque, após os espetáculos e as descrições terríveis e sombrias, fomos julgados dignos de presenciar agora e celebrar maravilhas tais que muitos antes de nós, realmente justos e testemunhas de Deus, desejaram ver na terra e não viram, ouvir e não ouviram. 5 Mas estes homens, havendo acorrido o mais depressa possível, obtiveram nos céus bens muito superiores e no paraíso apossaram-se de delícias divinas. Quanto a nós, confessando que esses bens vão além do que merecemos, ficamos estupefactos pela liberal magnificência de seu autor, admiramos também justamente com todas as forças da alma, vinerando e atestando a verdade da Escritura. 6 Que diz, Vim de ver os atos do Senhor, Ele quem na terra faz assombros, acaba com as guerras até o extremo da terra, quebra os arcos, despedaça as armas e atira os escudos ao fogo. Alegremos-nos com as manifestas maravilhas em nosso favor e prossegamos nossa narrativa. 7 Desapareceu, portanto, da forma supramencionada, toda a raça dos inimigos de Deus, desvaneceu-se, de repente, da vista dos homens, de tal sorte que de novo cumpriu-se a palavra, divina, expressa nesses termos, eu seis um ímpio muito poderoso elevar-se como um cedro do libano, passei de novo e eis que não existe mais, procurei-o, mas não foi encontrado. 8 Já de resto um dia brilhante e luminoso, desanuviado, enche com raios de luz celeste as igrejas de Cristo toda a terra habitada, também os que estavam fora de nossa confrearia, nada os impedia de gozar, senão de bens iguais aos nossos, ao menos da irradiação e da participação desses bens concedidos Deus. Capítulo 2 Restauração das Igrejas 1 Todos os homens, conseguinte, estavam livres da opressão dos tiranos e libertos dos males anteriores, cada qual reconhecia como o único Deus verdadeiro que combatera em favor dos homens predosos. Mas para nós principalmente, que havíamos depositado nossas esperanças no Cristo de Deus, uma alegria indizível, uma felicidade celeste expandia-se para todos nas construções que pouco antes haviam sido derrubadas pela impredade dos tiranos e de certo modo redivivas após longa e mortal devastação. Víamos os templos se erguerem novamente das ruínas a alturas indefinidas e receberem esplendor superior ao dos templos outrora destruídos. 2 Mas os imperadores mais altamente posicionados corroboravam, aumentando e estendendo, leis contínuas em favor dos cristãos, as dádivas provenientes da magnificência de Deus. Além disso, os bispos recebiam individualmente cartas, honras, ricos presentes do imperador. Talvez não seja despropositado, no devido lugar, que conste nesse livro, qual estela sagrada, textualmente esses documentos traduzidos do latim ao grego, para a memória dos pósteros. Capítulo 3 Dedicações celebradas em todo lugar 1 Além disso, foi-nos oferecido o espetáculo desejado e almejado todos, festas de dedicações em cada cidade, consagrações de igrejas recém construídas, assembleias de bispos congregados para idêntica finalidade, concurso de fiéis de longe e de toda a parte, sentimentos amigáveis de povo para povo, unidade dos membros do corpo de Cristo num todo harmônico. 2 Conforme o anúncio profético a pronunciar misticamente o futuro, assim efetivamente se uniam ossos aos ossos, articulações às articulações e a palavra profetizada em enigmas se cumpria sem falha. 3 Uma só força do Espírito Divino atravessava todos os membros, um só coração, idêntico e único anseio de fé, um só hino de louvor a Deus. Sim, era verdadeiramente perfeito o culto prestado pelos chefes eclesiásticos, os ritos sagrados dos sacerdotes e, na igreja, celebrações dignas de Deus, ora pelo canto dos salmos ou pela audição das palavras que Deus nos transmitiu, ora pela realização de liturgias divinas e místicas, símbolos inefáveis da paixão do Salvador. 4 Unânimes Todas as idades, homens e mulheres, em plena intensidade de sentimentos, alegres de mente e espírito com orações e ações de graças glorificavam a Deus autor dos bens, e cada um dos bispos presentes pronunciava sermões de festa, segundo a medida do próprio talento, para realçar a solenidade. Capítulo 4 Panegírico do Estado Excelente dos Negócios 1 Um homem, daqueles bem dotados, tendo composto um discurso, postou-se no meio da assembleia. A igreja estava repleta, na presença de grande número de pastores que, em silêncio e ordem, prestavam ouvidos, diante de eminente bispo, de Deus amado, cujo zelo e atividade se edificaram o Templo de Tiro, o mais belo da Fenícia, proferiu as seguintes palavras, perna egíricos sobre a ereção das igrejas, dirigido a Peolino, bispo de Teiro. 2 Ó amigos de Deus, sacerdotes revestidos da túnica sagrada, ornados da coroa celeste da glória, ungidos com a unção divina, revestidos da túnica sacerdotal do Espírito Santo. 152 E tu, ó jovem ornamento do Santo Templo de Deus, que Deus honrou com a prudência dos velhos, tu que mostraste obras magníficas e ações de uma virtude nova e fulgurante, tu, a quem o próprio Deus, que contém o mundo inteiro, concedeu o privilégio de construir e restaurar sua casa sobre a terra, dedicada a Cristo, filho único e primogênito, seu verbo, e a sua santa e devotada esposa. 3 Poder-se-ia darte o nome de novo Biseleel, construtor de um tabernáculo divino, ou ainda de Salomão, rei de uma nova Jerusalém, muito superior à antiga ou ainda de outros Orobabel, que conferiu glória muito maior que a primeira ao Templo de Deus. 4 E vós também, ovelhas do rebanho sagrado de Cristo, alvo de bons discursos, escola de sabedoria, auditório religioso, vinerando e amigo de Deus. 5 Outrora, Adquirimos o conhecimento dos maravilhosos sinais de Deus, dos milagres do Senhor em benefício dos homens. Ao ouvirmos os textos divinos, assim instruídos, torna-se-nos lícito dirigir a Deus e nos icânticos e dizer-lhe, ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seus dias, nos dias de outrora. 6 Mas agora, não é apenas pelas narrativas, sons de palavras que conhecemos o braço estendido e a celeste mão direita de nosso Deus tão bom e rei universal, é, assim dizer, pelas obras, nossos próprios olhos, que vemos quanto as coisas de outrora, transmitidas pela memória, são fiéis e verdadeiras. Podemos cantar pela segunda vez o hino da vitória, proclamá-lo em alta voz nesses termos, conforme ouvimos, assim vimos também na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. 7 Em que cidade? A não ser naquela recentemente fundada e construída a Deus. E a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Outra palavra divina assim a enuncia, contam-se glórias de ti, ó cidade de Deus. Foi dentro dela que o Deus de bondade nos reuniu pela graça do Filho único e cada um dos convidados canta e até exclama nesses termos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e ainda, Senhor, eu amo a beleza de tua casa e o lugar onde a tua glória habita. 8 E não diga somente cada qual para si, mas todos juntos, concordes e unânimes, venerando-o e bem dizendo, digamos, o Senhor é grande e muito louvável na cidade do nosso Deus, a montanha sagrada. Ele é verdadeiramente grande como é grande a sua morada, elevado e sem medidas, é mais bela perante os filhos dos homens. Grande é o Senhor, porque só ele realiza maravilhas. Grande é aquele que faz grandes prodígios insondáveis, gloriosos, extraordinários, sem conta. Grande quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis. Ele ergue o freaco da poeira e tira o indigente do lixo. Depois poderosos de seus tronos e humildes exaltou, cumulou de bens afamintos, e quebrou os braços rebeldes. 9 Não apenas a fiéis, mas também a infiéis comprovou as antigas tradições. Ele, o Talmaturgo, o autor de grandes obras, o Senhor do Universo, o Demiurgo do mundo inteiro, o Todo-Poderoso, toda bondade, um só e único Deus, a quem devemos cantar um cântico novo, subentendendo que só ele realizou maravilhas, porque a sua misericórdia é para sempre, que matou reis poderosos, porque sua misericórdia é para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação. Ele nos salvou dos nossos opressores. 10 Jamais cessemos de celebrar assim aquele que de todos é o Pai. Relativamente a Jesus, para nós a causa segunda dos bens, o introdutor no conhecimento de Deus, o mestre da verdadeira piedade, que arruina os ímpios, mata os tiranos, restaura a vida, o Salvador dos desesperados que éramos. Tenhamos na boca o seu nome e honrêmo-lo. 11 Somente ele, com efeito, sendo o filho absolutamente único e cheio de bondade do Pai bondosíssimo, de acordo com a filantropia do Pai, assumiu de bom grado a nossa natureza, mergulhados que estávamos na corrupção daqui de baixo. Qual excelente médico que, para a saúde dos doentes, pescruta os males, toca as coisas repugnantes e dos padecimentos alheios, recolhe para se o pesar. Ele nos salvou, a nós que não estávamos apenas doentes e atingidos de chagas terríveis ou de feridas purulentas, mas ainda jazíamos entre mortos. Atraiu-nos a si dos abismos da morte, porque nenhum dos espíritos celestes tinha tanta força para indene e obter a salvação de tantos. 12 Somente ele ainda, portanto, tocou a corrupção de nossa profunda miséria. Somente ele suportou nossa labuta. Ele só tomou sobre si o castigo de nossas iniquidades. Ele nos reergueu quando não estávamos apenas moribundos, mas já completamente corruptos e apodrecidos, nos túmulos e sepulcros. Como outrora, também agora, solícito devido a seu amor aos homens, salva-nos contra toda esperança de qualquer um, e, portanto, também nosso atrasso, fez-nos partícipes dos bens de seu pai. Ele o vivificador, o guia em direção à luz, nosso grande médico, rei e senhor, o Cristo de Deus. 13 Mas outrora, quando o gênero humano todo inteiro achava-se imerso em noite tenebrosa e profundamente sombria, devido à sedução dos demônios malignos e a atividade dos espíritos ímpios, ele apareceu uma vez todas e desligou as múltiplas cadeias de nossos pecados, como a cera se derrete aos raios do sol. 14. E agora, aposta ao graça e beneficência, o demônio maligno em sua inveja e ódio, assim dizer, fez-se romper, mobilizou contra nós todos os seus poderes mortíferos. E primeiro, como cão raivoso que quebra os dentes nas pedras que lhe são jogadas, e exerce contra objetos inanimados sua cólera contra os que o expulsam, o demônio reverteu sua ira feroz contra as pedras das igrejas e os materiais inanimados das casas de oração. Assim, pensava ele, devastaria as igrejas. Em seguida, lançou terríveis assobios, sibilos de serpente, ora através de ameaças de tiranos ímpios, ora meio de mandamentos blasfematórios de príncipes perversos. Depois, vomitou a morte dele originária e injetou-a nas almas que conquistara poções venenosas e letais, bem mais, fê-las perecer completamente, empregando sacrifícios mortais oferecidos a ídolos exênimes e excitou contra nós insidiosamente, toda espécie de animais ferozos e selvagens em figura humana. 15. Então, novamente, o anjo do grande conselho, o grande general de Deus, após o treino suficiente que haviam realizado os mais valorosos combatentes de seu reino com constância e firmeza totais, apareceu de repente, expulsou as forças inimigas e contrárias para a obscuridade e o nada, de sorte que pareciam jamais ter recebido um nome. Quanto a seus amigos e familiares, ele os exaltou com super eminente glória, em presença não só de todos os homens, mas ainda dos poderes celestes, do sol, da lua, das estrelas, do céu inteiro e do universo. 16. Com o seguinte, então, coisa jamais vista, os imperadores mais altamente colocados, 153 conscios da honra que lhes coube, puseram-se a cuspir na face dos ídolos mortos, a pisotear os ritos ímpios do culto dos demônios, a zombar do erro antigo transmitido aos seus pais, a reconhecer como um só e único Deus, o benfeitor comum de todos os homens e deles próprios, a confessar o Cristo Filho de Deus, Rei soberano do universo, a proclamá-lo Salvador em estelas, esculpindo em magníficos caracteres, para a perpétua memória, seus feitos, suas vitórias contra os ímpios, no meio da cidade que reina sobre as cidades da terra, assim o único desde os séculos, Jesus Cristo, nosso Salvador, foi não só reconhecido pelos mais poderosos na terra, como um dos reis nascido entre os homens, mas foi ainda adorado qual o genuíno Filho de Deus do universo, sendo ele mesmo Deus. 17. E isto com o pleno direito, qual dos governantes, com efeito, alcançou tal grau de virtude que encheu com a fama de seu nome os ouvidos e a boca de todos os homens sobre a terra, qual o rei que, depois de ter promulgado leis piedosas e sábias, pôde torná-las a sás conhecidas para ser escutado todos os homens, desde as extremidades da terra até os limites do mundo habitado. 18. Quem transmutou os costumes bárbaros e selvagens de feras nações, suas leis suaves e filantrópicas. Quem, após ter sido combatido todos durante séculos inteiros, manifestou poder sobre o humano, tal como floresce cada dia e se renova através do mundo. 19. Quem criou um povo, do qual jamais se ouvira falar, não oculto num recanto do orbe, mas habitante de toda a terra que está debaixo do sol. Quem também muniu seus soldados de armas da predade, aponto que suas almas, que se tornaram talvez mais fortes que o diamante nos combates contra os adversários. 20. Qual o rei tão poderoso que, após a morte, dirige o seu exército, ergue troféus contra seus inimigos, enche todo lugar, região, cidade, grega ou bárbara, com a dedicação de casas reais e templos de Deus, a semelhança dos ornamentos e ofertas magníficas deste templo onde nos encontramos, os quais são verdadeiramente veneráveis e grandes, dignos de provocar espanto e admiração, e oferecem provas manifestas da realeza de nosso Salvador. Hoje ainda ele falou e tudo existiu, ele mandou e tudo foi criado. Quem, com efeito, podia se opor à vontade do rei soberano, do chefe supremo, do verbo de Deus? Esses necessitariam de um discurso especial para serem com vagar cuidadosamente examinados e descritos. 21. Entretanto, aquele que reconhecemos como Deus não julga tão importante a atividade dos que labutaram a fim de construir este edifício em comparação com o templo animado que sois todos vós e a casa constituída de pedras vivas e bem encaixadas, forte e solidamente erguida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Rejeitaram-na não apenas os artífices da antiga casa agora inexistente, mas ainda os da construção até hoje subsistente, levantada a muitos, péssimos arquitetos de obras más. Mas o Pai experimentou a pedra angular, então e agora o colocou qual pedra angular desta igreja, comum a todos nós. 22. Tal é, portanto, este templo vivo pertencente ao Deus vivo, que somos nós. Refiro-me ao santuário grandioso e verdadeiramente digno de Deus, cujo interior é inacessível, invisível a maioria, realmente santo e santo dos santos. Quem, depois de o ter contemplado, dele ousaria falar? Quem seria capaz de se curvar para olhar os seus recintos sagrados, se não o grande pontífice do universo, o único a pescrutar os mistérios da alma racional? 23. Talvez seja ainda alícito a outra em ocupar o segundo lugar depois de Cristo, mas somente a um só dentre seus pares, ao que foi nomeado general deste exército. O mesmo primeiro e sumo pontífice honrou-o com o segundo lugar dentre os outros sacerdotes terrenos. Trata-se do pastor do vosso divino rebanho, que obteve o governo do povo, eleição e juízo do pai, como se ele próprio o houvesse estabelecido enquanto servo e intérprete, novo Aram ou Melquisedec, e que, assemelhando-se ao Filho de Deus, 154 permanece e graças às orações de todos nós é longamente mantido pelo Filho. 24. A este, portanto, somente, em seguimento do primeiro e sumo pontífice, seja alícito, se não em primeiro, ao menos em segundo lugar, contemplar e examinar o íntimo de vossas almas. A experiência e o tempo lhe permitiram conhecer exatamente a cada um de vós, seus elo e solicitude vos firmaram na disciplina e doutrina da piedade. Mais que os outros, está realmente em condições de narrar suas grandes realizações, com o auxílio do poder divino, em palavras apropriadas às obras. 25. Nosso primeiro e sumo pontífice disse que só aquilo que vê o Pai fazer, o Filho o faz igualmente. Vosso pastor também, de certo modo fitando o Mestre Supremo com os olhos puros da mente, executa tudo aquilo que ele o vê fazer, e utilizando as ações dele como modelos e arquétipos, reproduz imagens tão fiéis quanto possível. Em nada fica atrás daquele Bezeleel, que o próprio Deus encheu com espírito de sabedoria e de inteligência e de habilidade em arte e ciência, e destinou a ser o artífice da construção do templo através de símbolos dos tipos celestes. 26. De igual modo, ele traz na alma a imagem do Cristo, com tudo o que ele é, o Verbo, a sabedoria, a luz. É indizível de que forma participastes de seu ardor, a fim de que de modo nenhum ficásseis atrás em grandeza de alma, em mão generosa e incansável, houve emulação da parte de todos vós, e magnanimidade dos doadores, relativamente às ofertas. Ele, portanto, pôs-se a construir este magnífico templo do Deus Altíssimo, naturalmente segundo o modelo do templo perfeito, à medida que o visível pode se assemelhar ao invisível. Este local, estava entulhado de toda a espécie de materiais impuros, devido aos maus desígnios dos inimigos. Ele não o desdenhou, nem cedeu à malícia dos culpados. Embora tivesse sido possível escolher outro local, havia na cidade grande número de lugares adequados, onde o trabalho seria facilitado e muitas dificuldades seriam contornadas. 27. Isso, ele próprio, em primeiro lugar, pôs mãos à obra, depois, estimulou o zelo do povo inteiro, e congregando qual uma só mão enorme, composta das mãos de todos unidos, encetou este primeiro combate. Ponderava que esta igreja, especialmente visada pelos inimigos na destruição, antes de nós fora a primeira a sofrer, sujeita a idênticas perseguições. Mãe, privada dos filhos, devia gozar com eles da magnificência do Deus inteiramente bom. 28. Conseguinte, quando o grande pastor afugentou as feras selvagens, os lobos e toda espécie de animais ferozes e cruéis e quebrou as presas dos leões, segundo as palavras das escrituras divinas, houve bem congregar novamente os filhos num só lugar e isso, com pleno direito, também reedificar o redio do rebanho para reprimir o inimigo e o perseguidor, e opor uma refutação às audácias dos ímpios contra Deus. 29. E agora, os inimigos de Deus, que nem eram, já não existem, depois de terem breve tempo causado terror, ficaram apavorados, porque foram submetidos a castigo indubitavelmente justo. Acarretaram ruína completa para si mesmos, seus amigos e suas casas, de tal sorte que as profecias, outrora esculpidas em estrelas sagradas, revelaram-se realmente verdadeiras. Entre essas e outras mais, a palavra divina era verídica ao declarar sobre eles. 30. Os ímpios desembaimam a espada e retezam o arco para matar os retos de coração, para bater o pobre e o indigente. Mas a espada lhes entrará no coração e seus arcos serão quebrados. É, sua lembrança sumiu com eco. Pelo século e pelos séculos dos séculos apagaste o seu nome. Porque, mergulhados nos males, eles gritam, e não há quem os salve. Gritam ao Senhor, mas ela não lhes responde. Todavia, eles tropeçam e caem. Nós, em, nos levantamos e ficamos de pé. E manifestou-se a verdade desta profecia aos olhos de todos. Senhor, na tua cidade reduziste a nada a sua imagem. 31. Estes, em, a semelhança de gigantes, haviam empreendido uma luta contra Deus, e chegaram ao mesmo fim desastroso. Ao invés, a constância segundo Deus, abandonada e desprezada pelos homens, obteve os resultados que verificamos, conforme proclama a profecia de Isaías. 32. Alegre-se o deserto e a terra seca, rejubile-se a estepe e floresça como o lírio, os desertos cobrir-se-ão de flores e exultarão. Fortalecei as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, consolaivos, busilânimes, sede fortes, não tem mais. Eis que o nosso Deus vem para fazer justiça e fará justiça, ele vem para salvar-nos, porque, disse ele, a água jorrará no deserto e uma fonte na estepe, a terra seca se mudará em brejo, e a terra árida em mananciais de água. 33. E essas palavras, outrora profetizadas oralmente, foram inscritas nos livros sagrados. Mas agora não nos são transmitidas palavras, mas temos em realidade seu cumprimento. Esta igreja era deserta, árida, despojada e indefesa, como quem brande um machado no bosque. Eles derribaram as portas, juntos, com machado e com martelo. Eles a tinham saqueado, destruíram seus livros, atearam fogo no santuário de Deus, profanaram até a terra morada de seu nome. Os viandantes vindimavam esta igreja, depois de terem derrubado as cercas, e o javali da floresta a devastava, e a fera solitária a devorava. Agora, pelo maravilhoso poder de Cristo, quando ele quis, ela se tornou como um lírio. Com efeito, foi então conforme sua vontade que ela foi castigada a um pai vigilante, pois o Senhor educa a quem ele ama, e castiga todo filho que ele acolhe. 34. Quando, pois, ela foi corrigida de forma comedida, como era preciso, recebendo alto a ordem de se alegrar novamente, ela floriu como um lírio, recende para todos os homens o odor divino, porque, diz a escritura, a água jorrou no deserto, a onda da regeneração divina que confere a ablução salutar. E agora, o que há pouco tempo era deserto tornou-se um brejo, e na terra árida brotou uma fonte de água viva, e as mãos abatidas se tornaram verdadeiramente, fortes. Os presentes trabalhos são provas grandes e manifestas da força destas mãos. Mas, também os joelhos, outrora débeis e sem força, recuperaram a usual faculdade de andar e prosseguem, em linha reta, pelo caminho do conhecimento de Deus, apressando-se em direção do próprio rebanho, o do bom pastor. 35. E o verbo salvador não deixa sem assistência nem mesmo as almas entorpecidas, causa das ameaças dos tiranos. Ao contrário, ele próprio dá-lhes tratamento e as estimula a aceitar a consolação que Deus lhes oferece, dizendo, 36. Consolaivos, corações pusilânimes, sede fortes, não tem mais. Nosso novo e esplêndido Zorobabel escutou, com o ouvido aguçado do espírito, depois deste amargo cativeiro e abominação da desolação, a predição de que havia de gozar desses bens aquela que se tornara deserta causa de Deus. Ele não desprezou o cadáver inanimado, e antes de tudo, através de súplicas e sacrifícios, procurou tornar propício o Pai, com a unânime colaboração de todos vós. Depois, tendo tomado como aliado e auxiliar aquele que é o único a ressuscitar os mortos, reergueu a prostrada, previamente purificada e curada de seus males, revestiu-a com uma veste, não a mesma de outrora, mas a referida pelos oráculos divinos, que anunciavam claramente, a glória futura deste templo será maior do que a passada. 37. Desta igreja, muito mais vasta que a primeira, ele delimitou todo o espaço, consolidou o perímetro externo, cercado inteiramente de muralhas, de sorte a constituir uma segura fortificação do conjunto. 38. Abriu um vestíbulo, grande e elevado, voltado para os raios do sol levante, que oferecia de longe, fora dos recintos sagrados, uma ampla visão do interior, 155, mas também aos que são alheios a fé em seta, dirigir o olhar para as primeiras entradas. Ninguém, aliás, podia passar diante do templo, sem primeiro ficar penalizado, ou se lembrar do abandono de outrora, e da admirável e maravilhosa obra agora realizada. Talvez ele esperasse que alguém, assim compenetrado de dor, fosse atraído e impelido a entrar já pelo aspecto do edifício. 39. Não podem os que atravessam as portas penetrar lá dentro no santuário imediatamente com os pés sujos, não lavados, mas ele deixou o espaço maior possível entre o templo e as primeiras entradas, e ornou ao redor de quatro pórticos transversais. Fez deste lugar um recinto quadrangular, com pequenas colunas que se erguem de todos os lados. Os intervalos entre elas são fechados com grades proporcionais de madeira. No centro, um átrio a fim de se ver o céu, e oferecerá luminoso, livremente exposto aos raios do sol. 40. Ali colocou os símbolos das purificações sagradas. Dispôs na frente do templo fontes para fornecerem em abundância água corrente onde podem se lavar os que penetram no recinto do templo. Este primeiro lugar pelo qual passam os que entram, oferece a todos beleza e agrado, e aos que ainda precisam das primeiras iniciações, apresenta a casa adaptada às suas necessidades. 41. Foi além, contudo, de proporcionar a visão desta entrada. O acesso ao templo se dá a meio de vestíbulos internos ainda mais numerosos. Abriu três portas de um só lado, expostas aos raios do sol, e a prova-lhe que a do meio fosse muito mais alta e mais larga que as duas outras. Decorada com placas de bronze firmadas com ferro e acinzeladas com relevos variados. Parecia uma rainha, e as duas outras, os guarda-costas. 42. De igual forma, providenciou pórticos de cada lado do templo, do mesmo número dos vestíbulos. Para iluminar de cima esses vestíbulos com bastante luz, planejou diferentes aberturas no edifício e proveu-as igualmente de vários ornamentos esculpidos em madeira. Quanto à própria basílica, ele a construiu com materiais ainda mais ricos e valiosos, e agiu com irrestrita liberalidade nos gastos. 43. Seria ocioso agora descrever o comprimento e a largura do edifício, a beleza esplêndida, a grandeza além de qualquer palavra, o aspecto resplandecente das obras de que estou discorrendo, a altura que vai até o céu, os preciosos cedros do Líbano empregados no edifício. O oráculo divino não silencia a menção deles, as árvores do Senhor se alegram, disse, e os cedros do Líbano que ele plantou. 44. Que hei de descrever agora exatamente o plano arquitetônico cheio de sabedoria, a suprema beleza de cada uma das partes, se o testemunho da vista dispensa a notícia através do ouvido. Havendo assim terminado o templo, ornou-o de tronos elevados para honrar os que presidem, e além disso bancos dispostos em ordem para o conjunto, como convinha. Em seguida, colocou no meio o santo altar dos santos mistérios, e para torná-lo inacessível ao povo, cercou-o de grades de madeira reticulada, até em cima talhadas com fina arte, de sorte a oferecer um espetáculo admirável. 156.45. O pavimento também não foi descurado, recobriu-o perfeitamente de mármore muito belo, cuidou igualmente do exterior do templo, mandou fazer com arte, de cada lado, êxedas e construções muito grandes artisticamente unidas, apoiadas nos flancos da basílica e ligadas lanços à nave principal. Edificado o templo de Deus, nosso pacífico Salomão, mandou ainda construir os locais destinados aos ainda necessitados da purificação e das abluções pela água e pelo Espírito Santo. De sorte que a profecia supracitada não ficou em palavras, mas realmente cumpriu-se. 46. Agora, com efeito, é verdade ser a glória futura deste templo maior do que a passada. Pois, visto que seu pastor e mestre uma vez toda sofreu a morte pela igreja, e após a paixão, transferiu o corpo, que ele havia revestido devido às manchas ela contraídas, para o fulgor e a glória, e conduziu a carne que redimira da corrupção à incorrupção, era preciso e consequente que esta igreja acolhesse igualmente os freutos da economia do Salvador. Uma vez que dele recebeu a promessa de bens muito superiores aos terrenos, aspira a alcançar de forma durável, nos séculos futuros, a glória muito maior da regeneração pela ressurreição de um corpo incorruptível, na companhia do coro dos anjos de luz, no supra-celeste reino de Deus, com o próprio Cristo Jesus, o benfeitor e salvador universal. 47. Mas, com efeito, também atualmente, aquela outrora abandonada e desvalida, graça de Deus, está circundada de flores. Tornou-se, na verdade, um lírio, conforme a profecia, recuperou a veste nupcial e singiu a coroa de decoro. Foi instruído Isaías a estar à frente do coro, para cantar a ação de graças a Deus nosso Rei, glorificando-o com palavras de louvor. 48. Escutem-o-la, a minha alma se regozige no Senhor, porque Ele me vestiu com vestiduras de salvação, cobri-me com uma túnica de alegria, como um noivo que se adorna com um diadema, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Com efeito, como a terra faz brotar a sua vegetação, e o jardim fez germinar as suas sementes, assim o Senhor Deus faz germinar a justiça e o louvor na presença de todas as nações. Com estas palavras conduz o coro. 49. De seu lado, em termos semelhantes, o Esposo, o Verbo Celeste, o próprio Jesus Cristo, lhe responde. Escuta o que diz o Senhor. Não temas, porque foste envergonhada. Não fiques confundida, porque foste humilhada. Com efeito, has de esquecer tua eterna condição vergonhosa. Não tornarás a lembrar o opróbrio da tua vilvez. Não foi como a uma esposa abandonada e acabronhada que o Senhor te chamou, nem como a mulher repudiada desde sua mocidade. Teu Deus te diz, um pouco de tempo te abandonei, mas agora com grande compaixão torno a recolher-te. Em um momento de cólera, escondi de ti o meu rosto, mas com eterna compaixão me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. 50. Levanta-te, levanta-te, tu que bebeste da mão do Senhor a taça da sua cólera. Sim, o cálice, a taça da vertigem, o vaso de minha cólera. Tu bebeste, o esvaziaste. Dentre todos os filhos que deste a luz, nenhum que te console, nenhum que te tome pela mão. Certamente, vou tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice, a taça da minha cólera. Tu não tornarás a bebê-la jamais. Antes, pula-ei nas mãos dos teus opressores, e que te tenho humilhado. 51. Desperta, desperta, mune-te da tua força, põe as vestes de gala. Sacode de ti o pó, e levanta-te. Assenta-te, desata as cadeias do teu pescoço. Levanta os olhos em torno e vê. Todos os teus filhos se reúnem e vêm a ti. Minha vida, oráculo do Senhor, todos eles são como um adorno de que te cobres. Tu te cingirás deles como uma noiva. Com efeito, as tuas desolações, os teus ermos, a tua terra em ruínas, são agora estreitos demais para os teus habitantes, e os teus devoradores estão longe. 52. Os teus filhos de que estavas privada ainda dirão aos teus ouvidos, o espaço é muito estreito para mim, arranja-me lugar para que eu tenha onde morar. Então dirás no teu coração, quem me deu à luz todos esses? Pois eu sou estéreo e viúva. Estes, quem os criou, eu tinha sido deixada só. Onde, então, estavam estes? 53. Tudo isso profetizou Isaías e com grande antecedência foi consignado a nosso respeito nos livros sagrados. Mas era preciso de algum modo que a veracidade dessas profecias fosse enfim aprendida através dos fatos. 54. Mas depois que o esposo, o verbo, dirigir a tais palavras a sua esposa, a santa e sagrada igreja, era conveniente que o paraninfo aqui presente que, pelas orações comuns de todos vós, fez estenderem-se vossas mãos, devia reerguer a abandonada, que jazia inanimada, sem esperança da parte dos homens, pela vontade de Deus, o Rei Universal, e a manifestação do poder de Jesus Cristo. Era preciso que Ele a ressuscitasse, e uma vez ressurgida, a instituísse conforme o ensinamento dos oráculos sagrados. 55. Constitui, portanto, na verdade, grande maravilha, além de toda admiração, sobretudo para aqueles cujo espírito apenas atende as aparências externas das coisas. Mais maravilhoso do que este prodígio, em, são os arquétipos e protótipos inteligíveis, modelos divinos, isto é, a renovação do edifício divino e racional das almas. 56. O próprio Filho de Deus o construiu a sua imagem e, toda parte e em tudo, deu-lhe a semelhança divina, a saber, uma natureza incorruptível, incorporal, racional, livre de qualquer matéria terrestre, uma essência e si mesmo inteligente. Uma vez que a fez passar do nada ao ser, para si seu Pai, criou a qual Santa Esposa, templo inteiramente sagrado. Ele mesmo manifesta claramente, nesses termos, em meio a eles habitarei e caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tal era a alma perfeita e purificada, criada desta forma desde o começo, enquanto trazia a imagem do Verbo Celeste. 57. Mas, em consequência da inveja e do ciúme do demônio maligno, voluntariamente começou a amar as sensações e o mal. Isso, tendo dela se apartado a divindade, e de certo modo estando abandonada seu protetor, tornou-se presa fácil, propensa a cair nas ciladas, e foi vencida pelos que longamente a invejavam. Derrubada pelas máquinas e engenhos dos inimigos invisíveis e adversários espirituais, levou miserável queda, de sorte que de sua virtude não restou pedra sobre pedra. Em tudo e tudo, jazia morta a terra, e privada naturalmente de conceitos a respeito de Deus. 58. Com efeito, ao cair a criatura feita a imagem de Deus, não foi o javali da floresta visível, que a devastou, mas um demônio corruptor e feras espirituais, que inflamaram nelas paixões, de certo modo através dos dardos inflamados de sua própria malícia, atearam fogo no santuário realmente de Deus, profanaram até a terra morada de seu nome. Depois, tendo sepultado a infeliz sob um montão de terra, lançaram um incompleto desespero da salvação. 59. Mas seu defensor, o Verbo, luz divina e salvador, após justo castigo de seus pecados, acolheu-a novamente, atendendo ao morro do Pai cheio de bondade para com os homens. 60. Havendo previamente escolhido as almas dos imperadores não elevados em dignidade, o Verbo começou a purificar toda a terra de homens ímpios e perniciosos. Bem como dos próprios tiranos cruéis e inimigos de Deus, intermédio dos príncipes muito amados de Deus. Em seguida, tornou público os seus íntimos, anteriormente a ele consagrados como sacerdotes vitalícios e que, envolvidos numa tempestade de tribulações, abrigavam-se sob sua proteção, honrou-os dignamente com as magnificências do Pai. Enfim, as almas, também elas, que pouco antes se haviam maculado, e estavam sob um acúmulo de materiais de toda a espécie em consequência dos mandamentos ímpios, purificou-as e limpou-as, meio daqueles bispos, com picaretas e inchadas de duas pontas, isto é, com os ensinamentos penetrantes da doutrina. 61. Depois de ter tornado esplêndido e brilhante o campo da inteligência de todos vós, Doravante confiou-nos a este nosso chefe, prudentíssimo e amado Deus. E ele, aliás, cheio de bom senso e prudência, soube reconhecer e discernir o grau de inteligência das almas que lhe foram confiadas. Desde o primeiro dia, assim dizer, até hoje não cessou de construir. Apliquem vós ora ouro brilhante, ora prata acrisolada e pura, as pedras preciosas de grande valor, de sorte que em vós realize suas obras a profecia sagrada e mística, assim formulada. 62. Certamente vou revestir de carbúnculo as tuas pedras, vou estabelecer os teus alicerces sobre a safira, farei de jaspi as tuas ameias, e de cristal de rocha as tuas portas, de pedras preciosas todas as tuas muralhas, todos os teus filhos serão discípulos de Deus, grande será a paz dos teus filhos, serás edificada sobre a justiça. 63. Sim, e na justiça que ele constrói, e é segundo o mérito do povo inteiro que ele distribui as funções. 157 a 11, ele os circunda só da muralha exterior, cercando-os, como de um muro, de uma fé isenta de erro, numerosa, grande é a multidão dos incapazes de sustentar maior construção. A outros, confia o ingresso da casa, e ordena-lhes guardarem as portas e guiarem os que entram. São considerados com razão os guardiões do templo. Outros, ele os apoia sobre as primeiras colunas exteriores, dos quatro lados do átrio. Ele os faz avançar sobre as primeiras interpretações da letra dos quatro evangelhos. Há outros ainda, aproxima-os estreitamente de cada lado da basílica. São os catecúmenos, em crescimento e progresso. Entretanto, não são afastados muito tempo da visão dos objetos interiores, idêntica dos fiéis. 64. Entre esses últimos, escolhe as almas puras como ouro acrisolado, através do banho divino do batismo. Apoie alguns em colunas mais fortes que as externas, isto é, as doutrinas místicas mais profundas das escrituras. Há outros, esclarece-os pelas aberturas voltadas para a luz. 65. Decora o templo inteiro com a única porta enorme da entrada em glorificação do rei soberano, um só e único Deus. Dispõe de cada lado do Pai soberano, os segundos raios da luz, o Cristo e o Espírito Santo. Ademais, através da igreja inteira, ele mostra, de modo irrestrito e bem variado, a claridade e a luz da verdade com pormenores. Toda a parte e de todos os lados, ele escolhe as pedras vivas, sólidas, bem ajustadas das almas, e utilizando-as, prepara a grande morada real, brilhante, cheia de luz, dentro e fora, porque não somente a alma e a mente, mas também o corpo resplandece com a beleza das muitas flores da castidade e da sobriedade. 66. Há ainda neste santuário tronos e inumeráveis bancos e assentos, isto é, tantas almas sobre as quais pousaram os dons do Espírito Santo, tais como se manifestaram outrora nos santos apóstolos e os circunstantes, apareceram como línguas de fogo, que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles. 67. Mas, no chefe de todos justamente habita o próprio Cristo todo inteiro, enquanto nos que vêm em seguida, ele está à medida que participa a cada qual do poder de Cristo e do Espírito Santo. Talvez os assentos dos anjos sejam as almas individuais que lhes foram confiadas a fim de serem instruídas e guardadas. 68. Que seria, em, venerável, grande e único altar senão o santo dos santos, a puríssima alma do sacerdote e da comunidade. Junto dele, ao lado direito, está de pé o grande pontífice do universo, Jesus, o unigênito de Deus. Ele recebe com fisionomia jovial e mãos estendidas o odorífero incenso e os sacrifícios incluintos e materiais das orações, oferecidos todos os fiéis, e apresenta-os ao Pai do Céu, o Deus do Universo. Em primeiro lugar, ele próprio o adora e, sozinho, rende ao Pai a condigna homenagem. Em seguida, pede-lhe que se nos mostre para sempre benevolente e propício. 69. Tal é o grande templo construído, em toda a Terra sob o Sol, pelo verbo, o grande demiurgo do Universo, depois de ter mais uma vez formado sobre a Terra esta imagem inteligível das abóbadas celestes, de sorte a ser aí honrado e reverenciado o Pai, pela criação inteira e os seres vivos e racionais que estão sobre a Terra. 70. Nenhum mortal é capaz de cantar dignamente a região supra-celeste e os exemplares que a isso encontram das realidades terrenas, a Jerusalém denominada Jerusalém do Alto e a Montanha Celeste de Sião, a cidade supra-cósmica do Deus vivo, no qual miríades de coros angélicos e a igreja dos primogênitos inscritos nos céus celebram, em hinos inefáveis e inacessíveis à nossa razão, seu Criador e Chefe Supremo do Universo. Efetivamente, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. 71. Tendo sido julgados dignos de participar destes bens, homens, crianças e mulheres, pequenos e grandes, todos juntos, num só espírito e numa só alma, não cessamos de confessar e bem dizer o autor de tão grandes benefícios, aquele que perdoa nossas culpas todas e cura todos os nossos males. 72. É ele quem redime a nossa vida da cova e nos coroa de piedade e compaixão. É ele quem cumula de bens nosso desejo, porque nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai é compassivo com seus filhos, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem. 72. Reavivemos a memória destas bondades divinas agora e para sempre. Contemplemos espiritualmente Cristo, autor e chefe da presente Assembleia e deste dia brilhante e muito luminoso. Noite e dia, em todas as horas e, assim dizer, em cada sopro da respiração. Amemo-lhe e veneremos-lo com toda a força de nossa alma. E agora, levantemo-nos e supliquemos-lhe de bom grado, em alta voz, que nos guarde até o fim em seu redio, que nos salve e nos conceda o prêmio da vitória, a paz inquebrantável, inabalável, eterna, em Cristo Jesus nosso Salvador, quem seja dada glória a Deus em todos os séculos dos séculos. Amém. Capítulo 5 Após-do, declaramos nossa vontade de que a ninguém absolutamente se recuse a liberdade de seguir e preferir a observância ou a religião dos cristãos e de que seja concedida a cada qual a liberdade de dar consciente adesão à religião que julgar melhor, de sorte que possamos contar sempre com a habitual providência e a benevolência da divindade. 6. Assim, fez-se mister que nos aprovesse publicar este reescrito, a fim de que, após a supressão completa das cláusulas contidas em nossas cartas anteriores à tua excelência a respeito dos cristãos, ficasse abolido o que se mostrasse inteiramente injusto e contrário à nossa brandura, e que agora, livres simplesmente, cada um daqueles que tomaram a livre decisão de praticar a religião dos cristãos, possa observá-las sem nenhum impedimento. 7. Eis o que decidimos declarar absolutamente a tua solicitude, a fim de que saiba termos concedido aos mencionados cristãos a faculdade livre e desimpedida de praticar a própria religião. 8. Uma vez que tua excelência vê que lhes concedemos esta liberdade restrita, igualmente aos outros que quiserem afacultado seguir sua própria observância e religião, conforme evidentemente convém a tranquilidade de nossa é. 9. Assim, cada qual tem o poder de escolher e praticar a religião que quiser. Isso resolvemos de sorte que não pareçamos diminuir o rito ou a religião de ninguém. 9. E, além disso, eis nossas determinações relativas aos cristãos. 10. Os locais, onde eles costumavam anteriormente se reunir, e a respeito dos quais, numa prévia carta a tua excelência, outra norma havia sido prefixada, se talvez tenham sido comprados nosso fisco, ou outro qualquer, sejam devolvidas aos mesmos cristãos sem pagamento nem reclamação de compensação, excluída toda a espécie de negligência e equívoco. 10. E se alguns foram doados esses locais, restituam-nos o mais depressa possível aos cristãos. 10. Assim, se os compradores dos ditos locais ou aqueles que os receberam de presente e queiram reclamar algo de nossa benevolência, apresentem-se ao tribunal do juiz local, a fim de que, nossa benignidade, seja-lhes atribuída certa compensação. Atenda que todos esses bens sejam devolvidos integral e imediatamente à corporação dos cristãos. 11. E visto que os supracitados cristãos não possuíam apenas os locais das reuniões costumeiras, mas é sabido que são proprietários de outros lugares não pertencentes a particulares, mas de direito a toda a corporação, 159 isto é, a comunidade dos cristãos, ordena que o total desses bens, segundo a lei acima citada, sejam incontestavelmente devolvidos na íntegra, aos ditos cristãos, isto é, a sua corporação e assembleia. As preditas disposições sejam manifestamente observadas, de tal sorte que os que os restituírem gratuitamente, conforme dissemos acima, aguardem uma indenização, graças à nossa generosidade. 12. Em tudo isso, empreguem o zelo mais eficaz para com a dita corporação cristã, a fim de que se cumpra o nosso mandamento o mais rapidamente possível, e também nesta questão, graças à nossa benevolência, se dê provisão à paz comum e pública. 13. Com efeito, esta disposição, conforme declarado acima, a solicitude divina para conosco, já experimentada em muitas circunstâncias, há de permanecer firme em todo o tempo. 14. E a fim de que os termos da presente lei e de nossa generosidade possam chegar ao conhecimento de todos, importa que o que escrevemos seja fixado sua ordem, e em todos os lugares publicada para informação geral, de tal sorte que ninguém ignore a lei proveniente de nossa generosidade. 15. Se opede outro mandamento imperial, emitido ainda com a finalidade de prescrever o benefício apenas para a igreja seatólica, ao venerando Anulino. 16. O amor ao bem impele-nos habitualmente ao propósito de que toda propriedade alheia não somente não sofreia dano, mas também, seja restituída, venerando Anulino. 166. Em consequência, determinamos que, ao receber esta carta, se ainda se encontram interditados, seja cidadãos, seja alguns outros, em qualquer cidade ou em outros lugares, bens pertencentes à Igreja Católica dos Cristãos, ordena imediatamente sua devolução a essas mesmas igrejas, pois decidimos que as primitivas propriedades destas igrejas retornem a seu domínio. 17. Visto que, consequentemente, tua excelência compreende ser bem clara a formulação de nosso mandamento, que se apresse a restituir o mais depressa a todas as coisas, jardins, casas, ou quaisquer bens pertencentes de direito às ditas igrejas, e certifica-nos de que prestou a mais exata obediência ao presente mandamento. Boa saúde, caríssimo e venerando Anulino. 18. C. Ópia da Carta do Imperador pela qual ordena a convocação em Eurrioma de um sínodo de bispos, para a união e concórdia das igrejas. Constantino Augusto ao Bispo de Roma Milciades, e a Marcos. Numerosos e importantes escritos me enviou Anulino, o ilustríssimo proconso da África, os quais referem ter sido Ceciliano, Bispo da cidade de Cartago, censurado em muitos pontos alguns de seus colegas que governam na África. 161. Penaliza-me que, nestas províncias livremente confiadas pela divina providência a minha dedicação, e nas quais numerosa é a multidão de povo, reina e agitação e firma questão, com dissensão e divergência entre bispos. 19. Em consequência, aprove-me que Ceciliano embarque para Roma, acompanhado de dez bispos dos que talvez o censurem e de dez outros que lhe julgar necessários à defesa da própria causa, a fim de que lá, em sua presença e em presença de retício, de materno e de marino, seus colegas, aos quais ordenei que fossem imediatamente a Roma com esta finalidade, ele possa ser ouvido, como é de seu conhecimento ser conforme a lei Augusta. 20. Aliás, em vista de que possa ter cabal informação sobre essas questões, anexo à minha carta cópias dos documentos que me enviou Anulino, e remeti a seus ditos colegas, uma vez lidos, vossa firmeza julgará de que maneira deve examinar minuciosamente a causa e encerrá-la de acordo com a justiça. Não escapa a vossa solicitude que, presentemente, dedico tal respeito à legítima Igreja Católica que há de minha vontade e que não tolere de modo algum cismo ou divisão, seja onde for. A divindade do grande Deus o guarde, venerando o bispo, numerosos anos. 21. C. Ópia da Carta do Imperador, pela qual ordena a realização do segundo sínodo, para eliminar qualquer divisão entre os bispos. Constantino Augusto Acresto, bispo de Siracusa. Já anteriormente, quando maligna e perversamente, alguns começaram a se dividir a respeito da religião, do poder santo e celeste da doutrina católica, no intuito de cortar inteiramente tais querelas entre eles, decidi chamar da gália alguns bispos e convidar da África os que, em cada um dos partidos opostos, combatiam uns com os outros de forma obstinada e perseverante, a fim de que na presença do bispo de Roma, a questão que aparentava ser objeto das disputas pudesse, graças à presença deles, receber solução equitativa após exame completo e apurado da questão. 22. Mas, como costuma acontecer, alguns esqueceram-se até da própria salvação e da veneração devida Santíssima Religião e, agora ainda, não cessam de sustentar as inimizades, sem querer conformar-se ao juízo já proferido. Afirmam que foi somente uma minoria a expressar a própria opinião e sentença, ou ainda que, sem prévio e cuidadoso exame, foi emitido um juízo rápido e precipitado de tudo o que devia ser pesquisado. Daí provém que aqueles mesmos que deviam manter entre si concórdia fraterna e unânime, separaram-se de forma vergonhosa, ou antes abominável, oferecendo pretexto para zombaria aos homens cujas almas estão distanciadas da Santíssima Religião. Com o seguinte, tive de providenciar que possa ao menos agora, em presença de tantos, chegar a um termo à questão que, uma vez proferido o julgamento, deveria ter terminado com livre assentimento. 23. Temos, portanto, dado ordens a um grande número de bispos, vindos de muitos lugares diferentes, a que se reunissem na cidade de Arles, 162 nas calendas de agosto, e isso aprove nos escrever-lhe que assuma o posto público, ao lado do ilustríssimo latroniano, governador da Sicília, tendo consigo como adjuntos dois homens da segunda ordem que escolher, mais três escravos, aptos a servir-lhe durante a viagem, a fim de que possa encontrar-se naquele local no prazo determinado. 24. Deste modo, meio de tua firmeza e da decisão conscienciosa, unânime e comum dos outros bispos reunidos, esta disputa, que infelizmente se estende até hoje devido a vergonhosas rivalidades, uma vez ouvidas as declarações de homens agora divididos e aos quais igualmente damos ordem de se apresentarem, poderá, embora tardiamente, ceder lugar a condições dignas da religião, da fé e da unanimidade freia eterna, que Deus Todo-Poderoso o guarde em saúde numerosos anos. Capítulo 6 1 Cópia da Carta Imperial pela qual se concedem bens às igrejas Constantino Augusto a Siciliano, Bispo de Cartago. Uma vez que me aprove contribuir em todas as províncias nas Áfricas, numídias e mauritâneas, para as despesas de determinados servidores da Santíssima Religião Católica, reconhecida pelas leis, enviei uma carta ao ótimo urso, rationalista África, e declarei-lhe que providenciasse a entrega de três mil folhas contados à tua firmeza. 2. Uma vez recebido o pagamento da dita soma, ordena que essas quantias sejam distribuídas a todos os que anteriormente foram designados no memorando que Ócio 163 te enviou. 3. Mas se notares que falta alguma coisa para se completar o que determinei a respeito deste ponto em relação a todos eles, reclama de Heráclides, nosso procurador, aquilo que incontestavelmente verifica ser necessário. Com efeito, ordenei-lhe verbalmente que, se tua firmeza lhe pedir dinheiro, cuide de contá-lo e entregá-lo sem hesitação. 4. Fui informado de que alguns de opinião inconsistente querem seduzir o povo, conduzindo-o da Santíssima Igreja Católica a uma doutrina perversa e falsa. 5. Isso, se vir os tais homens persistirem na insensatez, recorre sem hesitação aos supracitados juízes, e entrega-lhes a causa, a fim de que possam afastar do erro os demais, segundo lhes ordenei verbalmente. O poder do grande Deus o guarde durante numerosos anos. Capítulo 7 e 1. Cópia da carta imperial pela qual fica ordenado que os chefes das igrejas sejam isentos de todo o encargo público. 164. Venerando Anulino. Saudações. 174. Na maior parte dos casos, o minosprezo da religião que conserva o máximo respeito à Santíssima Majestade Celeste, manifestamente acarreta grandes perigos para os negócios públicos, ao invés, se acolhida e praticada conforme as leis, traz grande prosperidade ao nome romano e felicidade peculiar a todos os negócios humanos. São os benefícios de Deus que proporcionam essas vantagens. Em consequência, venerando Anulino, julguei oportuno, que os homens que, com a devida santidade e zela esta lei, prestam com solicitude e serviço à religião divina, recebam com dignas recompensas de suas fadigas. 2. Isso quero que uma vez todas, dentro da província que lhe foi confiada, os usualmente denominados clérigos que, na igreja católica a qual está preposto o siciliano, exercem o ministério em prol da santa religião, estejam isentos simplesmente, uma vez todas, dos encargos públicos, a fim de não se afastarem erro ou desvio sacrílego do serviço devido à divindade, mas, ao contrário, bem desimpedidos obedeçam a sua própria lei. Se eles prestam à divindade profunda adoração, sem dúvida há de derivar daí o maior bem para os negócios públicos. Saudações, Anulino caríssimo, a Sás venerando. Capítulo 8 Perversão de Licínio, mais tarde manifestada, e seu fim trágico 1. Tais eram, portanto, os dons provenientes da graça divina e celeste da manifestação de nosso Salvador. Tal era também para todos os homens a fluência de bens oriundos da paz. E assim nossa decorria com regozijo e em meio a festivas assembleias. 2. Mas, tal espetáculo era insuportável à inveja do demônio, que detesta o bem e ama o mal. Assim, pois, também a Licínio, para sugerir-lhe prudente reflexão, não foram suficientes os acontecimentos, mais acima relatados, atinentes aos tiranos. Ele, que fora julgado digno de ter próspero governo, de ser honrado ocupando o lugar imediatamente após o grande imperador Constantino, de entrar pelo casamento na família deste, contraindo a mais alta aliança, deixou de imitar os bons, e tornou-se êmulo da perversidade e malícia dos tiranos ímpios. 165 Apesar de ter visto, com os próprios olhos, o fim trágico da vida deles, preferiu as opiniões destes últimos à amizade e à afeição de quem lhe era superior. 176 3. Cheio de inveja daquele que o havia acumulado de benefícios, declarou-lhe guerra criminosa, em extrema impiedosa, desobedecendo as leis da natureza, e esterpando do espírito a lembrança dos juramentos, do sangue, dos tratados. 177 4. A ele, efetivamente o imperador o cheio de bondade havia oferecido sinais de verdadeira benevolência, não desdenhar a afinidade com ele, não lhe recusar o casamento brilhante com sua própria irmã. Bem mais, fora julgado digno de torná-lo partícipe da nobreza que recebera dos pais, do sangue imperial que o devia aos antepassados. Havia-lhe concedido partilhar o poder soberano, como parente com o imperador. Tinha-lhe outorgado governar e reger não pequena ação dos povos sujeitos aos romanos. 5. Mas Licínio, ao invés, agia de forma oposta, urdia a cada dia maquinações contra seu superior, e imaginava toda espécie de ciladas, de certo modo correspondendo com malignidade ao benfeitor. Primeiro, pois, tentando dissimular suas tramas, fingia-se amigo, e aplicando-se o mais das vezes astúcia ao dolo, esperava alcançar facilmente a meta desejada. 6. Para Constantino, Deus era amigo, protetor e guarda. Trouxe à luz as conjurações planejadas secretamente na sombra, e superou-as, extremamente eficaz em a grande arma da piedade para assegurar a proteção contra os inimigos e salvaguardar a salvação do indivíduo. Sob a proteção de tal arma, nosso imperador, muito amado de Deus, escapou as conjurações deste astuto, cujo nome se tornou odioso. 7. Ao verificar que suas tramas secretas não resultavam de forma alguma a seu gosto, porque Deus revelava toda a astúcia e malícia ao imperador, amado de Deus, e não conseguindo mais dissimular, empreendeu guerra declarada. 8. Ao mesmo tempo que decidia lutar contra Constantino, já se dispunha a combater contra o Deus do universo, que sabia ser-lhe honrado. Em seguida, no início cauteloso e silenciosamente, empreendeu atacar os súditos que eram religiosos e jamais absolutamente se haviam mostrado hostis a seu poder. Assim agia, arrastado malícia natural, cruelmente exercida. 9. Não tinha, com efeito, diante dos olhos a lembrança dos que, antes dele, haviam perseguido os cristãos, nem daqueles que ele próprio havia eliminado, e cujas impiedades havia punido, mas, afastando-se da prudência, com o espírito evidentemente perturbado pela loucura, determinar a guerrear contra o próprio Deus, enquanto protetor de Constantino, ao invés de combater o protegido. 10. Em primeiro lugar, expulsou da corte todos os cristãos, privando-se a si próprio, o infeliz, da oração que a Deus eles dirigiam em seu favor, da oração que, segundo doutrina dos maiores, devem eles fazer todos os homens. Depois, ordenou que, em cada cidade, fossem licenciados e privados da dignidade de seu posto os soldados que não aceitassem sacrificar aos demônios. E isso ainda foi pouco em comparação com medidas mais graves. 11. Que relembrar, um após outro em pormenores, os atos do inimigo de Deus, e como este homem absolutamente fora da lei inventou leis ilegais, decretou que os infelizes prisioneiros não seriam mais tratados de forma humanitária com distribuição de alimentos, ou não beneficiariam de compaixão alguma àqueles que se achavam algemados, definhando de fome. Decidiu que absolutamente ninguém poderia exercer a bondade e aqueles que, natureza, eram inclinados à simpatia para com o próximo, não deviam praticar o bem. E entre suas leis havia uma inteiramente impudente e cruel, ultrapassava qualquer sentimento natural e civilizado. 12. Sancionava um castigo para os compassivos, a saber, sofreriam a mesma que aqueles dos quais se haviam apredado. Seriam carregados de cadeias e encerrados nas prisões, e os que se mostrassem humanitários seriam submetidos ao mesmo castigo que os condenados. 12. Tais eram as ordens de Licínio, que anunciaram as novidades sobre os casamentos ou suas inovações acerca dos que saíam desta vida. Ousando abrogar as antigas leis romanas, reta e sabiamente estabelecidas, promulgou, em substituição, leis bárbaras e selvagens, verdadeiramente ilegais e contrárias às leis. Inventou milhares de inspeções contra as nações subjugadas, todo gênero diz ações em ouro e prata, novas cobranças sobre as terras e impostos pesados infligidos a homens que já não se achavam nos campos, mas que estavam mortos havia muito. 13. Quantas penas de exílio, este inimigo dos homens não infligiu a quem não havia cometido injustiça. Quantas prisões de cidadãos bem-nascidos e dignos de estima, cujas esposas legítimas ele obrigava a divorciar-se, para serem entregues a familiares corrompidos que as ultrajavam com ações vergonhosas. A quantas mulheres casadas e jovens virgens, esse velho decrépito não insultava, para satisfazer seus desejos desregrados. Para que prolongar esta lista, quando o excesso de seus últimos atos prova que os primeiros eram de pouca monta e mesmo absolutamente nada. 14. No cúmulo da loucura, atacou os bispos, visto que os considerava já enquanto ministros do Deus soberano, opositores de sua conduta, dirigia-lhe ciladas não ainda publicamente, mas oculto e astuciosamente, receio do imperador que lhe era superior, e eliminava os mais reputados dentre eles através de incídias da parte dos governadores. 166. E o gênero de morte empregado contra eles era estranho e inaudito. 15. Os acontecimentos em Amásia e outras cidades do ponto superam qualquer outro excesso de crueldade. Ali, dentre as igrejas de Deus, umas foram novamente arrasadas, de alto a baixo, outras foram trancadas à chave a fim de que os que habitualmente ali se reuniam não o pudessem mais fazer, nem prestar a Deus a devida adoração. 16. Com a consciência onerada, não imaginava que, de fato, dali se elevavam preces em seu favor, mas estava persuadido de que fazíamos tudo pelo imperador amado Deus, que lhe tornávamos propício. Desde então começou a descarregar sua colera contra nós. 17. Entretanto, adulação, os governadores, persuadidos de estarem a realizar o gosto destímpio, empregavam castigos destinados a criminosos contra certo número de bispos, 18. Embora jamais tivessem cometido qualquer injustiça, como se fossem assassinos, eram aprisionados e flagelados sem haver o mínimo pretexto. Alguns mesmos sofreriam nova espécie de morte, com uma espada, matavam-nos, esquartejando-os, e depois deste espetáculo bárbaro de estremecer, jogavam-nos nas profundezas do mar, para serem devorados pelos peixes. 18. Então os homens religiosos recomeçaram a fugir e de novo os campos, de novo as florestas desertas e as montanhas abrigaram os servos de Cristo. Como o ímpio chegou a obter resultado, com estas medidas, concebeu o projeto de citar uma perseguição contra todos nós. 19. Tal pensamento adquiriu força e nada o impediria de passar a ação, se Deus, o defensor das almas de seus servos, rapidamente não se antecipasse em oposição ao que ia suceder. 20. Como, em trevas espessas e noite muito escura, brilha subitamente um grande astro, Deus para a salvação geral, levou pela mão a esta região seu servo Constantino, de braço levantado. Capítulo 9 A vitória de Constantino e os benefícios que ele trouxe aos súditos do poder romano 1. Foi, portanto, a este que, do alto do céu, cofre e outro digno de sua piedade, Deus concedeu os troféus da vitória sobre os ímpios. Quanto ao criminoso, com todos os seus conselheiros e amigos, prostrou aos pés de Constantino 167.2 Pois, como Licínio havia levado até o cúmulo a insânia contra ele, o imperador amigo de Deus concluiu que não podia mais tolerá-lo, e concebeu o prudente e desígnio de unir a firmeza da justiça ao amor aos homens. Aprove-lhe socorrer os que o tirano fazia infelizes e apressou-se a salvar a maior parte do gênero humano, desembaraçando-se de certos flagelos. 3. Precedentemente, de fato, tiveras somente sentimentos humanitários e moverás-se de compaixão a este homem tão pouco merecedor de simpatia. Ora, este não apresentava melhor a algum e não pôs termo a sua maldade. Ao invés, aumentava sua ira contra os povos que lhe estavam sujeitos. Do outro lado, não restava esperança alguma de salvação aos maltratados, visto que uma fera cruel exercia contra eles tirania. 4. Esta razão, unindo amor ao bem com o ódio ao mal, o defensor dos bons com o filho, o benevolente imperador Crispo, foi avante estendendo à direita salvador a todos os que pereciam. Depois, como tinham guias e aliados a Deus, o rei soberano e o seu filho, salvador de todos, ambos, pai e filho, dividindo o exército, cercaram os inimigos de Deus, e obtiveram fácil vitória, pois tudo o que haviam combinado foi lhes facilitado Deus, de acordo com seus desejos. 5. Então, de repente e mais depressa do que se pode dizer, aqueles que ontem e anteontem respiravam morte e ameaças não existem mais nem se conserva a lembrança de seu nome. Suas imagens e estátuas foram tratadas com a merecida ignomínia, e o próprio Licínio sofreu igualmente o mesmo que viu com seus próprios olhos acontecer aos tiranos ímpios de outrora, porque não aceitara a advertência nem sabiamente apreendera pelas chicotadas infligidas aos vizinhos. Procedeu pelo mesmo caminho da impiedade que eles, e foi arrastado com justiça a idêntico precipício. 6. Mas enquanto lhes jazia, ferido deste modo, o grande vencedor Constantino, ilustre pelas virtudes oriundas da piedade, e seu filho Crispo, imperador muito amado de Deus, em tudo semelhante ao pai, recuperavam o oriente que lhes cabia, e restabeleciam a precedente unidade do Império Romano. A terra inteira, nas duas direções, do norte ao sul, desde o sol levante até os confins onde declina o dia, submeteu-se àquele pacífico governo. 7. Os homens perderam o temor daqueles que anteriormente os pisavam aos pés. Celebravam dias de brilhantes festas e alegres assembleias. Tudo estava iluminado, com rostos sorridentes e olhos radiantes contemplavam-se mutuamente os que antes estavam cabisbaixos. Com coreografia e hinos nas cidades e nos campos, honravam primeiramente a Deus, soberano rei, conforme haviam aprendido, em seguida ao predoso imperador com seus filhos, amados de Deus. 8. Caíram no esquecimento os males antigos. Perdeu-se a lembrança de toda a impiedade. Estabeleceu-se a freioção dos bens presentes, e mais ainda, a esperança dos bens futuros. Promulgavam-se, portanto, em todo lugar, mandamentos muito humanitários pelo imperador vitorioso, e leis reveladoras de sua magnífica e verdadeira predade. 9. Assim, certamente foi abolida toda a tirania e somente Constantino e seus filhos conservavam firme e incontestado o governo do império que lhes competia. Antes de tudo, eliminaram do mundo o ódio a Deus. Assim, dentre os bens que Deus em sua sabedoria lhes concedera, eles manifestaram, meio de ações realizadas perante todos os homens, principalmente o amor à virtude, o amor a Deus, a predade e o reconhecimento para com a divindade. 151. Não se conhece bem a biografia de Paulino de Tiro. Em sua obra contra Marcelo, Eusébio apresenta Paulino como sacerdote de Antioquia, sagrado bispo de Tiro e que, após a deposição de Eustácio, foi escolhido para substituí-lo em Antioquia. 152. Esta frease se dirige ao clero em geral, e os termos empregados se inspiram na descrição do costume sacerdotal dado pelo Levítico. Não se deve procurar a indiscrição das vestimentas do clero cristão. 153. Trata-se sempre de Constantino e Licínio, que são os mais antigos augustos. No pensamento de Eusébio, o historiador conta a elevação de Constantino à dignidade de Augusto desde sua proclamação pelo exército da Bretanha. Aos 25 barra 7 barra 306. 154. O bispo de Tiro representa, para Eusébio, o filho de Deus. Os elogios que a que lhe são dirigidos se inspiram nesta semelhança. 155. As descrições que seguem foram inúmeras vezes estudadas e comentadas pelos arqueólogos. Elas são tanto mais preciosas pelo fato de terem sido feitas na igreja mesma que o orador descreve, e que os assistentes podiam controlar os detalhes à medida que as coisas eram mencionadas. Deve-se levar em conta que Eusébio não era técnico, mas retórico, e não trocava o ritmo da frease pelas precisões lógicas de análise rigorosa. 156. Não só na Basílica de Tiro, mas em todas as igrejas das quais Eusébio deixou a descrição. Tudo é grande, maravilhoso, mas não nos informa sobre as dimensões exatas, reais dos edifícios. Deve-se observar, na sequência, como as três portas simbolizam as três pessoas da trindade, das quais, a do meio, a maior das três, representa o Pai. Estas portas se abrem para o Oriente, para o Sol nascente. Nos ofícios litúrgicos, o bispo se posta sempre voltado de pé para o Oriente, numa postura simbólica. O Cristo é espontaneamente comparado ao Sol que ilumina as almas. 157. Eusébio explica, nos parágrafos seguintes, o simbolismo do templo. Cada uma das partes representa uma categoria de almas. Mas é muito difícil interpretar exatamente o detalhe deste simbolismo. 158. O primeiro dos documentos reproduzidos Eusébio é o que se designa geralmente sob o nome de Edito de Milão. Admite-se, hoje, que não houve nenhum Edito promulgado em Milão. Os dois imperadores ali se encontraram em fevereiro de 313, para celebrar o casamento de Licínio com a irmã de Constantino, e consertaram sobre a política a ser tomada a respeito dos cristãos. A partir deste momento, Constantino dirigiu, aos governadores das províncias, instruções formais que lhes prescreviam devolver os bens confiscados às igrejas e isentar o clero dos Muneira Civilia. Quando Licínio venceu Maximino, fez fixar, em Nicomédia, aos 13 de junho de 313, suas decisões relativas ao cristianismo. São estes rescritos que levam o nome de Edito de Milão. Na verdade, é um rescrito de Nicomédia. 159. Viver-se aí a que ponto tinha-se desenvolvido a propriedade eclesial. Não compreendia só as igrejas e suas dependências, mas ainda imóveis de toda espécie, jardins, campos, casas para uso dos bispos e do clero. 160. No Lino era, então, proconso da África. Seu nome se encontra em certo número de documentos relativos às origens do sismo donatista. 161 C.F. R.F. Ranjoti, História das Heresias, 2ª Ed, Paulus, 1997, capítulo 5. Donatismo, a grande crise da igreja africana, p. 61 a 74. 162 A carta sinodal enviada ao Papa Silvestre pelo Conselho de Arles, aos um indicador ordinal masculino barra 8 barra 314, menciona 33 nomes de bispos. Se, aos bispos presentes, juntamos os bispos representados, chega-se ao total de 47 bispos da Galha, da África, da Itália, da Espanha, da Damácia e da Bretanha. Pode-se dizer que toda a cristandade do Ocidente estava representada. 163 Ócio, Bispo de Cordova, é o conselheiro eclesiástico de Constantino. Constantino o encontrou na Galha ou talvez em Roma. O certo é que Constantino não cessa de utilizar seus serviços. Será encarregado de reunir em Alexandria um concílio para tentar por fim a controvérsia ariana. Em 325, será um dos esteios do concílio de Nicea. E até a morte, ocorrida provavelmente em 357, sua autoridade será invocada com respeito. 164 A lei que concede a isenção dos cargos públicos data de 31-10-313, mas já tinha sido concedida ao clero da África desde abril deste ano. A resposta de Anulino é de 15 de abril. Isenções semelhantes também eram concedidas aos presidentes das sinagogas judaicas, aos professores, médicos, gramáticos, reitores, filósofos, atletas. Na sequência, muitos, aproveitando-se da isenção, entravam no clero para escapar das taxas e Constantino foi obrigado a interditar aos ricos o acesso ao clero. C. F. Código de Teodosio 16. 2. 3. 165 Licínio jamais se mostrou cristão. A tolerância que concedeu ao cristianismo foi pura política e sempre menos generosa que a de Constantino. 166 Entre os bispos que foram vítimas da perseguição de Licínio, cita-se especialmente Basílio de Amásia, no ponto. Os mártires mais conhecidos deste período são os 40 mártires de Sebaste, na Armênia. Licínio podia, de fato, temer uma conspiração. Sabia que os cristãos não lhe tinham simpatia e os acusava de orar somente Constantino. 167 Segundo Eusébio, a campanha de Constantino contra Licínio teve os traços de cruzada. Constantino foi levado à guerra sobretudo razões políticas. Mas não se pode descartar que a atitude de Licínio a respeito dos cristãos tem influenciado sua decisão. A guerra se iniciou em 323 e terminou em 324 duas vitórias conseguidas Constantino. Relegado na Tsalônica, Licínio faleceu no começo de 325. Corre from Angeles. Relegado na Terra. O Incase. Relegado na Terra. Relegado na Terra. A CIDADE NO BRASIL